Alô, 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 vamos ver aqui, agora o pau vai quebrar mano, agora, pra fazer? Bom dia, bom dia João Paulo, show de bola Andrezão, fala Adriel, Adriel Coelho, essas coisas na área, o cara tá show de bola, tamo junto hein galera aí, tão animado hoje? Tô na expectativa, show de bola Mauro? Então, hoje o pau vai quebrar hein, hoje vai ser irado hein, vamos ter um conteúdo aqui muito legal, muito bacana, muito interessante né, a gente vai criar um projeto inteiro 100% com o chat EPT. Bom, eu vou tentar não usar outra ferramenta, tá ligado? Vamos tentar usar ele 100%, vou fazer o máximo que puder, um projeto do zero. Então vai ser muito bacana, porque a gente vai ver aí todas as etapas, a gente vai escolher o domínio, a gente vai escolher hospedagem, a gente vai escolher as palavras, vai escolher o nicho, vai criar o conteúdo, vai mano, tudo. Então pode preparar aí, que a gente vai levar bastante tempo pra poder fazer esse projeto né, vai ser bastante tempo. Pessoal, vamos dar aí dois minutinhos pra galera ir chegando, enquanto isso vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, já pode ir colocando aí do que que a gente vai ter, do que que a gente vai ver. Porque a gente tá programado pra começar às 10 né, então neste exato momento que as pessoas vão começar a receber as notificações pra entrar aqui né. Beleza? Então vai ser muito, muito interessante aqui, todo esse projeto. O Gustavo tá aqui comigo, o Gustavo vai ajudar né, ele vai executar algumas coisas também, durante o processo, a gente vai ter que criar site e tal, então o Gustavo vai fazer isso. Logo, logo eu vou compartilhar a tela e daí vocês vão ver aí o Gustavo também. Beleza? Bom, a nossa meta hoje aqui é criar um projeto que seja possível render 3 mil reais por mês, beleza? Por que esse projeto, ele, a gente tá falando de 3 mil reais por mês? Porque eu tenho vários projetos aqui, onde eu consegui ver que a média de um projeto que, melhor, eu vou mostrar, melhor do que falar eu vou mostrar. Melhor do que falar eu vou mostrar. Vocês vão entender aqui por que que são 40 artigos, beleza? Vocês vão entender, vocês tão conseguindo ver a tela aí? Só confirma pra mim aí se tiver ok. Esse daqui é o Notion né, que eu já mostrei aqui várias vezes aqui pra vocês né. Mas basicamente, o que a gente vai fazer é, vou entrar aqui no Magic e vou pegar o modelo pronto. Esse aqui é o modelo da organização do projeto tá. A gente não vai necessariamente usar ele, mas esse aqui é o que a gente usa, só pra vocês entenderem. E aqui, a gente tem o plano de negócio dele, todos os negócios que a gente tem, todos os sites né, a gente tem o plano de negócio. Aqui dentro tem o checklist e tal, mas o que é interessante é isso daqui ó. Que são os planos das keywords. Então, o que que a gente faz? A gente divide o site por etapa. A gente divide todos os projetos por etapa. Então, na primeira etapa, ele é faixa branca. O site é faixa branca. Essa foi a denominação que a gente colocou né. Não sei porquê né, tento adivinhar porquê. Mas esse aqui é o faixa branca. Então, o faixa branca, ele tem 40 artigos. A gente só considera que esse projeto, ele tá pronto pra ir pro ar, quando a gente tem os 40. Lembrando, isso daqui que vocês estão vendo, é o que eu sempre falo lá no Instagram, é o que eu sempre falo. Isso daqui é o nível profissional da parada, tá ligado? O nível profissional, não quer dizer que todos os projetos precisam ser assim e só existe essa maneira de fazer. Não, essa aqui é uma maneira profissional. A gente faz dessa maneira porque a gente tem equipe, a gente tem escala, tem um monte de redatores, tem um monte de pessoas trabalhando. Então, a gente tem como fazer essa divisão. Se você for fazer ele sozinho, a gente vai fazer do jeito que eu vou mostrar aqui nessa live. Então, esse aqui é só o profissional e eu tô mostrando porque a gente não vai fazer dessa maneira. Então, aqui, 40 artigos é quando a gente classifica esse site que ele tá pronto pra ser lançado. E daí, ele vai pra segunda etapa, que é a faixa azul. Mas na faixa branca, ele contém 40 conteúdos em média. Depois ele ganha mais artigos, mais 40, depois mais 40. Então, essa aqui é a metodologia que a gente usa. E, baseado nisso daqui, a gente tem vários projetos, tem vários relatos de projetos que é mais importante do que a gente fazer. Mas são alunos fazerem outras pessoas porque a gente já tem certa expertise, já tem certa estrutura. Então, fica meio que muita gente acredita. Ah, mas o Bruno só tá fazendo assim porque ele tem o recurso A, o recurso B. Igual sempre falaram. Eu já produzo conteúdo pra internet 8 anos. Eu escuto isso há 8 anos. Ah, Bruno, mas você faz e dá certo porque você tem autoridade. Ah, isso que você faz e dá certo porque você tem backlink. Mas, cara, eu construí tudo, tá ligado? Era tudo do zero. Então, eu gosto de mostrar o mais próximo da realidade possível pra vocês entenderem que é possível fazer, tá ligado? Então, 40 é a forma que a gente divide. 40, 40, 40, 40, 40, 40, até ele chegar na faixa preta. Até ele chegar aqui na marrom, ele tiver mais 40 e ele virar a faixa preta. Que é um site que tem um valor de 6 dígitos de venda, de mais de 100 mil reais. Então, essa é a base que a gente usa aqui pra poder calcular. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer essa etapa aqui, toda, da faixa branca. Beleza? Então, a gente vai fazer tudo, toda essa etapa. A gente vai fazer 40 artigos. A gente vai fazer 40 planejamentos de palavras, 40 palavras diferentes. A gente vai fazer tudo com 40. Porque com 40 é possível ter um lucro de 3 mil reais. A gente tem vários cases aqui que com 40 foi possível chegar a esse valor. Evidentemente, isso depende do nicho, depende de uma série de fatores. Tanto que a gente tem projetos que tem 40 que faz 1.500. Como tem projetos que tem 40 que faz 5 mil. Como tem projetos que tem 40 que faz 3. Então, uma média, 3 mil reais. Então, por isso que a gente está trabalhando com esse valor. Beleza? Então, 3 mil reais. Mas, vamos lá. Vamos abrir o nosso chat GPTonga aqui, né? Para a gente começar, né? Eu gosto tanto do chat GPT que... Olha, estava até fazendo esse e-mail para divulgar a live aqui. Você vê que o parada é sério. Mas é muito ruim o conteúdo que acaba ficando. Acabou que eu tive que refazer tudo. Só o Felipe. O Felipe não. O Felipe é meu amigo. O Felipe é bom. O Felipe funciona bem, o Felipe. Conversa com o Felipe todo dia. Entendeu? O Felipe é meu avatar, tá ligado? Então, ele está aqui. Eu fiz ele 100% no chat GPT. Trabalho lindo. Trabalho lindo. É, depois eu mostro. Depois eu mostro para vocês aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira com o chat GPTonga, né? Primeira coisa. A gente tem que entender o seguinte. A gente precisa tratar ele bem, mano. Se não tratar ele bem, ele não funciona, entendeu? Então, tem que conversar com ele legal. Então, vamos explicar para ele o que a gente vai fazer. Vamos criar um projeto de afiliado do zero. Esse projeto será, basicamente, um site de review para promover produtos da Amazon. Me ajuda nessa? Ó, vou botar assim, ó. Estou fazendo tudo isso ao vivo no meu canal do YouTube. Vamos ver o chat GPTonga, mano. Show de bola. Consultor FM94. Vamos lá, que hoje vai... Oi, pessoal. Claro, eu posso ajudar ele a criar um projeto de afiliado do zero para promover produtos da Amazon. Cagou o que eu falei que estava fazendo no YouTube, né? Eu vi o cara fazendo isso e ele mandou uma mensagem. Tipo assim, pô, legal. Compartilha aí no Twitter, não sei o quê. Mas vamos lá. Essas daqui são as orientações dele para poder fazer, né? Veja bem, gente. Vamos... Óbvio, né? Eu não vou perder tempo aqui fazendo uma parada completamente errada. Então, eu vou tentar o máximo possível não interferir. Tá ligado? Não botar o meu dedo no meio. O máximo possível. Vou tentar o máximo. Mas é... Se tiver necessidade, se for um erro muito grotesco, aí sim. Por quê? Qual que é o desafio aqui, gente? Não é criar o projeto. O projeto a gente já cria. O desafio é criar com o Ochat GPT. Beleza? Não é criar. Criar a gente já sabe criar. Já sabe uma maneira eficiente de criar e que funciona. Mas a ideia não é essa. A ideia é fazer com a ajuda da inteligência artificial. Beleza? Então, vamos tentar fazer o máximo. Caso ele dê uma derrapada muito grande, a gente bota na linha. Mas tentar botar um mínimo de interferência humana. Então, aqui, ó. Beleza. A gente falou que criava. Registrar no programa de afiliados. Escolher um nicho. Pesquisar o produto da Amazon. Criar um site. Escrever conteúdo de qualidade. Otimizar. Promover o site. Beleza. Então, vamos lá. Pelo começo aqui que ele acertou o nicho. A gente precisa do nicho. Tá. Vamos lá. Vamos escolher o nicho. Lembrando. Eu já sei o nicho. Tá ligado? Eu já sei. Eu quero que ele fale. Eu quero usar ele. Quero usar ele. Tá. Você precisa escolher o nicho para o seu site de review. Pense em um tema que você goste e que possa gerar interesse. Bom. Isso é o que eu falo, né? Um tema que gosta. Tá interessante. Algumas ideias podem incluir tecnologia, moda, beleza, saúde e fitness. Muito amplo, né? Vamos lá. Vou botar assim. Me dê mais informações para encontrar um nicho lucrativo e de baixa concorrência. Porque para promover os produtos da Amazon usando técnicas de SEO através de um site de review. Beleza? Só para quem não tá ligado. O que a gente vai fazer é basicamente isso daqui, ó. A gente vai fazer um projeto desse, ó. Nesse formato aqui, ó. Um site de review. Esse aqui é um site de review de fone de ouvido, né? É um site que tá posicionado para vários termos na primeira página. Então, quando os usuários procuram, eles caem aqui nos reviews. Por exemplo, esse aqui é fone com fio. E aí, ele entra aqui e compra o produto. Beleza? A gente vai fazer nessa pegada. Vou pegar aqui também o do Léo aqui também da raquete. Só para ter certeza que vocês entenderam, né? Então, esse daqui também, né? Que é o mesmo esquema. Um site de raquete, o outro é um site de fone. Então, a nossa ideia é fazer isso daqui. Criar um site de afiliados para que a gente possa promover os produtos da Amazon. Né? Para quando o cara entrar aqui, ele conseguir comprar, né? Os melhores raquetes, beat, tênis. Aí, esse artigo, ele é ranqueado. E daí, quando o cara quer comprar, ele entra aqui, compra e você ganha comissão. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Só para certificar que estamos falando a mesma língua. Beleza? Então, vamos lá. O que eu pedi para ele aqui? Para ele encontrar o nicho. Me dê mais informações. Encontrar o nicho de baixa concorrência pode ser desafiador. Mas, existem algumas técnicas que você pode usar para ajudá-lo a encontrar o nicho. Certo? Para o seu site de review. Identifique seus interesses. Isso aqui está correto. Aí, galera. Pega um papel e uma caneta. Pega um papel e uma caneta para ir anotando. Sério mesmo. Porque a gente vai fazer um projeto todo, mano. Isso vai demorar, tá ligado? Então, você vai esquecer. Anota. Isso é muito importante mesmo. E está certo, ó. Identificar suas paixões e interesses. Eu sempre falo isso. É muito importante, mano. Sabe por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo. Quando você escolhe algo que você gosta. Naturalmente, você vai ter uma disposição. Uma motivação a mais para poder fazer aquilo dali, tá ligado? Porque você já gosta daquilo. Imagina. Eu treino jiu-jitsu há 16 anos. Todos os dias. Eu respiro jiu-jitsu. Agora, nesse momento que eu estou pensando. Caraca, mano. Hoje tem a final do Pan-Americano. Que está rolando, tá ligado? Amarradão para saber o resultado. Eu curto para caraca. É claro que se eu for fazer alguma coisa dentro do meio do jiu-jitsu, eu vou ter mais êxito. Porque eu já gosto. Segundo ponto. Eu já conheço o mercado. Quando você gosta, você já conhece naturalmente. Você já sabe o mínimo. O mínimo daquele segmento. O que facilita muito. Se você escolher um nicho que você tem zero conhecimento, tu vai se embananar com coisas muito simples. Na hora de fazer o planejamento, tu não vai entender nada. Tu não entende nada do público. Tu não entende nada do produto. Por exemplo, tu não entende nada de microfone. Ah, eu vou fazer um site de microfone. Mano, a tua pesquisa vai ser muito grande. Porque tu não tem a mínima ideia de qual é a diferença do microfone desse para o microfone de lapela, para um outro microfone ou de câmera, tá ligado? Ou algo que você não tenha domínio. Então, é muito ruim quando você não tem interesse. É isso que está certo. Se você escolher um nicho que seja do seu interesse, vai ser mais fácil criar conteúdo de qualidade envolvente. 100%. Anota esse daí, alguém, por favor. Anotem aí. Então, isso aqui está certo. Faça pesquisa de palavras-chave. Use ferramentas de pesquisa de palavras-chave, como o Google Keyword Planner ou o Ahrefs, para encontrar ideias de nicho. Pesquise palavras-chave relacionadas ao seu interesse. Ok. Vamos lá. Muito interessante. Mas, está bem superficial, né? Isso aqui ainda não vai resolver o nosso problema. Mas, ok. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Que eu já vi que eu vou precisar aqui. Eu vou abrir o Notion aqui na outra janela, para a gente poder ter um... Deixa eu pegar aqui um... Vou até botar aqui no MyContact. Vou criar uma página nova aqui. Ó, e quem não usa o Notion está de bobeiraça, mano. Live chat, GPT, draft. Então, eu vou deixar isso aqui, um draft aqui, um rascunho, só para a gente poder ir anotando. Senão, vai... Senão, vou me perder aqui, pelo que eu já vi, que vai ter muita informação, né? Então, só para a gente ir anotando aqui e organizar. E vocês deveriam fazer o mesmo, né? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, a gente já... Beleza. Identificar suas paixões. Fazer a pesquisa de palavras-chave. A gente vai voltar nesse tópico aqui. Porque está muito superficial. Fazer pesquisa de palavras-chave, tá? Como que vai fazer isso? A gente vai explorar mais isso. Vamos ver aqui. Análise da concorrência. Faça uma análise. Ok. Beleza. Mas e aí? O que é a análise da concorrência? Vamos ver. Verificar as tendências atuais. Ok. Eu vou mostrar para vocês aqui também como é que eu uso bastante chat GPT. Eu sempre pego tópicos, assim, amplos. E depois eu vou... Eu vou... Aperfeiçoando ele ali. Tá. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui tudo aqui para a gente poder... Beleza. Esse aqui são os itens. Vamos tentar 100% com ele. É... Ele já deu essa ideia do nicho, né? Me dê mais informações, ó. Me dê mais dicas para encontrar meu nicho. Show de bola, Pedrão. Pedrão aí na área aí. Pedrão das antiga, né, Pedrão? Sempre presente. Isso aí. Show de bola. Vamos lá. Quais são as dicas para encontrar o nicho? Aqui estão algumas dicas para ajudar a encontrar. Use o Amazon Best Seller. Excelente, mano. Excelente. Excelente. Perfeito. Muito bom. Explore fóruns e grupos de discussão. Bom. Verifique a estatística de mercado. Hum. Legal. Nicho de mercado emergente. Interessante. Verifique os concorrentes do Google. Considera a sazonalidade. Dicas muito boas. Dessas dicas aqui, vamos usar essa daqui, ó. Use o Amazon Best Seller, beleza? Essa aqui é uma dica super válida, super válida para encontrar nicho. Super válida. O que a gente vai fazer? De novo, né? Lembrando que não é o método que eu uso. Eu não uso isso, mas esse é um bom método. É um bom método. Existem melhores, mas esse daqui é um bom. Beleza? Usar o Amazon Best Seller. Então, eu vou lá no Amazon Best Seller. Tu vem aqui no Mais Vendidos. E aqui você consegue encontrar todos os produtos que estão sendo vendidos. O que é um excelente parâmetro. Mas qual que eu vou escolher aqui? Vamos lá de novo nele. Na Amazon Best Seller, aparecem muitos produtos. Quais os critérios devo considerar para criar um site e ter um rendimento de pelo menos 3 mil reais em comissões? Vamos ver o que ele vai falar para a gente, mano. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Existem vários critérios que você deve considerar ou escolher o produto para promover no site, né? É... Pre-Ró. Tá indo bem, mano. Tá indo bem. 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 É, coloca o link lá no grupo lá hoje. Valeu, Gisele. Gisele, por ter avisado. Bota o link lá no grupo lá, Gustavo, para a gente. Tu não tá não, né? Eu vou botar aqui rapidão, então. Manda no outro também. Bota lá para a galera da comunidade. Do afiliado faixa preta também. Deixa eu botar aqui como gostava de mim. Beleza. Vamos lá. Isso aí é interessante que ele falou ali também. Deu informações também interessantes. Vocês estão conseguindo entender, gente, que o objetivo aqui é criar o projeto 100% usando ele, tá ligado? Usando ele, usando a ferramenta. Tem que ir treinando, orientando, saber o futuro. Exatamente. Exatamente. Até agora tá indo bem, Dex. Tá indo bem. Então, vamos lá. Comissão de afiliados é interessante. A Amazon, ela paga de 8% a 15%. Então, legal. Isso aqui é interessante. O preço do produto. Isso daqui é muito importante, mano. Anota aí. O preço do produto, ele precisa de ter um ticket médio razoável. Porque você ganha comissão. Então, se tu promover produtos que são muito baratos, não faz sentido. Porque tu precisa de ter muitas vendas pra você poder conseguir ter um rendimento. Então, o ticket médio dos produtos, ele precisa ser médio-alto. O que é ticket médio? O valor médio dos produtos que estão sendo promovidos. Se você chega numa concessionária, como é que você sabe qual é o ticket médio do Volkswagen? Tu vai pegar todos os carros que existem dentro da loja, vai somar o valor deles todos, e depois vai dividir pela quantidade de carros que tem. Por exemplo, eu tenho 7 carros, 7 modelos diferentes. Então, eu vou pegar o preço desses 7, vou somar e vou dividir por 7. Aí, eu vou ter o preço médio de cada um. Um vai ser 100 mil, o outro vai ser 50. E com essa fórmula, tu vai ter o ticket médio. É assim que calculo o médio. Então, precisa de calcular o ticket médio. E esse ticket médio, ele precisa ser alto. O que é alto? É um conceito muito, muito, muito subjetivo. O que é alto pra mim, pode não ser alto pra você. Se eu chegar pra você e falar assim, um produto de 3 mil reais é caro? Depende, pode ser muito caro, como pode ser muito barato. Depende da realidade que você tá vendo. Mas, por padrões de mercado, vamos considerar que 500 reais, 500 reais, 500 reais, seja... 500 não, porque vai dar muito pouco, vai dar... Vamos considerar mil reais um ticket bom, ok? Mil reais. De 800 a 1.200 reais. Porque aí, uma comissão de 10% dá de por 80 reais por venda. Tá até alto, tá bem alto, tá bem alto. Dá até pra ser menos. 600, 600 a 800. 600 a 900, vai. 600 a 900. Então, o ticket médio, que a gente vai definir aqui, ticket médio, vamos botar aqui, de 600 a 900. Esse é um ticket considerado médio. Um ticket médio considerado médio, beleza? Não é um alto. 600 a 900. Então, significa que tu vai ter produtos de 500, vai ter produtos de 1.500, vai ter produtos de 1.200, vai ter produtos de 700, vai ter produtos de 800, beleza? Dentro do segmento, dentro do segmento. Como assim? Tá, eu vou trabalhar aqui com fone de ouvido. Eu tenho fone de ouvido que custa 500, eu tenho fone de ouvido que custa 1.000, eu tenho fone de ouvido que custa 800, beleza? Então, de 600 a 900. Vamos manter aí dentro dessa média, beleza? E aqui a gente consegue escolher. Então, vamos lá. O preço do produto, demanda do produto, garantir que há um público para o produto que tá promovendo. Use ferramentas de pesquisa de palavra-chave pra ver se as pessoas estão procurando pelos produtos. Excelente. Caraca. Parabéns pro Gepetong, hein? Tá indo bem, mano. Até agora, 100%, mano. 100%. Todas as dicas super válidas, super válidas. Olha aí, olha aí, surpreendendo. Vamos ver na hora do conteúdo, quero ver na hora do conteúdo. Considere a concorrência para os produtos que você tá promovendo. Quanto maior a concorrência, mais difícil será de classificar. Relevância para o seu nicho e... Beleza. Todas essas dicas aqui válidas. Excelente. Mas agora tem um ponto aqui que eu quero ver. Concorrência. Como que eu vou saber a concorrência? Como eu vou identificar a concorrência? Porque tu não sabe como é que tu vai fazer, se você não sabe qual é a concorrência, né? É muito superficial. Quando começa a ficar um pouco mais... Né? Fica meio pesado, né? Digite as palavras-chave relevantes e identifique as palavras-chave relevantes para o seu nicho. Comece identificando palavras. Por exemplo, o seu nicho é de tecnologia, as palavras relevantes podem incluir smartphones, laptops e assim por diante. É, já deu uma cagadinha ali, né? É, tipo assim, ó. Como que eu vou identificar a concorrência? Comece identificando as palavras-chave relevantes para o seu nicho. Por exemplo, se o seu nicho é de tecnologia, as palavras-chave relevantes podem incluir smartphones, laptop, tablets e assim por diante. Aí começa a ficar ruim. Calma, meu garoto. É, porque ele não tem acesso à SERP, entendeu? Esse que é o problema dele, mano. Aí ele não consegue identificar a concorrência, porque para analisar a concorrência precisa ir no Google. E ele não tem acesso ao Google, né? Essa que é uma merda. Mas beleza, vamos se virar aqui com ele. É, caraca, isso aqui ficou muito ruim, mano. Ficou muito ruim, porque, tipo, smartphone não é a palavra que a gente precisa, entendeu? A gente não precisa da palavra laptop, tablets, é só um nicho, né? Não tem como, mano. É, é um produto diferente. Bem complicado. Mas vamos lá, vamos ajudar ele. Eu vou, eu vou abrir aqui o planejador de palavras-chave, mano. Eu vou abrir aqui o Ahrefs para poder, né? Para a gente poder continuar. Você pode fazer o planejamento no Ahrefs? É, vou fazer no Ahrefs. Porque eu acho que é aqui pelo... É, vamos tentar fazer por aqui. Boa, eu vou tentar fazer o planejamento por aqui. Eu queria fazer com ele para o que... É, vamos fazer com ele. É, vamos, beleza, beleza. Beleza, vamos fazer com ele. Não vamos usar outra ferramenta ainda, não. Vamos fazer com ele, né, Gustavo? É. Tá, beleza. Mas primeiro a gente precisa escolher o nicho. Que a concorrência ali não, né? Aqui cagou, tá, gente? Só para... Cagou. Porque como é que vai identificar a concorrência? Você já falou umas coisas que não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver com o que a gente precisa. Essa parte aqui já cagou. Mas vamos relevar e vamos continuar fazendo. Vamos ter que dar um empurrãozinho aqui na hora de escolher o nicho. Porque ele aí tem que mandar o e-book que eu fiz ontem aí para ele. Que ele não está ligado. Mas vamos pegar aqui um nicho aqui simples aqui para a gente conseguir. Falhou nessa parte, tá? Ele não consegue entregar para a gente aqui. Tipo, smartphone muito amplo. Vamos tentar mais uma vez. Tá, mas como vou saber se existe concorrentes para determinados termos? Vamos ver. Eu preciso saber isso, né? Senão não faz sentido. É, ele não consegue responder. Ele não consegue responder. Não consegue. Ah, melhorou. Se houver poucos sites de review, pode ser uma oportunidade. Lembre-se que é importante escolher palavras-chave relevantes para o seu nicho e que tenha uma demanda clara. Não. Ponto para ele. Melhorou. Melhorou. Aí sim. Se houver poucos sites de review competindo. Excelente. Isso aqui matou a pau. Deu a resposta correta, mano. Deu a resposta correta. É isso aí mesmo. A concorrência se vê quando não tem site de review competindo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Por exemplo, suponhamos, tá? Isso aqui é a fórmula. Eu quero trabalhar com o liquidificador. Tá ligado? Liquidificador. Liquidificador. Só um exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Google e digito o seguinte. Melhores liquidificadores. Melhores liquidificadores. Se não aparecer nenhum site de liquidificador aqui, significa que não tem concorrência para esse termo. Beleza? Se não aparecer um específico de liquidificador. Ah, Bruno, mas tem esse aqui, a Melius. Esse site aqui, ele é de liquidificador? Quem conhece esse site aqui? Ele é de liquidificador? Ele é de review de liquidificador? Ele é de review de cozinha? Esse site aqui? Melius? Melius, né? Melius. Nem sei como é que fala. Esse daqui, ele é de liquidificador? Responde pra mim aí, sim ou não? Esse aqui, Guia dos Melhores, ele é um site de liquidificador? Que faz review de liquidificador? Esse daqui, ele é um site de review de liquidificador? Não. Ele também não é, né? Ele tem melhores oxímetros de dedo, melhores mochilas de notebook, melhores smartwatches, cadeira gamer. Então, beleza. Então, o chat de EPT tá certo. Se houver poucos sites de review competindo com essas palavras, pode ser uma oportunidade pra você criar um site de review e ter sucesso com menos concorrência. Então, perfeito, mano. Então, ele tá certinho aqui. Caraca, mano. Tá surpreendendo. Tá indo bem. Tá indo bem. É possível criar um projeto 100% com ele, hein? Pelo menos... Na teoria, ele... Na teoria, é. Tá indo bom, tá indo bem. Então, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui, tu tem a quantidade... Tu tem todos os produtos que estão sendo mais vendidos, que foi uma ideia que o chat de EPT deu pra gente, né? Que é um método, sim. Existem outros, mas esse é um e é válido. E agora, ele falou pra gente analisar a concorrência. E pra analisar a concorrência, a gente precisa de saber se existem sites de review naquele termo. Excelente. Me surpreendeu total. E tá perfeito, mano. Então, com esse parâmetro, a gente já pode confiar nele, né? Bom, como a gente tá fazendo um projeto aqui meio mútuo, né? A gente tem várias pessoas aqui acompanhando. Vai ficar meio difícil da gente escolher algo que realmente goste, né? Então, pra gente poder encurtar essa etapa, vamos colocar um assunto aqui que seja do entendimento da maioria. Pra ficar mais fácil, né? Pra que todo mundo consiga interagir, consiga entender e participar junto do projeto. Então, vamos pegar algo que seja bem simples aqui. Algo que seja bem simples. Que seja do entendimento de todo mundo. Imagina, eu pego aqui uma parada assim muito específica, igual a gente já trabalhou. Detector de metal. Aí é uma coisa muito específica e a galera não vai entender. Vamos pegar algo de cozinha. Vamos pegar algo da cozinha. Porque algo da cozinha, eu curto muito dar esse exemplo da cozinha. Porque são itens que são fáceis pras pessoas poderem conseguir entender, entendeu? Todo mundo tem cozinha dentro de casa. Todo mundo sabe quais são os itens que tem dentro da cozinha. Tá ligado? Uma chaleira elétrica, uma airfryer, uma balança. Esses itens todo mundo conhece, não conhece? Misturador. Então, sanduicheira. Eu acredito que dê para ir micro-ondas. Algo para ir nessa linha. Para a gente poder facilitar aqui, eu vou... Não sei se ela tem aqui, né? Não tem, pelo visto. Um filtro de preço. Não tem. Não tem o filtro de preço. Para a gente poder ter mais ou menos aquela ideia do ticket médio, né? Que a gente precisa que tenha um ticket médio satisfatório para poder botar para frente, né? Então, vamos ver aqui algum item da cozinha que tenha um ticket médio legal. Se não der item da cozinha aqui, panela de pressão elétrica. Parece interessante, hein? 600 reais? É. Panela de pressão elétrica. Vamos lá nele, mano. Eu vou fazer tudo com ele, mano. Panela de pressão elétrica é um bom nicho para criar um site... É, perguntar o ticket, né? Boa. Qual é o ticket médio de uma panela de pressão elétrica na Amazon? Perfeito, Gustavo. Boa. Deu em tanto... Opa! 250 ou 800 reais? Beleza. 250 ou 800. Ok. Vamos ou não vamos? Panela de pressão elétrica. Quantos modelos de panela de pressão elétrica tem na Amazon? Isso aqui tudo eu faria. Não é possível determinar. O principal. Muitas marcas e modelos de panela de pressão. É, mas... Mandou pesquisar lá. Tá certo. Era o que eu faria. Eu ia pesquisar aqui direto. Fui lá nele e ele mandou fazer o que eu faria. Porra aí! Caralho! Tem que ter um cronômetro aqui, hein? Uma parada para a gente botar... Um cronômetro não. Um votador aqui de ponto para ele, positivo e negativo, mano. Que tá indo bem, mano. Panela de pressão. Ele tá fazendo exatamente o que eu faria, tá ligado? Agora o principal. Busca aí mensagem. É, ele não consegue. Esse que é o principal. Panela de pressão elétrica. Tá indo bem, tá indo bem. Bem. Panela de pressão elétrica. Então vamos lá. Panela de pressão elétrica. Panela de pressão elétrica 6. Panela de pressão... Ele falou que era de até 800, né? É. 500. Show de bola. Passou nesse teste. Bom, panela de pressão. Ok. Agora vamos ver, né? Existem concorrentes... É. Existem outros sites de review falando de... Panela de pressão elétrica. Se houver, me mande a URL. Se houver, me envie a URL. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele faz. Vamos ver. Sim, existem vários. Aqui estão. Errou. Sabia que ele errou, mano. Tirou a informação do cu. É atrasado. É atrasado. Ei, que arrebenta, mano. Conexão com a internet. Pra ele não dá, mano. Esse é o problema. É o zoom, tem um... É um comparador de preço. É. Esses sites aqui não são de... Vamos lá, vamos lá. Assim, estes... Verifiquei... E estes sites não são específicos... De panela de pressão. Conseguem me entregar um site de review que fale somente de panela de pressão elétrica. Opa, caralho. Aí começou a ficar... Vamos ver. Se isso daí for verdade, irmão. O garoto tá rufando. É. Vamos ver. Vamos ver. Melhor panela de pressão elétrica. Ah. Ele tira da bunda. Isso que me deixa puto com ele, mano. O site não existe, mano. O site não existe. Ele tira da bunda, tá ligado? Eu não sei de onde ele tira essas informações, mano. Sai pegando qualquer merda. Ele tá mentindo. Ele sabe. Esse aqui tá online, mas esse aqui... Esse aqui tá online, ó. Mas não é de panela de... De panela... Um monte de torta, bolinho de mandioca. Esse aqui também tá errado, mano. Não é. É. Aí arrebenta. Vamos dar as porras nele, pô, irmão. Irmão. Isso tá errado. Estes sites estão fora do ar. Pô. Tá que sacanagem. Aí ele começa, mano. Peço desculpa. Aí já não dá, mano. Internet não dá. Já viu que não dá, né? Review Box Brasil. E o que tu vai falando pra ele... Tu fala. Tu tá errado. Ele é mesmo. Tu é errado. E ele vai falando. Vai se embolando, tá ligado? Continua. Ele não... Ele não serve pra fazer... Pra conectar na internet. Ponto. Isso aí já é um fato, mano. Ele não consegue pegar. Lembrando que esse daqui é o... Shack GPT 3.5, né? Não é o... Não é o 4. De repente a gente deveria... Fazendo o 4. Porra, tem, né? Porra, tem, mano. Ele evoluiu. Ele evoluiu. Mas é porque a última vez que eu testei o 4, ele não tava funcionando muito bem. Mas pesquisa na internet o 4? Não sei. Vamos tentar no 4? Vamos tentar no 4? Se não pesquisar também... Não, não. Ele tem limite, ó. Ele não tá funcionando não. Não vai dar não. Ele só pode 25 mensagens a cada 3 horas. A gente vai passar isso aqui rapidinho. Ah, Bruno. Mas o 4 não tá funcionando. Então não adianta. Tem que fazer no que tem, mano. O que existe hoje é esse daqui. Então esse aqui tem que fazer. Bom, ele não consegue pegar os sites que... Ele não consegue pegar os sites, mano. Quando faz pesquisa, pesquisa merda. O que quebra o processo. Porque eu preciso dessa informação pra poder continuar, tá ligado? Então eu preciso. Mas vamos fazer na mão, né? Porque, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos ver se ele consegue... Vamos ver se ele consegue me ajudar aqui, então. Faça um planejamento de palavras-chave para mim. Traga o volume de pesquisa. Classifique como conteúdo informacional ou comercial. E separe em uma tabela. Faça o planejamento para o termo melhor panela de pressão elétrica. Melhor. E aí? Vai ou não vai? Claro. Aqui tá um exemplo de planejador de palavras-chave. Vamos lá. Mais uma vez, ele continua fazendo. Não, mas se testar o Bing, ele não vai deixar de repetir, pô. A ideia é deixar de repetir, pô. É o que eu falei. Fazer. Fazer. Eu sei fazer, pô. Eu não preciso dele, tá ligado? O desafio é fazer com ele. É. Então, o volume de pesquisa é uma estimativa mensal, tá errado. O volume de pesquisa é completamente absurdo. E a classificação das palavras também tá errado, mano. Essas palavras aqui. Melhor espanhol da expressão. Isso aqui é comercial, isso aqui é comercial, isso aqui é tudo comercial. Agora pede um... Tá tudo errado. Tem que pedir um planejamento com 40. Pede um planejamento com 40. É. Faça um... Boa, Gustavo. Um planejamento igual a esse com 40 artigos. E determine os artigos principais de cada site. Vamos ver. O problema dele começa aí. Vamos ver. Informação externa. É. Esse que é o problema, mano. Ele não consegue pegar a informação. É. Sem isso aqui, acabou. Não tem projeto, mano. Não tem projeto. A gente vai ter que fazer esse projeto por fora. A gente vai ter que fazer esse projeto por fora. Essa parte por fora, porque com ele não dá. Esses valores são completamente errados. Vamos tirar a prova aqui. Vou pegar uma ferramenta profissional pra fazer isso, né? Ele não é uma ferramenta profissional. Vamos pegar aqui, ó. Panela de pressão elétrica. Tá errado isso aqui. Muita coisa é errado, mano. Isso aqui não vai se aproveitar nada. Melhores marcas de panela de pressão elétrica. Que merda. Aí, tem 40 pesquisas. Ele tá falando que tem 300, tá ligado? Ah, é foda. Melhores modelos de panela de pressão elétrica. É, tem zero. Ele tá falando que tem 40, 400. Então, se fosse fazer na onda dele, o que ia acontecer? Ia botar um monte de palavra que não tem busca. E daí não ia dar certo. Tá entendendo? Eu já vi já pessoas fazendo isso daqui no YouTube, vídeo. É muito fácil fazer SEO agora com o Chack GPT. É só vir aqui, ó. Me dá a lista de palavras-chave. Mas sai merda, tá ligado? E quando eu tento explicar, as pessoas falam. Ah, mas é por quê? Não sei não, mano. É porque os caras não sabem fazer SEO, tá ligado? Aí, quer usar a ferramenta pra ajudar. Mas aí, ele não sabe. A ferramenta sabe... A ferramenta sabe mais do que ele. Aí, ele não sabe nada. A ferramenta também não. Mas a ferramenta sabe mais do que ele. Daí, ele vai logo e, entendeu? Não dá muito certo. O planejamento, vamos ter que fazer fora, mano. Não vai dar pra fazer o planejamento aqui, como eu já imaginava. É, os extensão que faz a busca no Google. Eu tenho essa extensão. Eu tenho a extensão aqui. Mas... Eu até tenho essa extensão. Mas ele não adianta, não. Ele não pega, não. Porque isso aqui é informação interna das ferramentas. Não tem como pegar, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos ter que fazer essa parte aqui na mão. Não tem que fazer na mão. Beleza. Dá pra fazer na mão rapidão. Não tem problema, não. Dá pra gente fazer na mão rápido aqui. Vocês vão ver que o processo é bem simples pra poder fazer. Infelizmente. Bom, vamos continuar aqui, então. Falhou na análise da concorrência. Não tem como, né? Eu preciso saber, assim. Vamos considerar de que a gente vai usar o panela de expressão mesmo. Na real, não. Vamos pesquisar. Porque a gente foi na panela de expressão na onda dele. Ele que falou que o panela de expressão era bom. E deu esses números. Mas esses números não existem. Então, a gente precisa ver isso aqui, mano. Precisa... Precisa ver se realmente é um bom nicho, né? Porque, pelo que parece, não é muito bom, não. Quero saber se tem busca, né? A gente não vai usar dele porque é perda de tempo. É, se eu for usar dele ali vai dar ruim. E se fosse levar o pedaleta, a gente... Se fosse o pedaleta, tinha ido pro buraco já. Panela de pressão elétrica, qualquer melhor. Esse aqui é um péssimo nicho, mano. Esse aqui é um nicho merda, entendeu? Horrível. Não tem demanda, entendeu? Bom, vamos lá. Você tem certeza que panelas de pressão elétrica é um bom nicho para fazer um site de review e lucrar 3 mil por mês? Vamos ver. Vamos ver se ele vai voltar atrás, mano. Por exemplo, beleza. No entanto, acredito que a panelas de pressão elétrica são... Além disso, as panelas de pressão elétrica possuem diferentes modelos, mas... Lembrar que a concorrência do exercício pode ser alta. Portanto, é importante buscar a forma de diferenciar. Mano, ele falou que a concorrência agora é alta, mas... Quando a gente vai analisar, não tem nenhum site disso, então... Internet não dá pra ele, mano. É, o nicho vai ser difícil a gente conseguir fazer ele falar o nicho, hein? Por quê? Vocês não conseguem entender, gente? Por que a gente não consegue botar ele pra fazer... Pra ele pesquisar o nicho? Porque precisa de acesso à internet. A única maneira de conseguir validar o nicho é analisando. A gente precisa analisar vários fatores. O primeiro é se tem site concorrente. O segundo é a gente precisa analisar isso daqui, ó. As palavras que estão pesquisando pra saber se tem demanda, entendeu? Então, não tem demanda. Olha só um exemplo aqui, ó. É, churrasqueira. Ó, vamos ver aqui, churrasqueira. Churrasqueira, olha só quanto que tem churrasqueira. Se a gente botar aqui, melhor... Olha só. Pra gente ver o quanto que tem churrasqueira. Melhor churrasqueira, melhor churrasqueira elétrica... É, melhor churrasqueira para apartamento. Olha quantas palavras comerciais tem aqui. Tem bastante, tá ligado? 450. Essa daqui, melhor churrasqueira para apartamento, o primeiro colocado, ele recebe... Ele recebe 3 mil de tráfego. Ele recebe 3 mil de tráfego, tá ligado? Então, 3 mil de tráfego. Tu coloca que ele tem a conversão de 1%. Quantas conversões ele tem? Ele tem 380. Ele tem 38. Ele tem 38 conversões por mês. É mais de uma por dia. Então, se o cara tem a faixa de 80, 100 reais de comissão, ele tem 3 mil reais, só com uma página, tá ligado? Então, esse aqui é um nicho bom, que dá 3 mil ou outro, não dá. Porque não tem a quantidade de pesquisa suficiente para que isso aconteça, mano. Não tem. Qual a média de busca mínima aceitável para decidir um nicho? Não tem uma média mínima, porque varia de acordo com o ticket, né? Se o ticket for mais alto, tu não precisa de tantas visitas. Se o ticket for mais baixo, tu precisa de mais visitas. Então, tem uma relação direta entre a quantidade de pesquisas com o valor do produto. Quanto mais caro for o produto, quanto mais caro for o produto, normalmente, né, menos busca ele tem. Então, tem um balanço entre esses dois, né? De quantidade de pesquisas e o ticket do produto. Rola usar o sem rush, pois o 8-Refs não tem nesse OPEC. Rola, pode fazer no sem rush, tá? Eu faço no 8-Refs porque eu uso o 8-Refs há muito tempo e eu tenho mais prática de mexer com ele. Se eu fizesse isso aqui no sem rush, eu ia ficar toda hora errando a porra do botão e... É, o Gustavo daqui a pouco ele vai fazer o planejamento, daí ele vai fazer no sem rush. Porque pelo visto, né, a gente vai ter que ter um planejamento profissional aí nessa parada, mano. Bom, é... Ele falou que aqui tem a concorrência alta e tal, acho que ele não vai conseguir. Vamos tentar mais uma vez, cara. Eu preciso... Ó, sou iniciante, preciso encontrar um nicho que eu mesmo possa escrever meus reviews, posicionar e ganhar uma renda extra. Me ajuda com esse nicho? Vamos ver. Como é que ele vai fazer, mano? Aqui estão algumas sugestões. Produto tecn... Nossa senhora, começou tudo errado, mano. Nossa. Tecnologia é o pior segmento pra poder começar, tá ligado? Ainda mais por iniciante. Produto de alimentação saudável, fora também, mano. Produto fitness, tudo fora, tudo errado. Vamos lá, por que que tá errado? Primeiro, produto de tecnologia. Produto de tecnologia são produtos que a concorrência é muito alta, porque tem muitos grandes portais que fazem review desse nicho. Por exemplo, Tec Tudo, Tec Mundo. É muito fácil ter um site muito grande de tecnologia, então a concorrência é muito alta. Segundo ponto, concorrência. Concorrência, não. Segundo ponto, atualização. E esse nicho atualiza toda hora, mano. Toda hora tá saindo um produto novo, tá saindo uma coisa nova. E isso faz com que você tenha que atualizar sempre, porque os caras que tem 300 redatores na equipe vão atualizar, tá ligado? Tec Tudo, Tec Mundo. Então, é horrível, mano. É horrível. É, lançou um iPhone novo, review. Essa é nova. Não é nossa. Não dá, mano. A ligação do software. É, bem ruim, mano. Notebook também, toda hora saindo um modelo novo. Então, esse nicho definitivamente não é bom, principalmente pra iniciante, mano. Principalmente pra iniciante. Tá falando merda, hein? Tá falando merda. Produto de beleza. Produto de beleza, se você tem um conhecimento ou interesse, é bom. Isso daí é bom. Isso daí realmente é bom. Porque, sabe por quê? Porque a concorrência nesse nicho, ele é relativamente baixa. E além da concorrência ser baixa, ele paga 15%. É o que mais paga da Amazon. Então, esse daí é bom. Produto de beleza é bom. Isso aí é ok. Produto fitness é ruim. É ruim. Porque muitos dos produtos se encaixam na categoria Your Money, Your Life do Google. E Your Money, Your Life significa seu dinheiro e sua vida. São coisas que afetam diretamente o dinheiro e a vida das pessoas. Esses nichos, eles têm um critério de análise diferenciado pelo Google. O que se torna mais rigoroso, mais criterioso. Então, por conta disso, é uma péssima ideia pra quem tá começando. Se tu tá começando, não sabe fazer o negócio direito, já vai começar pelo complicado? É ruim? Então, o produto fitness e de alimentação saudável também se encaixa na mesma categoria, mano. Então, isso daqui furada total. A única que ele acertou aqui foi produto de beleza, mano. A única que produz beleza é bom. De resto, ruim. A versão 4 do Shack GPT tem plugin exclusivo. Eu sei, mas não funciona. Não tá funcionando ainda. Não adianta. É bom, mas não funciona. É raro, não funciona. Não tem como integrar o Shack com o Ahrefs? Eu acredito que não. E não vejo muita funcionalidade nisso, não. O Ahrefs é uma base de dados. Ele já tem todas as informações aqui, mano. Não vejo que faz muito sentido os dois. É, bom. Sou iniciante pra vocês encontrar o nicho. Segundo ele, né? Produto de beleza é um bom. Vamos na dele, mano. Vamos na dele, vamos na dele. A gente poderia ter definido esse nicho aqui já há muito tempo. Mas vamos na dele, vamos na dele. Vamos na dele aqui. Vamos... É... Produto de beleza? Eu entendo nada de beleza, mano. Entendo nada de beleza, mano. Tem que ter uma mulherada aí pra dar um help. Ou os metros sexuais, né? Que hoje em dia é moda, né? Rapazinha também pra careca, hein? Pra careca? Vamos ver aqui... Tudo em beleza. Vamos ver esses sentimentos aqui, ó. De novo, gente. A gente tá fazendo... Forçando a barra pra usar a ferramenta, mano. O desafio é fazer com a ferramenta. Sem a ferramenta já... Teria ido. Aí, vamos no garoto então, que a gente já sabe que dá certo. Perfume? Que já tem, né? Perfume feminino? Já tá aqui, né? Já sabe. Esse aqui eu já sei que funciona. Eu já sei que é bom. Porque eu já analisei esse nicho, né? É, ó. Perfume feminino. Perfume feminino é bom. Vamos dar um check aqui, né? Pra gente saber como é que tá a pesquisa dele. Ih, caralho, cachorro. Perfume feminino. Vamos ver perfume feminino. Se for sobre barba, eu consigo ajudar. Isso de beleza. Porra. Eu tô por fora. Barba... É, barba é um nicho bom. Ó, olha a diferença. Perfume. Perfume feminino. Caraca, já melhorou bastante, né? É, esse verde. Eles atualizaram, não sei o que que é isso. Também não sei, não. Melhor perfume feminino. Melhor perfume boticário. Melhor perfume... Ótimo. Vamos ver se tem concorrência pra isso daqui. Adoro maquiagem. Banco Inter. Banco Inter. Shopee. Maiores resenhas. Promobit. Não, esse aqui é nosso. Esse daqui, eu já tinha analisado, já sabia que a concorrência desse nicho aqui era abaixo. Beleza. Vamos escolher perfume feminino, ok? Eu acredito que todo mundo sabe o que que é perfume, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo nessa etapa aqui, porque viu que com a ajuda dele não vai pra frente. Ok. Vou botar assim, ó. Escolhi o nicho de... É, sim, ele ajudou. Fume feminino. Com base nele, ele foi bem. Foi bem, garoto. Ótima escolha. Perfumes femininos são um nicho popular e com alta demanda no mercado. Aqui estão como que eu vou ajudar. Escolha a abordagem única. Considere a criação de conteúdo em vídeo. Já falou merda pra caralho. Faça pesquisa de palavra-chave. Crie um layout atraente. Ok, ok. Promova seus conteúdos. Beleza. Ele esqueceu de uma coisa, né? E todo mundo esqueceu, né? A gente não tem um domínio ainda, né? Tá. Me dê ideias de domínios para usar no meu site de review de perfumes femininos. Né? Sem o nome fica difícil, né? A gente precisa do nome, né? Beleza? Senão, vamos fazer o negócio direito, né? Vamos ver se o domínio que ele dá não tá... Eu tô comprado. É. Ele botou .com. Vamos botar .br, pá, né? Por favor, gere nomes.br. Com certeza. Perfumesfemininos.com.br. Resenhas de perfumes femininos. Resenhas de perfumes femininos. Fraganças femininas. Perfumaria. Perfume de mulher. Hum. Não. Vamos botar assim. É... Crie... Me dê ideias de nomes de marcas de perfumes femininos. Será que ele vai pegar a conhecida já, mano? Perfume de mulher não é amor. Nossa. Amor proibido. Primavera radiante. Brisa de verão. Brisa de verão, hein? Tá chapado, porra. Vida selvagem. Vida selvagem. Nada a ver. Fogo de gelo. Peroladoriente.com.br. Nada a ver. Amor proibido.com.br. Nada a ver. É... Deixa eu ver aqui. Porra, eu tenho um processo pra fazer isso já rapidinho. Mas... Quero usar ele. Pega perfume de mulher e pede variação dela. Perfume de mulher? É, eu achei bom. Perfume de mulher. Vamos lá. Que variação desse? Crie variações desse nome de domínio. Coloque um nome atrativo e memorável para todas as mulheres que desejam ficarem cheirosas. E crie também um slogan para essa marca. Pronto. Vamos ver, mulher. Mulhercheirosa.com.br. Sinta-se cheirosa e confiante. Aroma feminino. O aroma que faz a diferença. Aroma feminino é legal, hein? Cheiro de poder. Porra. Cheiro de poder, mano. Legal. Cheiro de poder. Combina, hein? O cheiro que transmite poder e segurança. Cheiro de poder. Vocês concordam? Cheiro de poder? O que vocês acharam? Cheiro de poder? Essência da mulher. O que vocês acharam? Cheiro de poder. Vamos fazer uma votação aqui. Com qual que vocês votam aqui, ó. É, eu acho que esse aqui foi legal. Cheiro de poder. Eu acho que esse aqui foi maneiro. Cheiro de poder. Cheiro de poder. Acho que esse aqui eu achei legal. Cheiro de poder. Vamos no cheiro de poder? Vamos ver se está disponível, né? Esses caras são malucos, né? Dá o domínio para os outros. Quando vai ver... É, falou que o site estava um montado. Tá, disponível. Cheiro de poder. Cheiro de poder. Não vai ficar gravado essa live, não, Sueli. Cheiro de poder é uma boa. Ok? Cheiro de poder? Tá. O Gustavo vai registrar aqui o cheiro de poder, então. Beleza? Então, ele vai registrar e vai fazer todos os processos ali pra... Né? Porque leva um tempo até... Então, eu vou anotar aqui, mano. Eu estou fazendo uma bagunça aqui, mas eu vou me achar depois. Domínio. Cheiro de poder. Ok? Agora, vamos lá. Vamos usar aqui como... Vamos usar aqui o nosso template aqui. Pra gente fazer o plano de negócio, né? Preciso ter, né? Não vai dar. Ele não vai pegar os concorrentes. Ele não vai pegar. Não vai dar pra fazer o plano de negócio. Porque ele não vai pegar o concorrente. Aí, não tem como. Então, beleza. Cheiro de poder ficou o nosso nome, né? Ficou um nome legal. Cheiro de poder. Cheiro de poder. Cheiro de poder. O que transmite poder e segurança. Só que esse slogan eu achei meio merda. Crie 10 alternativas de slogan para este domínio. O poder está no cheiro. Sinto o poder em gota. Desperte seu poder interior. O cheiro que faz a diferença. Perfume para mulheres... Opa! Perfume para mulheres poderosas. Interessante. Perfume para mulheres poderosas. Vamos botar isso aqui. Vamos botar isso aqui. Esse aqui é o perfume para mulheres poderosas. Fechou? Esse aqui é o nosso slogan. Perfume para mulheres poderosas. Ficou bom. Agora eu preciso do seguinte. Tá. Como vou construir o site? Não sei construir o site. E aí? Existem várias opções. Construtor de sites como Wix, SquarePay, WordPress. Contratar um desenvolvedor. Usar um tema pronto. De e-commerce. Como Shopify ou Magento. Completamente fora da realidade, né? Está completamente fora da realidade. Esse aqui está completamente fora, mano. Shopify e Magento não servem para fazer isso. Está fora. Está errado. Esse ano que a gente falou que era site review. É. Construtor de sites. Então, ele deu Wix, SquarePay, Weebly. Ok. Não vamos considerar a possibilidade de contratar um desenvolvedor. Vamos fazer. A gente vai fazer. Olha o que a gente vai fazer. É. Eu vou fazer. Então, eu quero saber assim. Qual é a melhor? Não. Eu não sei que o WordPress é melhor. Eu sei, mas eu não sei. Está ligado? É. Ele não sabe o que eu sei. Ó. O Wix é uma plataforma popular que oferece uma interface amigável para usuários iniciantes. Square Space, não sei que plataforma é essa, né? É uma plataforma popular para a criação de sites sem conhecimentos de progressão. O plataforma popular e flexível é causado por muitos sites, grandes e pequenos. Ele oferece muitos templates gratuitos e personalizados. Em resumo, cada um, qual é a mais indicada para quem está começando do zero? Que é só criar um site de review com o mínimo de esforço técnico possível. Vamos ver o que ele fala, né? Dá para fazer um site de HTML sim, mano. Eu já vi o que ele faz, mas aí vai ficar muito enrolado para a galera. A ideia é facilitar. Ó. Se você está começando do zero, ele falou que o Wix ou o Square Space pode ser a melhor opção. É, meu compadre. Aí já cagou o projeto, né? Se for botar o Wix, o Wix é muito ruim. É muito fácil. É, não serve. Ok. Essas plataformas são otimizadas para SEO. Quero fazer SEO para o meu site de review. Vamos ver, né? Vamos ver. Sim. Tanto o Wix quanto o Square Space. Ambas as plataformas têm recursos que permitem adicionar código personalizado para SEO. Besteira total. Nossa, falou merda demais. O Wix são plataformas que permitem a otimização. Não, horrível. Não, não tem como. Furada. Ia botar a gente num buraco, mano. Nem o Wix, nem o Square Space e nenhuma outra plataforma que ele falou ali, o Wibli, nenhuma dessas servem. Beleza? Não serve. E pelo incrível que pareça, a que mais serve foi a única que ele não falou. Que é a WordPress. Ele falou de todas, menos a que serve. O WordPress só citou aqui, mas não se foi. Em relação ao WordPress, o que você acha? Vamos ver. O WordPress é uma das ferramentas mais populares. e é conhecido em termos de SEO, acho que vai ter muito recurso para otimizar, incluindo o Yoast. Nossa senhora! Nossa senhora! Quer dizer que o WordPress é bom? Porque tem o Yoast SEO. Ah, ele tá de sacanagem, porra! Ele tá de sacanagem, caralho! Tu tá de sacanagem, né? O Yoast SEO é a pior coisa que existe em relação à otimização de alguma coisa de SEO, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não, aí ele deu mole pra caramba, mano. Aí ele deu mole. Aí ele tá de sacanagem. Porra, tu tá de sacanagem, né? Yoast SEO. O que esse plugin faz? Quero ver. O que o plugin faz, mano? Não, o Yoast não tem como, mano. O Yoast é muito ruim, mano. Ele não faz nada. Não ajuda em nada. Tá gastando a onda, mano. Ele tá de sacanagem, mano. Tem que xingar ele, mano. Análise de conteúdo. Ele não analisa conteúdo. Isso é mentira. Isso é mentira. Nossa, horrível, horrível, horrível. Não tem nada disso, mano. Ele só serve pra duas coisas que não tem nada a ver com essa... Mudar o título. E mudar o título. É. Só, acabou, é. Duas pessoas. Que qualquer outro igual a ele faz. É, assim... Fudeu aqui, mano. Ele não vai resolver pra gente. Tá, vamos pular essa parte. Se eu ofender ele, ele vai parar de responder. Vai. Vamos fingir que nada disso aconteceu e que ele escolheu o WordPress, tá? O WordPress é a melhor ferramenta. Agora, por que... É, por que que... Por que que o WordPress é a melhor ferramenta? Isso aqui é uma coisa muito boa pra poder colocar aqui pra vocês, mano. Por que o WordPress? Pra todo mundo que tá começando e não sabe pra onde criar. O WordPress, primeiramente. Ele é isso aqui, ó. Ele é de graça, mano. Pra começo de história. O WordPress é de graça. Beleza? Você não precisa pagar pra ter o WordPress. Pra começo de história. Ele é de graça. O que é uma coisa muito boa, né? Visto que... Outra coisa. Ele é fácil de mexer, mano. Como assim fácil de mexer? Uma pessoa que não tem expertise, ela consegue mexer no WordPress com facilidade. É claro, tu vai ver um vídeo ou outro, mas tu vai aprender com facilidade. É muito simples de mexer. Muito fácil. Tem vários plugins. Tem muitos plugins, mano. Que esses plugins, eles facilitam muito o trabalho. Facilita como? Facilita de... Vamos supor, um exemplo hipotético. Tu precisa botar um chat no teu site. Pô, tem um plugin que faz isso, tá ligado? Quer botar um fórum. Tem um plugin que faz isso. Quero colocar um recurso dentro do meu site. Tu tem plugin. Tu não precisa de ser programador. Tu não precisa de entender nada, mano. Tu só precisa de um plugin. Olha quantos plugins o WordPress tem. O WordPress tem toneladas de plugins. São, porra, milhões, eu acho. Nem tem ideia de quantos que tem, mas é muito plugin que tem, tá ligado? Então, aqui, ó. Ele tem muito plugin, mano. Tem muito, mano. Tem muito. Tem infinitos, tá ligado? Tem infinitos. Não dá pra saber quantos tem. É, só os populares aqui. Inclusive, ó, XSEO que é popular. Embora a luz. Não oficiais. Sim. Olha quantos plugins, mano. 49 páginas, só de plugin que... Aí, tu precisa de uma coisa simples. Tu tem aqui, tá entendendo? Pra resolver o teu problema. Precisa de colocar um FAQ. Tu tem. Precisa de colocar não sei o que. Tu tem. Tudo que tu precisa, tu tem como colocar. Entendeu? Então, isso daí é um recurso muito bom, mano. Ter vários, beleza? Velocidade. Ele tem uma velocidade que é absurdamente alta por se tratar da facilidade do que ele se propõe a fazer. Por quê? Se você pegar o WIDs ou qualquer outra ferramenta que esse animal do chat IPT recomendou ali, ela não vai passar nos testes de velocidade igual ao WordPress. Beleza? Então, muito ruim. E outra que é fácil personalizar. É fácil personalização. É muito fácil de personalizar. Então, é por isso que o WordPress é melhor, entendeu? Vamos lá. Então, a gente vai escolher o WordPress porque a gente botou o dedo, né? Não deixou ele pra ele. Como deve ser o design do meu site para atrair mais público compradores? Vamos ver o design, né? A gente não sabe como é o design do site, né? Vocês sabem? Fácil de navegar e otimizado para conversões. Beleza. Um design responsivo. Ok. É o mínimo, né? Cores atraente. Considere o uso de cores que representem o seu nicho de perfumes femininos, como tons de rosa ou roxo. Então, beleza. Eu sei que ele não vai fazer isso pra mim porque ele não trabalha com cores. Mas, vamos lá, né? Colo CC. Vamos pegar aqui e usar uma outra ferramenta pra gente poder gerar uma paleta de cores. Beleza? Essa paleta de cores a gente vai fazer com que o site fique legal, né, mano? Mesmo sem ter nenhuma noção de design, tá ligado? Porque o problema é que o cara começa a criar, mano, não entende nada de design, bota uma parada azul, outra, outra, caga tudo. Aí aparece pata de pata. É, aparece pata de pata. Então, aqui é uma maneira que a gente tem de conseguir ter um toque profissional. Porque essa ferramenta aqui, você simplesmente vem aqui e escolhe qual cor que tu quer. E baseado na cor que tu escolheu, ele consegue gerar pra você toda a paleta de cores, entendeu? Então, todas as cores que são geradas por ela, acaba ficando em harmonia, entendeu? Então, vou botar aqui pra gerar um... Ei, caralho. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem várias ferramentas dessas, tá gente? Eu cliquei nessa daqui, tipo assim, qualquer uma que eu achei, tá ligado? Mas tem várias. E pelo visto, essa aqui não tá mais gratuita. Essa aqui era gratuita, essa ferramenta. Mas tem várias, eu vou pegar uma outra aqui. O nome dessas ferramentas aqui é Gerador de Paleta de Cores. Tem o da Adobe, né? É, aqui acho que tem aqui, já apareceu aqui pra mim. Deixa eu botar meu site aqui da cor normal, porque senão ele buga. Só informação de qualidade, julgado, compartilhado, aprendendo muito contigo. Valeu, Thiagão, tamo junto, hein? Qual plugin você usa pra colocar dados estruturados? A gente não usa plugin não, bota na mão. É, o da Adobe é flat-core, tem vários, né? Mas como aqui o negócio é simples, a gente consegue pegar qualquer uma deles. Eu vou botar aqui, foi rosa, né? Que ele falou? O que ele falou? Rosa ou roxo? Vamos botar rosa. Rosa. Ih, né? Eu não acho que tem que botar rosa. Tem que botar inglês, né? Porque é pink, o bagulho é inglês. Mas tem que ser pink. Site de... Site de mulher, né? E aí, esse aqui? Aí fica suave, né? Que a gente pega a paleta de cores aqui e a gente já... Branco com rosa, branco com rosa. Branco com rosa, né? É, basicão, né? Vou pegar essa paleta aqui, então. Vou abrir essa paleta aqui e vou fazer o seguinte, mano. Vou deixar aqui o nosso draft. Porque sempre que precisar, né? Paleta de cores. Ó, chat de petongue, hein? 100%. O garoto tá indo bem, mano. Escolheu o domínio, escolheu o slogan. Hã? Ele não conseguiria dar cor pra gente. Ele deu, pô, rosa? Não, sim, mãe. A paleta... Ah, paleta. É, beleza. Cria uma paleta de cores para mim rosa e roxo. Beleza, boa, Gustavo. Vamos ver se ele consegue. Opa! Aí, ó. Perfeito. Ótimo. O garoto é brabo. O garoto é brabo. Se vai funcionar... Se vai funcionar, eu não sei, mano. Se vai funcionar, eu não sei, mano. Mas que ele deu, deu. Vamos usar a paleta dele, mano. Vamos usar a paleta dele. Vamos usar a paleta dele. Ele que deu essas cores. Ele que deu. O que você acha de usar o plugin é, mano, eu não uso. Eu não sei. Eu não uso. O plugin pra quê? Pra botar esquema lá. Nada. É só copiar e colar, pô. Pra que plugin? Essas cores podem ser usadas em combinação com branco ou cinza claro pra criar um esquema de cores atraente. Ué. Ué, não deu tudo, não. Cadê o branco? Rosa claro, rosa short, rosa profundo, linda lá. Ih, não tem branco? Não tem. Fala que tá faltando branco. É, tá faltando branco. E o preto? Ah, porque a letra vai sair de cor, mano. É. Ih, qual foi? Peidou, pô. Ficou bolado, pô. Ficou bolado. Tá faltando o branco. Tá de sacanagem, pô. Peço desculpas. Aqui tá a paleta completa. Aí ele botou o branco. É, o pique de rosa e roxo, né? Mais as cores predominantes, né? O branco, como é que ela vai escrever a letra? Vai ser cor. Botar o branco aqui. Como é que vai ficar a letra? Pô. Tá ligado? Ele não gosta não. Se fumou o criado com ele, ele fica puto, mano. Fica, não gosta não, mano. Pode não. Beleza? Agora eu quero o layout do site também. Como deve ser o layout do site? Para que fique otimizado para SEO, né? Vamos ver. Use um layout limpo e organizado. Uma estrutura hierárquica com conteúdo. Em sessões de silo. Pede um exemplo. É, vou ter que pedir um exemplo. Porque ele, desse jeito aí, ele não vai conseguir resolver muito, não. Falaram em teoria, mole. É, use URLs amigáveis. Nossa, mano. Vai dar muito trabalho isso aqui em gestão. Claro. A gente faz um projeto desse aqui. Em, tipo... Uma hora? Duas horas? Duas horas. É. O site em si é rápido. É assim. Duas horas. Mais um cojejamento. Bota aí. Duas horinhas dá para fazer um projeto desse. Aqui a gente vai demorar para caralho. Horas e horas e horas. Porque está nesse processo, né? É. Inclusive, Gustavo. Para a galera que está aqui que não sabe, mano. Bota o link do e-book aí na... Na descrição. Pode dar para editar. É, dá para editar. Bota o link lá para a galera poder pegar depois, mano. Então, vamos lá. Me dê um exemplo. Me dê um exemplo. De um layout limpo e organizado. Vamos ver. Um cabeçalho com logotipo da sua marca, menu de navegação, barra de pesquisa e botões de login e carrinho de compras. Bom. Uma sessão em destaque na página inicial que pode incluir uma imagem, título, subtítulo. Está ok. Uma sessão com categoria. Está bom. Análise de produtos. Está ruim. Blog. Está bom. Roda pé. Está bom. Está bom. Vamos considerar isso daqui. Aqui está ok, mano. Aqui está ok. Um header. Um hero section. Categoria. Análise de produtos. Blog. Roda pé. Está bom. Está bom. Essa estrutura, esse layout aí vamos considerar. Vou anotar ali também. Então, esse layout aqui também vai ficar bom aqui o layout. Bom. Temos o layout. Temos o design. Agora eu vou fazer o seguinte. Me dê dicas de qual tema do WordPress utilizar. Preciso de um tema simples e rápido, principalmente. O tema tem que ser rápido, mano. A principal característica dele. Eu estou pensando em usar o layout. Aí, olha qual que ele deu. Oh! Aí, surpreendeu, hein? Mais uma vez, né? Bom. Qual que ele falou? Astra, primeiro. É ok. É. Segundo, Generate Press. Esquece. Rebentou. Agora eu estou bom. E depois, botou OceanWP. O bom também é bom. E o Neve também é bom. Também. Todos esses são bons. Todos são bons. Muito bom. Parabéns. Perfeito. Um ponto pra ele. Os cinco temas que ele colocou aqui são bons. Mas, vamos... Qual que a gente vai, Gustavo? O Brabo. A gente vai no Brabo. Esse daqui é o Brabo. Generate Press. É o melhor, mano. É o mais simples, o mais rápido e o mais básico de... Mexer. Então, a gente sempre usa esses aqui em projetos padrões. Generate Press. Principalmente esse modelo aqui. Marketer. Que é um modelo muito minimalista. Muito simples. E consegue resolver com certa facilidade, tá ligado? Esse aqui é muito bom. Mas, de repente, a gente... É. A gente vê aqui qual que a gente usa, né? Seguindo as orientações dele, né? Vamos ver aqui. Esse aqui, eu acho que esse modelo aqui casa com o que ele falou. O menu, aqui a chamada, os artigos. Esse aqui tá bom, mano. Na real, não. Na real, não. Vamos ver se a gente consegue encontrar um modelo aqui. Pra não ter que mexer baseado no que ele falou. O Generate Press, ele indica... Olha só, que doideira, mano. Ele indicou o Generate Press. Só que o Generate Press é contra o que ele falou que tinha que ter no layout. É foda. Ué, ele falou o layout. O layout tem que ser assim, ó. Com o header, o hero section, a categoria, a análise de produto, o blog. Mas os que ele tá mostrando, o Generate Press, por exemplo, não tem esse modelo. Fica ruim, né? O que ele fala? É, tá se contradizendo? Tá de dois papos, mano? Tá de meirão, velho. É. Ele falou, opa, porra. Tá entendendo? Tá errado essa informação? Tá errado. Vamos ver aí. O que a gente faz? Vamos ter que botar o dedo, porra. Não vai dar pra fazer o bagulho errado, entendeu? É, a gente pode usar o Generate Press mesmo. Sim. Mas aí não vai dar pra fazer o que ele falou que dá pra fazer. É. Porque ele já começou errado. É. Ficou ruim. Ele não guarda informação anterior, beleza. Mas ele não guarda informação de 30 segundos, né? Acaba de falar uma coisa e fala outra. É. Ele guarda, ele não guarda. É. É. Ele nem falou do Elementor, mano. Ele nem falou do Elementor. Isso aí, Jean. Tamo junto, Jean. Eu pensei em fazer o Home no Elementor. É. Eu acho que a gente vai fazendo o Elementor, mano. Porque... Não. Home, a Home. É. Vamos fazer no Elementor. Ele não citou o Elementor aqui, mas o Elementor é a melhor opção, mano. A gente vai precisar usar o Elementor pra fazer. Porque ele falhou nessa parte aqui também. Ele deu uma estrutura, que é a correta, mas o tema que deu não é compatível com a estrutura que ele acabou de falar. Ou seja, eu preciso dessa estrutura. Essa estrutura. Ok. Me dá um tema pra usar que tem essa estrutura. O tema que ele me dá não tem, tá ligado? Aí, velho. Aí já arrebentou, mano. Então, a gente vai usar o padrão. Intervenção humana. GeneratePress. Mais Elementor. Beleza? Que é o padrão. É... Quais são os processos para colocar meu site no ar? Vamos ver agora também. Vamos ver como que ele vai falar. Registro do domínio. Escolher hospedagem. Ok. É isso que eu quero chegar. Vamos lá. Quais hospedagens você indica para iniciantes? Vamos ver. Ah, é. Vamos ver. Vamos ver se ele vai estar compartilhado ou... É, vamos ver. Vamos ver. Vai. Toma. De hospedagem compartilhada. Básico. Que é fácil de usar. Bluehost. Furada. Furada. Se bem que esses daqui, os gringos ainda são melhorzinhos. Bluehost ainda é ok. Mas... Furada. 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 Dreamhost até vai. Dreamhost vai. Sim. Mas Hostgate... O Dreamhost é a única que salva. O resto é tudo lixo. Hostinger também é ruim. Tudo ruim, mano. Cagou tudo. É... Eu queria que ele era de BPC. É, vamos assim. Essas... São... As melhores opções. E mais baratas para eu poder criar meu site. Vamos ver. Man... Hosttense. Que porra é essa, mano? Infinite Free. Não. Não serve, mano. Pra hospedagem. Tá maluco. Muito ruim. Hostpapa... Não dá, mano. Não. Também não tem opção também. Não tem condições, mano. A hospedagem que a gente vai usar para esse projeto é essa daqui. Essa daí é muito curioso. A gente vai usar essa daqui, mano. A Contable. A Contable é a melhor opção... Custo-benefício. Que existe. O que é o PPS? O que é que ele diz? É, mas... Quem é leigo nem sabe o que é o PPS, mano. Por quê? Vou te explicar uma coisa aqui pra vocês. Por que eu tô falando dessa parada ali do hospedagem, mano? Tem dois tipos de hospedagens. Na verdade, tem três. Mas... Basicamente, vamos falar de dois aqui. A hospedagem do tipo VPS... Tem essas duas aqui, ó. A hospedagem do tipo VPS e a hospedagem do tipo Shared. Compartilhado. O dedicado também, como eu falei que tem três, mas... Esse daqui é over. Esse daqui a gente não precisa disso. A VPS é máto que o suficiente. A diferença desses dois tipos de hospedagem aqui... É... Que é essa hospedagem. Ela, como você tá vendo aqui, ó. Ela compartilha vários sites dentro do mesmo computador, tá ligado? Então, como são vários sites dentro do mesmo computador... Algum desses caras pode ter feito alguma coisa que seja maléfico pro Google. Ter tomado algum tipo de ban... Ou entrado na blacklist de alguma maneira. E isso faz com que o Google comece a te olhar com maus olhos, tá ligado? Então, isso tem que evitar. Não tem como usar. E além do mais, ela é muito limitada em termos de hardware. Em termos de desempenho. Então, você não vai conseguir ter o máximo de desempenho utilizando a hospedagem. E terceiro item, elas são caras, mano. Elas são caras. 30, 40, 50 reais por mês, o que é muito caro. Do outro lado tem a VPS. A VPS, elas são mais simples. É... São mais simples. São mais baratos. Elas são mais robustas em termos de software. E elas não compartilham com outros sites. Então, você fica livre da possibilidade de ter alguém dentro da sua rede que esteja fazendo alguma coisa que vai contra as diretrizes do Google. Caso isso aconteça, simplesmente, tu vai ser meio que preso, né? Tu vai ser punido sem, de fato, ter feito nada de errado, entendeu? Por exemplo, tu criou teu site de review, aí você cai na hospedagem que tem um cara que tem lá o site pornô, por exemplo. E daí, quando o Google olha esses dois sites, ele consegue ter a identificação através do IP, que é o endereço. E ele vê que tá tudo no mesmo endereço. Então, até ele conseguir entender que você é um cara que tá fazendo um trabalho bom, produzindo conteúdo de qualidade, e tá fazendo o teu review, lá, até você explicar que você não é o cara que tá subindo vídeo pornô de novinha sendo arrebentada, já era, mano. O Google já te traz, já, entendeu? É, sai de pirataria, de, porra, venda de droga, irmão, eu venho de droga, assassino de aluguel, tá ligado? Tem várias coisas na internet, mano. É, como é que você vai explicar? Porque, né, pedofilia, tá, ou não, não tem, eu acho que tem, um monte, sabe? Então, aí o cara tá lá na hospedagem que tu tá, tá entendendo? Então, isso traz uma má reputação. Essas hospedagens, elas não devem ser usadas, mano. Quem aí tem hospedagem compartilhada, quem tem hospedagem compartilhada aí, já fica de olho pra poder mudar, mano. Porque isso atrasa, tá ligado? Isso atrasa, atrasa firme. Atrasa firme, além de ser mais caro. Aqui, tu consegue, a partir dos 6 dólares, dos 5,99 euros, né, no caso, a Contable. Essa aqui, ela sempre foi a empresa que teve o maior hardware possível, mas era limitado por conta da localização. É uma empresa europeia, então, os servidores eram tudo na Europa, o que fazia ficar muito distante do Brasil e era ruim. Mas agora eles lançaram servidores na América, então tá bom. Então, como opção, tem a Contable e tem também a Vultor. Essas duas opções. A Vultor também é o mesmo esquema, também parte basicamente do mesmo valor. São Paulo, né? E ela custa a partir de 5 dólares. São Paulo e México. 5 dólares. Então, esse daqui já resolve, mano. Bruno, você falou que na Hostinger não serve como hospedagem. Eu tenho plano closed WP com IP dedicado na Hostinger. Dá pra usar com esse plano? Mano, eu não uso Hostinger, entendeu? Eu não conheço a diferença dos planos, eu não conheço. Eu sei que o que eu uso é esse daqui, é 5 dólares. E esse daqui é o que funciona. A outra, eu não... Muita gente me pergunta, ah, mas tal funciona... Cara, eu uso a Vultor... Eu uso a Vultor desde 2016, mais ou menos. Eu uso cerca de 7, 8 anos, a mesma hospedagem. Eu nunca tive problema. Eu sempre indiquei pros meus clientes, eu sempre trabalhei com a hospedagem e nunca tive problema. Então, eu nunca pesquisei por outras. Porque se eu já tenho essa que resolve o meu problema, é bem barato, entendeu? Tipo, 5 dólares já resolve. Então, eu nunca procurei outras alternativas. Então, eu não sei. Porque eu sei que esse daqui resolve. Então, o que eu recomendo pra todos os meus clientes é, ah, muda pra esse aqui, pô. Se eu sei que esse daqui funciona, mas faz mudar. É mais barato. Se fosse caro, eu não falava nada, mas é barato. O grande lance é esse, que vai ser o mais barato. É, é mais barato. Eu vou botar aqui a hospedagem a Vultor, né? Com o table, né? Vou botar aqui o com o table. Barra a Vultor. O cloud dessas compartilhadas são caro pra cacete. Mestre, papo de você pagar 200, se não é gringo, é pagar 20... É porque as nacionais, elas pegam da gringa, né? Galera, pra quem não tá sabendo, eu lancei um e-book que são 120 nichos pra monetizar seu blog em 2023, mano. Tá aqui na descrição. Tu botou aí, Gustavo. Tá aí na descrição. Entra aí, se cadastra e pega o e-book só pra poder cadastrar. Depois você vê o conteúdo, né? Senão tu vai perder aqui a live. Mas só pra vocês ficarem cientes, na descrição aqui tá o link, tá? São 120 nichos que tem. Mas não é pra poder ver o e-book lá agora. Pelo amor de Deus. Continua aqui na live, tá ligado? E depois você vê. Porque senão não vai adiantar. Ali é o nicho. Aqui tu vai aprender a fazer o projeto. Pô, tem que aprender a fazer o projeto primeiro. Beleza? Então, a hospedagem ficou por isso daqui. Então, a gente tem o design, a gente tem o layout, a gente tem o nicho. Foi bem ele, hein? O que pega na VPS é a configuração. Cara, ou você aprende a configurar ou você paga alguém pra configurar, mano. É a mesma coisa se tu falar assim, tipo, pô, ter a casa própria é bom? Ter a casa própria? Aí tu vai falar assim, pô, o que pega na casa própria é a construção. Mas, pô, tu não é pedreiro, tu vai ter que pagar o pedreiro, tá ligado? Não tem jeito. Ou você aprende a fazer a casa e construir a casa, ou tu paga alguém pra fazer. Porque não tem essa o que pega, tá ligado? Não tem essa, tipo, aí eu não vou fazer o meu projeto porque eu não consigo configurar uma conta. Sendo que é simples também, não é difícil. É fácil, mano. É fácil. Pra vocês conseguirem botar um projeto saudável no ar, mano, vai ter que aprender muita coisa, tá ligado? Vai ter que aprender, porque tem um monte de coisa que, né? Vai ter que aprender. A hospedagem é uma que é obrigatória, pô. Se fosse difícil, pô, não falava nada. Ó, o Gustavo tá aqui, cara. Gustavo trabalhava no mercado do Guanabara, mano, um ano e meio atrás, tá ligado? No mercado do supermercado do Guanabara, tá ligado? Então, assim, e o moleque hoje configura, faz as paradas, mexe, pô, dá pra aprender, pô. Não é difícil, não. Não é nada difícil uma VPS. E além do mais, beleza, vou... Até aqui, ó. É Cloudways o nome da parada? Cloudways, não. Qual o nome da parada? Ajust Cloud. Aqui, ó, não sabe configurar VPS, ó. Usa Ajust Cloud. Usa Ajust Cloud, ó. Ajust Cloud é uma ferramenta que facilita pra tu, entendeu? Ajust Cloud facilita. Ah, mas aí eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar, não. Vai ter que pagar, porque... Né? 17 reais por mês. Mas aí tu se livra desse problema. Se livra desse problema. Aqui é uma ferramenta que vai te auxiliar. Agora, vale a pena. Tu vai pagar 5 dólares, porra. 5 dólares. Dá 25 reais por mês. Tá resolvido o problema com hospedagem pra sempre. Entendeu? Vale a pena. Pode botar 10 sites lá, 15 sites. Melhor que ficar sofrendo. Melhor que tu ficar trabalhando, 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 trabalhando. Na hospedagem ruim, não tem resultado. Por quê? Porque tu tá gastando mais dinheiro, porque eu não sei configurar lá. Mano, paga alguém, cara. Tem gente que cobra aí 150 reais, 200 reais. O cara configura a conta, mano. Tem que eu entrar no Orkana ali e falar, alguém configura pra mim. Eu pago 100 reais, 150 reais. Vai aparecer gente pra configurar. Não sei se comparar são iguais em relação à qualidade. Acho que não. Essa semana eu vou me tornar mesmo faixa preta estilo Bruce Lee. Show de bola, Mestriame. Já tá no caminho. Já é mestre, porra. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Temos o layout, temos o tema, temos o design, temos tudo, né? O que mais que falta pra gente aqui? A gente precisa de fazer o planejamento, mano. Agora. A próxima etapa é o planejamento, o que é o principal do projeto. E até aqui nos ajudou o senhor, né? Igual a frase que tem na bíblia, mas até aqui nos ajudou o Jack GPT. Daqui pra frente, o planejamento, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer com ele. Por quê? Porque o planejamento, que é a etapa mais importante desse processo, você pode errar em tudo, mas não pode errar no planejamento de forma maneira. Se errar no planejamento, não funciona de jeito maneira. Se errar no planejamento, que é a seleção das palavras-chave, você não vai conseguir posicionar, você não vai conseguir atrair tráfego, você não vai conseguir vender, mano. Essa é a principal etapa do processo. Vou até dar um pause aqui pra gente poder tirar todas as dúvidas que chegaram aqui até agora, porque agora é a parte principal, mano. A parte principal, que é o planejamento. É a parte principal. Ó, o Jack GPT me ajudou a configurar a VPS. Boa dicas da internet. Eu acredito que ele consiga sim, mano. Porque basicamente tu precisa de 3, 4 códigos, linha de código é bem fácil pra ele gerar. Tá aí, ó. O Jack GPT pode ajudar a configurar a VPS. Ó, boa. Sim, a Turbo tem Elementor Pro e vários plugins premium dentro do plano. O que eu não conheço. Gente, eu não conheço nenhuma hospedagem. Tudo que vocês me perguntarem de hospedagem, eu vou responder sempre a mesma coisa. Eu não conheço. Foi o que eu falei. Eu uso essa daqui, ó. Hoje a gente usa a Vultor, a Contable, depois que eles lançaram. Mas usei por muitos anos a Vultor. Sempre foi esses dois. É as únicas que eu conheço, as únicas que eu uso e as únicas que eu recomendo. Qualquer coisa fora dessa daqui, eu não recomendo, entendeu? Eu não recomendo porque eu não conheço. Eu sei que existem outras que funcionam bem. Eu tenho certeza disso. Mas eu não sei quais são. E pra ser sincero, nem tô muito preocupado em saber também, tá ligado? Eu não tô afim de pesquisar. Porque eu já sei que essas aqui funcionam e é barato, entendeu? Se fosse caro, falava nada. Pô, ok, é caro. Mas não, mano. É 5 dólares. Tu não vai conseguir encontrar nada melhor do que 5 dólares, entendeu? É muito barato, mano. É muito barato. Beleza? O Turbo Closed é ótimo. Só tem que ver a questão de aguentar o tráfego no plano. Tá vendo? São essas coisas. Aí, tipo, tem que ver. Eu não sei nada disso, mano. Aqui na volta já resolve. Não tem esse problema, entendeu? Então, vamos lá. Vamos pro planejamento, que é a parte mais braba disso aqui tudo. O planejamento a gente não consegue fazer com o chat de EPT pelo fato dele não ter acesso à internet. Veja por que o planejamento é importante. O planejamento, ele sempre foi importante dentro do projeto de SEO. Porém, aconteceu isso daqui, ó. Em 2019, começou uma série de atualizações. Essa série de atualizações, ela foi chamada de IAT, beleza? Então, IAT foi o que foi lançado em junho de 2019. IAT significa expertise, autoridade e confiança. Até 2019, até 2019, não existia esse fator de posicionamento dentro do algoritmo. Não existia. Mas, em 2019, eles começaram uma série de atualizações focando nesse lado. Na expertise, na autoridade e na confiança. O que isso aqui significa na prática? Significa que pros sites posicionarem hoje... Foi um caos total quando foi lançado. Sites perdendo 50% e tal. Mas o fato é que pros sites poderem posicionar hoje, eles precisam de passar expertise, precisam de passar autoridade e também confiança. Agora, na real, eles acrescentaram mais um E ali. Agora é E-E-A-T, que significa expert, expertise, autoridade e confiança. Então, os sites precisam de ter isso pra poder posicionar. Se a gente procurar aqui dentro do site do próprio Google, a gente vai encontrar aqui várias informações sobre essa atualização, tá? Eu não vou me estender aqui dentro dela, porque esse é tudo material público de dentro do Google. Se vocês quiserem ler aí as guidelines, você pode ir aqui e ler, que basicamente o que eu vou falar aqui é o que tá aqui resumido, tá? Mas basicamente tem todas as informações aqui que eu vou falar, tá? No site do Google, nas diretrizes. E o que acontece é o seguinte. O site que não tem expertise, não tem autoridade, não tem confiança, ele não tem mais relevância pro Google. Então, o conteúdo dele, ele é considerado, adivinha, de baixo valor. No grupo do AdSense lá, todo mundo falando conteúdo de baixo valor. É por causa disso, mano. Porque o conteúdo não passa confiança, não passa expertise, muito menos autoridade. E isso não é feito pelo conteúdo do jeito que muitos acreditam. Isso é feito pelo planejamento. O planejamento é responsável por gerar esse efeito. Por quê? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Paint aqui pra poder fazer um desenho nessa porra. MS Paint. Vamos lá. Por quê? O Google, ele tem um sistema que é... Não vai dar certo de desenhar, mano. Eu sou horrível de desenhar. Ele tem isso aqui, ó. O Google Robot. Que é um crawler do Google. Deixa eu ver aqui. Crawler. Google Robot Crawler. É basicamente isso daqui, mano. Basicamente isso daqui, tá ligado? O que é isso daí? Isso daí é o dispositivo do Google que passa dentro das páginas. Aqui tem a explicação. Aqui tem a explicação. Melhor do que isso aqui, é impossível. Tem o crawler do Google. Ele crawleia as páginas. O que significa crawlear? Ele vai lá e vai visitar. Crawler é o nome do termo técnico pra esse tipo de prática dentro da informática. Onde ele analisa vários dados de uma vez só. Ele crawleia, né? Ele arrastreia esses dados. Então ele vai lá e ele crawleia a página. Preste atenção bem no processo, hein? Ó, ele vem aqui e crawleia. Quando ele crawleia, ele analisa o conteúdo da página. Ok? Então quando você cria uma página, o Google não tem noção dessa página ainda. Ele vai precisar de crawlear. O Google vai precisar de enviar um robô lá pra dentro dele pra poder analisar a tua página. Primeiro passo é ele identificar a página, que a página existe. Depois ele vai analisar o conteúdo. Baseado no conteúdo que ele analisar, ele vai indexar. Ele vai indexar. O que é indexar? Ele vai pegar essa informação e vai colocar dentro da base de dados dele. A partir do momento que aquilo ali aconteceu, o seu site, ele tá indexado dentro da base de dados do Google. Como é que eu vou ver se o meu site tá indexado dentro da base de dados do Google? Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Esse meu blog aqui. Esse meu blog, se eu entrar aqui, botar aqui site, dois pontos, e colocar, ó, eu tenho 22 páginas que estão aparecendo pro Google. Então o Google sabe que dentro desse site tem 22 páginas. porque ele passou por esse processo. Ele crauleou. Se eu criar um site aqui agora e eu fizer isso daqui, ele vai aparecer zero. Porque o Google não sabe que ele existe. Porque ele não crauleou ainda. Então ele crauleia. Ele crauleia. Pra ele poder craulear e indexar, adivinha o que ele precisa? Ele precisa de entender que esse site que ele tá analisando tem expertise e autoridade de confiança. Caso contrário, ele vai fazer sabe o quê? Conteúdo merda. E não vai indexar. Que é o que acontece. Entendeu? Conteúdo é ruim, não indexa. Porque é ruim. Ele não passa autoridade, não passa confiança, não passa expertise. Só que diferente do que muitos acham, não é o conteúdo. É o planejamento. Porque antes do conteúdo, o que ele faz? Crauleia. E olha só. Crawling Web Pages. S de plural. Ou seja, paginais. Então ele entra e navega dentro do teu site. Baseado no que ele encontra, ele vai pra próxima etapa que é analisar o conteúdo. Dependendo do que ele encontrar, nem o conteúdo ele analisa. Entendeu? E daí, quando ele analisa o conteúdo, ele vai lá e fala, esse conteúdo aqui é bom ou esse conteúdo é ruim. Se o conteúdo for ruim, o que ele vai fazer? Não vai indexar. Se o conteúdo for bom, ele vai indexar. Vai tornar visível. E aí começa o trabalho de otimização pra ranquear, mano. Olha só. Vocês conseguiram entender isso daqui, mano? Aí ele vai ranquear depois disso. Mas primeiro ele vai enviar o robô, o robô vai ler as páginas, vai analisar o conteúdo, vai decidir se vai indexar ou não, depois vai ranquear e vai chegar na mão do usuário. Olha só. Quantos passos tem? Me confirma se vocês entenderam isso daí pra gente poder avançar, mano. Senão não vai dar certo não. Porque isso daqui é a base do que a gente vai falar aqui agora. É a parte do planejamento. É o mais importante. 100% das hospedagens compartilhadas vão limitar o seu consumo do seu site à medida que ele começar a receber volume razoável de tráfego. Com certeza, Jean. Certinho. Jean é dinossauro do bagulho. Tá entendido. É isso mesmo. As hospedagens compartilhadas vão limitar o hardware porque o hardware custa caro, né? As hospedagens compartilhadas, gente, é pra iniciante. Só pra iniciante. Bruno, leva quanto tempo pra aparecer os resultados desse SEO? Depende. Depende de quem tá fazendo, depende do nicho, depende de uma série de fatores. Mas a gente tem um estudo de casos publicado lá nesse blog que eu acabei de mostrar aí que a gente chegou na primeira página em 15 dias. King Host me limitou com 2k de visitas de apenas plana... É o que acontece, Jean. Estou apoiando para aprovar meu blog. Tem 63 artigos. Blog de receitas. No mínimo 800 palavras por artigo. Ainda assim, só é a prova. Então, é óbvio, é por causa disso, Torok. Não é o conteúdo, mano, que é a prova. Você é doido? Eu vejo lá no grupo de excellence a galera falando um monte de merda, um monte de gente. Nossa senhora, mano. É porque, tipo, tem muito iniciante. Eu não julgo os iniciantes. O cara é iniciante, ele não sabe. Ele não tem a obrigação de saber. Mas o problema é que tem muita gente que não é iniciante que fala merda. Esse que é o problema. Como fazer a tua marca? Eu sei que a principal semana eu estava pelo Google. Não, o tráfego de outras fontes, não. Não, não. Bom, acho que ele deu, né? Depois a gente fala de outras coisas. O foco é isso aqui. Vamos focar aqui, gente. Foca aqui. O que acontece é que mesmo indexado não passa no ex, com tudo de baixo. Então, por causa... Vai entender agora. Vai entender. Todos os problemas de essence resolvem... Tudo resolve desse jeito. Web stories, tudo. Para review, não. Não. Para review, não. Não entro no web stories. Então, vamos lá. Vamos lá. Senão vai pôr outra linha de conversa. É isso daqui. O que a gente precisa fazer para a gente poder conseguir gerar expertise, autoridade e confiança? A gente precisa entregar para o Google, primeiramente, né? Que ele é o primeiro que faz análise antes do usuário. Exatamente o que ele quer. A gente sabe que ele precisa determinar que eu tenho expertise, autoridade e confiança. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Qual é a melhor maneira de mostrar para o Google de que eu realmente entendo daquele assunto ali? Qual é a melhor maneira? Simples. Através de uma técnica que é chamada de silo. Ok? Silo. Alguém já ouviu falar nisso? Silo. Que basicamente é uma estruturação, uma organização dessa maneira. Onde as páginas se conectam dessa maneira. Basicamente isso daqui. Ok? Todo mundo que não tem isso aqui dentro do site está errado e não vai dar resultado, mano. Para começo de história. Não vai aprovar conta, não vai aparecer em discover e não vai fazer nada porque está errado. Essa daqui é a maneira que o Google tem de conseguir entender que o teu site vale alguma coisa. Por quê? Como você viu aqui, o robô, está ligado? Esse aqui, o crawler, ele não visita o teu site toda hora. Ele visita periodicamente. Periodicamente. Ele não é tipo criei o site e ele vai receber. Não, tu não sabe quando é que vai. Por isso que os backlinks ajudam. Porque o backlink força a visita do crawler. Às vezes tu fez um excelente trabalho mas o teu site não aparece. Por quê? Porque não teve referência suficiente para ele conseguir aparecer. O site não existe, tá ligado? Então é uma maneira de forçar a visita do robozinho aqui do crawler. É. São bilhões de sites que são criados todos os dias. São bilhões de páginas, mano. Todos os dias no Google. Ele não tem como saber. O Google não é a internet. O Google é um site. O Google não é a internet. Tem muita coisa que não tá no Google. Muita coisa que não tá no Google. É só um site. E ele tem uma maneira de catalogar. Ele limpa a internet, ele varre a internet, cataloga os sites. Beleza? Através desse processo aqui de crawler. Então, quando ele entra em uma página, de novo, aqui tá escrito pages com S, ou seja, páginas, ele precisa de ter uma ligação, mano, com outras para que ele não se esvaia, para que ele não entre aqui e depois ele suma. Porque aí, você vai ter que precisar de dar visita dele de novo, aqui ó, para ele poder entender o que está acontecendo nessa página. E se você não tiver isso, ele vai ter que sair e depois ele vai entrar aqui, você tá entendendo? E aqui, e aqui. Então, você vai ter que ter dezenas de visitas para você conseguir ter todas as suas páginas indexáveis de forma saudável. E além do mais, ele dificilmente vai conseguir entender que você tem expertise nesse assunto fazendo isso, porque, tá, beleza, eu tenho um site de receita. Receita de bolo de chocolate. Quem é você, mano? Quem é você? Vamos lá, vamos lá. Quem é você? Só tô dando um exemplo com o teu nisso aí, tá, Toro? O que tu falou? Receita de bolo de chocolate. Aí tu vai lá e escreveu receita de bolo de chocolate. Ah, o cara, pô, tudo gostoso em primeiro, mano. Caralho. O que que o Tudo Gostoso tem? O Tudo Gostoso tem uma caralhada de receita de bolo de chocolate, tem um monte de site de receita falando dele, um site gigante. Por que que ele vai confiar em você e não vai confiar no Tudo Gostoso? Me fala. Por que que ele vai posicionar você que acabou de chegar no teu site e não o Tudo Gostoso? Tá entendendo? O Tudo Gostoso, ele acredita mais porque tem mais expertise. Se a gente, tem mais tempo? Se a gente entrar aqui, vou botar aqui, ó, site tudogostoso.com.br Tem 294 mil páginas. Se a gente botar aqui, ó, bolo de chocolate, ele tem 122 mil resultados pra bolo de chocolate, mano. Significa que quando o robozinho fez essa leitura aqui na página dele, opa, bolo de chocolate. Caralho, mano, ele encontrou aqui uma série também de páginas linkadas, tudo de bolo de chocolate. 122 mil. É o Tudo Gostoso, né, Gustavo? Esse site foi vendido, esse site foi vendido, esse site foi vendido em 2015 por 49 milhões de reais, mano. Em 2015, ok? Em 2015, 49 milhões de reais. Tá aqui a matéria. Então, como é que você vai passar um site desse aqui, tipo, vou criar um site de receita aqui e vou passar o cara, mano? Porque o cara, em 2015, tava rolando 49 milhões de reais no negócio, tá ligado? Então, entendeu? Então, essa é a medida do Google conseguir entender por que que ele apresenta os resultados. Ele precisa, é... Ele precisa de entender que você tem expertise naquele assunto. Qual é a maneira de gerar expertise? Eu vou mostrar a teoria e depois na prática. A maneira é simples, suponhamos aqui no nosso caso ali, né, a gente vai fazer na prática, mas só pra vocês entenderem. A palavra que eu quero é melhores perfumes femininos. essa é a palavra que eu quero, melhores perfumes femininos, ok? Então, o Google vai entrar aqui e vai falar por que que eu posicionaria o Bruno pra melhores perfumes femininos? Seu Bruno não me dá nada de referência de melhores perfumes masculinos. Daí que entra, eu tenho melhores perfumes masculinos, mas eu tenho melhores perfumes femininos, deixa eu ir mal, femininos para... Tendo nada de perfume, mano. Pra casadas. Tem isso? Tem isso? Perfume pra casadas? Perfume pra casadas, né? Melhores perfumes femininos amadeirados, esse eu sei que tem, eu não entendo nada. Mano, eu não sinto cheiro, mano. Eu tenho problema, eu não sinto cheiro, cara, eu tenho problema e uma doença raríssima. Eu não sinto cheiro de nada, mano. Eu não sinto cheiro, eu não sinto cheiro de nada. Pode botar uma gente morta aqui dentro do... Eu não sinto nada. Então, ó, melhores... Aí eu boto aqui perfumes femininos baratos. Vai. Baratos. Eu tenho aqui também perfumes femininos importados, de repente. Isso. Com certeza. Com certeza, né? Perfumes femininos... É... Que duram... É... Perfumes femininos boticários. Tu fez masculino, né? É... A gente tem o site masculino. Basicamente isso daqui. Então, dessa maneira, com essa estrutura aqui, quando o Google... Ele lê o teu site aqui, ó, opa, tu quer posicionar pra essa palavra aqui? Interessante. Mas, vem cá, você entende desse assunto? Calma aí. Ele também tá falando de perfume amadeirado. Caraca, mas ele também tá falando também de perfume barato e também tá falando de importado e também tá falando da boticário. Então, tudo que eu procuro de perfume feminino, esse cara tem. Então, ele tem expertise. Entendeu? Ele tem expertise aqui. Porque eu consegui encontrar uma série de páginas que faz com que eu enxergue essa autoridade, essa expertise. Beleza? Então, quando o site, ele é classificado como conteúdo de baixo valor, é porque ele não tem expertise, tá ligado? Ele não tem isso. Ele não tem... A... O Google não consegue entender que aquele conteúdo que ele tá sendo apresentado, por mais que esteja gramaticalmente bem escrito, ele não tem valor nenhum. Porque ele não tem nada. Ele não oferece nenhum tipo de credibilidade pro Google, pro usuário, pra ninguém. Entendeu? Então, deu pra entender aqui pra gente poder ir pra prática? Deu pra entender aqui pra gente poder ir pra prática? Vamos aqui pegar umas perguntas aqui antes da gente finalizar. É... Não, não tem problema, não. Não, não tem problema. Pelo contrário. Pelo contrário. Tem que ser publicado. É... Esse negócio de publicar, de, tipo, duas pôs por semana, pô, isso é bagulho de agência, mano, pra tomar dinheiro dos outros, tá ligado? Quanto mais você publicar, melhor. Pô, raciocina comigo, mano. Vamos lá. Raciocina comigo. O usuário tá aqui, com o celular na mão, todo dia, pesquisando. Ele já tá pesquisando. Ele já tá indo lá no Google e já tá pesquisando. Já tá fazendo isso daqui. Filipinho. Quanto mais rápido você botar o conteúdo aqui, mais rápido ele vai te achar, tá ligado? Imagina, eu tenho o conteúdo pronto. Se eu posto conteúdo hoje, ele podia posicionar, tipo, amanhã, mas não, eu vou deixar pra postar ele só no mês que vem. Aí o cara que tá pesquisando de hoje até o mês que vem, aí não acha o meu site, acha o do concorrente. Coisa de maluco, né? Não faz sentido. É, compra do concorrente. Não faz sentido, mano. Tem que ser publicado o mais rápido possível. Sendo que tu já tem o conteúdo. Tem que ser o mais rápido possível, mano. Tanto que vocês viram ali o planejamento, como é que é feito, é de lote, é de 40 e 40. Faz 40 e publica, faz 40 e publica, faz 40 e publica. É o que a gente faz. A gente faz o mais rápido possível, tá ligado? Enquanto estiver pronto, vai publicando. Ó, tá no caso o melhor de perfumes femininos. Seria categorias ou... Não, a gente vai ver a prática. A gente vai ver a prática, minutos com Deus. Essas tudo devem ser feitas em várias páginas ou pode ser feito em um único artigo? Não, tem que ter várias páginas, mano. Tem que ter várias páginas. De novo, vamos voltar aqui. É, artigo no... Crawling Web Pages. Ele caroleia páginas. Cada página, cada página, ele... Cada página, ele consegue encontrar um tópico. Então, uma página, ele vai ver que, caraca, mano, melhor perfume boticário. Na outra página, perfume coffee. Na outra, Rinodê. Na outra, Natura. Na outra, Rinodê feminino. Na outra, Zara. Olha quanto tem. Fala sobre o é do expert. Tem que ter um expert como escritor do artigo? Sim. Sempre teve que ter um expert como escritor do artigo. Porém, ele foi ratificado, esse fator. O expertise significa que o conteúdo precisa de passar expertise. Porém, quando tinha só o IAT, já era já sabido, já no meio do SEO, que você precisa de ter uma autoridade falando do assunto. E agora, eles só reforçaram isso. E realmente, tu precisa de ter uma autoridade, tá ligado? E botaram o expert. Então, tem que ter um expert para poder falar. Pode ser fake. É óbvio que pode, porque senão, a gente não teria site. Tem uma galera aqui que faz, tipo assim, que contrata influencer, tá ligado? Contrata, na real, os projetos profissionais todos contratam. Contrata médico, realmente para ser escritor, para não ter problema, né? Mas dá para fazer com a Valéria, tá ligado? A Valéria, esse site aqui, a gente fez ele, a gente fez esse site aqui rápido e pegou a primeira página muito rápido e quem é o expert aqui é a Valéria que não existe. A Valéria é a fundadora, agora existe, a Valéria, a gente tem um nutricionista aqui que... E o Felipe? É Felipe o nome dele? De quem? Do nutricionista que estou aqui, do Subtran? eu nem sabia, o Felipe. Eu também não, eu esqueci. É o Felipe. Então, assim, é o Felipe. É o aluno dela. É o aluno dela. Não, o Google não diferencia o que é página e o que é post, não. Isso é só um... É, só o WordPress, é isso aí. É, até porque não é obrigatório usar o WordPress depois da outra coisa. Beleza? vamos para a prática, então? Vamos lá. Antes da gente chegar aqui e meter uma hora na massa, eu vou explicar para vocês qual que é a lógica e qual que é o erro da maioria. O erro da maioria é fazer o que o chat do EPT está fazendo, tirar a informação da cabeça, tá ligado? Você não tem como tirar a informação da cabeça, não tem como. Eu vou fazer um planejamento de palavras-chave, vou botar isso daqui porque eu acho que isso daqui o público... Eu acho que isso daqui o público gosta, tá ligado? Eu acho. Porra, eu acho, passei muito aperto já com consultoria, com consultoria, com cara, tipo assim, muito estudei para estar aqui, tá ligado? Eu sou escaralhado, mano, não adianta. Eu sempre atendi em clientes grandes, em empresas, os caras tudo, pô, minha equipe tem ex-Google, ex-Facebook, eu não estou nem aí, mano, se o cara estiver fazendo merda, eu vou chegar e vou falar, mano, foda-se que tu tem fulano na tua equipe, foda-se que tu trabalha 15, 20, 30, eu não quero saber, irmão, isso aí está errado, tá ligado? Eu sempre falo, só que, pô, uma vez a gente foi trabalhar com um cliente que era de, uma parada muito específica, de laboratório, de negócio de, era uma clínica de, de laboratório de alguma coisa, tá ligado? Eu nem lembro exatamente o que era, mas era um exame, uma parada assim, tipo, muito estudei para estar aqui, tá ligado? Médico, não sei o que, doutor, parará, e daí tinha um cara nessa equipe que era o, o responsável pela, pelo conteúdo, que o cara era, tipo, pica na profissão, tá ligado? O cara era muito bom, tipo assim, renomado e tal, e quando os caras chegaram para mim, quando eu falei assim, tá, mas, quem está fazendo, a pauta desses conteúdos, não, a pauta desses conteúdos, quem faz é o doutor fulano, com premiação, não sei aonde, parará, parará, e para falar para o cara, que o bagulho estava uma merda, tá ligado? Não, porque ele entende do público, ele sabe quais são as dores que tem, mano, isso não existe, tá ligado? Isso não existe, isso é prepotência máxima, tu achar isso, mano, você é uma pessoa no meio de, porra, cara, só no Brasil tem 200 milhões, irmão, como é que tu vai saber, o que está na cabeça dos outros, que porra é essa? Tu é Deus? Então, irmão, não dá para tirar da cabeça, não dá, esse que é o problema, fazer igual o chat de EPT, se eu chegar aqui para ele, e pedir aqui, bom, beleza, perfuma, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vai dar ruim, mano, a gente tem que tirar essas informações, tudo do Google, tá ligado? Porque é ele que está, tirando, é, eu fiz aqui, mas não ficou bom não, eu fiz, mas não ficou bom não, foi, tipo, foi horrível, eu não aproveitei nada, mano, porque, olha o conteúdo que o cara faz, é muito ruim, tipo assim, botou os e-mails todos iguais, ficou ruim, não funcionou não, ele não funcionou não, até agora, só o Felipe que ficou bom, o Felipe ficou bom, o Felipe aqui foi bom, o Felipe foi bom, o único trabalho que eu fiz magnífico com o chat de EPT, foi o Felipe, o resto não prestou não, mas esse aqui foi bom, depois eu mostro para vocês aqui, o que é o Felipe, beleza, então essas informações, elas não podem ser tiradas da cabeça, elas tem que ser tiradas direto do Google, tá ligado? Como que eu vou tirar do Google? Como que eu vou tirar do Google? Existem várias técnicas para poder fazer isso, eu vou mostrar aqui, aqui eu faço e aqui funciona 100%, é muito simples, a gente começa com a palavra principal, no nosso caso, não, não, aqui dá para fazer essa parte aqui, no nosso caso, é perfume feminino, beleza? No nosso caso, é perfume feminino, é a palavra principal, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar a principal palavra comercial, dentro desse segmento, como é que eu vou fazer isso? Colocando melhor, porque o melhor, eu sei que o cara quer comprar, tá ligado? Então, o melhor perfume feminino, é a melhor opção desse mercado, se eu posicionar para o melhor perfume feminino, eu vou ter, todos os meses, na minha página, 18 mil de tráfego, ok? 18 mil de tráfego, para comprar produtos, que tem o ticket, segundo o chat GPT, né? de 400 a 800 reais, foi o que ele deu para a gente, então, eu vou ter 18 mil pessoas, vamos fazer uma conta de padaria aqui, 18 mil pessoas, com a conversão de 1%, dá 180, 180 vendas, que eu vou ter em 30 dias, 180 vezes, a comissão que eu tenho, eu vou ter o quanto que eu vou lucrar com essa página, tá ligado? Então, vamos aqui, deixa eu pegar aqui uma, deixa eu fazer a matemática aqui rapidão, para ficar mais claro, senão você não vai conseguir entender. Olha só, vamos lá, vou botar aqui, bem didático, tráfego, qual que é o tráfego? 18 mil, 788, certo? Essa página aqui está recebendo estudos de tráfego, não é isso? Mas é o que diz a ferramenta, 18 mil. Ticket médio, vou lá, vou botar aqui, 300 reais o ticket médio, ok? E vou colocar aqui também, a comissão, que é 15%, que a gente já sabe. Quantidade de vendas, quantidade de vendas, vai aparecer ali, total faturado, total de comissões. Beleza? Então, vamos lá. 1% disso daqui vezes 0,01 propagou? 1.8, correto? Gente, eu sou ruim para caralho de matemática, se eu fizer merda, você me fala aí. Então, beleza, eu tenho 1.9 de... 1.9 aqui, isso aqui é 1%, calma aí. calma aí, deixa eu botar aqui. É, 19, no caso, porque ele... 0,1. 19, essa porra aqui está com... dá 19, não é isso? 18 mil, dá 1.800, 180, 180, 180, deixa o 100, né? 180, o que dá, não é isso? 180, 187, caso fosse 1%, 187. O total faturado, 187 vezes o ticket médio, 56 mil, e a comissão é 15%, então, vezes 56... eita, caralho, vezes 8.451 de comissões, beleza? Então, essa palavra, ela tem o potencial de gerar 8.415 reais de comissões, não é de faturamento, de faturamento é 56 mil, de comissões 8.415, 8.415, então, essa palavra aqui, melhor perfume feminino, essa palavra, por quê? Porque essa página está recebendo essa quantidade de tráfego, e quando as pessoas entram aqui, elas entram para poder comprar o perfume lá na Amazon, ok? Todo mundo conseguiu entender a matemática? Então, tem 18 mil de tráfego, o custo do meu produto é 300 reais, a comissão é 15%, a quantidade de vendas é 1%, que é um número completamente dentro da realidade, em alguns casos pode chegar até 3 a 4%, mas 1% é o mínimo, para a gente trabalhar bastante com o pé no chão, 56 mil é o total faturado, e o total de comissões é 8.415 reais, ok? Todo mundo conseguiu entender? Palavra bem lucrativa, essa palavra rende 8 mil, é bom, ótimo, né? uma palavra boa, 8.400 reais, ou está ruim, o que é mais? Uma palavra, tem várias palavras dentro do projeto, né? Lembrando que essa daqui evidentemente é a principal, né? Essa aqui é a principal, óbvio que ela vai ser a mais difícil, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, temos zero backlink para essa palavra, então, não precisa de link, a concorrência é baixa, ok? Todo mundo entendeu para a gente poder avançar aqui então? Deu para entender? está tudo certo aí, para a gente poder avançar? Porque senão, não vai adiantar nada, mano. Senão, não vai adiantar. Confirme aí, bota para mim aí, sim, 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 sim aí, quem, quem, coloca aí, quem entendeu, quem não entendeu, senão, vou repetir isso aqui, senão, não vai adiantar, mano, senão, você não vai conseguir pegar a visão da parada, entendeu? Não vou conseguir. Beleza, vamos lá. Vocês acham pouco ou muito? Uma palavra dá 8 mil reais, é pouco ou muito? Vamos lá. Não tem 1% de conversão, tem 1,5% de conversão, 4 mil, é pouco ou muito? Pô, Bruno, mas caraca, eu não acredito nisso, irmão, então é maluco, porque caralho, aí eu não posso fazer nada, eu posso mostrar, tem aqui a ferramenta, que é a ferramenta que, porra, vale bilhões, tá ligado? Que está lançando o concorrente do Google, tem aqui a porra do volume, tem toda uma indústria que trabalha em prol disso, tem um mercado gigante, é, tudo gostoso foi vendido por 49 milhões, tá ligado? E porra, quem não acredita que é possível fazer isso, irmão, aí tem que ir lá, naquele maluco que eu sempre recomendo, o psicólogo, primeiro vai no psicólogo, se o psicólogo não resolver, é psiquiatra, que aí toma remédio, e fica maluco logo de vez, tá ligado? é, porque não tem jeito, mano, é espiritual, melhor que é, se paga miséria, claro que é melhor que é, mano, é isso, é coisa de retardado, cara, beleza, então vamos lá, vamos agora, para a parte prática disso daqui, como que eu vou selecionar as palavras, para eu poder selecionar as palavras, eu tenho várias maneiras, eu posso simplesmente chegar aqui e pegar as palavras, como a maioria faz, as palavras relevantes para o seu negócio, tá ligado? É, ou pichar GPT, vou perguntar para ele, qual o método posso seguir para escolher boas palavras-chave, vamos ver, de repente ele fala, de repente ele fala, o que eu tenho que fazer, ele dá, ele não dá, brainstorming, comece com uma lista de palavras-chave óbvias, é por isso que dá merda, aí que dá merda, Gustavo, ele ensina a tirar da bunda, é isso, comece com palavras óbvias, como assim, ferramenta, utilize palavras, sem rush, analise o site dos concorrentes para a gente ficar, melhorou, melhorou, análise de tráfego do site, mas se o site é novo não tem, intenção do usuário, considere a intenção, escolher a palavra, ok, classificação de dificuldade, é, tá certo, bom, tá certo, tem que usar a ferramenta, ok, tem que fazer o brainstorming, tem que pesquisar do concorrente, e esse aqui furou, esse aqui furou, só esse aqui, só o 4, mas tá bom, se alguém falar que você tá conseguindo ver, é exatamente mano, o AdSense é a maneira mais burra que tem de vender o tráfego, é a maneira mais burra que tem de vender o tráfego, porque você vende o tráfego por centavos, tá ligado, tu vende o tráfego por centavos, é ridículo, então você vê aqui, uma página que tem 18 mil acessos, tá ligado, só essa página aqui que tem 18 mil, ela tem esse potencial de faturamento, agora, imagina isso aqui no AdSense, 18 mil, não dá nem, porra, não dá nem, caralho, não dá nem, não dá nada mano, aqui ó, deixa eu ver aqui, do meu YouTube, 18 mil, vamos ver aqui, do meu canal do YouTube, do meu canal, do meu canal, claro que é acesso e coisa diferente, mas, dá pra ter uma base né, é quanto que, 18 mil né, porra, 36 mil, o dobro, deu 90 dólares mano, tipo assim, 500 reais, imagina, 500 reais, o dobro, aqui caralho, dá 8 mil, metade, daria tipo 16 mil, se esse tráfego fosse, 3 vendas, bate 4, 5 vendas, já dá, é, ridículo né, eu não comprei domínio inspirado, porque o objetivo, não é usar o domínio inspirado, é, é mais complicado, o domínio inspirado, é, não é, beleza, aqui ele deu uma coisa boa, pesquisar os concorrentes, é, esse daqui é o método que funciona mano, pra poder selecionar as palavras, tá ligado, pesquisar os concorrentes, só tem essa maneira de fazer, não tem, aliás, tem outra né, mas essa aqui é a maneira que funciona, essa daqui é o que funciona, é, melhor perfume feminino, melhor perfume feminino né, sim, vamos começar daqui, então vou pegar aqui no melhor perfume feminino, e vou fazer o seguinte, vou entrar aqui nessa palavra mano, aí aqui dentro dessa palavra, eu vou, vir aqui, na, nos concorrentes mano, esses caras aqui, são os concorrentes, mas veja bem, eles são os concorrentes, com essa página, eles não são concorrentes, o domínio inteiro, essa página é concorrente, porque esse aqui é o Banco Inter, esse aqui é o Shopee, ele não é meu concorrente em tudo, ele tá falando do perfume, mas, não é toda a Shopee, coisa de maluco mano, é coisa de doido, maiores e melhores, então, esses aqui, ele não é, o meu concorrente, tá ligado, ele não é meu concorrente, mas essa página, é meu concorrente, então o que que eu vou fazer, presta atenção, eu vou abrir aqui ó, os top 5 concorrentes mano, isso daqui, significa, todas as keywords, que eles estão usando, as keywords, que eles estão usando, essa página aqui, o Adoro Maquiagem, ela tá recebendo 18 mil de tráfego, porque ela, ela tá posicionada, pro Melhores Perfumes, mas ela tá posicionada também, pra mais 876 keywords, entendeu, essa aqui, tá posicionada também, pro Melhores Perfumes, mas ela tá posicionada também, pra mais 626 keywords, então, essas keywords aqui, elas são as keywords, que são relevantes, pro Google, por que que elas são relevantes, pro Google, porque ele tá em primeiro, caralho, tá entendendo, ele tá em primeiro, se eu botar aqui, Melhores Perfumes, eu vou ter, quantos resultados, 4 milhões e tal, se de 4 milhões, eu tenho, esses aqui, como os primeiros, significa, que tudo que tá aqui dentro, ele, é muito válido, pro Google, porra, senão, eles não estariam em primeiro, senão, eles estariam em último, entendeu, mas, eles estão em primeiro, então, é o que eu tenho que me basear, neles, então, todas essas palavras, que estão junto com eles, essas palavras, que estão junto com eles, essas daqui, do Adoro Maquiagem, dessa página, essas palavras aqui, elas são relacionadas, ao Melhores Perfumes, essas palavras aqui, elas estão fazendo, o que é necessário, elas estão gerando autoridade, para que ele esteja posicionado, para Melhores Perfumes, e se essas palavras aqui, não existissem, ele não teria posicionado, ele não teria posicionado, essas palavras, elas são relevantes, porque o Google, considera elas, tá ligado, só que o que acontece, é que, tem muito, tem muito, muito conteúdo aqui, que, ele está posicionado, mas, ele não está posicionado bem, por exemplo, o Melhor Perfume Importado, ele está posicionado, só que ele está em quarto, olha o outro aqui ó, Perfume Importado Feminino, mais vendido, ele está posicionado, ele é relevante, mas, ele está em décimo primeiro, por quê? Porque, se a gente procurar aqui, o mais vendido, ele vai aparecer, uma outra página, uma outra página, o que aparece aqui, é essa página, então, significa que, aqui tem uma falha, no planejamento deles, eles eram para ter, uma página, para falar desse artigo aqui ó, que eles ganhariam mais relevância, e subiria, esse artigo aqui, top perfume feminino, mesma coisa, também, perfumes importados para mulher, mesma coisa, mesma coisa, isso aqui, tudo eles poderiam fazer de melhoria, mas, o ponto é que, essas palavras, por estarem inseridas dentro, do conteúdo deles, elas ganham relevância, o que faz com que, aumente a autoridade deles, dentro desse tópico, porque, esses pontos são importantes, são importantes, porque as pessoas estão procurando, as pessoas estão procurando, nomes de perfumes importados femininos, tá ligado? E, o Google precisa entregar uma resposta, o Google hoje, está entregando em oitavo, esse site aqui ó, que não dá nome de perfume feminino, ele dá, mas, ele não é específico, para dar nome de perfume feminino, se a gente for procurar aqui ó, nome de perfume feminino, vai aparecer aqui ó, o Shopping ó, os melhores perfumes femininos importados, quais os melhores perfumes femininos importados, essa página aqui, tá ligado? Essa página aqui ó, ela é importante para, 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 nomes de perfumes importados feminino, entendeu? Então, é aqui que está o buraco, é aqui que está o buraco, é aqui que está o buraco, porque, o erro dele, o erro dele, é por isso que ele não é concorrente forte, porque ele não tem autoridade, ele não é um site de perfume, se ele fosse site de perfume, ele teria, mas ele não tem, não tem interesse de colocar uma coisa tão nichada ali dentro do perfume, ele não é um site de perfume, então, quando a gente faz um site de perfume, a gente só vai ter perfume, porra, então, o cara que tem, sei lá, 3 mil páginas, ele tem, 5 mil páginas, tipo, 500 de perfume, o resto é tudo de outro assunto, ele não tem como cobrir o tópico todo de perfume, entendeu? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai explorar, porque ele é fraco, e isso serve para qualquer nicho, é assim que se faz o planejamento, é por isso que, a gente tem cases aí, que passam sites grandes, igual o Gustavo, o primeiro projeto do Gustavo, passou abril, com um mês, o primeiro projeto dele, ele criou, passou abril, a revista abril, por conta disso, porque era um assunto de bicicleta, abril estava posicionado, mas ela não era especialista em bicicleta, o Gustavo foi lá e fez isso, virou especialista em bicicleta, e passou abril, porque ela tem mais expertise, tem mais autoridade, mais confiança, que é o fator de posicionamento, deu para entender? Foi o Jorge, né? Foi o Jorge, né? Foi o Jorge, Jorge é a mulher dele, especialista em bike, né? Especialista. deu para entender então, gente, para eu passar aqui para o Gustavo fazer, o planejamento? Isso que me dificilava, olhava e pensava se são concorrentes, tem como calcular quanto gastaria mais ou menos? Como assim quanto que gastaria mais ou menos? Tipo, artigo, tá ligado? Preciso dos artigos, né? Aqui tu consegue ver, mano, se os caras tem link ou não, aí não tem link. Deixa eu ver aqui, então tu foca na concorrência do artigo? Não, não, pô. Tu comprou do Minho Inspirado, quer dar mais trabalho? se alguém aqui, fala, beleza. Bom, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, irmão, porque ninguém está perguntando, compadre, e isso daí é um assunto complexo, me ajuda aí, senão não vai adiantar, mano, se não fizer o planejamento certo, não tem game, mano, aqui é onde começa tudo, tá ligado? Aqui, depois daqui a gente vai fazer as outlines, depois das outlines a gente vai fazer o conteúdo e acabou, então assim, é... Precisa, mano. Top, deu vontade de voltar ativa desde o Black Belt, tá dando mole, tá dando mole, tá dando mole, tá colocando lá meus domínios, perfumefeminino.com.br, ó, caraca, o Jean, o Jean, pra quem não sabe, o Jean é o rei dos domínios, tá ligado? O Jean tem centenas de domínios bravos, só bravos, até o Sandrinha.com ele tem, mano. Quem é das antigas sabe do Sandrinha, conhece. Moleque é ninja. Quero começar o projeto Chai de GPT. Vamos ver, né, se funciona, né? Beleza, mano, ou vocês entenderam ou não entenderam, se não entenderam, eu vou ficar sem entender, porque eu não falo porra nenhuma, então vamos continuar, mano. Escritores de conteúdo, não. Ou entenderam ou não é com vocês mesmos, mano. Tá aqui, não tá perguntando, é porque não quer saber. Então, beleza. Acho que eu faço aqui mesmo, Gustavo. Eu faço aqui rapidão. É, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu pegar aqui rapidão, já, tipo assim, já vou fazer aqui rapidão. É, eu já tava na fuga, mas... É, não, acho que é bom fazer. Eu vou passar aqui pro Gustavo fazer, mano. O Gustavo vai fazer essa parte aqui, e daí eu vou explicando, vai ficar melhor. Já tá aí, né? Já. Então, vamos ver aqui, moleque. Primeira vez que a gente vai fazer aqui a... O ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Pelo visto já deu ruim. Deu ruim? Deu não, deu não, deu não. Vê aí. Cadê? Minha tela. Minha tela tá compartilhando. A tua tela tá compartilhando? Tu tá lendo minha tela? Ah, é. Porra, aí fica complicado, né, Gustavo? Ah, eu tô lendo. Bom, melhor perfunto, melhor perfunto. Calma aí, vocês tão vendo aí? Tão vendo aí o do Gustavo aí? Não, eu acho que sim. Vocês tão vendo a tela aí, então, né? Gustavo tá... Vou parar teu vídeo. Pronto. Pra ficar Gustavo Lima ali. Não, deixa teu vídeo aqui. Deixa teu vídeo aí, deixa o vídeo aí, deixa o vídeo aí. Vai ficar bom. Não, mano, presta atenção. Não tem concorrente, porque não tem nenhum site falando disso, cara. Não tem nenhum site, tá ligado? Não tem nenhum site, mano. Então, vamos lá. O que que o... O que que o Gustavo vai fazer aqui agora, mano? É... Melhores... Sim. O que que o Gustavo vai fazer aqui agora? A mesma coisa ali. Vai pegar a palavra, melhores perfumes, e vai fazer a seleção das palavras. A seleção das palavras... A seleção das palavras é... Ele vai... Vai fazendo por etapa, Gustavo. Primeiro, olha só. Vai abrir os resultados, né? Vai abrir os resultados. Abre aí todos os resultados. É, os cinco primeiros. Tá abrindo o resultado dos cinco primeiros. Beleza? E aí, vai baixar esses cinco... Sim. Eu não gosto do sem rush, porque eu acho ele meio lento, sabe? Eu prefiro o H-Refs, mano. É, mas é bom fazer no sem rush, porque a galera usa o seu pack aí que eu tô ligado, e daí tem o sem rush. Ele é lento mesmo, né? Porque as informações que a gente vai tirar daí são as informações que o Google quer. Por que eu sei que o Google quer? Porque o Google já colocou no topo esses caras aí, pô. Só que eles não são específicos de perfume. Esse que é o ponto. Se eu fizesse isso num segmento que tivesse vários outros que já fizeram isso, ia dar ruim, mas como ninguém fez... Então, ó... abre lá todas as palavras que o top 5 tá com... tá... que o top 5 tá posicionado. Vai, Gustavo. É no tempo dele, né? Tem que respeitar. Se não respeitar, ele dá ruim. Não. Não usa esse depósito. É exatamente esse processo aqui que a gente faz. Isso tá fazendo o processo aqui pra vocês verem. Exatamente. Sem tirar nem pôr. É, daí o Gustavo vai colocar ali posições do 0 até o 20 só pra poder aparecer o top 20. Porque senão vai aparecer muita palavra que não é relacionado. Então, essa daí são só as tops mesmo. Só as tops relacionadas. Então, eu sei que tudo que aparecer aí, ó, melhor os perfumes femininos, ele vai ser relacionado a perfume feminino. Porque o Google já falou isso. Não sou eu. Então, ó, vai lá e faz o download. Exatamente. Vocês entendem como eu falo pra não tirar a informação da cabeça? É isso daí, mano. Porque eu tô tirando do Google, tá ligado? Essas informações, elas são as informações que estão gerando expertise, autoridade e confiança para aqueles sites estarem na primeira página. Então, não faz sentido eu tirar a informação de outro lugar a não ser de lá, porra. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí, ó, a gente vai pegar essas cinco planilhas e vai jogar tudo dentro de uma só, mano. A gente vai pegar todos os dados de todas as planilhas e vai jogar dentro de uma só. A gente precisa de concatenar esses dados. Eu preciso de ter os dados dos cinco tops tudo dentro do meu. Quando ele fala que o Wix é ruim e eu fiz todo o meu site pessoal no Wix, é ali. Não tem muita notícia boa pra você. O Wix é muito ruim porque ele tem muitas limitações, entendeu? A gente vai fazer, Carlos, isso daí, o cluster. De 390 para um produto de 500 reais. Ué, é só tu fazer as contas aí, ó. Acabei de te dar a calculadora. É só tu ver. Tem 390 de buscas. Se você... Tem que fazer a conta. Tem que botar na calculadora aí, ó. Quanto de tráfego você consegue pra essa palavra? Porque o volume de busca não diz nada. Às vezes a palavra gera mais tráfego do que tem no volume de busca, porque tem... Então o que eu gostava de fazer aqui, rapidão. Vai fazer o download dos concorrentes, basicamente. Quais são as palavras que eles estão usando? Isso que a galera não entende. A essa página aqui já posicionava o melhor perfum feminino. Dá pra melhor perfum feminino, melhor perfum feminino pra todas essas aqui. Aí recebe o volume não interessa por causa disso aí que o Gustavo tá explicando. Uma página tá posicionada pra melhor perfume feminino que tem 1600. Mas também tá posicionada pra melhores perfumes femininos, que é só o plural, né? Que tem mais 2400. E a outra tem melhores perfumes femininos, que tá escrito errado, que também soma. Então o potencial de tráfego é uma coisa, o volume de pesquisa é outra. O que tem que ser baseado é o potencial de tráfego, não o volume de pesquisa. É, o volume de pesquisa é só de uma palavra e às vezes ela tá relacionada com outras que tu não conhece. Por isso que não pode tirar informação na cabeça, né? Jamais. Agora com essa planilha aí que o Gustavo tá mexendo, é... É, o Gustavo ele tá baixo porque ele tá... Mas eu vou repetindo o que ele fala. Ele tá aqui na... Tá aqui do lado. Tá aqui do lado, aqui. Choupi, ó. É, pra Choupi ela concorre. Já peguei vários concorrentes já da Choupi. Isso é ela. Tem autoridade. Faz sentido criar palavras dentro de um nicho com menos pesquisa pra gerar mais expertise e assim com menos pelas beiradas? Sim. É obrigatório fazer isso, né? Esse é o último, Gustavo? Não, esse é a terceira. Deixa só o 3 então pra não ficar muito. A gente já consegue tirar 40 desses 3. Pode, pode. Eu vou ficar mesmo. É, então bota tudo, então. Ó, tamo indo bem. O Chack GPT foi bem até agora. Ele só deu mole, né? Ele só deu mole no principal. Ele só deu mole no principal, pô. O Chack... Ó, domínio, nome de domínio ele escolhe, nicho, é mole. Olha agora. A porra do planejamento que é o principal, ele falha. Vamos ver, mano. Vamos ver o conteúdo, tá ligado? Outline ele vai falhar também. Não, o conteúdo ele faz. Ele vai fazer. O conteúdo ele vai fazer, vai. Isso a gente não vai se fazer. Aí também... Aí não serve pra nada, é. Os dois principais pontos... Ele foi bem, ele só não funcionou no principal, pô. Aí vai fora, né? É, tá ótimo. Tá ótimo. Porque sem o planejamento, pô, fica estranho, né? Como é que tu vai fazer o bagulho sem o planejamento? E sabe o que que é o mais incrível? É que tem um monte de gente que tem blog que não tem resultado. Não tem resultado, fala que já fez de tudo e não fez a porra do planejamento, mano. Caralho. E quando tu fala que não fez o planejamento, fala que já fiz sim, caralho. Dá vontade de me tomar no cu. Porque eu falo, porra, caralho, eu tô falando que não fez, porra. Tu tá falando que fez, eu tô falando que não fez. Eu que sou especialista, tu não tá tendo resultado, tu fica sem resultado, tá ligado? Os caras tem, irmão. Tem, mas não tem. Ó, a minha consultoria, 500 dólares. Tem várias e várias e várias pessoas que pagam, tipo, 500 dólares e tu chega lá, tu fala pro cara o que quer pra fazer e o cara não faz porque não acredita, mano. Aí é com ele mesmo, cumpadi. Não, mas é porque tem apego. Isso aí, tem apego emocional. Apego emocional. Apego emocional ao bagulho. Fez o site? Tá errado, irmão. Cara, tem que entender o seguinte, tem que entender o seguinte, você tá entrando no mundo novo e tu vai cometer erros. Se você não mudar a mentalidade pra entender que erros são aprendizados, tu não vai conseguir sair do lugar. Não tem como, porque se você quiser contar só os acertos, tá fudido. Não só em SEO, mas em tudo na vida. A não ser que você seja super especial, tá ligado? E até que você seja super especial, iluminado, escolhido de Deus, tu vai ter problema. Que até o homem mataram. Jesus mataram lá nessa porra e era o escolhido do homem lá de cima, tá ligado? Filho do homem, imagina você, cupaz. Não pode, não pode, mano. Tem que entender o seguinte, errou, errou, beleza. Tem que botar o seguinte, tomei no cu. O que eu vou aprender dessa lição? Tá, fiz o meu site, escolhi Adsense. É uma merda? Ok, já vi que é uma merda, agora eu faço certo. Porque errar vai errar, mano, se você não tiver o curso e uma mentoria, tu vai errar, tu acha que vai conseguir fazer esse espaço todo que a gente tá fazendo aqui de primeira, sem errar, sem conhecer? Tá impossível, pô. É impossível. É impossível. Se você não pagar uma mentoria, não pagar uma mentoria, vai errar mais do que acertar. Certamente. Se não comprar um curso, vai errar mais do que acertar. Certamente. Não tem como. Os mil reais, dois mil reais que economizam num curso na mentoria, viram dois anos, três anos. Ou pior, viram uma desistência e tu volta a trabalhar português, pagar mil e quinhentos reais no McDonald's da vida. Isso que é o pior. Tá ligado? Isso que é o pior. por causa de mil, quinhentos reais, mil reais, quinhentos. Às vezes o cara vai vender uma mentoria, alguma coisa aí, cinco mil reais é a mentoria, o cara tá pagando. O cara não paga cinco mil reais, mas resolve o problema. Tu não paga cinco mil reais porque é esperto, mas fica dois anos sem ter resultado. O que adianta? Bom, agora é o seguinte, a primeira etapa, a primeira etapa já foi, tá ligado? Coletou todas as palavras dos concorrentes. Aqui tem todas as palavras, 700 e tantas palavras. Isso daí é mágico o suficiente para poder fazer o planejamento. Só que aí, o que acontece? De todas essas palavras aí, a gente tem que fazer um trabalho que é chamado de clustering. clustering, que ele vai distribuir hierarquicamente essas palavras. Vai distribuir hierarquicamente. Como que é a distribuição hierárquica disso daí? Ele vai ligar palavras que são relacionadas. Todas elas são relacionadas. Todas elas são relacionadas. Eu chamo de resolve, porra, o mal que resolve pra caralho. Vai lá no reclame aqui que ele vai resolver. Lá no reclame aqui. Não consegue nem responder as reclamações de reclame aqui. Vai resolver o problema dos outros ganharem dinheiro. Cara, vocês são doidos. Ó, vamos lá. O que que vai fazer aqui agora? Sobe lá, Gustavo. Volta lá na planilha. Na planilha. O que que vai fazer aqui, ó? Presta atenção. Essa etapa que é muito importante, mano. A gente tem as palavras, ok? Só que essas palavras aí, eu não posso simplesmente chegar e falar, Beleza, eu tenho todas essas palavras. O que que eu vou fazer com você? Vou escrever, sei lá, mano. O que o cara vai fazer? Se ele vai escrever um artigo que bota todas as palavras? Não. Vou criar uma página pra cada palavra? Não. Eu não sei, mano. Não tem uma criatividade pra imaginar o que eu posso fazer de errado com essas palavras. Mas o fato é que todas elas são relevantes pra que consiga gerar expertise dentro do projeto, ok? Então, pra fazer isso, a gente vai fazer o clustering. A gente vai separar as palavras que são as palavras por categorias, tá? Presta atenção. Categoria, categoria. Não é a categoria do WordPress. Esquece. Esquece. Categoria, página, post. Esquece. Esquece. O WordPress é só uma plataforma. Não tem nada a ver com SEO. É só uma plataforma. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho ali, ó. Perfumes Doces Femininos. Tá ligado? Provavelmente, isso vai virar uma categoria. Perfumes Doces Femininos. E aí, o Perfumes Doces Femininos, ele não vai participar do Perfumes Importados Femininos. Você tá entendendo? O Perfume Doce Feminino, ele é diferente do Perfume Importado Feminino. Como que a gente vai checar isso? A gente vai checar visitando a SERP. Tá ligado? Como que eu vou fazer isso? Pega lá o Perfume Doce Feminino, Gustavo. E joga lá no Google. Tá na linha... 21. Perfume Doce Feminino. Ele vai botar ali Perfume Doces Feminino e vai aparecer o seguinte. Desce aí. É... Tudo artigo, pô. Olha só, presta atenção, sobe aí. Já não tem nem concorrência nessa porra. Apareceu esse daí, ó. O Lancome. Aí desce. Apareceu o... Colônia Perfume, mas é artigo. Ok? Desce aí pra ver mais. E também... Dicas de mulher. Dicas de mulher. Tudo... Shopee. A Shopee já mamou aqui, tá ligado? Por que a Shopee mamou? Porque é específico, mano. Já é específico, tá ligado? Já é específico. A Shopee não tem poder no específico. Já é específico. O cara já passou. Então, ok. Olha só. Eu preciso de um artigo... Não, não. Com certeza, não. Até por isso que tá lá embaixo. Não é, viu? É, é ruim. O meu tá demorando também, porque ele tá com a BPM. É, que cheguei. É, com a categoria de conto. É, com a categoria... Não, mas isso aí não conta. Isso aí é fora, não é concorrente. Sim. Por isso que tá lá embaixo. Por isso que tá lá embaixo. E ainda assim tá brigando, né? Porque... É claro, não tem concorrente. É, beleza? Então, olha só. Essa daí é uma palavra. O que vai acontecer com ela? Perfumes doces femininos, ela parece um resultado diferente de perfumes masculinos... Perfumes femininos importados. Que foi a primeira, né? Ela parece um resultado diferente. Então, o que a gente vai fazer? Voltar lá na planilha e a gente vai criar uma... categoria pra ela. Então, ó. Ele vai selecionar ali o perfume doce feminino e vai criar uma aba ali embaixo pro perfume doce feminino. Ó. O perfume doce feminino. Pronto. Então, veja bem. Tudo que for relacionado a perfume doce feminino, ele não vai entrar mais no melhor dos perfumes femininos. Na categoria. porque ele não pertence a essa categoria. Ele pertence a outra categoria. Beleza? O nome desse processo aí é clustering. Então, o que vai acontecer? Vai voltar lá, apaga ele daí, Gustavo. Apagou dali, ó. Pronto. Agora vai pegar outro. Vamos lá. Perfume importado feminino. Perfume importado feminino. O resultado que tem é o... Fora e-commerce. Esquece. Esse daí... Calma aí, rapidinho. Ele não entra porque a intenção dele é e-commerce. A gente só vai pegar blog. A gente só vai pegar blog porque a gente não tem e-commerce. Não tem como disputar... É... 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 Não tem como disputar contra e-commerce com blog, tá ligado? Não pode. A intenção é diferente. Futebol se joga com bola. É. Futebol se joga com bola. Tá meio lento mesmo, mas não tá... É a VPN. Tira essa porra, Gustavo. Não, aí... Senão vai... Usa extensão. Mas ela não... Estoura, né? Estoura. Não tá tão lento, não. Aí, esse aqui... Tá. Melhores perfumes femininos... É o... É o principal. Deixa ele aí. Inter. É, vai passando. Banco Inter, mano. Banco Inter, mano. Incrível. Agora vamos lá. Melhores perfumes femininos... Vai importado esse aí? Perfume. Perfume feminino importado. E agora vai... E-commerce. Fora. E-commerce é fora. Não. Não é uma subcategoria. Ele é uma subcategoria, mas esquece por enquanto essa determinação de quem tá abaixo de quem. Nesse momento aí não tem ninguém abaixo de ninguém. A gente só precisa de fazer o clustering pra poder definir quais são os grupos pra poder... Na verdade, o objetivo disso aqui é preencher a autoridade do tópico. Essa que eu... Ó, o melhores perfumes femininos e o melhores perfumes femininos são a mesma palavra, tá ligado? É o mesmo resultado. Até porque, né? É só um erro de digitação. Então, essa palavra ela fica inserida dentro do mesmo. Ok? Fica ali dentro do mesmo. Perfumes importados feminino. E-commerce. Perfume importado feminino mais vendido. Não é e-commerce não, esse aí. É, sabia que não era e-commerce. É. É outro resultado. É. Ah, esse dali, ó. O perfume importado feminino mais vendido, aí ele já vira uma categoria, entendeu? que aí essas palavras vão pra lá. Por quê? Porque os concorrentes, eles estão posicionados pra esses termos sem estar diretamente falando desses termos. Eles estão falando de outro tema. Eles estão falando de melhores perfumes femininos e por um acaso tá vindo sair tudo no penduro. Só que essas daí que estão vindo aí, elas estão vindo na posição quarta, quinta, sexta, sétima, entendeu? Então, se eles estão posicionados na sétima colocação mesmo sem estar otimizado pra esse termo, significa que se eu fizer otimizado pro termo que ele não tá otimizado e tá posicionando, eu vou passar, porra. Aí, ó. É questão de lógica. Esse daqui, ó, melhor perfumes feminino. É bem parecido. Mas o primeiro resultado aqui já é o segundo. Não, mas aí não tem problema, não. Como é muito parecido, acaba caindo na... No mesmo. No mesmo. Sim. Vamos botar no mesmo. Porque é isso que tem que checar. Não dá pra... Melhor perfumes femininos, melhor perfumes femininos... O Google coloca tudo junto. O Google, quando tá errado, o Google coloca junto. Quando tá errado. Quando tá errado, o Google coloca junto. Tipo assim. É... É... É junto. Bota mesmo e ignora. Entendeu? Contratipo e nicho? Como assim? Contratipo? Esse processo aí é o processo mais demorado do projeto. Que é o mais importante também. Da seleção das palavras. Se você não tiver seleção das palavras, mano, tu... Não adianta, mano. Se tu não tiver a palavra certa, não... Ah, irmão, tu nunca vai acertar isso sozinho, tá ligado? Se tu não sabe. Nunca. É impossível. É impossível. É impossível. Vai tentar um milhão de vezes, vai criar mil artigos, vai criar... Vai morrer e não vai conseguir, mano. Impossível. Impossível. Tu não ocupa, pô. É... Muitos dados diferentes. Esse aqui é parecido. Não, mas aí pode botar junto também o portado feminino, vai... Não, é, né? É parecido. Vou botar só o primeiro resultado aqui. O Gustavo anota os resultados ali pra poder ficar mais fácil pra... Claro. Depois de 700, como é que tu vai lembrar? Perfumes contratipos e perfumes de nicho? Mano, aí que é o problema, Lucas. Essas palavras, elas só vão entrar aí se tiver ali, mano. Se não tiver ali, isso não é relevante, entendeu? Eu tô tirando do concorrente, tá ligado? Eu não preciso nem me preocupar, porque eu tô tirando do concorrente, mano. Por mais que eu entenda de perfume e acredito que contratipo, perfume de nicho, isso daí seja, nossa, o máximo do perfume, se não aparecer ali, irmão. São só coisas da nossa cabeça, mano. Porque o que a gente tem acesso aqui são as entradas que o usuário faz. Então, se o usuário não tá pesquisando isso, não vai aparecer. Se essas palavras forem importantes, elas vão aparecer aqui. Se elas não aparecerem aqui, é porque elas não são importantes. Quando a certa é assim, galera, tipo assim, tem os três, quatro primeiras resultados que são iguais, só muda a ordem... Eu boto igual. Boto igual. É, quando for tudo igual, só a ordem diferente é igual. Então, aí você vai expandir o tópico, mas você vai expandir o tópico pra algo que você imaginou, não que o Google determina ser interessante. É aí que eu erro. Aí tu, opa, vou botar ali. Aí tu bota 20, 30 conteúdos, aí tu, caraca, aumentei minha autoridade. Não aumentou nada, porque isso daí é irrelevante pro Google. É, da tua cabeça. Aí tu tirar perfume masculino e perfume masculino relacionado. Quando vai ser feliz, completamente diferente. Não é assim. Não dá pra tirar da cabeça, galera. É só a coisa que pode fazer... É, tirar da cabeça não dá, mano. Primeira coisa que tem que fazer antes de fazer planejamento, é bom fazer uma meditação, tá ligado? Um yoga. Pra ficar bem zen. Porque senão... Dá ruim. Ó, marcas de perfume vai dar outro, eu acho. Marcas de perfume com certeza vai ser... Outro. É, mas tem outra categoria. Sim. Vamos fazer o básico mesmo, Gustavo. Só vamos fazer, tipo assim, pra dar 40 e já... É claro. Começa a fazer. É claro. Ó, a Poli faz yoga. Pergunta pra ela se não é bom fazer um yoga pra poder dar uma esvazada na mente, entendeu? Eu falo. É. Se for aqui na Tailândia, aí dá pra tu fazer um yoga ainda 2.0. Primeiro que aqui é terra do yoga. Segundo aqui que, porra, pra quem gosta... É. Aqui tem ervas naturais que te ajudam a esvaziar a cabeça, se tu quiser fazer um yoga. Massagem, massagem, mano. É, massagem também. Dá pra fazer uma massagem também. É, a cannabis é legalizada na Tailândia, né, mano? Doideira, né, mano? Isso também, é. Então. Doideira, né? Aí, marca de perfume, ó. Tá vendo? A CEP é completamente diferente. Aí, ó. Esse aí já apareceu completamente diferente, tá ligado? Marca de perfume. Pô, sei lá. Esse projetinho aí, vamos ver, né? É, que é isso. Esse projeto aqui... Eu não confio nesse conteúdo, não. Não. Eu só não digo que vai dar uns termos, porque ele tá sendo feito com o Jet FD, que o nicho é muito bom. Ó, na escolinha tem esse conteúdo. Então, galera, ó. Já que o João falou ali da escolinha, pra vocês ficarem sabendo, mano. A partir da semana que vem, eu vou lançar um projeto irado, que vai ser a Escolinha SEO. Esse projeto... É... E tem massagem final feliz também, mano. Não tô ligado não, mas tem. Esse projeto da Escolinha, ele vai ser muito interessante, mano. Vai ser um projeto muito diferente. Sabe por quê? Sabe o que eu notei? A galera que vem chegando no mercado, mano, eles não têm base, tá ligado? Eu não tô falando que é culpa de vocês, mano. É culpa de... Sei lá, mano. De quem? Culpa de quem não tá fazendo, na real. Porque o cara chega sem base, mano. Vê uma promessa aí de uns animais desses daí, tipo, ah, tu vai ganhar 30 mil no mês. Tu só tem que criar um site e botar conteúdo. O cara não sabe criar site, não sabe o que é hospedagem, não sabe subir, não sabe nada. Entendeu? Não que você tenha a obrigação de saber. Você não tem a obrigação de saber. Você não trabalha na área. Mas, quando tenta fazer, esbarra nesses problemas, tá ligado? Então, o que acontece é que... Quando elas vão pro campo de batalha real pra executar, falta muita coisa. Falta fundamento. Então, eu decidi lançar a Escolinha, senhor. Que a Escolinha vai trabalhar exatamente nesses pontos. Que são coisas que vai te preparar pra enfrentar os problemas que vão vir no meio do caminho. Porque eu vou... Tipo assim, tu pode chegar aqui pra... Pra mim e falar assim, olha... Vem cá que tu vai criar um site de review. Mano, se tu for executar isso daqui, tu quer a real, tu não vai conseguir, mano. Vai passar um monte de coisa aí que tu vai te se embananar, tá ligado? Tem gente que não sabe nem mexer no Excel, porra. Que não sabe nem passar dado de uma planilha pra outra. Tem gente que não sabe criar um site. Tem gente que não sabe fazer... Não tem noção nenhuma de design. Não sabe nem combinar cor. Tem gente que não sabe escrever. Nunca escreveu. Nunca escreveu nenhuma redação na escola. Aí o cara, ah não, mó limpo. Vou criar meu blog aqui. Vou escrever 40 artigos, 60 artigos. Tu vai ganhar dinheiro. Tu não sabe escrever, pô. Já porra pra pensar nisso? Que tu não sabe escrever? Que tu não consegue escrever uma redação? E que tu não sabe escrever pra web? Não tem técnica? Não entende? Não sabe como que você tem que escrever? Não sabe nada? Como é que você vai escrever? Me fala. Entendeu? Então, falta muito dessa base. Tá ligado? Falta muito dessa base. Então, a Escolinha vai ser um projeto que toda semana a gente vai ter uma live aqui no YouTube que vai ser uma aula falando exatamente dessa base. Só da base. Tá ligado? Só da base. Pra você entender e não cometer erros. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas eu não preciso disso, eu quero uma parada avançada. Então, irmão, vai no avançado e toma no cu e depois volta pra Escolinha. Porque é isso que vai acontecer. Tá ligado? Então, o objetivo da Escolinha vai ser esse. Trabalhar essa galera. A gente vai ter um grupo no Facebook que eu vou ajudar a gerar lá. E vai ter uma live por semana. Uma aula por semana. Essa aula vai ser no YouTube. Todo mundo vai poder ter acesso. Só que assim que acabar essa aula, ela vai sair do YouTube. E só vai ficar o replay pros alunos da Escolinha. Que são os alunos VIP. Que vai ter o acesso aos replays de todas as aulas e também ao grupo do Facebook. Beleza? Então, essa é a maneira que eu consegui encontrar pra poder dar base. Todo mundo tem que ter a base. Antes de você fazer a tua profissão, ir pra faculdade, tu vai pra escola, mano. Aprender um mais um, porra. Como é que tu vai virar advogado sem saber quanto que é o mais um? Como é que tu vai virar contador sem saber quanto que é o mais um? Tu tem que ter o mínimo, irmão. Tu tem que ter a base. Tem que saber como é que funciona. Tu não sabe nem como é que funciona um site no ar. Qual que é a lógica que funciona um site? Por que um site fica no ar? Tem gente que pergunta. Igual os caras fazem aqui no comentário. Pô, mano. Como é que eu vou mudar o nome do meu domínio? Eu comprei o domínio inspirado e quero mudar o nome. Isso é falta de base. Isso é falta de base. Se ele entendesse o mínimo, ele ia saber que não tem como mudar o nome de um domínio inspirado. É, mas aí tem que saber. É, lógico. Tem que ir pra escola. Tem que ir pra escola, mano. Todo mundo, mano, que tá entrando no mercado digital é analfabeto. É igual um índio chegando na cidade. Não sabe nada. Quem achar que sabe é prepotência, mano. Não tem como saber, pô. A mesma coisa que daqui eu me meter pra, sei lá, pra fazer... Pô, virar cabeleleiro. Eu não entendo nada de cabelo, mano. Não entendo nada. Eu não sei nem o nome da tesoura, tá ligado? Eu não sei nada. Eu não sei nome de creme. Eu não sei tipo de cabelo. Eu não sei nada. Como é que eu vou trabalhar no bagulho? Não dá, né? Tem que ter o mínimo, né? O mínimo tem que ter. Todas essas palavras... Não, olha só. Vamos esquecer a categoria. Esquece a palavra categoria. Vamos botar um outro nome. Vamos botar assim, ó. Divisões. Esquece. Porque categoria enrola com a categoria do WordPress, tá ligado? Mas não é. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Mas essa organização aqui, ela é invisível. Ela não tem uma organização... Ela é uma organização lógica só. Ela não tem nada no papel, tá ligado? Não tem nenhuma representação pro Google ainda. Não, não tem nada de conteúdo lá, João Paulo. Vai começar semana que vem. Estou analisando o nicho que tem muita loja na concorrência. Pode reforçar como... Se for... Ué, só tu entrar no site, ué. Se for abrir um e-commerce, é e-commerce. Se abrir um blog, é um blog, ó. Esse é um e-commerce. Esse daí é e-commerce. É um e-commerce. Abre aí, abre aí, abre lá. E-commerce. E-commerce é quando tem um monte de produto vendendo, assim. Loja. Loja virtual. E-commerce. E-commerce. Uma loja virtual. Assim, ó. Tu clica aqui e compra. Compre agora. Compre direto aqui. É, aí é e-commerce. A Amazon é e-commerce. É, a Amazon é e-commerce. Aí não tem como você posicionar um blog aí na frente desses caras aí. Porque e-commerce só disputa com e-commerce. Blog só disputa com blog. Para posicionar para essa palavra, tem que ter um e-commerce. Quanto tempo tu demora para fazer um planejamento desse aí, Gustavo? Depende. Depende muito do planejamento. Se fazer as 40 palavras, dá para fazer em algumas horas. Se for completo, um dia. Ou até mais. Mas se for as 40, em umas 5 horas. 5 horas. Por quê? Como que a gente faz? A gente faz 40, porque das 40 a gente vê qual que vinga mais, tá ligado? Isso aqui é infinito. É infinito, é. Das 40. O que vingar mais, a gente acelera, entendeu? É a segunda etapa. A segunda etapa da faixa azul, ela vai fazer mais 40 conteúdos. Mas ela só vai fazer 40 conteúdos em cima dos conteúdos que já deram certo, entendeu? Então, 40 cabeças de salo que vai fazer aí, na real. Assim, não 40 cabeças de salo, né? Mas 40... Porque eu não quero falar categoria, tá ligado? 40 divisões diferentes. Vou mudar esse nome. É a cabeça de salo, né? É a cabeça de salo, né? E se for um blog dentro de um e-commerce? O blog vai disputar com o blog, mano. Se tem e-commerce, se não tem, o blog só vai disputar com o blog. Se você digitar ali, perfume masculino e aparecer um e-commerce, só vai brigar com o e-commerce, mano. Se você tiver qualquer outra coisa, não vai entrar na disputa. Só vai entrar e-commerce. Ele tá botando pra separar, né, Gustavo? Por que que tá botando vermelho? Os resultados são iguais e tá marcando. Porque isso aqui, se for diferente, é uma página pra gente falar. É, se for... É, porque acho que isso aí a galera não pegou visão. Se for diferente, se for diferente, ele vai ganhar uma página nova. Se for igual, ele vai ficar na mesma página. Então, por isso que ele tá botando vermelho. Porque os que estão vermelho, é que tem o mesmo resultado. Significa que é a mesma página. Então, não precisa de uma página diferente pra aquela palavra, entendeu? Mas as outras, todas as outras, é uma palavra diferente. É, vai ser a cabeça de silo, mano. Quer ver? Pesquisa lá pra ver. Então, ó. Olha as cabeças de silo que surgiram. Perfume importado mais vendido. Marcas de perfume. Perfume doce feminino. É... Melhores perfumes femininos. E agora veio... Melhores perfumes femininos nacionais. Entendeu? Então, isso aí tudo vão ser cabeças de silo, né? Vão ser as palavras principais... Do restante ali do projeto. A gente já faz esse processo aqui já há anos. Tá ligado? Há anos. Pelo desenrolar do negócio, já dá pra entender já que não tem amador fazendo isso aqui, né? Já faz isso aqui há muito tempo, tá ligado? Só o Gustavo tá com a gente tem dois anos. Foi em dois anos, né, Gustavo? Foi... Dois anos? E três meses... E vinte e seis dias. Foi no dia primeiro de janeiro de 2021 que o Gustavo começou. Então, só o Gustavo tá fazendo isso há dois anos. Só ele. Só que... Quando o Gustavo entrou, eu já fazia isso há doze. Tá ligado? Então, só. Olha quanto tempo que tem. Só fazendo. Viu que tem que olhar? Esse aqui já é excelente, ó. Mas esse é 2022, esquece, mano. Esse aí não precisa, não. Já foi, já, 2022. Aí, interessante, olha aí, ó. Perfumes femininos doces. E aí, o que que vai acontecer? Ele não vai criar uma página nova. Já tem, mano. Já tem, já tem, já tem, já tem. Já tem. Já tem. Já tem a... Cabeça que salou pra ele, ó. Ó, o perfume feminino dos doces. Aí ele vai ter o perfume doce feminino que é o mesmo resultado. Por isso que o volume de busca não interessa, tá ligado? Eu só pegar o... Eu sou o Jhonj, da chatuba. Chatuba é de mesquita, mano. Baixada cruel. Já é bravo. Tá maluco. Brava é a ferida. Não, o Rio tá... A bala tá comendo. A bala tá comendo. Tá. Tá comendo. Tá comendo. Tá assim. Igualzinho aqui. Tá, igualzinho. Tá igualzinho aqui, né? Igualzinho. Tem. No curso tem. Claro. O curso é isso, basicamente, né? Só que, evidentemente, né? É mais detalhado. Perfumes caros femininos. Aí outro também, ó. We Fashion Threads. Esse aí é Forbes. Esse aí é rola, entrem. Top 10, mas é de boa. Aí esse aí vai ser uma outra cabeça que sai do também, ó. Perfumes caros femininos. Certeza, mano. Perfume cheirosa. Sim. Baile da R. Tá ligado, né? Tô ligado, Chatuba. Rua é Rua 8. Tá uma uva. Rua 8, né? Chatuba. É lá em cima, né? Eu morava na... Eu morava na Rondon, pô. Na Rondon com a Zevedo. É lá na Raiz, tá ligado? É lá no Baile da R. É lá mesmo. O Wagner tá ligado, né? O Wagner tá ligado. O Baile era na frente da minha casa, mano. Puta que pariu, mano. Não dormia não, mano. O Baile era na frente, irmão. A caixa de som na frente. Literalmente na frente. Toma ali. Caralho, pra dormir, meu amigo. Ó, como identifica a cabeça de silo? Pra identificar a cabeça de silo, ah... Vai, Gustavo. Como é que identifica a cabeça de silo, Gustavo? Como é que tu identifica a cabeça de silo, Gustavo? Fazendo a pesquisa. Se o resultado for diferente... É, se o resultado for diferente, a cabeça de silo, não tem muita... E depois, esse processo que a gente fez de selecionar as palavras, gente... Depois, a gente vai entrar, tipo, aqui... Perfume importado mais... Perfume mais vendido. Vai entrar aqui, vai fazer todo aquele processo do silo... Sim. Vai baixar as palavras e vai fazer de novo... Sim. Essa seleção de palavras. É porque o que o Gustavo tá explicando aqui... Que eu vou repetir, porque eu acho que não dá pra vocês ouvirem muito bem. Esse processo que eu tô fazendo aí, veja bem... É um processo de clustering. A gente só tá separando as palavras. Depois de separar, a gente vai botar mais palavras aí dentro. Não acabou, não. Vai botar mais. Vai botar mais ali no... No marca de perfume. Vai botar mais, mano. Vai botar mais. E vai embora. Por isso que eu falei que é infinito. Isso daqui... Tem que ter mil palavras. Tem que ter mil palavras. No mínimo. Pra ser considerado um planejamento saudável. Mil. Presta atenção. Mil. Mil. Tem gente que bota cinco, seis. Ah, meu site. Tá bom, não tá com tráfego. Já botei cinco artigos. Porra, cinco, mano. O bagulho tem mil, cara. Já aconteceu do cara mandar um projeto... Tipo, uma casa, eu acabei de fazer o planejamento da mesma... Sim. Aí eu achei trezentas palavras. O cara tinha cinco artigos e falou que tava pronto, sabe? É, a gente já teve caso aqui já de... A gente tá trabalhando num projeto e o Gustavo ter feito o planejamento. e logo depois teve um cliente que veio com um projeto no mesmo nicho, com as mesmas palavras e o projeto, segundo ele, tava pronto. Sendo que o projeto dele tinha, tipo, doze palavras. E a gente tinha acabado de fazer e tinha dado, porra, mil e burduada. Aí eu falei, o teu projeto tá pronto? Tá pronto. Já fiz o planejamento de palavras-chave. Eu falei, porra, meu. Tem uma coisa de errado, então. Tu botei todas as opções possíveis e deu quatorze? Deu quatorze. Eu falei, pô, então o nosso tá errado, que eu dei o mil e tal. Algum tá errado. Algum tá errado. Não, o nosso não é, vou ter certeza. Ó, o artigo ou um artigo pra... Não, vamos ver o artigo. Vai chegar na parte do artigo. Depende também. Ah, esse aí que eu quero. A parte do artigo vai ser interessante pra ver como é que ele vai fazer, tá ligado? Pra ver como é que ele vai fazer. Tá ligado? Tá ligado? Caraca, o mercado tem bastante, hein, Gustavo? Tem, não. E é só comercial. Só comercial, é. O do masculino, se tem três informações, não é muito. Então, mano. É, eu quero ver o resultado disso, né, mano? Eu quero ver o resultado, mano. Eu quero ver o que que vai dar de resultado, mano. Se vai rolar, se vai posicionar, se vai... Tá entendendo? Quero ver como é que vai ser, mano. Quero ver como que vai ser, mano. Nossa, muito importado. O mundo dá uma importância pra importado, né? É, porra. Importado vende, né, mano? Não, sim, mas... Tu sabe que... Aí vem importado do Brasil que não é do Brasil. É, mas... O bagulho vende. Não, sim, eu sei mesmo. Pô, aí, esse aí, tu igual, Gustavo? Esse aí, é tudo a mesma variação, né? É a mesma, é a mesma certa com variação. O que mais tem, tipo. O que mais tem, né? É. Bom, no seguinte, quem é leigo, não é seu, vale a pena estudar seu curso faixa preta ou espera a escolha? Cara, cada palavra dessa tende a virar um artigo, onde esse artigo vai... Depende, a gente vai descobrir isso aí. Não, não. Essa ali, sim, Gilberto. Essas palavras que estão indo pra aba diferente são artigos diferentes. Isso daí tudo vai pra artigo diferente. Isso aí tudo é uma página diferente. Mas é uma só. Isso daqui tudo... É, isso aí tudo é uma só. Cada aba, uma página. Se o resultado for diferente, considera uma sala. No meu caso, essa sala é pro... Exatamente, João. Exatamente. Ó, como é... Quem é leigo? Vale os dois, ô consultor. Porque o curso, ele é a metodologia, tá ligado? E a escolinha é a base. É o beabá, entendeu? É como se fosse o primário. É o ensino fundamental. Bota assim, ó. A escolinha é como se fosse o ensino fundamental. E o curso é como se fosse o ensino médio, tá ligado? A faculdade, vai. A escolinha é como se fosse a escola, ensino fundamental e médio. E o curso é como se fosse a faculdade. Ó, pra galera entender, ó. Tem três resultados aqui, três páginas aqui, ó. Isso tudo é uma só. Esses dois é uma. Sim. Aqui é uma. Tem três resultados. Dessas duas escolas aqui que foram selecionadas, tem três páginas distintas. Sim. E daí vai virar mais um montão. É, claro. Não tem coisas importantes. Não sei nenhum. A escolinha SEO é uma parada muito simples, mano. Vai ser um projeto que toda semana a gente vai ter uma aula aqui no YouTube. Toda semana vai ter uma aula. Com assuntos que são corriqueiros do dia a dia de quem trabalha com SEO, tá ligado? Por exemplo, uma palavra-chave, hospedagem, coisas que tem na pauta, conteúdo, como fazer pesquisa de conteúdo, como escolher o nicho, coisas desse tipo, sabe? Coisas da base. Coisas da base. Calma aí. Então, ela vai ser meio que, tipo, um complementar para todo mundo, tá ligado? Ela não vai ter conteúdos avançados porque não é o objetivo. Conteúdo avançado tem dentro do curso e dentro da comunidade. Ela vai ser conteúdo de base. De base. para fazer com que você não tenha erro. Por exemplo, a menina falou aqui. Pô, fiz o site no Wix. Se ela estivesse na escolinha, isso não teria acontecido. Agora, o que vai acontecer? Vai ter que desfazer no Wix, tá ligado? Vai ter que desfazer. Ou seja, perder o tempo fazendo lá no Wix. Olha, melhor perfume. Viu? Porque tem que olhar. A intenção de busca não é feminina. A gente quer feminino, ó. Os dez melhores perfumes masculinos. Melhor perfume está parecendo masculino, né? Mas parece o feminino. Vai embora. É, mas aí é machismo patriarcal, caralho. Não é nada, mano. É porque tem mais gente homem me procurando. O Google é machista. O Google é machista, pô. A comunidade só entra por aplicação, mano. Tu tem que fazer a aplicação aqui, ó. Deixa eu botar aqui. O Google é machista. Ué, a comunidade pra tu entrar é aqui, ó. Tu faz uma aplicação e daí a gente analisa aqui. E se você for aprovado, tu entra. A gente paga cinco mil e entra, né? Também não é só entrar. Por enquanto, aproveita, mano. Vou botar aqui. É cinco mil por ano, a comunidade. Perfume afrodisíaco. Perfume feminino, marcante e sedutor. Aí vem outra categoria, né? É, aí vai me dizer... Perfumaria não... Não, aí vai me dizer que o cara, na cabeça dele, um entendedor do nicho, vai saber que essa palavra aqui... Não, planejamento, gente, presta atenção. Planejamento só tem dentro do curso, mano. Isso é avançado, mano. Isso é um conteúdo avançado. Vocês estão de bobeira. É porque eu que faço o bagulho, faz live, mostra, mas essa porra é avançada, mano. Isso aqui vale grana alta, alta, alta. É, isso aqui vai, né? Um conteúdo de... Informacional. Sites de perfumes importados. O S.O. Hacks, eles são oito hacks, que vai acelerar o resultado. Não pode acelerar e ter isso daí. Isso daí é pra fazer, pô. Isso aí é pra depois você ter feito isso daqui, e ter o S.O. Hacks, entendeu? Perfumes femininos, marcante. Ó, se aparecer na CR pelo menos três sites, blogs repetidos, palavras-chave diferentes com relata, já pode considerar como o mesmo cabeça de sedutor. Se aparecer na CR pelo menos três sites, pô. Pô, não entendi, André. Se aparecer três sites repetidos... Não consigo entender. Como tu atua em relação à venda de artigos da tua PBL? Tem um pacote mensal pra manter a empresa no topo? Como assim? Eu não vendo artigo, não, pô. Eu não vendo artigo, não. Eu não vendo artigo, não. Porra, horrível. Minha experiência me vendo artigo foi horrível. Todas as experiências me vendo artigo. É porque o Gustavo também pesquisa todas as palavras. Mano, eu pulo um monte, mano. Eu pulo um monte, porque tipo assim, eu já olho assim, já, né? Eu pulo, pô, mas pulo pra caralho. Pô, já tinha pulado metade dessa... Já tinha acabado essa porra aí de tanto pular. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Ó, a live tava aqui, ó, cheia e onda e tal, geralmente interagindo. Chegou na parte do planejamento, a galera começou a vazar. Tá ligado? É chato. É chato, é chato. É, mas é chato mesmo, pô. Eu, hein? Se fosse fácil, todo mundo tinha. Eu, caralho. Eu, hein? Se fosse fácil, se fosse fácil, tava todo mundo cheia e sai, todo mundo posicionando. Êêêêê, tá ligado? É óbvio que é difícil, mano. Você vai pular, ficar abrindo os outros? É. Por que fazer um site, pô? Claro, pô. Esquecer o bicho todo dentro dos outros? Não, tá maluco. E isso porque o projeto, que por um acaso a gente pegou, uma única palavra, tem oito mil de faturamento. Oito mil, uma palavra. Mano, se eu não conhecesse essa porra, o cara chegasse e falasse pra mim, cara, é possível tu ganhar, tipo, quinze mil fazendo isso daqui? Irmão, caralho, eu ia comer essa porra, mano. Eu ia comer, tá ligado? Eu ia comer com farinha, mano. Porra, eu me dediquei muito a muitas coisas com muito menos projeção de dar certo. Quem dirá que isso aqui, que eu sei que o bagulho já é consolidado. Já tá dando certo, já tá tudo setado, já tem método, já tem passo a passo, já tem todas as informações, tá ligado? Já tem tudo setado, mano. É só seguir, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Perfumes bons, é. Perfumes bons. Não, não, não é e-commerce. Não tem sobre. Não é nosso filho, não. Não, nosso não, mas algum conhecido aí do... Assim, tá acompanhando. Quero sair do meu serviço e vejo SEO. Quero viajar para o mundo. É isso aí, mano. Me falaram que é possível fazer isso aí. Me falaram, né, Gustavo? Falaram pro Gustavo também que é possível também morar na Tailândia, o caralho. Me falam que é possível. Mesmo se a gente tiver backlink apontando pro seu site, tu tem que ter um SEO, um page legal? Como assim, mano? Como assim? Mesmo tendo backlink? Como assim? Mesmo tendo backlink? Backlink não faz nenhuma mágica. Backlink não faz nenhuma magia. Ele é a última. Vem cá. A gente falou de backlink até agora? A gente não falou, mano. Porque não chegou a hora dele ainda, pô. Vai chegar. Ele não fez nada pronto, gente. É, se tu enviar link e você fizer tudo isso aqui ou não funciona? Nada. Nada? Nada. Vai jogar dinheiro fora. Aí vai ficar puto e vai falar que ele funciona. Faz isso não. Esquece o backlink. É, isso aí, ó. Tô com o celular todo enrolado ali, ó. Tô com filho de 10 meses, o caralho, esposa doente. E tô vendo. Mas é assim mesmo, mano. Eu também passei um perrengue do caralho, mano. Eu nasci lá na chatuba, né, mano? Tá maluco? Eu nasci no... Porra, mano. Eu não cômodo com cinco pessoas de telha, um calor do caralho. A bala comendo. Tá doido? Não. Não vai fazer o bagulho de verdade, não, pra tu ver se sai. Eu fui pra Saquarema. É? Depois eu fui pra Saquarema. Porra, tá maluco. Lugar ruim do caralho, mano. Aí, viu? Caralho, é informacional, hein? Sim. Não, é diferente. É outro ativo. Informacional, bacana. É. E o que me espanta é que a gente tá falando tipo de oito mil, tá ligado? De dez mil, mano. De quinze mil. Caralho, isso não é nada, é o que o pai já é um juiz ganha quinze mil, vinte mil. Um juiz. Eu ganho mais que um juiz. O que eu fiz pra ganhar mais do que um juiz? O juiz ficou cinco anos na faculdade. Prova da OAB. É uma responsabilidade do caralho. O juiz tem que sair de casa pra poder trabalhar. O juiz não tá na Tailândia, mano. Mas o que mais me pega é o cara achar que em um mês, dois anos, ele vai estar fazendo o que o juiz faz. É. Com o mesmo dinheiro que o cara, mano. Cria um artigo precisa só trezentos palavras. Pô, quando chegar na página do conteúdo, tu vai ver só se é assim, simples. Trezentas palavras? É. Trezentas palavras também só de frase. Não, tem que ter informacional também, porque a informacional ela trabalha na autoridade do tópico. Tem que ter informacional. com o seu em uma agência. Ele aprendeu com você e tá pegando diferença com a base do nicho. E indicou seu canal. Pô, show de bola. Quem é teu primo? De repente eu conheço, pô. Ele trabalha com a SEO em uma agência. Eu conheço muita gente que trabalha com a SEO, mano. SEO vale a pena, mano. Eu vou falar pra vocês que vale a pena. É... Vale a pena. SEO vale muito a pena. Eu não tenho nada a reclamar. Tudo que eu contei na minha vida foi com a SEO. E vale muito a pena. Eu me amarro em trabalhar com a SEO. Eu gosto de fazer esse trabalho aí que o Coisa tá fazendo. É... Porque você aprende pra caralho. Tu vê as pesquisas e tal. É uma parada maneira. Tem várias áreas do SEO que eu gosto. E é muito bem remunerado. Entendeu? É muito bem remunerado. É uma das coisas... Tipo assim... Caraca, mano. Que é muito bem remunerado. Vale muito, tá ligado? Vale muito. Olha, a minha consultoria é 500 dólares, tá ligado? 500 dólares. É 2.500 reais. É mais do que o médico. Claro que tem com a gente, mas não tem um lugar claro pra ver na informação. É. Esse que é o lance. Se voa, se faz, porra. Faz biquinho pra confirmar que a live é ao vivo. Tá que sacanagem, né? Porra. Realmente é assunto profissional. Os outros canais não mostram isso. Claro. É o final de perfume da Boticário, parei. Mas é 2022, mano. Não, eu sei, mas... É, porque os outros canais, eles não são canais profissionais. São canais de pessoas que são youtubers, tá ligado? A gente não é youtuber. Isso aqui que você tá vendo é uma empresa. É a organização de uma empresa. De uma empresa que existe há sete anos. De uma empresa que tem clientes internacionais, tá ligado? De uma empresa internacional que está baseada na Tailândia, tá ligado? Que é a capital mundial do bagulho, por coincidência. Então, é muito diferente mesmo. É muito diferente mesmo de chegar aqui e falar, ah, mano, clica aqui, faz isso, aquilo aí. Pô, não, mas isso aqui é uma empresa, mano. Isso aqui é uma empresa. Isso aqui tem uma empresa, tem faturamento, tem todo o sistema, tem funcionários, tem várias pessoas que trabalham, que é uma empresa. A mesma coisa que tu sai da tua casa e tu vai pra empresa que tu trabalha, é a mesma coisa. Mesma estrutura, mesma coisa, só que é online, mas é a mesma estrutura. Tem exatamente tudo que tem dentro da empresa. Funcionário, cliente, meta, processo, exatamente tudo. Isso aqui eu já mostrei pra vocês, eu não tô usando aqui o sistema, o que a gente usa pra não bagunçar tudo, não complicar, mas eu mostrei pra vocês como que a gente faz na real, o verdadeiro, a organização e tal. É, é... E não precisa de estoque, não precisa embalar nada, despachar nada. Sim, não precisa, não precisa se preocupar com a entrega, isso é uma coisa boa. Ó, gastei 1.500 reais no Facebook Ads, zero resultado, tristeza total. É, Facebook Ads é uma forma muito, muito boa pra você perder um dinheiro, né, se você não souber o que tá fazendo. É o lance, né, mano, o Facebook Ads, quando tu erra, tu perde dinheiro, né, se eu, tu perde tempo. De hoje, tu escolhe. É, Facebook é a mesma coisa, funciona, mano, chega, chama um cara, eu tenho vários amigos que fazem isso, chama um cara aí, paga uma mentoria pra ele, dá umas 10 mil na mão do cara que ele vai colar do teu lado, vai botar tua campanha no ar e vai funcionar, mano. Agora, vendo vídeo no YouTube, irmão, tu não vai conseguir fazer, mano. Nossa, impossível, impossível. Sabe por quê? Os conteúdos são todos desorganizados, mano. Tu não sabe o que é que tu precisa. Tu começa por um lado, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco sabe o que tá acontecendo? Tu tá com overdose de informação. Tu tem muita informação e não sabe o que fazer, mano. Ah, mas me falaram que o site é Nordpress, mas o outro falou que no Wix pode ser, mas o outro falou que o conteúdo tem que ter 300 palavras, o outro falou que tem que ter backlinks, o outro falou que o AdSense é bom, o outro falou que o AdSense é ruim. Acabou, mano, tu não vai conseguir fazer. O único maluco que tem um conteúdo maneiro e que aprendeu contigo é o Caio. Não sei se curte ele. Sim, o Caio é gente boa, mano. Caio é gente boa. Ele... É, ele... Eu não sei agora, tem muito tempo que eu não vejo, né, mas eu lembro que ele tinha um canal, ele fazia um conteúdo. Legal, o moleque é firme, o moleque é ponta firme. O moleque é gente boa. Porra, tá bom, né, Gustavo? Tem bastante, né? Não, não chegou aos 40, não. Vai ter chegado aos 10. É, pô, pô. Quando é 20. É, mais fácil, né, não, Mestre Yami? Economiza tempo. Tinha visto que 80% das compras do Google saem do orgânico, sabe disso? Eu não sei quantos porcento, não, mas eu sei que é a maioria. Eu sei que é a maioria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 aí, né? É, é o mesmo. Acredito que mais umas 3 horas a gente termina tudo, mano. Os artigos todos, né, Gustavo? É, que a parte do site também não demorava. Não, o site é rápido, pô. É. Já propagou, né? Deixa eu ver. Eu quero ver posicionando e vendendo, irmão. Esse daí. 100% check GPT. 100% assim, né? Conteúdo não, né? Não, o contrário. O conteúdo... É, o... É, mas até tu terminar, vai. Nomes de perfume... Vai ser o mesmo, mano. Vai ser o mesmo. Perfumes mais cheirosos femininos. Aí já tem. Já tem lá na frente. Mas é lá na frente que tá, pô. Não, não. Cheirosos, cheirosos. O problema do ads, do Google ads, do anúncio, né? Não o adsense, o ads. O antigo adwords. É que as pessoas sabem que eles estão ali porque estão pagando, entendeu? Então, muitos não confiam. Aí vão no orgânico. Por isso que o orgânico converte mais do que o ads. Eu tenho medo. É, porque o cara... Tipo, ah, mano. Tem cara ali porque tá pagando. O outro tá ali porque o Google colocou, tá ligado? É. Ele sabe que é anúncio. É que é golpe. Não acredito, mano. Tem medo até hoje. Tem medo? E-commerce. E-commerce. E o pior, quando os caras botam... Botam... Fala, Robson. Aí, o Robson também tá metendo bala, mano. Tá com os projetinhos também. Os projetos tão voando. Robson começou aí também no conteúdo gratuito aí no YouTube, né? E o Robson entrou até no... Ó, vou falar uma coisa aqui. O Robson... O Robson é o único... O único que tá lá no grupo dos nove, né? Que a gente fez o grupo lá de Elite lá. O único do Afiliado Faixa Preta, mano. É, o único do Afiliado Faixa Preta que tá lá no grupo. Porque aquele grupo ali tem a galera da comunidade, né, mano? De só quem vendeu. Tem um grupo. A gente fez um grupo no WhatsApp de só quem vendeu. Na Amazon. Só. Aí o Robson tá lá no grupo. Eu tenho e-book sobre o jogo do bicho. Você acha que vale a pena criar um blog e posicionar pra vender esse e-book? Não. Não. Definitivamente não. Boa. Eu vou escrever nisso. É bom, mano. Esse nicho é bom. O jogo do bicho, mano. Mas não... Sabe por quê? Tu não vai conseguir posicionar, mano, pra e-book, pra jogo do bicho. Não vai mesmo. O bicho já é... Nossa. É, é um... É concorrência alta, mano. Então, não vai conseguir. Não, já tem um próprio resultado. O site que dá o resultado. O acerto é... Com certeza é resultado. Eu vendi também. Eu fiquei sabendo do grupo, ó. Então tá dando mole, ó. Então, tem que entrar no grupo lá, pô. Depois tu me manda mensagem lá, que eu te insono lá no grupo. A gente criou um grupo só pra... Trocar ideia. Vale a pena criar um site 100%... Voltado 100% pro iPhone e celulares, não? Aí, ó. Olha a palavra. Perfume importado e cheiro de rica. É, é perfume... Como é que tu vai tirar... Como é que tu vai... Ah, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tem só 600 pessoas. Perfume importado e cheiro de rica. Tu não vai pesquisar isso, não vai, mano. Não vai, não vai. Caralho, aí o cara... Não, eu entendo do mercado. Perfume pro dia-a-dia. É, isso é bom. É... Mas tá sendo muito masculino, né? Não, isso é feminino. O grupo é dos alunos, pô. É só dos alunos, só. É, aqui vai cair um pouquinho mais... Não, o grupo é dos alunos, gente. Quem não é aluno não pode entrar no grupo, né? Como é óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Melhores perfumes, olha. É porque tá escrito errado, pô. Não, sim, eu sei. Mas... Cara, eu tô indivinado. Banco Inter. Eu quero saber o conteúdo, mano. Como é que ele vai fazer o conteúdo, tá ligado? Ah, eu sei como ele vai fazer. Vai retirar a minha famosa. Vai retirar a famosa. O grupo é dele. Vamos ver, mano. Quando cai um portado é sempre esse, né? Beleza. Manda lá que eu coloco, Rafa. 2022? Nossa, atrasado, parado. 2022, mano. Falta muito ainda, Gustavo? Tem 700 e pouco. Ah, já tá no final, mas tá pouco nos 40. Falei, Bruno, conteúdo top. Lembrando que eu comecei assistindo suas lives. Shows bola, Léo. E tem um tempinho, né? Tem um aninho, né, Léo? Tem um aninho, né? Léo também é uma máquina também, né? Começou, foi rápido, né? O Léo acho que foi um dos que teve resultado mais rápido, mano. É. Foi quanto tempo? Foi rápido, né? O primeiro site foi rápido, não foi, Léo? Quanto tempo que fez a primeira venda? Vamos ver aqui. Eu lembro que foi rapidinho, mano. Não, do outro Léo. Esse aí é o outro Léo. Foi rápido. Eu lembro que fez o site, tipo... Pô, vou te falar, Léo. Vou te falar. Real mesmo. Quando tu veio com o bagulho de beat tenner. Não, com o beat tenner. O bagulho tá crescendo, caralho. Pô, eu falei, caralho, mano. Eu tinha voltado da Bahia. Na Bahia, tinha os caras jogando essa porra. Eu falei, mano, eu já não gosto de baiano, tá ligado? E, pô, baiano com beat tenner e querendo... Porque, tipo assim, a gente é carioca, é acostumado com praia, né? Tipo, futebol e uma parada assim. Beat tenner, o bagulho, porra, meio estranho. Falei, mano. Esse bagulho aí, beat tenner, isso aí nem vai pra frente, mano. Mas, porra, queimei a língua pra caralho. Porque cresceu igual um caralho o beat tenner, mano. Porra. E o esportezinho safado que eu falei, não vai pra frente. Mas foi, é caro, mano. Raquete caro, mano. Foi muito rápido, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Foi quando tu criou? Foi em fevereiro, Léo? Ah, pô. Do concurso, é outro Léo. Então é o que tu falou, pô. Ah, tá. Pensei que fosse outro Léo. Foi rápido também. Foi mais rápido ainda, eu acho, né? É muito Léo, mano. É, o outro Léo. Mas, de qualquer forma, o Léo da Raquete, ó, ele criou o site em fevereiro. Em abril já tava com tráfego, já. Em março já começou. Abril foi quando ele vendeu. Ele demorou uns 50 dias pra vender no projeto. Foi o primeiro, né? É o que eu falo. O difícil é a primeira venda. Eu sou baiano. Então, eu sou baiano e gosto de você. Então, deixa eu explicar aqui. O que acontece é o seguinte. Na real, eu não tenho problema, problema, problema com baiano, tá ligado? Os baianos têm problema comigo. Esse que é o ponto. Por quê? Porque, tipo assim, o baiano, ele não é paulista. Ele não é mineiro. Ele é baiano, tá entendendo? Só que ele acha que é mais malandro que o carioca. E aí, ele tem um jeito diferente de conseguir as coisas. Ele tem um jeito diferente de conseguir as coisas. O carioca conta muita história. O baiano já não conta história, tá ligado? Então, o baiano, ele chega, tipo assim. Cheguei. A parada é o seguinte. A live. Não, irmão. Faz a live aí e eu vou ver aqui a parada. Fala, calma assim, mano. Calma aí. Não. Não é assim que funciona. O carioca, ele consegue a mesma coisa que o baiano. Só que ele conta história, tá ligado? Quando o carioca vai desenrolar com o baiano alguma coisa, dá ruim porque o carioca tá esperando a história. E o baiano não conta a história. Ele é direto. Ele vai logo, é isso. Aí o carioca olha e fala, não, esse cara tá que sacanagem, pô. Entendeu? Tipo assim, Salvador. Quando a gente foi pra Salvador, Gustavo? Os caras lá pedindo dinheiro. Mano, tu chega aqui no Rio, os caras pedindo dinheiro. O cara vai chegar e pedir dinheiro. Qual é, irmão? Tem como dar uma moeda aí, não? Pô, cheio de fome. Comi nada. Minha mulher me largou. Pô. Peguei ela com outro, cara. Mó merda. Caralho, tô aqui triste. Pensando até em me matar, mano. Já subi naquela poncha ali três vezes. Mas, pô, tem como salvar essa moeda aí, não, pra tomar um café? Aí o cara, pô. O cara comove a história, né? Ele vai lá e dá. O baiano não. O baiano chega assim. O baiano. Oxe. Tem como dar uma moeda pra tomar um café aí, não? Que eu tô com fome. Aí tu não. Ele te olha com cara feia. Pô. Oxe. Fica puto, tá ligado? Fica puto. Faltou aula de contar a história, mano. Aí o cara fica, pô. Que porra é essa? O cara tá me pedindo dinheiro. Ainda tá puto que eu não tô dando, mano. Aí não tem de legal, entendeu? É. Tem um moleque aqui, é baiano, que mora aqui na Tailândia, jogador de futebol. Ah, é? Você é irmão dele. É. Ele é irmão dele. Tem um moleque que é jogador baiano, moleque. Joga aqui. No time. Da segunda divisão aqui da Tailândia. É igualzinho. É, viraram malandro direto. Pulou a escola. Não foi pra escolinha, não, pô. Foi direto pra filhado faixa preta. Já vi tudo que o Bruno ensina free. Pode dizer que nem curso. O cara não mostra que ele ensina. Trabalho com a SO há alguns anos e peguei muitos hacks com ele. Estou fechando um projeto de 20k. Valeu, Cristiano. Cristiano é das antigas também, né, Cristiano? Esse sotaque feminino é... Não foi pra Bahia, não. Meu rei. Meu rei. Pô, a gente ficou um mês na Bahia, mano. Salvador. Ano passado. Ano passado, não. 2021, né? Foi 2021. 2021. 2022 a gente tava aqui. Um mês. Um mês. Ele é fácil. É, cara, eu também. Fez o maior barba vídeo. Por isso que eu gosto de vocês, cara. Então, tá entendendo qual que é a parada? Fez o maior malabarismo. Tá entendendo como é que funciona? É isso. Desde o site ranqueava consultoria SEO. Show de bola. É, mano. Bons tempos de consultoria SEO. Bons tempos. Fui feliz com consultoria. O conteúdo de consultoria tem na comunidade. É, fui feliz com consultoria. Três horas. É, hoje a galera tá, ó. De parabéns, mano. Domingão. E hoje vai mais além, hein. Vai mais além. Que hoje o pó vai quebrar, hein. Eu quero ver os conteúdos. Cara, eu vou te falar. Real. Eu sabia que o Chaco GPT ia falhar no planejamento. Você já sabia. Eu já tava esperando já que a gente tenha que fazer. Mas eu quero fazer as outras coisas nele. E a gente não vai deixar de fazer o conteúdo. É. Porque se a gente não fizesse esse planejamento aqui na mão. Ia dar ruim, tá ligado? Aí ia perder tempo. Isso aqui a gente tá fazendo pra dar bom. A única coisa que a gente vai contar mesmo dele pesado é o conteúdo que me preocupa um pouco. E se a gente não fizesse isso daqui, era certo de talvez nem indexar. Nem indexar, velho. Mas agora eu tô ciente. Tipo, se der bom, mano. Se der bom, vai ser interessante, cara. Eu não acredito que vá converter bem. Porque os conteúdos são muito ruins. A conversão. Mas que vai indexar e posicionar, eu acredito que vai. Agora que a gente tá fazendo planejamento por hora. É, mas calma aí. Eu esqueci de dar um detalhe, mano. Não é a Bahia. É só Teropolitano, mano. Tá aí o ponto, hein. Porque o Ícaro é baiano. É. Ah, ele é de Itapetinga. Itapetinga. Não, completamente diferente. O sotaque é diferente. O sotaque, o comportamento. É tudo diferente de Salvador. Muito diferente. Completamente diferente. Desaproveito uma vírgula. Pessoas completamente diferentes. Esqueci desse detalhe. Não é a Bahia. É Salvador, mano. É Salvador. Como que é o Cusa Fala? O quê? Só Teropolitano. Só Teropolitano. Isso aqui que vocês estão vendo, basicamente, mano. É um trabalho, mano. Como se faz, tá ligado? É normal. É importante. Como que, tipo assim, como que o Gustavo faz com a empresa, tá ligado? Sem tirar nem mudar. É. Do mesmo jeito. É incrível, né? A história pode parecer que não é melhor. Nem na consultoria que custa 500 dólares. Não gosta. É. Nem na consultoria que o cara... 500 dólares faz isso, mano. Só manda fazer, tá ligado? Na consultoria. Ah, mano. É assim que faz. Tem que fazer. Aí ele que se vira. É. Só Teropolitano é mais desenrolado, né, mano? Salvador, mais desenrolado. A gente foi falar também numa época também que não era muito boa, mano. Nossa, não esquece. Horrível. Foi época de pandemia. Foi época do mundo pra gente falar. Bruno, o Elementor Pro, vale a pena criar o blog com ele? Apesar que ele é super leve? Com certeza, mano. A gente usa em todos e vamos usar ele aqui também, mano. Vamos usar ele também, mano. O Elementor, ele... O que parezinho é esse? É... O Instagram, eu acho. O Elementor Pro dá pra usar de boa. Ele é muito bom. É. O Elementor... É, olha. Eu gosto de usar o... Tem gente que consegue usar só um sem usar o Pro. Eu gosto de usar o Pro. É, quem não tem... É, o Pro resolve, mano. É, tá ligado. É, de confusões a mais. O Red, o Fute, isso só tem no Pro. Eu quero ver aqui como é que estão... Como é que estão as lutas, né, mano? Eu acho que acho que a luta já rolou, já, mano. O campeonato é hoje? Hã? O campeonato é hoje? Tá rolando? Tá, o Pan. Pan. Hoje é final só das faixas pretas, mano. Já lutou tudo, já. Quem foi pra final? Mika foi? Não, o Mika não tá lutando, não. O que? Tá ameaçado. Bom, otário. Quem foi pra final foi o... O... Do absoluto é o Meregali e o Eric Muniz. Vamos ver como é que vai ser, mano. Meregali também... Do absoluto. É que o Ameza luta? Não sei. Começou ainda não. Tô vendo aqui. É, vamos ver como é que vai ser, mano. Mandelar. Mandei o Prince também, viu? Lembrando que comecei a ter resultado só com as lives. Depois... Eu tô ligado. O Rafael ficou acompanhando as lives. Aí começou a ter resultado. E depois comprou o curso, né? Vai ser o nome, o Pan. Essa laranjada pura aí. Laranjada pura. Já começa. Mandei lá. Mandei o Prince. Levem pro coração, não, gente. Show de bola. O Rafael fez um projeto maneirasso, mano. Fez um projeto maneirasso. Começou a vender. Cara, tem vários que começaram acompanhando o canal, que já mandaram mensagem, que depois viraram clientes de link. Não teve um rapaz que comprou, falando em Bahia, não teve um rapaz que comprou a consultoria e que criou um site acompanhando o canal, lembra? É, lembra do... Rapaz, o moleque... Cara, o moleque, ele comprou a consultoria, mano. Ele comprou a consultoria. Tipo assim, na época era R$1.500,00. R$1.500,00. O moleque... Tipo assim, a gente vende consultoria pra caralho, tá ligado? Então, nem sabia. Aí, não conhecia, né? Quem era e tal. Daqui a pouco, pô, vai ter uma consultoria aí que vendeu consultoria de diagnóstico, R$1.500,00. Falei, pô, R$1.500,00 a consultoria, o cara pagou. Então, já esperava já um perfil de cliente, né? Normalmente, agência ou assim, empresas maiores. Cara, o moleque... Era um moleque novo, tinha tipo 19 anos, 20 anos. O moleque era do Acre. Sem zoeira, mano. Moleque do Acre. Do Acre. E ele trabalhava no mercado. No caixa do mercado. O mercado é bom. Ele começou a criar o projeto. Fez o projeto dele. Tava vendendo. Tava fazendo R$500,00 por mês, mano. No projeto, pagou a consultoria pra ver o que tinha que fazer pra melhorar. O moleque fez tudo. Cara, foi até ruim de fazer reunião. Internet do moleque ruim, tá ligado? Câmera ruim, barulheira de criança, o caralho. Gritaria. Mas o moleque fez a reunião. O moleque pagou a consultoria. Foi R$1.500,00, cara. O moleque era a caixa do mercado lá do Acre, mano. 19 anos. É, mano. Sozinho, mano. O moleque, tipo, em um ano ele conseguiu fazer o projeto, tá ligado? 18 meses, assim, mais ou menos. E juntou o dinheiro do rendimento do site e pagou a consultoria, mano. E tudo conteúdo gratuito. Isso. Só que ele lança, né? Demorou um ano. Claro. Tem um apoio aqui. Ó, já tomou um passo de entrar pro afiliado Faixa Preta. Subiu um projeto só com conteúdo free aqui do YouTube. É isso aí, eu tô ligado. Eu já conheço o projeto do Jagson aí. Projeto bacana. Bruno, pra quem é iniciante focando junto com o ChagGPT, mais elemento, começa a aparecer o resultado cinco meses ou pode além? Vamos ver, mano. Eu não sei. Eu nunca fiz com o ChagGPT. A gente vai fazer pela primeira vez. Esse aqui é um teste, mano. Isso aqui, que vocês estão vendo, não tem nada a ver com o ChagGPT. É um trabalho mesmo. Agora, o conteúdo vai ser no ChagGPT. Entendeu? O conteúdo vai ser no ChagGPT. Daqui a pouco a gente vai fazer. Por isso que eu falei que a gente vai levar umas oito horas, mano. Que a gente vai fazer os conteúdos todos, tá ligado? Vamos fazer o site inteiro. A gente vai sair daqui com o projeto pronto. Com o projeto pronto. Porém, essa parte que vocês estão vendo, não dá pra fazer no ChagGPT. Tentamos. Não dá, mano. Não dá. Não tem como. As informações que ele dá são informações completamente erradas, tá ligado? Então, não funciona, mano. Se essas informações forem erradas, já era, mano. Entendeu? Então... Não, Carol. Então, não é o ChagGPT que vai resolver o problema. É o planejamento. E o ChagGPT não faz planejamento. Não, já vimos que não. Não dá. Nossa, horrível. Nunca tente, galera. É, não dá. Ele tira a palavra. Ele dá mais bucha do que tem. Agora eu peguei a visão, pô. Por que a galera reclama tanto do conteúdo? Porque não sabe fazer o planejamento. É, mas é claro. Porque se soubesse fazer o planejamento, ia ver que o conteúdo é fácil, pô. Tá ligado? Ia ver que o conteúdo é fácil, pô. Mas, caralho. Aí, tipo, o meu problema é o conteúdo. Claro, pô. Não tem o planejamento. Só tem o conteúdo. O que vocês acham que é mais fácil fazer? Isso aí ou o conteúdo? Porra, o conteúdo é muito fácil, mano. Vocês vão ver como é que eu vou fazer o conteúdo. Eu vou fazer rapidinho. É, dá mais com o ChagGPT. É, o ChagGPT vai rápido, mano. Isso que eu vou ver. Não. Não, eu tô muito curioso pra saber as outliers que ele vai botar sozinho. Pra começo de história. Isso, isso. A qualidade eu já sei que vai vir ruim. Eu quero saber... Pô, tem 40 aí não, ChagGPT? O quê? Tem 40 aí não? Vamos ver. Só vou botar o último aqui. Antigamente, o que a gente fazia? Antigamente a gente fazia tudo e via o que estava certo. Mas agora a gente só faz as de cima só. Só as palavras principais. Porque acelera bastante o processo. Quando tu compra do Minho Inspirado, que tem backlink maneiro, tu recria aqueles links e backlink assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mas tem as outras, pô. Não, é. Vamos no show. Vamos pegar isso aqui agora. Agora é o seguinte, presta atenção. Essas palavras aí que vocês estão vendo, todas elas pertencem ao mesmo artigo. Tá entendendo por que o volume não serve de nada? Porque, olha só, uma tem 8.100, outra tem 5.400, outra tem 3.600, mas todas elas entregam a mesma página. Então, o volume não adianta. Não é 8.000, porque se você posicionar para de 8.000, tu vai posicionar para de 3.000, que vai posicionar para de 5, que vai posicionar para de 4. Então, o volume vai dar muito maior. O volume vai dar muito maior. Calma aí. Não, mas aí vai voltar. A internet que deve ter dado uma... Aí, voltou. Voltou, 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 gente, voltou. Tá tudo sob controle. Ninguém morreu, não tem ninguém ferido. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Não pagou a internet, foda, mano. Fazendo internet... Pô, a internet da Tailândia, a internet de gigas. A internet asiática. Pra mim, o melhor aqui não é nem a velocidade. É a constância. É a constância. O sinal na rua nunca falha. Acabou de cair. O sinal nunca falha. Então, preste atenção aí, gente. Vai fazer a mesma coisa de novo, mano. Vai pegar agora a segunda palavra do segundo grupo. Sério, meu. Quem tá achando muito trabalho aí? Quem tá achando muito trabalho isso aí, mano? Você tá achando muito trabalho? Quem tá achando muito trabalho? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Eu peguei agora dos sete, porque tinha menos palavras. Em quantidade. Aí eu peguei dos sete primeiro. Pode pegar dos sete também, gente. Não tem problema não. Mas quando já tem, tipo assim... A primeira página tem mil e pouca. A segunda tem mil. A outra tem dois mil. Não tem necessidade de pegar as dez. Pode pegar as três. Aí tem mil. Mas quanto menor... Vai pegar o máximo que der. Desce aí, só pra dar uma olhada nas palavras, Gustavo. É, o perfume importado mais vendido, né? Isso daí. Desce aí pra ver se tem alguma interessante. Desce mais. Vai descendo. É, vai acabar repetindo. Vai descendo. É, mas eu quero ver se tem uma muito nova, assim. Tipo, muito... É... Calma aí. É... Perfume importado mais usado. Acho que vai dar o mesmo. Desce, desce. Desce depois. É, desce aí. Deixa eu ver se vai aparecer uma coisa assim, tipo... Muito absurda, tá ligado? Acho que não. Sério, é cinco perfumes femininos, não é vendido. É, não vai ter muita novidade, não. É, não é não. É, é ali. Top 10 perfumes importados. Galera, pesquisa, né? Top 10. Como assim, mano? Aí o cara quer tirar da cabeça. Eu entendo. O Google tem que entregar algo. E ele entrega porque tá nadando sozinho. Como assim? Não entendi, não. Peguei um concorrente. Não consegui entender, não. Quando fui analisar, ele tem vários sites com o mesmo template. Não consegui entender isso aí, não, mano. Entendi, não. Trabalha com a base de ser caixa. O Gustavo trabalhava no promotor, não, filho. Era estoque, né, Gustavo? É... Qual o nome? Repositor. Repositor, pô. Arrumar a prateleira. Arrumar a prateleira, filho. Nossa, olha aí. Cara, o... O moleque, ó... Quer trabalhar com a prateleira pra qualquer casa. É o moleque que era a caixa do mercado. Caixa, né? Repositor, né, Gustavo? No meu lá, a caixa era só podia mulher. Só mulher podia ter caixa. Não, mas o moleque tá lá no Acre, né, mano? Ah, lá é qualquer um. Não sei. Eu acho que qualquer um. Cara, o Gustavo é a prova... O Gustavo é a prova... De que qualquer pessoa consegue fazer isso aí. É só querer, mano. Não sabia nada. O Gustavo não sabia nada. Vocês não estão entendendo, mano. O Gustavo não sabia... Ele não sabia... Não sabia nada. Não sabia nada. Não sabia o que era marketing digital, o que era SEO, o que era internet e não ia nada. Não tinha a mínima ideia, tá ligado? Ele aprendeu tudo. 100% com a gente, mano. Tudo. Ele foi cobaia do processo, mano. No EFB tem o grupo do WhatsApp e tem um monte de live exclusiva lá, mano. Não tem essas lives, não. Tem um monte de outras. Tem várias outras. Deve ter umas sete ou oito, sei lá. E sempre tem também. Porque sempre quando tem alguma necessidade, eu faço uma live com a galera lá do grupo, entendeu? Uma atualização, uma parada. Porque às vezes eu falo que tem que pegar o... Às vezes mais... É muito pouquinho, né? É. Por isso que nesse caso eu peguei os sete. Porque às vezes é muito pouco. E é normal. A primeira palavra sempre vai vir muita palavra. As outras vão decaindo. Eu vou ser sincero, Léo. Eu gosto dessa parte pra caralho. Eu gosto de várias partes do SEO. Essa daí eu gosto. Eu gosto do Domínios Inspirados também, bastante. Garimpo, me amarro. Inspirado é o que eu mais gosto. Fazer o site e Domínios Inspirados. É. Fazer o site já não... Pô, eu... Cara, não é que eu não gosto muito de fazer o site. Já fiz muito, mano. Eu faço site desde 2002, porra. Eu tenho 20 anos fazendo site. Eu não aguento mais, mano. É igual isso aí que tu tá fazendo também. Eu acho muito legal, mas eu tô cansado só de ver. Eu já tô falando. Para, pula essa porra, chega. Porque cansa, mano, de ver. É, o Gustavo tem dois anos. Eu tenho, porra, uma década fazendo, tá ligado? É foda, mano. Cansa. É, eu não aguento mais, mano. Fazer eu não aguento. Meter a mão eu não aguento mais, mano. Meter a mão eu não aguento mais. Eu gosto de planejar, revisar, tá ligado? Eu gosto de estudar, de ver. Mas fazer isso aí, ó. Igual o Gustavo tá fazendo. Pegar, clicar. Tem que fazer. Senão não tem como. Senão não tem como. Tô ficando velho, porra. Nisso aí, caralho. Tem que passar a bola pra frente. Pra nova geração que tá chegando com gás, porra. Porque pra mim, irmão. Eu ia ter que mudar de profissão. Porque eu não ia ficar fazendo isso daí pro resto da vida. De jeito nenhum. Não aguento mais, porra. Não aguento mais, meu irmão. Não aguento mais. Não aguento mais. O concorrente tem backlink de outro site dele que apontam para ele no Brasil. É o mesmo layout, só que em várias línguas. Não tem backlink legais apontando. Ele é top. Não, mas pra ele ser top 1 tem uma série de fatores. Não tem como falar que é... Tem que analisar, mano. Porque... Isso é o que você vê, mas... Tem um monte de coisa que você não vê, tá ligado? Que o cara pode tá fazendo e tá dando resultado. Igual o churrasqueiro comer carne todo dia. É isso aí, mano. Igual o churrasqueiro comer carne todo dia. Morreu. Pô, a gente trabalha, tipo assim... Umas 10 horas por dia, mais ou menos? E eu boto lá pra trabalhar 10 horas. Umas 10, né? Bota no mínimo 10. No mínimo 10, né, Gustavo? É por aí, mano. Eu trabalho também umas 10, 12. Eu não trabalho menos que isso, não. Umas 10. No mínimo 10. No mínimo 10, né, Gustavo? No mínimo 10. Mas tu bota a hora. Tu calcula a hora, Gustavo? É claro. Qual a hora que eu começo a trabalhar? Aí tu bota, 10 horas eu trabalho. É. 10. Eu não sabia que isso não. Mano, eu só acordo e trabalho, tá ligado? Tipo, a minha vida é meu trabalho. Eu não... É, tipo assim... Tudo que eu faço é envolvido com trabalho, tá ligado? Se eu for sair, eu vou sair com a galera daqui pra... Tipo assim... Não é necessariamente pra falar de negócio, mas acaba falando, tá ligado? Os meus amigos aqui, tudo trabalho com SEO. Então, não tem outra amizade fora. Eu só tenho amizade no Jiu Jitsu, que é dentro da academia. Eu não sou muito... Tem gente da SEO também. O Jiu Jitsu é 6 horas da noite, aqui. Então, eu vou treino todo dia e entroço com a galera e tal. Os caras são muito meu amigo lá. Até que eu tenho uns amigos lá na academia, lá, mano. Tem o Bryant, tem o Patrick. Tem uma galera. Tem uma galera. É, eu também conheço gente. É, mas assim, os próximos mesmo, é tipo assim, que eu sempre saio. O Kyle. O Kyle sempre tá... Toda quinta-feira eu saio com o Kyle, mano. Toda quinta-feira, mano. Toda quinta-feira eu saio com o Kyle. É... A galera, né? Quando eu organizo alguma coisa aqui, o mate. E a galera daqui, da galera da comunidade, mano. O bem. Tudo é negócio, tá ligado? É, tudo é negócio, tá ligado? E as mina aí, cupade... Tailândia, né, mano? Tailândia, né? Tem uma coisa aqui que muita gente não sabe, né? Quando fala Tailândia, o cara só pensa em tailandesa. É, só pensa em tailandesa. Porque tá na Tailândia. Bota o Tinder aí, fi. Bota o Tinder aqui na Tailândia. Bota o Tinder na Tailândia. Pega aí, bota o Tinder na Tailândia. Porra, russa jogada no chão, moleque. Tá maluco? Só tem russa pra tudo quanto é lá. A australiana é... Porra, lixo. Tu olha aqui, caralho. Tem uma australiana aqui caindo aqui no meu colo. É, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, Dinamarca, Finlândia. Porra, de lote. De lote, só tem isso. Tu olha na rua assim, mano. Caralho, mano. Não pode, não pode. Loura aqui, olha azul, outra ali, outra ali. Tudo quanto é lado. Tu fica até meio maluco. Tu tem que ter, né? Porque o... Tailândia, cupade. Que isso, mano? É, tá maluco o Tailândia, mano. O Tailândia é meio branquinho. É, Tailândia, cara. Por que isso, mano? Tailândia é a terra do mundial do sexo, mano. Você é doido? Todo mundo da Europa que tem grana, tá ligado? Que é a maior parte. Tem como padrão. Fez 21 anos, vai meter uma trip na Ásia, irmão. Acabou. 30 dias de mochilão na Ásia. Isso é padrão, padrão, padrão. Padrão, padrão. Mano, bota o Tinder aí. Bota o Tinder aí que tu vai ver, ó. Grupo de três amigas viajando na Tailândia. Lotes e lotes. É o que mais tem, mano. Tá doido? Bota aí, cara. Procura aí. Fuma um party. É 30 mil pessoas. Tá doido? Todo mês tem a festa. Você é maluco, cara? Tailândia é o país da bagunça, cara. Não precisa nem de longe, cara. Procura aí. Onde é que mora o rei da Tailândia? O rei da Tailândia mora na Alemanha com 20 mulheres, irmão. Alemanha e Latérnia. É a Alemanha, com 20 mulheres. O rei é pás foda. O rei já é pás foda, entendeu? E é barataço, mano. É barato. Mais barato que o Brasil. É bem mais barato. Cabo, Gustavo. Acabei de pegar as palavras. Caralho, mais. Acontece, Martinho. Acontece, né? Eu só vou deixar rolar porque vai ser um bom teste, mano. Vai ser um projeto feito de verdade no chat. Repetiu o conteúdo e vai ser um estudo muito bom, mano. Vai ser um estudo muito bom. Aqui, vai ser mais rápido. Vocês já pegaram a visão de como é que faz isso aí, né, mano? O que o Gustavo tá fazendo, mas vocês conseguiram entender, né? Sério, meu. Bota o Tinder aí, mano. Bota o Tinder aí. Bota o Tinder aí pra tu ver. Aí tu me fala como é que é a mulherada. Mano, tu tá andando na rua assim, ó. Claro, no lugar de balada, assim, festa, né, mano? Ali no azul, ali da vida, Gustavo. Tu vem andando, mano. Daqui a pouco tem uma mina sentada assim no chão. Tem uma mina sentada assim no chão? É. Que quando a mina... Quando a mina olha pra tu assim, o olho azul que chega a te cegar. É. Aí tu... Caralho, que porra é essa? Tá ligado? Não é nada. É só a mina jogada no chão bêbada, tá ligado? É surreal, mano. Surreal. Bagulho de mulher é surreal. Se tu passa um arrastão aqui, mano. Passa um arrastão aqui, mano. Tu cata um monte de capa de revista aí da Globo, mano. Passou, se uma mulher... Não importa, né? Então, vamos mudar de assunto aqui? Vamos falar aqui, né? Menel, men... Não, é fake não, mano. Não tem problema. Fake só tem só travesti. Mas, tipo assim... Tá aí. Só tá aí. Rapaziada... Tá aí, então. A regra é... A Luciana não tá em casa. Acabou que chega aqui. Depois de 11 horas... Na verdade, tem regra. Porque... Na verdade, tem regra, né? Mas é diferente. Um pouco diferente. Já que a mulher dele... O que é que tem eu? Já que a mulher do Bruno Bebeiro... Olha a merda que vocês arrumaram. Olha o que vocês arrumaram, cara. A culpa do outro ali, ó. Vai. A mulher do... A mulher do Bruno Bebeiro... Mais conhecida como Luciana Medeiros... Também gosta de mulher, então não pode... Aí fudeu. A vida dele olhar, né? Claro. Então pronto. Ótimo. Ouviram, né? Palavras que não foram minhas. É... Bom... Depois de fazer o processo com a palavra inicial... O mesmo processo é feito pra cada categoria... Sim, Carlos. Esse que é o processo, mano. Depois eu tenho que fazer pra todas, entendeu? Caraca, olha aí. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein, doutor Dex. Obrigado por quê? Eu estive trocado. Vai nessa. Tem como dar uma resumida nessa segunda etapa pra gente? Então, essa da parte que tá fazendo aí... Essa parte que tá fazendo aí é o mesmo do primeiro. É o mesmo processo. Exatamente o mesmo projeto. Eu tô tirando primeiro as palavras antes de analisar na SERP... Porque tem muita palavra repetida que já passou na outra seleção das palavras. Aí pra não ter que olhar de novo, eu já tô tirando, entendeu? Vai mais rápido. Tem lá no outro, né? Tem quanto, aí, Gustavo? Ainda não... Será que ele consegue pegar as outlines e se der URL? Eu acho que pega, né? Vamos testar, vamos testar. Não sei não. Eu nunca tentei não. Com ele, fazer... Parte de SEO com ele eu nunca nem me atrevi, né? Nunca me atrevi. Só assim... Qualquer outra coisa você vai se relacionar a SEO. Escrever texto e tal. Não o conteúdo em si, não o conteúdo. Escrever eu não entendi, literalmente. Escrever um parado. Aí eu já... Já brinquei muito. Não, ele pra fazer textos curtos é muito bom, né? Nossa, arrebenta. Era muito bom. A especialidade dele. É. Aí, nossa, ele aí é a máquina. Vô, menino. Menino brinca. Pô, Gustavo, eu acho que já tem 40, hein, mano? No outro tinha um 9. E agora? 40 é muito, mano. Pelo amor de Deus, mano. É. Caraca, mano. Então, depende. Às vezes o planejamento que tu vai fazer, dá rapidinho 40. Porque os resultados são diferentes. É. É. Caralho, mano. Porra, é isso aí, mano. É por isso aí que a galera paga 30 mil no projeto do zero, tá ligado? É por esse trabalho aí, mano. Você vê que não é barra. Não é pouco trabalho. Cara, pô, o cara pagou 30 mil no projeto pra criar? Claro, vai pagar quanto? Olha o trabalho que tem. Olha quanto tempo tem que tá fazendo. Ferramenta usando a porra toda. Porra, tô impaciente, mano. Mas essa, gente, é tipo assim, mano. É a parte, isso aí é a espinha dorsal do projeto, mano. Isso daí é responsável por afetar diretamente o IET do algoritmo, que é o que vai fazer posicionar, mano. Se não fizer isso aí, não posiciona. Não posiciona. Não adianta querer falar, mas é porque o meu tema não tem, mano. A gente tá falando de tema até aqui agora? Não tem. Isso aí é detalhes. É o mínimo. O grosso é isso aí. Isso daí é o grosso. Se não tiver isso daí, não vai posicionar, mano. Não adianta. Não adianta. Tu pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se não tiver isso daí, não vai posicionar. Ponto. Tu pode ter um milhão de backlinks. Se não fizer isso daí, não vai posicionar e ponto. Acabou, mano. Não vai, mano. Não vai. Se isso for impeditivo pra... Se isso for impeditivo pra fazer SEO, então pode mudar de ramo. Porque vai ter que fazer isso aí. É a etapa mais importante. Você já instalou a extensão do Google Chrome? Ah, P, M, R, Premium, já vi já um lixo. Eu até excluí, mas é uma merda a extensão. É uma extensão que tem um monte de plugins lá, que meio que facilita determinadas funções. Tipo, planejamento de palavra-chave. Aí tu vai lá e tu escreve e ele faz pra tu. Só que é nesse jeito. Gente, qualquer ferramenta que passa... Qualquer coisa de chat GPT que for relacionada a SEO, que precisar de pesquisar informações na internet, esquece que não serve. É igual ele faz... DA de domínio. Ele pega, mano. Tu pede ali. Me dá o DA do domínio. Ele manda errado. O que adianta? Ele tira tudo da cabeça dele. Depois que a planilha tá feita, ela dura meses também. Super tranquilo. Às vezes só demora o dia todo. É, depois que tá feito... Depois que tá feito, é só manter, né? É mais fácil, né? Por isso, aí entra na segunda etapa do conteúdo, né? Que é a parte da faixa azul. Que aí entra outro lote de 640. Por que que não bota tudo de uma vez? A gente já colocou vários de uma vez. Porque quando você bota 40, tu já consegue ter uma... Uma visão muito boa do que que deu certo e do que que não deu certo, em termos de categoria. Porque, tipo assim, a gente vai publicar esses conteúdos aí. Vai ter uma palavra, por exemplo, melhores perfumes femininos, um exemplo. Ela vai ficar muito bem. Aí daqui a pouco vai haver outro. Perfume doce vai ficar melhor. Perfume nacional, já nem tanto. Então, com base nisso, você consegue escolher quais categorias focar, entendeu? Qual categoria focar? Tipo assim, pô, foi melhor pra perfume doce? Aí tu preenche a silo do perfume doce. Deu melhor perfume nacional? Aí tu faz o melhor do perfume nacional. Porque significa que a concorrência tá menor ali, entendeu? No segundo lote. No terceiro lote, no terceiro lote, tu já pode voltar pras que não deram certo. Porque aí tu já vai ter mais autoridade. Por que que não posicionou pra melhores perfumes no primeiro lote? Porque a concorrência é muito grande, mas posicionou pra mais fraca. Já que posicionou pra mais fraca, agora eu tô mais forte, posso voltar pra outra, entendeu? É basicamente assim que faz depois. Por isso que a gente separou os 40 e 40. Por causa disso. E de novo, o que eu sempre falo, lembrando que a gente tá fazendo o negócio no nível profissional, né mano? No nível profissional. Os nossos projetos, todos eles, tem documento, tem as palavras que foram utilizadas, tem tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês de novo. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Tudo, quem tá trabalhando no projeto, quanto que gastou no projeto, quanto custou cada artigo, quem foi que fez, quem foi que fez o site, tem tudo. É um planejamento de negócio completo, tá ligado? É um negócio completo. Por isso que vale o que vale. Porque quando eu comecei a falar isso, galera, pô, calma aí, um site 30 vezes, não é possível. Mas é claro, os caras tem site, tem conta no WordPress, pô, aí não dá, né? A parada é um negócio, mano. Tem estudo de público, de mercado, o cara recebe tudo. Ah, tipo, que instalou o WordPress, tem um blog, é foda, né? O cara tem um blog no WordPress, é bom. Não dá, mano. Não dá, coitado. Esse plugin travou o meu chat de EPT todo, então foi por isso que eu tirei, mano. Começou a travar também, o meu. O chat de EPT, ele é legal, mano. assim, eu curto ele, tá ligado? É, assim, pras coisas que ele, eu curto ele, eu uso bastante, tanto que eu até tenho pago, né? É baratinho também, acho que é 20 dólares, sei lá, pô, assim. Pô, tá maluco, o outro free, toda hora fica caindo, mano. Porque tem um cara que acompanho, que ele começou a SEO o White Hat, porque de tráfego pago era 100k. Quando sair de férias, o sócio derrubou o pago pra faturar o dobro. Como vocês estão discutindo o avanço da sua inteligência artificial? Como assim, discutindo... Cara, a inteligência artificial, ela... Aí, eu acho que vai acontecer isso, essa saída aqui vai embora, o resultado muito parecido. Muito parecido, né? Com a outra. Essa saída vai acabar indo pra casa do caralho. Sim. É... Eu vou ocultá-la aqui. É muito parecido aqui. Acredito que o filme vai dar mais diferença. Como você... Então, o Desenvolve para o Web... Web... Caraca. Para o Pebas. A parada é a seguinte, mano. O... A inteligência artificial, ela... Ela tá auxiliando bastante, cara. Tem muita gente que tá usando, mas não pra conteúdo, mano. Tá usando pra... Na verdade, tá pra conteúdo. Não o cheque de PT, né? Foi mal. Porque... Não o cheque de PT. O cheque de PT não, mas as ferramentas de inteligência artificial tá usando bastante pra conteúdo, mano. Tá usando bastante pra conteúdo. E... Funciona. Pra conteúdo informacional. E também... Pra... Muitas tarefas... Simples, né? Eu uso aqui pra várias tarefas simples. Isso daí é bom. Escrever título, coisas assim... É, e coisas também, tipo assim... Do dia a dia, tá ligado? Por exemplo... Eu fiz ali o Felipe. O Felipe é o avatar, tá ligado? É o público. Eu fiz todos os estudos de público com o chat de PT, entendeu? Deixei tudo configurado ali. Então... Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e converso com o Felipe. Porque... Já tá definido... Eu coloquei todas as informações lá dentro de público, de... De tudo, tá ligado? De... Tudo de informação, mano. Do cara. Fazer o sobre, né? Fazer o sobre. É, ele vai... O chat de PT vai fazer o sobre. É, o chat de PT vai... O chat de PT 4 é muito bom. É bom, mas não funciona, né? Porque só tem... Tá ilimitado. Vamos ver qual o especialista que ele vai dar pro site de perfume. Eu quero ver. Eu fiquei curioso também. É, vamos fazer o especialista. Vamos fazer tudo nele. Tem um trabalhinho pra fazer ainda, né? É verdade, né? Vamos ver o que ele vai dar. Qual foi o site mesmo? Tu pagou aí, né, Gustavo? Cheiro de poder. Cheiro de poder? É, botou tudo velho. Deixa eu ver se... Depois, né? Pela hora? Não foi, não. Que isso? Eu sinto que você... Não. Daqui a pouco que ele vai. Tenho usado o chat de PT 4 pra criar os slides, os artigos, os metas de scripts, tudo também. Tenho ajudado muito. Mas aí que é o problema, mano. Ele ajuda, mas não resolve. É. Tá ligado? Tu falou que... É... Tá com... Com três sites e a estrutura tá bem confusa. Tá a explicação aí, mano. Ele não serve pra fazer isso, mano. Título, tabela... Ele não serve, mano. Meta de scripts, ele não serve pra fazer isso. Ele não serve, mano. Ele não serve, porque ele tira informação na cabeça dele. Vocês vão ver como é que faz isso, mano. Não é do jeito que o chat de PT faz. Da mesma forma que a gente não tá fazendo planejamento no chat de PT, as outras coisas também não dá pra fazer. Todas as vezes que as informações que forem inseridas precisam ser buscadas na internet, ele não serve, mano. O título precisa ser buscado na internet. A meta de scripts precisa ser na internet. O conteúdo precisa ser na internet. Não tem como ele fazer. Ele não tem acesso à internet. Eu só... Só tomo como base. Se fosse fácil fazer tudo no chat de PT, é porra. Agora, o que aparece mais de vídeo aí na internet é ganha dinheiro com o chat de PT. É... A pena pela... Como influenciar no uso do usuário, até mesmo no comportamento... Você diz o quê? Se o cara vai usar a inteligência artificial no lugar do Google? Impossível isso. Impossível. Não tem nada a ver com nada. É, não tem nada a ver. O cara não consegue nem responder uma coisa simples. Quem dirá, impossível. Quem tá nessa ideia de que o chat de PT vai... Mas eu acho que acabou. Isso aí foi meio mais no começo. Acho que a galera hoje não tá mais... Não é possível. Não é possível. O quê? Que vai acabar com o Google, caralho? O mesmo papo de lançamento? Não é possível. Vai acabar com o Google. Vai ser uma nova revolução. Nossa, nossa. Estão completamente desinformados. Primeira coisa. Bota no chat de PT. Restaurante perto de mim. Não tem como, mano. É surreal isso. Não tem como. O chat de PT substituir o Google como mecanismo de pesquisa. Nossa, Bing. Nossa, mano. O Bing, você não tem noção de quanto que o Bing é atrasado. O chat de PT é uma coisa que não vai dar de escuro. Quanto que, cara, quanto que o Bing é ruim, é lixo, comparado ao que existe de tecnologia e de estrutura do Google, cara. O chat de PT é muito bom pra fazer a TV de casa. É a mesma coisa que tu comparar, tipo assim, pegar um Palmeiras e botar contra o time da quarta divisão, mano. Tá maluco. Não, acho que nem isso. Não tem nada a ver. Um é o time de futebol ou até outra coisa. Não, mas ele, se tu perguntar ali, o restaurante perto de mim, ele vai te responder alguma coisa. Ah, tá. Que é horrível. As informações são completamente horríveis, tá ligado? Não tem nada a ver. Ele é bom, tipo assim, vamos supor, uma pergunta mais genérica. Quem foi o Pedro Alves Cabral, por exemplo? Ele vai te falar certinho. Eu sou... Calma aí que eu vou ligar, calma aí que deu ruim aqui. Eu sou... Você pode perguntar algum genérico pra ele? Tipo assim, algo... Algo que não tenha uma variação na resposta? Aí, beleza. A gente botou o cabo? Não, mas é o carregador. Nossa, mentira. É. Mas parou de carregar. Acho que não tá dando vazão, tá ligado? Ah, muito obrigado, mano. Muito tempo, mano. Acho que o carregador não tá dando vazão, você acredita, mano? A caixinha dele acho que é prata. É. E? Tu tem a tua aí? Tenho não, é o original dele. De qual? De ele, da câmera. É ela. Aqui. Ah, deixa eu trocar aqui o carregador aqui rapidão. Essa aqui, se essa aqui não serve nenhuma, serve. Essa é original. Mas o foda é que essa aqui não entra, né? Aí que pode tudo, mano. É, homem. Vamos mesmo. É. E se esse aí não for? A minha caixinha deu... A latifaca deu uma, mano. A outra caixinha que carregava no turbo. Diz que tá carregando, mas não sei, né? Qual é o meu time? Qual... O que que vocês acham, mano? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Concordo que não vai substituir, mas os acessos do Google estão caindo. Ah, mas... Pô, isso é muito relativo, o acesso cair. Tem uma série de fatores que influenciam o acesso cair. É... Virou palmeirense, tá sempre usando varmeira. Então. Eu usava o Flamengo. Eu sempre usava o Flamengo, tá ligado? Porque era o maior, tava ganhando, tava meio evidência. Agora eu comeu o Palmeiras, eu tô usando o Palmeiras. Mas eu sou botafoguense, entendeu? Cara. Eu sou botafoguense, porra. Eu não posso falar de futebol, tá ligado? Eu não tenho direito de falar de futebol. Meu time é apenas um bom bairro, cara. Só isso, mano. Botafogo não... Mano, você não tem como. Vascaíno e o Gustavo. Ah, eu sou botafoguense, mas cara... Porra, caraca, mano. É triste, cara. Triste dizer isso, cara. Eu, quando eu nasci, mano... Eu nasci, porra, em 89, tá ligado? Quando eu nasci em 89, não entendia nada. Em 95, o Botafogo é campeão brasileiro. Tudo maravilha e tal. Aquela coisa toda. Eu falei, mano, tô bem de time, tá ligado? Mas foi só ilusão, mano. Foi só ilusão. Foi só ilusão. Nunca mais ganhou nada. Desde 95. Nunca mais ganhou nada. Ganhou. Ganhou três rebaixamentos. Tá maluco. Não tem como torcer pro futebol, mano. Aí, mora em frente ao Engenão. Da área do Gustavo. O Gustavo morava aí, porra. Eu morava aí, porra. Quem era? O... O Dex, aqui. É, eu já lá em Engenão. A área do Gustavo. O Gustavo morava aí, mano. Eu morava na São Prás, porra. Aí. É, era Túlio, porra. Gonçalves, Donizete, entendeu? Me iludiram, mano. Me iludiram, me iludiram. Me iludiram. Aí, porra, virei botafoguense, né? Tem o Camisa Criancinha, o Camisa do Botafogo. Tem o Camisa do Botafogo, tá? Aquela coisa toda, porra. Daqui a pouco começou, mano. Rebaixamento, não sei o quê. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Eu tenho até desgosto de falar de futebol. A verdade é essa, mano. Acabou. Não tem como torcer. Torcer o Botafogo? Não dá, porra. O cara da saco foi o nome dele? Não, o cara é filha da puta. Os caras estão contratando um monte de jogador pica. Suárez do caralho, o Grêmio. Aí o Botafogo vai contratar quem? Tiquinho, pô. Não dá, mano. Não dá, não dá. Futebol é business, mano. Futebol é business. É que há 15 anos, né? O site Top Fones foi feito com essa estrutura? Sim. O Top Fones foi feito. Desse mesmo jeito. Exatamente isso aqui o Top Fones fez. Né? Melhores churrasqueiros. Melhores churrasqueiros. É. Porra. Todos. Todos. Por coincidência, todos que deram o resultado foram feitos desse jeito. Coincidência. Incrível. Que coincidência incrível. Todos que deram o resultado foram feitos desse jeito. Uma coisa incrível. Se não falam, eu ia achar que tinha alguma coisa a ver. Né? Ué, a gente já fez aqui já. A gente já fez... Tu trabalhava no Guarabara do Engenho de Deus, Gustavo? Era esse mesmo. Caraca, aí. Era esse aí mesmo, mano. O Gustavo trabalhava. Caraca. Já deve ter me visto lá, com certeza, pô. E com os feijão lá tudo bagunçado, era eu. A gente já fez, várias vezes, tipo assim, projeto de domingo, tá ligado? Nossa, de domingo... A gente já fez projeto de domingo, tipo assim, de pegar no... Igual a gente tá fazendo aqui, assim, no domingo, tá de bobeira em casa, ah, vamos fazer. E fazer o projeto, tá ligado? A garota não me mandou mensagem no zap ontem. Que garota? No site de acompanhante. Mandou mesmo? Mandou, pediu pra tirar o aluno. De novo? Não, mas eu no zap agora. É, evolução. O projeto de acompanhante que a gente tem, que eu já falei pra vocês, a gente fez no projeto de domingo, tá ligado? Acordamos no domingo, vai saber, vai fazer um site de acompanhante. A gente fez o site, tá posicionado até hoje. Então, isso aqui é um trabalho de um dia, mano. Um dia. Se tu fizer só o planejamento, levar um dia, um dia inteiro, mas acabou também, mano. Tu matou o trabalho, tá ligado? Um dia mata. Um dia mata. E aí que vem o lance, mano. O que a galera faz normalmente? Faz isso daí e manda na mão do redator, mano. O redator faz os conteúdos e já era, mano. Depois o cara faz o outro. O Luan. Luan. O Luan só faz isso. Faz o planejamento, manda pro redator e pronto. Tira o quê? 20 mil por mês? O problema, sabe qual o problema? Querer atalho, mano. O problema é querer atalho. Tá entendendo? O problema é querer atalho. O cara começa a ver um negócio muito complicado. Aí, quer saber? Vou arrumar um jeito mais fácil de fazer. Aí, só perde tempo, porque não tem jeito mais fácil. Se tivesse jeito mais fácil, vocês acham que eu não saberia? Vocês acham que eu não faria? Eu sou idiota, mano. Sou burro. Caralho, não sou burro, não, mano. Se tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é burro. Pode ter certeza disso. Assim, eu gosto de fazer, mas ficar fazendo tecnologia. Não, pô. O Top Fones tem 28 páginas. 28 páginas. Eu vi aqui agora. Ele tem 28 páginas, o Top Fones. Não, mil palavras é tudo. Mil palavras é tudo. Mil palavras é tudo. Só como um parâmetro, né? Para a gente poder determinar o que é bom e o que é ruim. Mil palavras é uma quantidade... Ok. A gente sabe que se você tiver mil palavras, você vai ter boas palavras. Agora, ah, eu terminei o planejamento. Eu tenho... Quantas palavras deu tudo? Ah, eu selecionei 200, fiz em cima de 200. É muito pouco, entendeu? Mas agora, mil já é rico. Bem rico. Ó, o Top Fones está em 28. O melhor de churrasqueiras. Deixa eu ver aqui. O melhor de churrasqueiras tem 121. O melhor de churrasqueiras. Deixa eu ver o raquete. Porra, o raquete tem 280, mano. Deve ter algumas páginas ruins indexadas aqui. Não é possível. Tem, tem. Dando mole. Porra, o Leão também... Nossa, páginas de arquivo gostaram. Deixou o zumbizão tudo aí. Deixou pra caralho. Estava sem SSL, cara. Entrei hoje no site e estava sem SSL. E está vendendo. E está vendendo. O nome do domínio ajuda no nicho? Não. O nome do domínio não ajuda, não. Pode ser qualquer nome. O fato de ter o... A palavra-chave no domínio não é considerado um fator de posicionamento há muito tempo. O Top Fones está precisando de dar uma atenção. Está caído alguns termos. Cara, o Top Fones... O Top Fones era pra fazer uma grana muito forte, mano. Mas o Diego largou, né? Assim, não botou mais nada. E o que é mais incrível é que ele não fez outro, mano. Ele não fez outro, cara. Ele não fez outro. Surreal, mano. Ele poderia dar uma atenção lá, né? Daria um up. Ah, um site desse fatura na faixa de 3 mil, Cristiano. 3 mil, 1.500, 2 mil, 4 mil. Depende. Vai muito também das coisas que tem pra fazer, né, mano? Porque, tipo assim, tem muita gente que começa... Eu já vi vários já. Faz um projeto... Lá na comunidade, nossa, o que mais tem, mano. Eu não consegui entender nunca isso. Cara, cria um projeto aí, faz um projeto, já tá dando 2 mil. Aí o maluco fica de boa, tá ligado? Ah, para. Ué, o Diego mesmo. O Diego só tem o Top Fones, pô. Como assim, mano? Ele tem o Top Fones há 2 anos, cara. Quando ele começou, o site rende, mano. Cara, eu ia fazer um monte, mano. Tá ligado? Se fosse na condição dele. Mas tem gente que não leva a parada como profissional. Tem gente que só quer mesmo ter uma renda extra. Tem gente que não quer ter muito trabalho, quer ter um projeto, dois. Tá ali, tá vendendo, tá no lucro, tá ligado? Daqui a pouco para de vender, aí mexe, aí volta a vender. Aí assim vai, mano. E tá tudo bem, tá ligado? Tem um monte de gente que funciona assim. Não é todo mundo que vai chegar aqui e vai enfiar a pica, tá ligado? Vai, pô, contratar a equipe, botar um monte de gente, fazer um monte de texto. Não é todo mundo. Esse daí é a menor parte, entendeu? Ele leva só com um... É. É, e tá bom também, cara. Ó, o Diego, por exemplo. O moleque mora na 86, né? Onde é a 86? É lá pra cima. E, cara, se você for ver, tu botar 1.500, 2.000 reais de renda a mais no teu orçamento, já é muita grana, mano. Já é muita grana. Tem vários que fizeram isso, já. Aqui, bota uma grana, 2, 3.000 por mês e para, mano. E tá bom, cara. Tá bom, cara. Pô, 2.000, imagina. Se tivesse 2.000 a mais no teu bolso todo mês. Não é todo mundo que tem a ideia de migrar 100% e viver disso, tá ligado? Ô, galera, a câmera... A câmera desligou aqui, daqui a pouco eu ligo, mano. Porque tá... Porque vai... Tá dando uma carregada, mano. Daqui a pouco eu ligo aqui. Acho que pra escalar o faturamento é preciso focar em arbitragem. Se não... Nossa, arbitragem... Nossa, passou longe demais. Não tem nada a ver com que arbitragem. Não... Não tem nada a ver com arbitragem, isso aqui. Nada. É pra não ter que passar perto da arbitragem. A gente vai chegar ainda lá, Demário. Vai ver na hora do conteúdo. Pra escalar tem... 755 mil maneiras de escalar... Que não é arbitragem. É. Não vai botar um dinheiro de trato. É, tem outras maneiras de escalar, gente. Tem várias maneiras, mano. Isso aqui vocês estão aprendendo a fazer o projeto, mano. Fazer só. Fazer. Pra escalar tem que ter um, né. Nossa, perfumes nacionais. Pô, finalizar isso daí e vamos, né, Gustavo. Finalizar isso aí, né. Quatro horinhas, né. Senão, oito horas não vai dar tempo não, mano. Quatro horas, mano. E cem cabeças aqui, ó. Show de bola. Artigo de liquidificador, ar. Não cria um pra cá. Depende, Vinícius. Isso aí, tu vai ter que ver a live aí. Desde o começo que a gente tá falando disso aí, já tem umas duas horas, mano. Não, a gente vai fazer tudo, gente. A gente vai chegar lá ainda, no pop também. Vai chegar no conteúdo. Vai chegar. A live vai ficar assim, André. Vou botar lá pra galera, porque essa live é muito boa, né. Só que aquilo, vai dar umas oito horas, mano. Já tem quatro. Quanto que tem? Tem uns doze. Tem uns doze? É. Vamos botar quinze? É, achando que ia fazer os quarenta, mas é muito, mano. É, demora. Quarenta, mano. A gente até tentou, né, fazer uma ferramenta, mas... Então, tá saindo. Tá saindo, né. Ela não vai fazer sozinho. Ela vai facilitar o trabalho. A gente tá desenvolvendo aí, né. O Maicon tá desenvolvendo aí uma ferramenta aí. O Gustavo também tá ajudando, né, nos testes. Mas parou. Como é que tá o projeto lá da ferramenta? É, já tem uns dias que eu não falo com ele. É, tava fazendo uma... É, porque o problema pacou na parte da... O principal que o chat é PT no país. Puxar a informação do Google. Puta merda. Esse que é o lance. Esse que é a merda, né. É. É, mas... A câmera não tá dando vazão, cara. Como é que pode, mano? Muito tempo ligado. Acho que essa câmera nunca ficou ligada tanto tempo assim, mano. Quatro horas sem ligar. Tá ligado na tomada, mas ainda assim tá descarregando, cara. Não, não. 433 nomes de... É, comercial. Comercial não, informação não. Sim. Eu tô curioso com uma coisa. Pra saber se ele vai conseguir pegar as outlines ou não. Se ele pegar as outlines entregando a URL, já melhora. Melhora. Aí já... Já melhora. Já vale a pena. Uma esperança de quê? Não. Vamos ver, mano. Vamos ver. Se ele fizer isso, culpar de bagulho fica bom, hein. Aí vai poupar bastante tempo. Vai poupar muito tempo. Muito tempo. Se tu pegar a URL e botar lá dentro dele e ele pegar pra você, aí vai ficar bom. Vai ficar bom. Vamos ver daqui a pouco. Tem 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Mas e a outra categoria? 1, 4, 5, 6, 7, 1, 9 aqui... Tá bom, 15. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Então vamos, vamos fazer com 20 e pouco, vamos botar 40 não, que eu não aguento mais Vamos fazer com 20 e pouco, mano Caraca, 40 não dá mais, senão vai ficar aqui até depois da manhã Beleza Vamos testar as outlines, então, mano Deixa eu compartilhar a tela aqui, Gustavo Pra testar as outlines Então agora vamos voltar pra cá, gente Vamos voltar pra cá, vamos voltar pra cá pra gente poder chegar na nossa parte aqui, ó Bom, agora a gente tem, é... Eu vou te passar o link aqui da planilha Eu vou pegar aqui É, me passa aí o link da planilha pra gente poder... Pra gente poder ver, mano Pô, ó, palmas pro Gustavo aí, né Pô, caraca, mano, ficou bom É, a galera tá firme É, domingão, porra, domingão já seou, é isso aí Então vamos lá Vou começar aqui pelo Melhores Perfumes Femininos, irmão É, porque minha tela tá... Vamos começar aqui pelo Melhores Perfumes Femininos Bom, precisamos escrever um conteúdo pro Melhores Perfumes Femininos, certo? Agora, se eu chegar aqui e... Fazer assim, ó Escreva pra mim o conteúdo, vó, vó, vó Escreva... Para mim... É isso que a galera tá fazendo É isso que a galera tá fazendo no... No YouTube, mano Eu vejo vídeo Como fazer o conteúdo otimizado pra SEO? Escreva... Para mim um conteúdo com este título Otimizado pra SEO, Gustavo Aí o cara mexe isso daqui, tá ligado? E daí ele... Claro, aqui tá um exemplo Conteúdo otimizado pra SEO E o cara pega isso aí, ó Pô, os perfumes... Pá, meu irmão Acabou Tá bom pra caralho Tá entendendo? Tá bom o meu conteúdo Chatea PT É isso Tá tudo errado, mano Isso daí que ele tá escrevendo E nada É a mesma coisa Isso daí não serve pra nada, mano Chegar... Pegar esse conteúdo aí e jogar é lixo Isso aí... Tá ligado? O cara não tem ideia, mano Porque da mesma forma que a gente fez o planejamento A gente também tem que fazer o conteúdo Baseado no que existe Não o que tem na nossa cabeça Então qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui, ó Vou ter que vir aqui no Google Presta atenção Vou vir aqui no Google E vou abrir Aqui, ó O Top 5 Mesmo esquema Beleza? Aqui no Top 5 O que que eu vou ter que ter? O que que vai ter que ter dentro do meu conteúdo? Obrigatório Não tem como não ter, mano O que que vai ter que ter dentro do meu conteúdo? São todos os... Todos os tópicos que estão dentro desse conteúdo aqui Pelo mesmo motivo do planejamento, mano A gente tem aqui 4 milhões e 300 mil resultados Desses 4 milhões de resultados Esses aqui são os tops Se esses aqui são os tops É porque o que tem aqui dentro É atrativo pro Google Então não adianta eu... Eu, na real Eu nem sei como que faz errado Porque, às vezes, o cara chega e fala Que eu fiz o conteúdo Mas de onde é que tira, mano? A informação Você não pode tirar a tua cabeça, tá ligado? É, vai escolher o perfume que tu gosta Não é assim que funciona, mano Ah, não Porque eu botei esse perfume aqui Que eu achei ele bom Tu não tem que achar nada Tu tem que vir aqui E pegar o que o cara tá fazendo, mano É isso Os perfumes que tem Esses perfumes aqui Obrigatoriamente Eles precisam estar na lista Ponto Todos esses perfumes aqui Precisam estar na lista Você concordando ou não Se você não botar esses conteúdos aqui Ele simplesmente não vai posicionar Se você quiser posicionar pra uma palavra E os tópicos que estão sendo falados aqui Na primeira página Você não botar Tu não vai posicionar, mano Não tem como posicionar Não tem como Beleza? Conseguiram entender isso daí, mano? Vamos repetir Sério mesmo Eu não posso, de forma alguma Criar conteúdo da minha cabeça O conteúdo 100% do conteúdo Tem que ser extraído do Google Beleza? Não tem como Eu fazer um conteúdo Que não tenha sido retirado do Google Se eu fizer isso Não vai dar certo Por que que não vai dar certo? Porque tem 4 milhões de resultados Se esses aqui estão em primeiro É porque esses daqui Contém informações Que são interessantes pro Google Ponto Eu não vou chegar aqui Vou lá no resultado Lá na quinta página E pegar isso aqui, mano Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Porque se ele não fosse lixo Ele estaria em primeiro, mano Ele estaria em segundo Ele estaria em terceiro Mas não Isso aqui é lixo Tu vê que tem uma diferença muito grande Desse conteúdo aqui Do formato desse conteúdo aqui Pro outro, mano Pro primeiro Tem uma diferença grande Brutal É porque esse daqui Tá bom O outro tá ruim Ó, isso aqui Horrível Os melhores perfumes importados Não tem a quantidade Não tem nada Tá ligado? Não Tá na casa do caralho Não tem nada Aqui Introdução pobre Negritado aqui A palavra negritada Não A palavra negritada Ridículo Isso aqui Fazia-se na época dos incas Tá ligado? Na época dos incas Eles faziam isso daqui É Que negritava a palavra Botava Tipo assim Isso aqui é um troço muito antigo Quem tá fazendo isso aqui Não tem a mínima noção de nada Tá ligado? Parou em 2012 Eu acho 2013 De fazer esse Não sabe Isso aqui deve ter visto Algum vídeo aí no YouTube Do blog Fazendo merda Então Horrível A arquitetura É tudo horrível Então não funciona Se você fizer um conteúdo Da tua cabeça Tu vai ter um conteúdo Desse aqui mano Um conteúdo merda Entendeu? O conteúdo não pode ser da cabeça O conteúdo ele tem que pegar Aqui essas informações aqui Bom Agora tem uma coisa Muito interessante mano Vamos ver se ele consegue pegar né Se ele conseguir pegar Sucesso Liste Para mim Todos os H1 H2 E H3 Desta página Vamos ver Se ele pegar mano Aí vai ficar bom Se ele não pegar Bom Vamos ver né Se for mano Calma aí Se for irmão Se for Gustavo Se for Gustavo Se for Gustavo Vamos ver Vamos ver Ele é maluco Vamos ver Vamos ter que ir né Checar Cadê ele Vamos ver Se tiver certinho mesmo Aí eu vi vantagem Filha da puta É maluco É maluco Esse viado mano Tira a coisa da cabeça Que porra é essa Não dá Não dá Não dá Não tem aqui Não tem Aqui Não tem Não tem Vê os produtos Vê os produtos Porra É maluco Cara Esse cara é maluco Vocês estão vendo que ele é maluco Porra Aí ele faz sacanagem mano Número 5 Parfum Chanel O cara bota lá Porra Ele é maluco Cara Como é que tu vai fazer Tá ligado Que não serve Porra Que isso Fudeu Fudeu Marquinhos Acabou com o barco Marquinhos Que é real Sabe pra que ele serve Pra nada Ele serviu pra fazer merda Nome Coisa bosta Agora Não faz Tá ligado Eu preciso Eu preciso Eu preciso Dessa informação mano Ele precisa rastrear lá e me entregar Tá ligado Ele não serve Mas o do Bing O do Bing Vai pegar a informação do Bing É o Bing vai pegar do Bing Por causa do Google Complicado mano É Vamos ter que fazer igual os Incas Vamos ter que fazer como os Incas faziam Não, não, não Eu quero fazer um conteúdo Porque eu quero um conteúdo dele Pô Mas aí Wagner Vai dar melhor Tudo bem mano Mas ele tá inventando Tá ligado Tipo assim Olha os produtos 212 VIP Rosé O cara botou aqui Esse aqui mano Isso daqui É uma parada Muito, muito, muito Lady Million Se bem que Tá aqui né Fora de ordem Perfume Ninja Esse aqui já não tem Não, mas tem uns que não tem Esse já não tem Good Girl É, esse tem Alguns até tem Só tá fora de ordem Ok Yves Saint Laurent Livre Yves Saint Laurent Já não tem Tá ligado É, tem uns que tem Tem uns que não tem Como a gente já imaginava A informação vem da cabeça dele Love Story não tem Então não pode mano Scandal Não tem Não tem a maioria Entendeu É Não tem mano E tipo assim Não tem Ele tirou as informações Ele se meteu Esse H3 aqui Como escolher o perfume ideal Mas nem tem essa parada Como escolher o perfume Não tem Não tem Não tem É, não dá mano Tu tá entendendo Ele Ele tá Tá zoando o plantão Isso aí Obriga a gente a fazer Como faziam os Incas Tá ligado Como que os Incas faziam Os Incas usam Essa extensão aqui Que essa extensão aqui Eu sei que ela não vai Não vai me trair Tá ligado Essa aqui não vai me trair Eu tô vendo aqui Aí o que eu faço Vou abrir aqui o Notepad E vou pegar Top 10 Vou botar aqui H1 Top 10 melhores perfumes Importados Não, não é assim Como? O cara falou pra copiar esse texto todo E mandar ele reescrever Não, aí vai ficar pior ainda Nossa Aí vai Você diz pegar o texto mesmo Copiar assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, vamos ver Não custa nada Mas não tem H2 Como é que ele vai Isso aí, vamos ver Tem um site que não deixa a gente copiar o texto Vamos ver Pode funcionar Mas se funcionar Eu quero que funcione, mano Eu quero que funcione Claro, eu também Porra Vai E aí E aí Melhorou? Melhorou? É, aí sim Mas ainda tá ruim Mas melhorou? Já pegamos Já pegamos o primeiro resultado Será que tá certo? Não, não tem Porra A gente deu pra ele Não tem como Não tem como ele tá errado, né? Eu acho que não, né? Ah, imagina que apagou É Daqui a pouco eu volto Gente, porque Vou deixar Vou deixar Dar uma carregada aqui Já é? Daqui a pouco eu volto Aqui a câmera É, a câmera Não É, mano Tipo assim Não Não rola não Queria muito Que funcionasse, né? Mas Ele tá botando aqui Umas paradas Aqui acertou, né? Scandal Nono Vamos ver aqui Scandal Tem aqui É Ele botou com o H3 É Acho que dá pra confiar aqui, mano Acho que aqui dá pra confiar O código fonte Boa Não, o código fonte Ele não vai falhar, não, mano Tire É Do anúncio Do coisa Daqui Ah Do quê? Primeiro Book É mesmo? Facebook? Deixa eu ver Deixa eu ver Pré-aprovado, né? Ela tá Ela pediu mais uma foto Ah 23 nights? Caralho Mas já pra data Não, ela tá pré-aprovado Mas é Não, sim Mas Júlio É, beleza Botei É muito longe Muito Muito grande Infelizmente, né? Muito grande Mas qual foi a ideia do É, muito grande Pra analisar o código fonte É, porque o código fonte Tem os H, né? Ah, tá Tu queria É Ah, eu acho que não Não vai ter jeito Tem que ser do jeito Dozinho Que ele tem mais Se for fazer Desse jeito, né? É, ele vai chutar Isso é mesmo que o Dex falou, mano Ele vai chutar É, pelo que Tu indica aqui Eu acho que ele não Eu tava com a ideia De fazer com ele chutando Querendo ver o que Que ia dar Um curto Ah, mas aí ele chutando A gente vai perder tempo, mano Não vai funcionar É, vamos ter que fazer Como fazer o Zinca mesmo Eu acho que é mais rápido Pega a extensão Bota aqui, ó Abre o bloquinho de notas E, mano Só vai fazendo isso aqui, ó Tá ligado? É o jeito mais É o jeito mais fácil, mano É, ele é inimigo do Google Ele chora Chora Acho que tem Eu não tô muito ligado Nessa parada não, mano Acho que não só esses dias Se fizer a mesma coisa que ele Pesquisar dentro do Google Dentro do Google Tá bom Não Dentro do Google vai pesquisar Não, aí resolveu o nosso problema, pô É É Vamos ver Aí, acho que faz a mesma coisa que ele Que pesquisa dentro do Google Ah Aí eu me importar, hein Eu dou meu cupo cachorro A ideia de quem fez Quem fez isso aqui Não posicionou, mano Tipo assim Não, Bruno Já fiz isso aí Não posicionou Eu duvido Impossível Impossível Sem isso Posiciona É, é impossível Sem conteúdo Posiciona Já posicionamos sem conteúdo Várias, várias vezes Ué, o BrasilBike Deu um sinal de vida Na primeira página Sem conteúdo Só cloro Sim Um Vamos lá agora Esse aqui é o segundo Vamos no dois Isso E tá tudo errado E tá tudo errado Isso aqui também, mano Os Hs aqui E tem que ver os que não estão repetidos Não, eu vou botar tudo E depois eu tiro Ah, sim Esse aqui Esse aqui tá tudo errado Esse aqui é o segundo Arquitetura Tá errado Tem vários que estão repetidos Vão vir vários repetidos aqui, mano Depois tem que limpar Essa informação aqui Ela precisa ter, tá ligado Ela faz parte da palavra Quando tu seleciona as palavras Ela precisa de ter as outlines Se não tiver as outlines Esse trabalho tá incompleto Tá ligado O que vai ter ali dentro É o que menos interessa O que mais importa É que você tenha Todos esses elementos Tá ligado Tem as expertise E tem, ó Tudo É, Bruno Pega o código da sustenção Despeciona ele E cola o código lá O código é bem menor Aqui deu certo A distensão é essa aí Que o Mauro falou, ó Tá mexendo aí, hein Ele dá uma de maluco, né Esse site aqui também Tá tudo ruim também Nossa, tá bem ruim Isso aqui que eu tô pegando Isso aqui que eu tô pegando Isso aqui que eu tô pegando São os tópicos Tá entendendo? É isso que a gente vai Respondendo dentro do artigo É isso aqui que vai ter que ser Respondido dentro do artigo Entendeu? O conteúdo é isso aqui, mano Tem nem um faquizinho, viu Copiar tudo? É, tenta aí Dá, eu vou limpar depois Pronto Parcelado O que é isso, mano? Parcelado? Aqui Marketplace Pronto É daqui que vai sair o conteúdo, mano É daqui que vai sair o conteúdo Ela não... Não exporta, não Mas mesmo que exportasse também Não ia resolver muita coisa, não Essa daí é a parte mais tranquila Essa parte aqui não ia resolver, não Agora eu vou montar ele Deixa eu só dar uma mijada aqui rapidão, mano Deixa eu só dar uma mijada aqui Bonitinho, legalzinho Mas na hora mesmo do pau quebrar? Porra, tá maluco? Serviu pra nada Agora vamos lá, né Esse aqui Presta atenção Vou até cuidar direito do menino Isso aqui que a gente tem agora em mãos É Toda a Toda a outline, né Toda a outline Do que a gente precisa Então o meu conteúdo precisa de ter Todos esses itens aqui, mano Ponto Ele precisa de ter Então o que a gente vai fazer É Essa A gente vai Escrever Em cima desses daqui Tem vários aqui Que são repetidos, né Tirar repetido? Pelo menos isso, né Não é possível Vamos ver Remova Os repetidos Por favor Isso aqui ele faz Isso aqui ele faz, né Auxiliar de pedreiro Auxiliar de pedreiro Boa Auxiliar de pedreiro Pega a maquita Sobra o tijolo Sabe o que é que eu fico bolado? De coração Eu não confio nele, mano Não, eu também Ele me entrega o bagulho? Aí eu fico bolado Se ele tá Entendeu? Se ele tá dando papo reto Se ele tá te causado Se ele tá Ele vai te entregar É, ele vai te entregar Alguma coisa, mano Ele tá nem aí Ele é foda Ele é foda Vamos ver, né Se ele tirou repetido, né Não tirou nada Tem 2 lira? Tirou não Aí ele tava usando Acho que tem 2 lira aqui Ele é um brincante, mano Aí ele tá brincando Não, né Tirou não Tirou, tirou Acho que tirou Tirou, tirou, tirou Tirou, tirou Canta que sacanagem Tirou É Ficou aqui, né Tem tudo aqui, né Uma funcionalidade boa pra ele O Mauro é pedreiro, ó O Mauro é pedreiro Porra, mano É isso aí, boa Auxiliar de pedreiro, porra É o cara que tipo assim Caralho, mano Tem que tacar massa aqui na parede Ah, achar que tinha PT Taca essa porra aí, tá ligado Mas se deixar uma responsabilidade Por cima dele Ele não gosta de mudar As responsabilidades, não Veja bem O conteúdo tem que ter Todas essas diretrizes aqui, tá Antes que vocês perguntem Tipo, ah Quantas palavras tem que ter Não sei, irmão Não sei Não sei Não tem como saber Porque eu preciso de analisar Quanto que o concorrente tem, tá ligado Normalmente Dá em torno de 20% a mais Do que a média Dos três concorrentes, né Então aqui Se esse cara aqui tem Mil e oitocentos E esse daqui tem Mil e seiscentos Esse daqui tem Mil e quatrocentos e pouco E esse daqui Tem mil e cem Pela média vai dar uns Mil e quatrocentos Mil e quinhentos Então com mais 20% Vai dar mais ou menos Dois mil palavras Desse conteúdo aqui Dois mil e pouquinho palavras Que vai dar esse conteúdo Entendeu? É É isso Pega um outline pronto aí Eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui Um pronto aqui Pra vocês verem Como é que fica É Por acaso do perfume, né Gustavo Só por um acaso É porque a gente tem Um projeto aqui De perfume masculino Por isso que eu falei Perfume eu sei que funciona Porque Já tinha feito o projeto Já Ó como é que fica Fica assim Fica assim Isso aqui é o documento Que tem dentro da empresa Esse aqui é o documento Que tem dentro da igreja Esse aqui são os outlines Do melhores perfumes masculinos Sim Entendeu? Todos esses tópicos aqui Foram tirados Dessa maneira Todas as informações Que tem ali Elas precisam estar Dentro do conteúdo Todas as informações Aqui elas precisam Estar dentro do conteúdo Vai ter algumas aqui Que vão ser repetidas E daí obviamente não vai Mas as que não forem repetidas Eles precisam de De Fazer Bom, vamos lá É Vamos lá Vamos começar aqui então Acredito que a melhor maneira De fazer vai ser Criar uma introdução Para meu artigo Cujo título Eu falo assim Cujo título é É Uma introdução Para meu artigo Cujo título Aí eu boto o título É É assim que tu faz? Eu boto assim E ele entende legal? Entende Aí as vezes dá uma merda Mano Porém variações Um cheirinho marcante E único Pode fazer toda a diferença Na composição de um look Eita E para isso Muitas mulheres optam Investir em perfumes importados Que além de serem conhecidos Pela qualidade Possuem fragrâncias Exclusivas e sofisticadas No entanto Com tantas opções de mercado Pode ser difícil escolher Qual o melhor perfume Para cada ocasião Por isso neste artigo Selecionamos Top 10 melhores perfumes Um monte de atual Desde fragrâncias Florais Até Interessante Tá ok Tá ok Tá ok Então vamos lá E aí a gente vai ter Vamos ter Vamos lá É Agora vamos lá Esse daqui Faça Agora que vai fugir Faça Um review Apontando Faça um review É E coloque Uma tabela De prós e contras Deste produto Vamos ver né Se ele Se ele vai Mas aí é que tá mano Se você botar isso daí Ele vai Ele vai O texto não pode ser persuasivo Tá ligado Ele não pode ter Elementos persuasivos Tipo Do tipo Induzindo o cara A fazer alguma coisa Não pode ter mano É Ele não pode Ele tem que ser Informação imparcial Se tu botar ali Ele não funciona mano Porque não é isso que eu vou A gente só indica A gente só indica O lógico é esse A gente não vende A gente indica Bom O número 5 Parfum da Chanel É um perfume clássico Icônico Que tem sido amarrado Interessante Abaixo Apresentamos a tabela Com atividade positiva É uma fragrância que tem a presença marcada E sofisticada Adequada para a casa Tem uma excelente fungividade Na pele Enfim É um clássico Tá bom Tá ruim não até Tá ruim não Interessante Interessante Só vou ajudar ele aqui Porque ele Ih a tabela Fudeu É Até que Foi legal Foi bom Olha que a gente nem fez o site ainda É O site é útil Vamos ver aqui O outro aqui Ainda tem essa parada Aí tipo assim E quem sabe que é Que essa Que essa A informação é certa Esse que é o ponto Esse é o grande ponto Como é que você sabe Se essa informação é certa Bom O que a galera faz aqui É o seguinte Tem um moleque aqui Que é muito bom nessa parada O Taylor Ele é muito amigo meu Tu tem que fazer uma pesquisa antes E conseguir colocar É o fact check Que chama Tipo Informações Para ele poder usar De confirmação Sabe Só que ele dá um trabalho do caralho A gente pede pouca funcionalidade É E o problema que tem É É esse daqui O problema que tem Com o chat GPT O que eu vejo é isso Ó Ele fez o primeiro na moral Mas o segundo Ele já fez um bagulho nada a ver Tá ligado Meteu prós e contras Meteu uma tabela aqui do nada Eu vou botar pra gerar de novo Não Eu tirei essa extensão Essa extensão Ele tava travando tudo É Aí Ele não vai O que que tá acontecendo Gente Por que que ele tá fazendo isso daí Por que que ele tá fazendo isso daí Cara Se eu tô dando o mesmo comando Que eu acabei de dar É Ele faz isso E qual que é Qual que é Tem que ficar tentando Qual que é a parada Tem que mandar pra escrever de novo Tem que avisar que ele errou Ele sabe que errou Ele sabe né Ele sabe Tá mentindo Ah agora ele foi Mano Acho que ele funciona Na base do Então bronca Tem que dar esporro É Ele funciona na base do esporro Mano É igual criança imperativa É É Dá uma de maluco É Vamos lá É por isso que eu tô falando Tipo assim Como eu que trabalho No nível profissional Isso aqui é um tipo de coisa Que no nível profissional Isso não pode acontecer Tá ligado É Cadê o outro Será que se botar ele Pra fazer tudo junto Ele faz Não sei Pra mim a vantagem dele Do Jack É essa Se quiser fazer tudo Uma vez Mas Sai como que é Né E a galera Preocupada com o conteúdo Tá ligado É Eu vou criar um novo chat Acho que é bom mesmo Como assim que é um novo chat Já abriu um chat Novo ali mesmo É Mas por que é Porque aí ele Zera as informações Eu acho Com tudo que a gente já falou pra ele Ele tá bananando Imagina do zero É Fudeu Aí já fez uma parada Nada a ver Aí já ficou ruim Já Ficou ruim Em mania pijama Porque aí ele já Sei lá Mano Que ele tava pelo menos Pegando a visão Do Se essas informações Tiverem certas Se pegar o concorrente O conteúdo do concorrente É O que a gente faz Na real Mas aí Aí não é o chat GPT A ideia era usar ele Já botou o dedo pra caralho As únicas coisas que funcionaram A gente botou o dedo Pô Ele só escolheu o nome do domínio O domínio merda O nome Gente O principal mesmo As duas coisas principais Ele não consegue fazer Que é o planejamento De palavra-chave E o conteúdo É A base do projeto Ele não faz Os 20% Que dão resultado Ele não faz É Pra pegar o O conteúdo do concorrente E mandar ele melhor Ah porra É mais fácil fazer Tá ligado Já tá pegando O conteúdo do cara Pega um redator O cara faz melhor Pega o conteúdo E edita melhor Não precisa dele Tá ligado Mas eu quero Que ele gere Do mesmo jeito É uma merda Agora eu posso falar É uma merda Mas tem que provar Não Eu nem quero provar Ninguém Eu só quero fazer Mesmo pra Tipo assim Pra ver Tá ligado Quando alguém Falar merda Toma aqui Ah quando alguém Nossa Toma aí Toma aí 200 horas de live Pra tu ver Que essa porra Não presta É porque quem fala De Chaggpt Não entende de SEO Caralho Aí é mole Dá pra fazer SEO Claro O cara não sabe fazer SEO Bota aí no YouTube Aí Chaggpt SEO Vai ter um monte De merda Falando Um monte de bosta Mas pergunta Se o cara trabalha Com esse lugar Não trabalha É mole Já caralhou Já mano Já não tá escrevendo O bagulho Já do jeito direito Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mentira, mano. Não é, não é, não é. É ruim, é bem ruim. É bem ruim. É bem ruim, mano. É bem ruim. É bem ruim, a verdade é essa. É bem ruim. Não tem como usar isso aqui, mano. É, não tem como usar isso aqui, mano. Porra, se isso aqui fizesse bom, tu acha que eu ia usar, mano? É, a gente ia falar, ó. Faz do chat e PT. Horrível. O Jáspio também é a mesma meta também, cara. O conteúdo é ruim também, tá ligado? É ruim também. É ruim também, não é bom não. É, porra, vou falar que isso aqui ficou muito abaixo da minha expectativa, mano. Eu achava que isso aqui ia ficar muito melhor, mano. Eu achava que isso aqui ia ficar muito melhor. Fudeu, e agora, pessoal? Bom, beleza. Vamos pegar aqui e mandar ele reescrever pra ver se salva alguma coisa. Não, a minha ideia era... Mas o conteúdo do concorrente também é ruim, mano. Isso que é o problema. Mas a minha ideia era a seguinte, era... Eu queria ver o resultado do conteúdo feito com ele. A minha ideia era essa. Era fazer o conteúdo inteiro com ele, até o outline, e queria ver como seria o resultado. Mas não tem dúvida. Pra mostrar que o conteúdo funciona ou não funciona. Porque a gente já deu uma coleteia, a gente já fez o planejamento pra ele. Ele não serve, mano. Ele não serve pra nada, mano. A gente deu uma coleteia pra ele. Ele não serve, mano. A gente fez o planejamento. Ele é horrível, mano. Ele é horrível. Não tem... Não tem... Não tem base, não. É. Tem como, mano. Isso aí tem que ter redator, gente. Tem que ter redator, mano. Porque, tipo assim... Ah, mas dá pra fazer o caralho. Se fizer isso, se fizer aquilo. Não é pra fazer isso, pra fazer aquilo. É melhor fazer o texto, porra. Vai perder tanto tempo criando o processo que tu... É, não funciona, mano. Não funciona, infelizmente. Porra, que isso. Eu queria que funcionasse, tá ligado? Eu queria que funcionasse. Vamos botar essa porra assim mesmo? No ar, pessoal? Vê se propagou o domínio aí. Vamos botar o site no ar e vamos botar assim mesmo. Do jeito que ele tá mandando. Foda-se. Claro. Ó, os textos são ruins. A gramática é ruim. E tem coisas que vocês não estão ligados aqui que é ruim. Tem coisas que vocês não estão ligados. Mas o formato do texto... O formato do texto... Ele tem que... Ele tem que ter uma... Assim... Ele tem que ter uma... Tem regras, tá ligado? Que ele não pode... Que ele não pode descumprir. Tem regras. Tem regras. É horrível o texto gerado, entendeu? Ele não cumpre essas regras. Olha aqui. Melhores textos usando técnicas GSO. Aí, pá, beleza. A embalagem... Aí, o perfume Lady Mille... Além disso, sua fragrância... Ao usar técnicas GSO, foi possível adicionar mais informações relevantes ao texto. Como a marca do produto, seu nome completo, além de se destacar pra... Caralho, nossa senhora. Também foi incluída uma descrição mais detalhe. Nossa senhora. Hã? Eu vou abrir o servidor aqui, por favor. Deixa eu botar no... Boa. No chat GPT-4. Boa. Vamos ver. Por favor, aqui. Eu vou começar a fazer um site GSO. Beleza. Vamos fazer, mas... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Boa. No chat GPT-4. Excelente. Está funcionando? Ele funciona naquele jeito. Devagarzinho, né? Mas vamos ver. Ah, é? Tá, tá. Boa. Boa. Vamos ver. Muito ruim, meu. Muito ruim. Deixa eu ver aqui. Ele não sabe o que é técnica GSO, porra. Ele não sabe o que é técnica GSO. O chat GPT-4 é lento, ó. O chat GPT, gente, vocês têm que entender uma coisa, mano. É muito marketing, tá ligado? É muito marketing. Ele é muito marketing. Ele é muito bom pra muita coisa, mas ele é muito ruim pra muita também, mano. Ele é mais ruim do que bom. Ele é bom pra produzir conteúdo, tá entendendo? Isso ele é bom. Agora, pra usabilidade final, mano, ele não é bom, mano. Ele não resolve nada, mano. Ele resolve muito poucos problemas. Ele resolve problemas muito específicos, tá ligado? Uma coisa complexa ele não consegue fazer. Isso daí nem é complexo, mas ele não consegue fazer. Como é que vai substituir, cara? O cara não consegue gerar um texto decente, mano. Olha isso, mano. O chat GPT-4, 4. Crie um review para meu artigo. O título é Lady Million. Utilize técnicas GSO. Olha o que o animal fez, gente. Traz um artigo envolvente, formativo, sobre o famoso. Logo no início, o ator utiliza palavras-chave relevantes, como Lady Million, Paco Rabanne. O que é isso, gente? Garantindo que os mecanismos de busca priorizem o artigo. Além disso, tu tá entendendo, mano? Abordagem eficiente de link building. Ao incorporar links de referência... Que porra é essa, mano? Tá viajando, né? Olha só, mano. O que é isso aqui, cara? O autor também aborda link building. Outro aspecto interessante. O que é isso aqui? O que é que ele vai falar? Para garantir um bom posicionamento... Seu texto, as seguintes técnicas de GSO são importantes. Palavra-chave. É exatualizado, mano. Isso não é mais importante. Palavra-chave não é importante. Isso não é importante. Não é importante a palavra-chave, mano. Ele não sabe fazer GSO. Ele não sabe, não. Ele não tem tecnologia, gente. Ele não tem conteúdo de qualidade. Foca em criar conteúdo. Ele não consegue, não, mano. Cara, toda a comunidade de GSO viveu até hoje fazendo conteúdo na mão. De dezembro para cá, parece que... Nossa, o mundo acabou. Caralho, mano. Um conteúdo, gente. Para fazer um artigo, demora 30 minutos, mano. 40 minutos, entendeu? É, 40 minutos é um conteúdo. Não. Quanto custa lá um conteúdo na Grinda? Se fosse assim, eu acho que ele já não estaria substituindo. É, não dá, mano. Não tem condições. O que custa ele agora? Metatag, link build, inclua links internos. Ele não sabe. Ele não tem. O texto que o chave deve ter é muito ruim. Só vai posicionar se você conhece muito baixo. Eu fiz um teste. Ele pegou a primeira página em menos de um mês. Sites de serviço local. Não. Posicionar, eu tenho certeza que posiciona. Porque... Para serviço local. Local é bom. É. Eu trouxe um parágrafo pequeno para escrever a cópia da página. Isso, isso, isso. Ele faz. Isso daí está mais do que provado. A gente já fez o projeto assim. Isso, a gente já fez. O cibutrão foi todo feito no... No Jasper. É. No inteligência artificial. O vidraçaria também. Sim. O vidraçaria também, né? É, tudo. Eu escrevi uma coisa. É. Então, assim... O chave GPT-4 parece que é pior do que o 3, pô. Demora mais e a mensagem... Aí, a coisa vem ruim, pô. Tá pegando o Jasper. É, bem ruim, mano. A gente viu que não tem como fazer um trabalho decente com o chave GPT, mano. Entramos. Não tem como. Nessa parte aqui, não tem como. Porque o conteúdo... Veja bem. Vocês entenderam o que tem que fazer no conteúdo, mano? Eu tenho que ir lá no concorrente. Eu tenho que pegar o conteúdo do concorrente. E... Eu tenho que pegar o conteúdo do concorrente e mandar ele fazer as outlines. É só isso, mano. O Jasper faz isso. O Jasper faz isso. Faço. O Jasper faz isso. Apenas artigo ao invés de review para artigo. Porque dá a impressão que ele tá fazendo review do artigo e não do produto. Interessante. Vamos ver. Boa. Cria um review para... Boa. Boa. Isso aí faz sentido, hein? Review para... Sei lá. Vamos ver. Boa. Interessante. Ó, mas se a pessoa quer usar o chat GPT para criar o conteúdo sem editar na porra. Eu queria editar, mano. Não dá pra editar, mano. É muito ruim a ponto de não ter como editar, pô. É. É. Esse é o problema. É. É. Tem cabeça. Faltar a engajada do Domingão. Pô, é bem ruim, mano. Aí. Acho que não é isso aí, não, hein, Dirceu. Eu fui contigo, mas eu acho que não é isso, não. Porque eu botei lá para fazer o do produto. E aí, o que ele tá fazendo? Ao longo do texto, o autor incorpora palavras-chave relevantes e de alto volume de pesquisa. O que que é isso, mano? Eu acho que o 3,5 tá melhor, mano. Sem zoeira. 3,5 tá melhor. 3,5. 3,5 tá melhor. Vou voltar para o 3,5. Essa extensão e nada também é a mesma coisa, mano. Ela é ruim, cara. Vou botar aqui só para, tipo assim, para falar que eu não fiz. Mas os prompts são merda, entendeu, Luca? Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui os prompts para, entendeu? Não ter problema, sabe? Não ter errada. A e R e M P. Eu vou botar. Eu vou botar. Eu já tive. Eu tirei porque tava ruim. Era no 4, João Paulo. Isso aí. Isso aí que tava fazendo era no 4. Esse último aí era no 4. Aqui, ó. Isso aqui é no 4. Paulo, o que que esse plugin faz? Modelo de GPT 4. 4 é pior. 4 tá... Não só agora. É. Sim, eu concordo. Eu concordo, Lucas. Pode ter alguma coisa ali que vai facilitar, sim, mano. Vamos ver. Qual foi? Qual foi? Vamos ver, né? O servidor não tem mais cara. Aí, Gustavo. Olha a minha tela aí. Olha essa parada aí, ó. É... Tem várias coisas aqui que ele adiciona. Aí tem umas... Uns promptings aí, gente. Sei lá. Vamos pegar isso aqui, ó. HumanWriting 100% Unique SEO Optimizer. Vou mandar ele fazer essa porra aqui, ó. Bota o título da Keyword aqui. Vamos ver. Vamos ver, mano. É pra testar o bagulho. Vamos ver. Vamos botar isso aqui. Ele não vai tirar a cabeça dele. Vamos botar isso aqui. Fudeu. Saiu em inglês, mano. Aí é o ponto, mano. A história do Parfum. Ninguém quer saber a história dele, tá ligado? Composição. Já... Concordo, Demário. Ele ajuda em várias tarefas. Sem sombra de dúvidas. Ele ajuda em várias. Mas como a gente tá vendo... Olha só. O Castanção. Olha o que ele fez. Ele gera o conteúdo, gente. Tá em inglês? Tá em inglês. Maluco. Mas ele gera o conteúdo. O problema não é não gerar o conteúdo. Ele gera. Só que o conteúdo que ele gera, ele tira da cabeça dele. Entendeu? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Ele tira o conteúdo da cabeça dele, mano. Esse conteúdo não serve. Legal. Vai postar isso aqui, isso aqui. Isso aqui nada é a mesma coisa, cara. Ninguém quer saber, porra, disso aqui. O legado. Essas perguntas aqui. Tu nem sabe de onde foi tirado. Mas eu quero postar o conteúdo dele, papo. A história. Não. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos ver. De repente tem outra extensão aqui dentro dessa porra aqui do... Vou tentar o máximo dele. Vou tentar o máximo. Vou tentar o máximo. Vou botar aqui é... Review. Vamos ver se tem algo específico de review. Amazon Product Review Writer. Mais do que isso daqui, tem como. Qual que é o nome do... Amazon Product Review Writer. Escritor de review da Amazon. É. Aí, ó. Vamos fazer. Se esse não for, amigo. É, o Cristiano falou que esse funcionou dele ali, ó. Vamos botar esse aqui, ó. Vamos ver. Ah, e tem que botar a descrição, porra. Tá, vamos botar a descrição. Tem que dar um review pro cara. Mas vamos... Escreve o review. Me dá um review primeiro, cara. Ô, caralho. Melhorou. É atrasado, hein. Aí, ó. O Cristiano falou que o vão pontinho ali deu certo. Melhorou. Melhorou, mas não tem o prós e o contra. Melhorou. Não. Não tem. É, mas tu não pediu? Não, é porque aqui tá usando a... Ah, tá. Agora pede o prós e o contra. É... Calma aí. É, uma coisa também é que... A linguagem é ruim, tá ligado? A... Essa linguagem é ruim de... Sua embalagem inspirada no diamante de agência, seu nome final... Meu... Meu... Eu vou mais só em português agora. Esse texto aqui dá pra usar, mano. É. Esse aqui deu. É, teria que ter um prós e contras. Mas aí, o que que acontece, Gustavo? O que que acontece? Vamos fazer o site. Vamos fazer o site. Vamos fazer o site. Pega a visão, Gustavo. O lance aqui... O lance aqui é o seguinte. É a estrutura. A forma que ele... Não, não. É... Vai ficar igual o Jasper. Pra fazer. Vai ficar igual o Jasper. Parte por parte. É, sim, 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 sim. Toda a vantagem dele... Ué, lembra que a gente tentou fazer o prompt e saiu a capa... Chegou a confusão que ia dar igual o Jasper. Usa esse. Vamos escrever numa postagem de bloco. Você deve usar a marca... Vou usar esse dali. Vou usar. Os prompts que tu tinha feito. Aqueles que tu tinha guardado. Tu já não tem? Ah, boa. Aqui, ó. O Lucas aqui, ó. Outrank with competitor. Tu não tinha os prompts que tu tinha feito daquela vez? Sim. Mano, isso aqui vai dar muita bosta. Isso aqui vai dar muita bosta. Ele não vai acertar de jeito de maneira. Ele não vai acertar mais de nem fudendo. Isso aqui vai sair horrível. Vamos ver. Do nada, tu só bota o RL? Não tem como, mano. Lixo. Isso aí é lixo, mano. Irrível. Ele ainda pegou ainda os conteúdos que não tem nada a ver. Porque esses produtos aqui não são os produtos que estão selecionados lá. Tá vendo? Botou o FAQ, que tiraram a cabeça dele. Tipo, não dá, mano. FAQ a gente tira tudo. É, não dá. Do pop. É, do pop. Caraca, bem ruim, gente. Bem ruim. Bem ruim. Pô, eu achei que ele fosse ser bom, mano. Eu achei que ele fosse ser bom, mano. Eu já imaginava que o planejamento ia apagado. Não ia ter como fazer o planejamento. Se eu já sabia. Mas é bem ruim. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir todo o resto. Porque o conteúdo, deu pra ver que não dá, mano. Assim, vai ficar muito ruim. E isso daqui é um conteúdo que vai converter, tá ligado? Como vai converter, mano? Não dá horrível. Não adianta. Não adianta. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer igual os incas faziam, mano. Redator, mano. Redator é baratinho, cara. Tu vai pagar 40, 50 reais no texto. O cara vai te entregar um texto revisado, na moral. Tudo bonitinho. Tu vai postar e vai resolver, cara. A gente vive isso daí, fazendo redator com texto. Texto com redator. A vida toda, pô. É, todo mundo. Não tinha, né, Gustavo? Quando começou, não tinha. Era na mão, né? Então, vamos pro site pra gente poder aproveitar o embalo aqui e concluir nossa missão. Porque no site a gente vai usar o site GPT. É, isso, mano. Aí, esse monte já tá... A gente vai usar e vai usar bem, né? Então, vamos lá, Gustavo. Deixa eu compartilhar aí. Como é que é o esquema? Aqui, só... Vou botar aqui o Gustavo aqui. É, o bagulho é redator. Onde que caça? Eu vou falar pra vocês onde que a gente pega. A gente pega a redator no Facebook, mano. Agora nem tanto, né? Porque... É, agora parou. Agora eu botei lá no meu site. Ó, já fiz vários testes de conteúdo com o Chuck GPT. Os artigos só ficam na terceira página. Bom, mas, né? Não é uma coisa, né? Não é verdade. É, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra poder pegar a redator. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra poder pegar a redator. Exatamente o processo. Tem todo o processo aqui profissional, como deve ser, né? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa só o Gustavo terminar essa parte aqui. Que a gente vai usar o Chuck GPT. Então, vai ser muito interessante. Aí eu vou mostrar pra vocês exatamente como é que a gente faz. Pra conseguir redator. Aí, isso daí já tá dentro do WordPress, né? O Cheiro de Poder. A única coisa que ele fez foi escolher esse nome, mano. Cheiro de Poder. Aí, o Gustavo vai fazer o seguinte. Vai pegar ali, vai criar as páginas básicas, né? A página básica é sobre contato. São páginas que tem que ter. Sobre contato blog. São as páginas obrigatórias. Tem que ter sobre e contato, mano. Não é uma opção, é uma obrigação. Tem que ter. Tá entendendo? Tem que ter. Porque eles impactam diretamente no IIT. Expertise, autoridade e confiança. Um site que não tem página de sobre, ele é confiável? Não pode ser, tá ligado? Então, não serve, né? Então, precisa de ter. A home, a home não. O sobre, o contato, política de privacidade. São páginas obrigatórias, tá entendendo? São páginas obrigatórias. Quem tem página de sobre e contato aí no projeto? Os redatores estão tudo usando. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz, de um jeito que o redator fica fudido. Termos de serviço ou termos de serviço? Nunca lembro. Termos de serviço. E serviço. É, Terms of Service. Termos de serviço. É. Eu vou mostrar pra vocês como que contrata o redator, tá ligado? Como é que vocês encontram o redator. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz pra encontrar o redator e vocês vão curtir, mano. E daí, eu sei que vocês têm um bom coração e vocês não estão de maldade, mano. Eu vou mostrar um método que nesse método, acabou, mano. Vocês vão conseguir encontrar quantos redatores vocês quiserem. Tipo, se tu quiser 50 redatores amanhã, tu tem 50 redatores. Sem brincadeira. Porra, a gente já teve mais de 500 redatores, cara. Já teve mais de 500. 500. Mas ferramenta não adianta, mano. Essas ferramentas, todas elas, Lucas, elas são ferramentas de... Tu vai pegar um texto de AI, tu vai botar lá, ele vai dar que não é. Tu vai pegar um normal, ele vai falar que é complicado, mano. É bem complicado isso aí. O jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui é o mais eficiente de todos, mano. Aí, esse daí é o tema que ele indicou. Que, por sinal, foi um tema bom. Esse tema aí é muito bom. É o que a gente usa. Esse tema aí é muito bom. Esse aí é muito bom. Vamos botar a palheta dele só que sacanagem? Né? O nome do domínio, pô? Então, veja bem. O que a gente tentou fazer aqui foi simplesmente usar o chat GPT de forma profissional. E ele falhou miseravelmente. Miseravelmente. O Gustavo já tá até na pegada, já tá acostumado, né? Tu faz site pra caralho, né, Gustavo? Já vai, já... Tudo de... Faz rapidinho. O site é rápido, né? 20 minutos, Gustavo? Agora, com o chat GPT é rápido. Com o chat GPT é rápido. Vamos ver o que eu uso o chat GPT. Tu vai botar em português? Senão fica em inglês o site. O site tudo em português deve ser um bagulho do tema em inglês. É, foda. Se você tem um site local, pode usar sem medo, dá resultado. Mas dá resultado não é nem por causa do conteúdo, é por causa do concorrente que é muito ruim. Site lento, exatamente, Ademar. Isso, perfeitamente. Esse daí eu não tenho dúvidas. Esse daí eu não tenho dúvidas, porque a gente já fez. Não com o chat GPT, mas já fez 100% com Jasper, sem sombra de dúvidas. Pra site local, é a melhor coisa do mundo. É a melhor do mundo. Esse site aí foi 100% no Jasper, 100% inteligência artificial. E gerando lead, o mais importante. Sim, copiar e colar 100%. Aí é muito bom. Mas a complexidade é muito pequena. O site de review, já... Né? O site de review já fica um pouco mais puxado, já tem... É muito pouco, né? Nada de informação, pô. Aí é bom. Aí é muito bom. Muito bom. Muito bom. Qual foi o slogan que ele deu do site? Lembra? Qual foi o slogan? Tá anotado, pô. O slogan que ele deu foi... Cadê? Perfume para Mulheres Poderosas. Perfume? É. Perfume para Mulheres Poderosas. Ó, quem não baixou o e-book ainda... Não dá mole não, hein? Tá aí na descrição, hein? O e-book, hein? Baixa o e-book aí, mano. Tem 120 nichos lá. Surreal. Se já existe anti-check GPT checker? Então, Jean, existe, existe, mano. Só que não funciona muito bem, entendeu? Às vezes ele detecta, às vezes não detecta. Mas já que a gente não conseguiu fazer com o check GPT, deixa o Gustavo terminar o site aqui, que eu vou mostrar para vocês como que contrata redator, mano. Qual modelo que a gente usa já há anos para contratar redator e nunca tiver um problema. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o conteúdo. Eu vou mostrar que vocês vão entender. Vocês vão entender. Se o cara usar o check GPT, tu vai ver que usou o check GPT. É muito ruim, você não vê que o conteúdo é ruim. Mas o jeito que eu vou ensinar para vocês não vai ter esse problema aí que vocês estão passando, não, mano. Vocês estão passando esse problema aí, cara, porque vocês estão passando esse problema aí porque vocês estão contratando errado, mano. O problema é esse. O problema é contratar, contratando errado. Se contratar do jeito certo, não tem problema. A gente já contratou, como eu falei, mano, mais de 500 redatores, cara. E nunca teve problema, nunca teve problema. Porque antes do check GPT, tinha outros problemas, tá ligado? Plágio, não sei o quê. É, plágio, mas não sei o quê, mas dá para resolver. Esse tema aí é Generate Press. Generate Press. É um tema bom. Em texto humano, sempre bate mais de 90% de humano check. O chat é muito raro ele bater mais que isso. É, em português, né? Bota em inglês, por exemplo. Inglês. Quando tu começa a escrever, ele já... Vai fazer a home também, Gustavo? Rapidão, né? É, um projeto desse aí, fazendo assim, direitinho, com site, com tudo, demora cerca de 6 horas para fazer, mano. Né? 6 horas, bonitinho, com tudo, com... Com mídias sociais também. Não, planejamento, site, sem outline. Assim, vamos botar um grande, tudo que demorar, um dia tu faz tudo. Um dia. Um dia tu consegue. Um dia. Sem o texto, claro. O tema é Generate Press. Esse daí é o pago, né? É o free, né? É o free. É o free do pagão. Só voz é o elemento, né? Que é o que ele tem de menor. O Generate Press, ele é bom porque ele é muito rápido. O tema é gratuito, mano. O tema é gratuito. O Generate Press é gratuito e bom, cara. E ele encaixa, ele dá... Bate com o elemento. Não dá muito. Tem uns temas que não dá. Sim, sim. Tu não consegue mexer, ele impede. Dá com o preço. Quantos sites tu já fez, Gustavo? Tu sabe? Muitos, né? Nossa senhora, esquece. Muito, né? Negócio de VPN, o caralho. Bruno, o curso, se eu tenho aulas como fazer a seu local ou sem curso para... Não, não tem a seu local, não. O único curso que eu tenho é... O único curso que eu tenho é afiliado Faixa Preta que ensina a fazer site de review, mano. Não ensina a fazer outras coisas, não. A gente não tem porque... Por alguns motivos que eu já expliquei e vou explicar de novo aqui porque tem muita gente nova. É que... É... O lance foi o seguinte, mano. Quando a gente começou a popularizar SEO e tal, a gente tinha que encontrar uma maneira que todo mundo conseguisse fazer, tá ligado? A forma mais fácil de fazer é a site de review. Sabe por quê? A forma mais fácil é a site de review? Eu vou explicar para vocês. Porque o site de review, ele consegue pegar uma pessoa que não sabe nada e fazer essa pessoa ganhar dinheiro, tá ligado? Igual vários ganharam. O site local, ele é mais fácil tecnicamente, só que ele não é mais fácil para tu ganhar dinheiro. Por quê? Para você monetizar é difícil. Tu vai ter que vender consultoria ou aluguel de site, alguma coisa do tipo. Então, a consultoria, tu já tem que falar com... Tu tem que falar com o cliente, tu tem que fazer uma reunião, tu tem que entender de vendas, tu tem que fazer um monte de coisa. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir fazer, tá ligado? Mas o site de review da Amazon, inclusive, da Amazon especificamente, é o mais fácil de fazer. Porque a concorrência é baixa, o planejamento é fácil, o conteúdo não precisa de muito cuidado. Porque o conteúdo, o cara ele está lendo o review e ele está indo para a Amazon. Então, você não precisa se preocupar com muita coisa de autoridade e tal. Se tu for vender algum outro tipo de produto, tu já tem que se atentar a isso, porque senão não converte. Mas a Amazon converte qualquer coisa, mano. O cara está comprando um produto que é muito fácil para ele, gente. Ele está comprando um umidificador, ele está comprando um microfone da HyperX, ele está comprando uma câmera da Sony, um iPhone. As empresas que trabalham, os produtos são muito confiáveis. Então, o esforço de venda é muito pequeno que faz no site de review. Porque simplesmente tu fala, cara, tu quer comprar qual? Um iPhone ou um Samsung Galaxy? O cara entra lá e compra o Samsung, tá ligado? Quando você trabalha com afiliados de outros produtos, por exemplo, imagina. Vamos lá, o curso, curso de SEO. O que você tem que fazer para convencer uma pessoa a comprar o afiliado Faixa Preta? Um monte de coisa, mano. Tu tem que ter lei de copy, tem que quebrar a objeção, tem que provar que o produto vai ser entregue, que o produto dá resultado. Olha só. Prestar suporte. Agora, Amazon. O cara está comprando uma churrasqueira. Ele já vai comprar uma churrasqueira, mano. É, com ele mesmo. É fone de ouvido, tá ligado? É geladeira, fogão, cooktop, cafeteira. O que mais? Pô, mano. O que tu imaginar, tá ligado? Tu tem na Amazon. Então, é muito fácil de conseguir fazer. Entendeu? Na comunidade tem conteúdo sobre outras áreas. Na comunidade tem consultoria. Na comunidade tem um grupo forte de consultoria. E tem um projeto de criação. É, tem aluguel de sites, tem tudo. Na comunidade tem. Tu usa o GP em sites local ou não? Em sites local ou não? Esse site local está usando o que, Gustavo? É o que? Em sites local. Usa o Generator. Vai no Elemento? Elemento, né? Acaba usando, né? É, depende. Esse projeto aqui, vamos acabar usando as páginas internas do... Do Generator. Do Generator, mas normalmente eu posso... Mas pro local não, pro local... Depende, ó. Esse do vidraçaria foi todo no... Elemento. No Elemento. É, todos foram no Elemento. Todo. É, o Gustavo que faz, né? O Gustavo que é operacional, né? Eu não... Eu não tenho feito, né? Claro, não tem necessidade de fazer no Elemento não, mas eu por acaso prefiro fazer no Elemento. É, né? Por praticidade, mais costume. Mas se fizer no Direito de Prédio, qualquer outro, só tem que responder ao layout que tem que ter pedido, né? A comunidade, ela é diferente do Faixa Preta. A comunidade, o nome já diz, ela é uma comunidade, entendeu? Onde tem várias pessoas que trocam várias experiências lá dentro, né? E tem aula semanal na comunidade. O Faixa Preta, ele tá tendo aula semanal, mas ele não é pra ter aula semanal. Eu só tô dando uma força que eu tô botando muito conteúdo, tô ajudando a galera que tá com dificuldade. Mas logo, logo, essas aulas semanais do Faixa Preta vão acabar, tá ligado? Vão acabar. Então, ele não tem. O Faixa Preta é um curso de afiliado de review da Amazon, ponto. Na comunidade, tem gente que tem site de afiliado de outros segmentos. De infoprodutos. Tem gente que cria produto pra poder vender. Tem gente que tem site de aluguel. Tem consultores. É uma coisa mais avançada, entendeu? Uma coisa mais avançada. É, logozinho, né, Gustavo? Eu vi uma inteligência artificial que faz logo, hein? Bacana, hein? Quer testar? Quer testar? Não, é bom, mano. É bom. Essa aqui, ó. Vê aí. Procura no Google aí. Brainmark. É uma inteligência artificial que faz logo. O acesso da comunidade é anual. A comunidade custa 5 mil por ano. É, essa... Eu vi essa ferramenta aí. Ela funcionou bem, né? Vamos ver. Tipo assim, vi o maneirinho fazendo no vídeo. Foi, tipo... Aí, bota o nome. Perfume para mulheres poderosas. Vai. Perfumes. Melhores perfumes. Do lado aí. Em cima. Em cima. Aí. Bota o perfume cheiroso. Boa. Aí, moleque. Rosinha. Rosa, rosa. Lá embaixo. Porra, aí fudeu o trabalho do chat GPT. A única coisa que ele fez foi definir as cores. Vai, é. Acho que... Bota no rosa, mano. Não é possível. É assim mesmo. É assim mesmo que ele faz. Que isso. Design vai acabar, hein? Não, o design já tá... O design tá... O design tá com o pé na cova, irmão. Aí. Passa pra ver. Porra, Gustavo. Caralho, ficou bonito, hein? Mano, pra fazer SEO, usa muito pouca ferramenta, cara. Ó, ferramenta. Ahrefs ou sem rush? Indispensável. Ahrefs ou sem rush? Isso aí precisa. Ah, vamos voltar aqui. Ahrefs ou sem rush, né? O que mais? Ahrefs ou sem rush? Eu vou escrever aqui. O que mais, Gustavo? O que? Pra fazer? Tipo assim que a gente usa. Ahrefs ou sem rush, né? Ahrefs ou sem rush, bota aí. Jaspers, vai. Não é obrigatório. Vai encher mesmo, porque você não gosta de ferramenta. Gosta de ferramenta. É, sem rush, Wordpress. É, Wordpress, né? Porque, né? Aí dentro, o Elementor. O Elementor. Google Planilha. Google Sheets. Vai. Pô, ficou bom, hein? Pra fazer mesmo? Fazer funcionar? Acho que acabou. É, mano. Ah, e o pop? E o pop? Bota aí o pop. E o pop? Bota aí o pop. E o pop? É. Cara, sem rush, só. Basicamente. E o pop, né? Pra otimizar, mas... Só o sem rush que precisa. Não precisa de muita ferramenta. É. É, sem rush ou o track. Não vai inventar de uma sugeste, não. Ferramenta, assim, pesada, né? Aí, ok. Sei lá, tem lá uma extensão. É. Porra, é foda, né? É, tipo essa do... É, o Detailad SEO, mas... Não é isso que vai... É, não. Pega esse aí mesmo. Live cinco horas. Pois é, mano. Cinco horas, mano. Deixa eu até ver quantos likes tem aqui, né? Porque, porra, caraca. Hoje, na moral, hoje, eu não sou de pedir nada, não. Mas merece bater cem likes aí, no mínimo, né? Porque, caraca, cinco horas de live, mano. Cinco horas, mano. Ninguém nunca fez cinco horas de live, cara. E detalhe, o conteúdo, né? Não é uma ladainha, né? Se fosse ladainha, não falava nada. Não é ladainha, tá ligado? Galera, quem tá aí dentro do começo? Quem tá aí dentro do começo? Quem tá aí dentro do começo? Desde o começo. Desde o começo. Quem tá aí, ó. O Dex tá aí, dentro do começo. Desde as dez. Tá. A Poli também tá firme. Caraca, o Andrezão, o Mauro. Cara, o João Paulo. É, rapaz. Galera levou a sério mesmo. Rodrigo, Cristiano. Galera levou a sério, mano. Vocês são malucos. Fica acompanhando a gente, mano. São uma hora, não. São, sei lá, mano. São três. Três e dez. Desde as duas, diretamente da Inglaterra. Show de bola, Guilherme. Desde cedo. Caraca, mano. Desde dez, meu irmão. Desde oito e quarenta. Que isso, mó galera, mano. A escola dominical desse. Boa, boa. Não, mas eu acho que tá sendo conteúdo massa pra vocês poderem ver a realidade, tá ligado? Eu mostro pra vocês a realidade, mano. É isso aí. É até o café da manhã que mandou um e-mail. Boa. Boa, boa. É isso aí. Mas deu gás, né? Tu viu que ajudou. Cheiro de poder. Não vai ter mais ninguém. É, mano. Eu fiquei... Ah, o Thiagão também de Portugal. Ó, eu vou te falar. Muita gente estava me perguntando sobre o Chagre GPT e não sei o quê. E eu falava, falava, falava. Então, assim, decidi ir bem no extremo, né? A parada, né? E agora a gente não falou alguma coisa. É, sim. Eu queria que funcionasse, mano. Eu quero que funcionem as coisas, tá ligado? Eu quero que as coisas funcionem, cara. O Chagre GPT, presta atenção. Acho que essa altura do campeonato vocês deram perceber que a gente... Eu não vou nem falar de mim, mas vou falar de todo mundo. De mim, da Luciana, do Gustavo. De toda a galera aqui, né? A gente não está com o intuito de ajudar, tá ligado? A gente está trazendo uma coisa que é muito nova no Brasil. A gente tem acesso a isso aqui, né? As informações e tal. E a gente faz o máximo possível para poder levar, tá ligado? Sem ladainha, sem contar histórias, sem falar uma mentira, tá ligado? E é isso aí, mano. O trabalho é esse, tá ligado? O trabalho é esse aí que tem que fazer. A gente não vai nem pôr. É assim que a galera faz grana, é assim que a gente faz dinheiro, é assim que o mundo gira, entendeu? A gente tem bastante resultado. A gente tem bastante resultado. Por muito tempo. Eu já trabalho com SEO há muito tempo, tem mais de 10 anos. Mas aqui no canal, pô, tu vê aí, tem gente, ó. Jean, Jean, acompanha o canal? 5 anos, 6 anos. Pedrão também. Já teve resultado, tá ligado? Pabllo, chegou aí agora. Pabllo também, ó. Está sempre aí também. Não trabalha mais com SEO, mas está sempre aí, tá ligado? Então, tem muita gente aqui que acompanha o canal. O Jackson também, já acompanhando, teve resultado. Teve muita gente aqui que já teve resultado, entendeu? Durante esse... Essa jornada aí, desses anos todos. E sempre nessa pegada, mano. Falando a verdade, entendeu? Não sei se você está entendendo porque que eu fico puto quando o cara chega aqui e fala, não, mano, tu vai fazer isso aqui, tu vai ganhar 30 mil no mês, mano. É possível fazer 30 mil por mês? É completamente possível. Vocês viram os números. É possível. Um projeto desse aí tem potencial de gerar 15, 10. mas olha o trabalho que é para fazer. Imagina fazer 10 desse. Dá trabalho. Mas daqui a pouco eu vou resolver o problema. O melhor ainda vai vir depois, mano. Estão trancados aqui no quarto assistindo de vez em quando. Chega uma comidinha. Boa. Meu trabalho está me dando com as aulinhas. Show de bola, Lucas. Ah, a escolinha. Vou falar da escolinha de novo. A escolinha vai ser irada, hein, mano. Toda semana a gente vai ter uma aula que vai trabalhar em cima de pontos muito interessantes desse daí, né? Quando vocês viram já o processo é bem longo, né? Mas aí vai ser surreal, mano. Aconteceu e vai acontecer no teu país ano que vem. É, agora virou meu país. Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Vocês não estão ligados, mano. Mas a gente bem está indo para o Brasil no mês que vem, mano. Está ligado? Já comprei uma passagem aqui já. Está chegando a tropa, mano. Eu vou para o Brasil. Vou ficar três meses no Brasil, mano. O Gustavo vai ficar, né, Gustavo? O Gustavo quer ficar lá no Brasil, o Gustavo quer ficar aqui no Brasil. Eu quero voltar aqui também. Ficar um pouquinho lá também. É. O Brasil é muito bom, está ligado? O Rio de Janeiro é uma das minhas cidades... É ou não, né? É a minha cidade favorita no mundo. Nasci aí. Só que assim, mano. O Rio de Janeiro é... O Brasil, no geral, é um inferno, né, mano? É a merda, é assalto, é tiro... É, porra, mano. É um lugar ruim. A verdade é essa. Ele é muito bom. Tem suas belezas naturais. Tem o povo que, tipo assim, é muito friendly, né? O brasileiro, a cultura, a comida. É tudo muito bom. Mas, caralho, irmão. É um país que está todo arrebentado, mano. Politicamente, financeiramente. Violência, está ligado? Mano, está muito ruim, cara. Foi ontem, acho que três horas da manhã, voltando da festa a pé, na rua vazia. Não, aqui não tem assalto, mano. Então, tu viveu num lugar que não tem violência, que não tem assalto, não tem nada. Se tu deixar teu telefone, tipo assim, na rua, assim, no carro, na morro... É, não dá nada, mano. No shopping, eu fui comprar comida lá naquele... E deixou na mesa lá, acho que... É, ninguém rouba, não, mano. Ninguém rouba. Ninguém rouba. Ele estava lá. Tinha um casal, aí eu... Ih, meu telefone, eu... É, eu não vou ficar... Então, mas... Quando eu morava no Brasil, eu não morava em Mesquita já tem muito tempo, né, mano? O bagulho virou, tem bastante tempo. Pô, qual é, mano? Aí eu não volto. Eu vou lá, com certeza, nos meus parênteses e tal. Com certeza eu vou, mas... Ah, se fosse para falar para voltar... É, não... Mas... Recreio, mano. Tá doido? Eu já morei em vários lugares no Rio. Eu já morei... Eu morei praticamente em todos os lugares bons do Rio, né? Eu morei em Panel, morei na Barra, morei no Recreio. Mas o lugar que eu mais gostei é o Recreio. Para mim é o melhor bairro que tem, mano. Recreio, para mim é o melhor. Olha lá que é a minha casa, né, mano? Assim, quando eu falo de ir para o Brasil, eu vou para lá. Eu tenho meus amigos, tenho academia, tenho tudo lá. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês. Tem um vídeo aqui da cobertura que a gente tinha lá no Brasil. Ah, tem? Tem, tem. Tem um vídeo aqui no canal, depois eu vou mostrar para vocês. A cobertura, como é que era, mano. Mano, a gente tinha uma cobertura. A gente tinha uma cobertura lá, mano, de frente para a praia, 400 metros quadrados, com piscina, sauna, gigante, enorme, com tatame, a porra toda. E a gente trabalhava de lá, tá ligado? No Rio. Era bom para caralho no Rio. Era muito bom. De frente para a praia, mano. Porra, no Posto 9 ali, surreal, do lado da academia. Era bom para caralho. Mas a gente veio para cá porque, cara, tem metas profissionais para atingir, né, mano? O Rio de Janeiro é bom, mas, assim, aqui a evolução é muito grande, cara. Aqui eu estou com os melhores do mundo, tá ligado? Eu tenho um grupo privado aqui com o Mate, com o Caio. Tipo assim, os caras que são palestrantes internacionais. Os caras que, se eu precisar de alguma coisa aqui agora, eu posso simplesmente chegar aqui, mandar mensagem, o cara me responde, tá ligado? Pô, eu sou vizinho do cara, mano. Eu sou vizinho do Caio. Eu moro aqui no mesmo lugar, mano. A gente está fazendo as coisas tudo junto. Então, essa experiência aí é impagável, mano. Isso faz crescer muito. Desde que a gente veio para cá, sim, a gente cresceu muito. A empresa cresceu muito. Eu vou mostrar para vocês. Quando o Gustavo terminar aqui, o Gustavo terminar aqui, eu vou mostrar para vocês o vídeo. E vou mostrar para vocês a... Vou fazer aqui meio que tipo um react, tá ligado? E depois eu vou mostrar para vocês o processo dos redatores. Para a gente poder fechar. E era bom, mano. Era bom. Só que não tem como, cara. Aqui é surreal, cara. Aqui é surreal. Aqui é surreal. Aqui toda semana tem meeting. Então, quando tem esses meeting, vem gente nova, tu aprende. Cara, não tem como, mano. É porque não tem como tu testar tudo, tá ligado? Então, às vezes a gente está testando uma coisa aqui e daqui a pouco tem outro que está fazendo a mesma coisa. Eu estou aqui. A gente está aqui fazendo live. Cinco horas, seis horas. A gente está descobrindo que o ChagGPT tem essas limitações. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso daqui, tem um cara que está testando outro bagulho. E quando chega quinta-feira, caralho, mano. E aí, como é que foi a outra semana? Pô, testei isso. Não funcionou por causa disso, aquilo, aquilo, outro. Essa informação aqui eu vou levar para a galera. Vou levar. Eu falo, mano. Fui tentar fazer, não dá por causa disso, aquilo, aquilo, outro. Tá entendendo? Então, a troca de experiência é muito grande. É, às vezes alguém tem uma solução. Aí já tem opinião de mais um, falou que não presta. Exatamente. É assim que surge. Isso daqui, para ser sincero para vocês, eu já sabia que não ia funcionar, mano. Eu já sabia que não ia funcionar. Mas, assim, vamos fazer, né, cara? Vamos fazer, mano. Porque outras pessoas já testaram já aqui. Vamos fazer. Vimos que é muito pior do que imaginava, tá entendendo? Então, tá assim. Foi pior mesmo. É, cinco horas de puro conteúdo e nem fez o Jabá das Marchest ainda. É verdade, mano. Eu sou muito otário. A verdade é essa. A verdade é essa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é a empresa e vocês vão entender. Tai Lopes brasileiro. Quem dera, né? Tai Lopes. Tinha um tatame, mano. Tinha um tatame lá, Lucas. Você vai ver o vídeo daqui a pouco, mano. Eu vou mostrar aqui para você, mano. É irado. Lera é irado. Porra, Lera é muito irado, mano. A gente fazia altas festas. Cara, no ano novo a gente fez três dias de festa, mano. Três dias. Tem um amigo meu que é DJ lá no Brasil, né? Então, ele chamou vários outros DJs. Fizou uma festa do caralho. Três dias de festa. Mano, surreal. Bagulho doido. Para Minas, a Luciana é mineira, né? A minha mulher é mineira, né? Eu sempre vou em Minas, cara. Eu não acho uma má ideia, não. Eu até gosto. Tipo assim, BH e tal. Ali dá para ir, mano. Mas eu vou para São Paulo também. Eu vou ficar um tempo em São Paulo. Vou nos eventos em São Paulo. Eu vou num... Tem um monte de coisa para fazer no Brasil, na real, mano. Tem um monte de coisa para fazer. Então, eu vou ficar três meses no Brasil. Depois de três meses, eu vou para a Estônia. Vou para a Europa, para a Estônia. E lá na Estônia... É... Eu vou mostrar o Tadamira Grandão. Na Estônia... É... É... Eu vou... Vou para um evento lá na Estônia, lá. De um amigo meu aqui. E depois da Estônia... Eu vou para... Então... Eu vou... Eu vou dar uma descida, Tiagão. Eu vou descer. Vou da Estônia. Depois eu vou dar um pulo lá em Barcelona. Que... Eu, tipo... Eu já morei em Barcelona, né? Então... Eu tenho os amigos lá. Eu curto lá. Eu vou dar um pulo em Barcelona. Mas... Portugal é fora do plano, mano. Não sei quanto tempo que eu vou... Vou ficar uns 15 dias na Europa, mais ou menos. Depois eu volto para cá. O link do site é... Cheirodepoder.com.br O Gustavo gosta de fazer site, né, Gustavo? O review do nosso amigo Charles está subindo. Está em primeiro, porra. O review, caralho. O review está em primeiro. Coitado, mano. Moleque... Tipo assim... Ele não sabe nada, mano. Ele tinha que fazer uma... Ele tinha que fazer uma... Ele tinha que fazer um curso de gestão de... De crise. Porque ele não responde nem o reclame aqui, mano. Isso aí é muito ruim. Porra, então... Eu tenho muitos amigos no Porto. Assim, bons amigos, Tiago. Tem um... É, o Rui é de lá, pô. O Rui é... Ah, não sabia qual era a cidade, não. O Rui é do Porto. Ele... A gente conheceu um rapaz aqui em 2019. E daí... Em 2020 ele foi para o Brasil. 2021 ele ficou lá em casa um mês. Morou um ano no Brasil, na real. Gustavo conheceu ele primeiro que eu. Ele conheceu o Gustavo primeiro que eu, na real. A gente foi numa festa junto. O moleque era do Porto. A gente boa pra caralho. Tu sabe que a gente encontrou o Rui aqui? No outro dia? Outro dia? Tem uns dois meses, mais ou menos. É, eu estava, pô. Tu estava, né? Tu estava. É porque ele estava em Copangã e ele veio pra cá e foi pra pai. É, e foi pra Dubai. Agora eu sei onde ele está. E a gente tem... Tem o Pedro também. O Pedro é do Porto. O Pedro é da comunidade. Tem um rapaz que é de Portugal lá na comunidade. Na minha comunidade, né? Na nossa aqui do Brasil. Então... Pedro. Também trabalha com a SEO também. Eu vou ver, cara. Eu vou te falar. Não garanto não. Porque... Meio corrido, mas... Eu nunca fui em Portugal, cara. Eu já fui na Europa já. Tipo, umas três vezes e nunca fui em Portugal, mano. Nunca fui em Portugal. E tipo, pulei Portugal. Ah, quando eu saí do Brasil, cara. Quando eu saí do Brasil pra ir pra Europa. Tipo assim. Eu já tinha ido pro México. Tinha ido pro Paraguai. Tinha ido pro Argentina. Tá ligado? Só aqui na América. Aí comprei uma passagem pro Barcelona. Aí todo mundo falou. Pô, tu vai pro Portugal? Eu falei. Caralho, mano. Tipo assim. Eu falo espanhol, tá ligado? E falo português e inglês. Aí eu falei. Paraguai, espanhol. Beleza. México, maneiro. Vou soltar meu espanhol. Maneiro. Agora, eu vou sair pra Portugal pra falar português. Tá ligado? E, pô, não animei não, mano. Aí eu não quis ir em Portugal, não. Fui, cara. Andei a França. A França, olha ali. França aí. Andamos a Europa toda. Barcelona. França. Inglaterra. Polônia. Ucrânia. Europa toda, mano. Mas Portugal. Nossa. Então. Caralho, a França. Minha história com a França é uma história muito doida, mano. O Thiago, que é europeu, ele pode falar melhor isso. Eu vou falar alguma besteira, mano. Mas, porra. Caralho. O raça ruim é francês, compadre. Nossa. Todos os que eu conheci aqui... O raça ruim é francês, mano. Sério mesmo. Eu não vou nem me aprofundar muito. Ih, o meu amigo, aquele que tava fazendo o intercâmbio lá na Europa, levou a francesa pro Brasil, tá namorando? Nossa, mano. É coisa de maluco. Francês, cara. É muito sujo, assim. Tipo, os caras são muito soberbos. São muito cheios de merda. São muito cheios de marra. São nojentos. Eu não gosto de francês, mano. Francês eu posso falar que eu não gosto, mano. Todo mundo que eu conheço, que conhece francês, teve uma péssima experiência com francês, cara. Mas um pouco que eu te conheci, não foi legal, não. Porra. Porque, tipo assim, os caras são... Nossa, nojentos. São... Não... Sim. Tô horrível, mano. Horrível. Não fala, porra, do inglês. Não... Cheio de marra. Só tu vê aí o Mbappé, porra. Imagina. Aquilo ali do teu lado. É... Porra, uma briga feia, mano. Não, francês é o top 1 do mundo, cara. Não tem como, não. É uma raça muito ruim, cara. Isso aí é nível mundial. Ninguém gosta de francês no mundo inteiro, cara. Ninguém gosta de francês, mano. Ninguém gosta de francês. Se tu chegar aqui, assim, turista, assim, francês, ninguém gosta, mano. Porque os caras são muito arrogantes, tá ligado? São muito cheios de março, são muito... Tipo, porra. Porque a França, ela... Na cabeça dos franceses, ela já foi uma potência muito grande mundial, né? O francês já foi língua universal e tal, e não é mais. A França perdeu todas as guerras que entrou, cara. A França perdeu a guerra pra Portugal, mano. Que não ganha de ninguém, tá ligado? Perdeu a guerra pra Portugal. Ela foi invadida várias vezes. Destruiu aquela porra toda, cara. Tudo de ruim se concentrou na França, cara. Calmates, apesar de ser alemão, é radicado na França, tá ligado? Todos os pensamentos ruins da humanidade surgiram da França, mano. Pare de analisar isso, mano. Onde que é o berço do feminismo? O berço do esquerdismo? É tudo na França. É tudo... E tudo, os caras, tudo, pá... Tudo, entendeu? Tudo viado, a verdade é essa, mano. Não, na França não dá pra engolir, mano. Não, belga eu conheço vários belgas também, mano. Vários belgas. E não gosto da França também, mano. Não gosto. Não, Paris esquece. Paris esquece. Paris não tem como. Eu sou muito burro. Eu não conhecia, mano. O que aconteceu? Fomos pra Europa, cheguei lá, pô... Pegamos um mês em Paris, mano. Bucamos um mês em Paris e fomos pra Paris um mês. Coisa de maluco. Depois que eu fui falar isso pros outros, eu falei, caralho, até maluco. Tu vai ficar um mês em Paris, mano. Fiquei um mês em Paris, cara. Imagina minha vida como é que foi uma merda. Um mês, cara. Cheio de francês, cara. Tudo ignorante, cara. Muito ruim, mano. Horrível, cara. Horrível. Não faça isso, mano. Se vocês quiserem dar um olhar saudável, curtir uma parada... Tem vários lugares no mundo que dá pra fazer isso, mano. Mas França não é um lugar, cara. Quer ir pra Europa? Vai pra Europa, mano. Não vai pra França, não, mano. Dá uma olhada, pula a França, tá ligado? Tem vários lugares, mano. E aí? Sai isso aí, não, Gustavo? Acabou? Saindo. Tô doido pra ver a parada do conteúdo, mano. Quero ver quem que a galera vai falar do conteúdo. Quando vocês verem, vocês vão falar... Ah, agora eu entendi, mano. Aí, Natal, é bom de mulher pra quem tá solteiro? Cara... É, a câmera deu ruim, eu tô ligado. Daqui a pouco eu ligo de novo. Bom, a gente falou isso mais cedo, né? É bom, mano. Bota o Tinder aqui que tu vai ver. É bom, é bom. É bom. Dinamarca, Finlândia... É ótimo. Holanda, Alemanha, Austrália, Inglaterra... Tudo em peso aqui, mano. Tudo em peso. Quer mais o quê? Gustavo, 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 deu uns cortes. Gustavo fez uma bagunça aí, né, Gustavo? Pegou neozelandês e o caralho. Neozelandês, o que mais? Thai, né, Gustavo? Thai, brasileiro. Brasileira, né? Mais de gringa mesmo, foi Thai e Nova Zelândia. Nova Zelândia. Boa, boa. Bom, eu vou te falar, Thiago. O que eu gosto da França, tá ligado? Sul da França. Sul da França no verão é bom, mano. Vamos ser honestos. Pô, Montpellier, tá ligado? Marseille, Lyon... Ali o sul da França é maneiro. Sul da França é maneiro. As praias são maneiras. Não tem muito francês, que a galera viaja pra lá, né? A Europa toda basicamente viaja pra lá, né? Então, é bom, mano. Sul da França é bom. Pô, Gustavo, quer nem saber, filho. Nova Zelândia. No inglês mesmo, né, Gustavo? Não entendi, é uma coisa. Madeira, pô. Isso aí. Porque o Gustavo, pô, o Gustavo tá em processo do inglês, né? Então, vai meio que... E quer nem saber, mano. É isso. Precisa de inglês, não, mano. Não precisa, não, né? Nova Zelândia. Mano, aqui tem... Aqui tem bastante mulher, mano. Assim, vamos lá. Depende. Se tu quiser, tipo assim, menina novinha, que tá afim de tocar o fose, caralho, entendeu? Só tem isso. Mas se tu quiser... Se tu quiser vir pra cá, conhecer a menina maneira, pra tu, tipo assim, pô, fazer uma trip, tá ligado? Curtir uma parada assim. Não tem. Mas se tu quiser... Backpack... Tem as time, pô. Tem as time, mas não é bom. Se tu quiser... Os backpackers que estão longe pra caralho de casa. Tipo, um mês, com um monte de amigo, longe de casa, em festa, praia, cachaçada. Aí, copa, gente. Tá só passando com o Cheque Marcos. Nossa senhora. Aí acabou, mano. Nossa. Aí já é. Só vem com uma missão, matar e instruir, tá ligado? Vem pra cá, os caras... Mano, as meninas são malucas. Tipo, tá no foda-se, né? Porque a maior idade é 21 anos, né? Então, meio que, tipo, a galera tem assim. Quando faz 21, ganha uma viagem pra Ásia, tá ligado? Tipo, Ásia. E vem. Tipo assim, ah, sou maior de idade, agora eu posso. Aí tu já viu, mano. Imagina. Um monte de menina. Ah, agora sou maior de idade, tô aqui de férias. É paz foda, mano. É paz foda o bagulho. É paz foda. A galera é paz foda. É paz foda. É bem acelerado, mano. Bem acelerado. Cara, verão é um lugar bom. É Portugal. Eu morei quatro anos no Algarve. A Europa toda vai pra lá. Portugal é o Coração. É barato e bom. Eu tô ligado. Tô ligado que o verão em Portugal arrebenta. Cara, Portugal tem muitos amigos meus que estão indo pra Portugal porque quer ser uma comunidade muito grande, nômade, em Portugal. Entendeu? Tem muita gente do SEO, inclusive, que mora em Portugal e se amarra, mano. Fala que é um lugar bom, barato, o clima é bom. A comida é boa. O idioma é de boa. Porque a galera fala inglês, né? Em Portugal. Então, assim, todo mundo fala super bem, mano. É, só no Brasil. A galera fala super bem de Portugal, mano. Todo mundo que eu conheço fala super bem de Portugal. E todo mundo me pergunta a mesma coisa. Por que que tu não foi pra Portugal? Eu falo, cara, porque eu sou brasileiro, mano. Tipo assim, cara, na boa. Assim, eu escutei minha vida toda na escola, tá ligado? Tipo assim, história de Portugal arrancou a madeira do Brasil, explorou o caralho. Eu vou querer ir pro Portugal fazer o quê, mano? Não, pra chegar lá e dar de cara, vou esbarrar com o primo meu, pô. É, não. Mas Portugal é bom, mano. Portugal é bom. Eu não gosto muito da Europa no geral, mano. Porque eu não curto frio e eu não curto uma parada muito old, tá ligado? A Europa, ela é muito old, muito rústico, muito aquele... Tu entra nos lugares, igreja, mano, nem acredito em Deus, cara. Igreja, bagulho velho, tá ligado? Então, isso daí é uma parada que eu não curto muito. Eu prefiro mais a Ásia por conta disso. Porque a Ásia, ela é mais moderna. A Ásia é muito moderna, super tecnológica, tá ligado? Nossa, banheiro do shopping, tipo assim, mega estrutura, tá ligado? Tu vê em países aqui, tipo Singapur, altamente tecnológico. Tu vê a Ásia inteira, Japão, China. É a parada de tecnologia, mano. É reconhecimento facial, facilidade que tu tem pra fazer as coisas, tá ligado? Então, eu curto isso, mano. Eu curto isso. A Europa eu não curto muito porque é o contrário disso. É uma coisa mais antiquada, mais, tipo... Tá ligado? Tipo assim, ah, isso aqui é assim. Então, é assim e vai ser assim, porque sempre foi assim. Tá aqui há 500 anos e sempre foi assim. Aqui não. Aqui, ó, isso aqui é assim. Tá aqui há 500 anos, mas não tem mais utilidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos transformar isso aqui numa coisa útil e vai e transforma. Isso não acontece na Europa. Pelo contrário, a gente valoriza o velho. Aí eu não gosto, mano. Cadastrei o e-mail e não chegou. Qual e-mail do quê, mano? Tô ligado que tem até um visto agora pra nomad em Portugal que tá arrebentando. Tudo formal e sem membros, tá? O quê? Tudo formal. Tudo formal e sem membros. É muita formalidade. É, tem o visto de nomad. Mas tem tanto lugar pra ser nomad que não precisa de visto, tá ligado? Então, pra tu ser nomad, tu não precisa de visto. Dá pra tu ficar... Aqui mesmo, tu não precisa de visto. A Ásia, no geral, tu não precisa de visto, né? Dá pra ficar sem visto. É, aqui não precisa. A Indonésia também, de boa. Os melhores lugares não precisam de visto. Os melhores lugares não precisam, não. Aqui, a gente mora aqui com visto de... Mas a Coreia é caro pra caralho, né? Eu nem sei se não precisa, mas é caro, mano. Se for a Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte... Eu não sei se precisa de visto, mas... A Ásia, cara... Se quiser ser nomad, mano. Tem que ser na Ásia. A Europa não é muito bom, não. Tem, assim... O Leste Europeu é bom pra ser nomad. Mas agora com Kiev, né? Pô, com Kiev fora do mapa, fica complicado. Porque eu gosto muito de Kiev. Pô, Kiev é uma cidade... Nossa Senhora, muito bom. Tá aí uma cidade boa e barata. E pô, se tu quiser mulherada, então, aí que tá no lugar certo mesmo. Kiev, mas agora que tá meio arriscado ir pra lá, né? Meio perigoso, né? Tá meio perigoso, né? Cara, tô querendo morar na Ásia por um tempo, mas não sei pra onde ir. Tailândia, irmão. Tailândia. Tailândia. Tailândia é o melhor lugar, mano. Pelo menos pra você poder começar, né? Chegar na Tailândia. Lugar barato, bom, tem estrutura, facilidade pra tu conseguir as coisas, tá ligado? Então, dá de boa. Ó, transformaram o Brasil num pólo, Bruno. Agora com o Moruxo fudeu. Cara, o Brasil, ele é um pouco complicado pra fazer esse tipo de coisa, mano. Porque ele é um país muito fechado, entendeu? As regras são muito restritas. Então, isso dificulta muito a entrada de pessoas de fora. Inclusive, a gente tem um mercado muito bom pra ser explorado no Brasil justamente por causa disso, mano. Porque a dificuldade de gringo entrar é muito grande. A gente não consegue nem registrar um domínio, tá ligado? Então... Quanto que ganha uma pessoa iniciante? Depende, cara. Depende muito, depende muito. Depende da função que for fazer, né? Mas vamos lá. Foi um bom assunto aí. É um bom assunto pra gente poder falar. Quanto é que ganha e quanto é que gasta pra poder ficar aqui? Interessante. É... Vamos lá. 2 mil reais dá pra viver. 2 mil reais dá pra viver, né, Gustavo? 2 mil. Então, mil dólares é 5 mil reais. Então, dá. Sim, viver como um rei. 3, viver como um rei. É. O Gustavo vive aqui bem, né? Gustavo vive aqui bem. Vamos botar aqui em consideração o seguinte. Vamos lá. O Gustavo começou a trabalhar no mercado tem dois anos. Trabalhava no estoque do supermercado Guanabara. E agora tá morando aqui na Tailândia. Nunca tinha morado sozinho, morava com os pais. Mas, ele mora sozinho, num condomíniozinho maneiro, com piscina, com academia. É. Academia, piscina, porteiro. É um lugar bom, localizado, assim, numa área nobre. Do lado da área nobre, né? Do lado do Nima. Da área mais nobre. Do lado da área mais nobre. Então, é bom, tá ligado? E tipo, gasta o quê? Uns 2 mil por mês. É isso aí, né? É isso aí, né? Não, a falta de luz aqui é muito barato. É. Pagando tudo, tá ligado? Pagando luz, pagando tudo. Aí tem várias vantagens. Porra, o Gustavo comprou um monte de roupa, mano. Camisa de time, 20 reais. Porra, as coisas são baratas, mano. Mil dólares dá de boa, mano. O aluno é barato. Conta de luz também é barato. O básico é muito barato. Comida, esquece. Alimentação e aluguel. Comida é tipo, 5, 6 reais um prato. Se tu comer na rua, mano. É bem barato. O cara é 2, 20. Com mil dólares dá pra ficar, tá ligado? Com mil? Com mil dólares dá 5 mil reais, Gustavo. Dá. Tu é rei. Dá, dá. Dá e sobe. É, 2 mil reais o Gustavo tá falando. Nossa. Agora vamos lá. Quanto que ganha uma pessoa iniciante? Depende muito da atividade que for exercer, tá ligado? Isso aqui é um mercado. Como você viu aí, tem um monte de coisa. Tem gente que é redator. A gente tem redator que, porra, ganha tipo 2, 500. Vários que já ganharam tipo 3 mil, 2 mil, 1.500. Redator, redator. Tem web designer. O web designer tira 2 mil, 3 mil fácil. Entendeu? Agora, se o cara quiser ter sites de afiliado pra poder trabalhar e vender. Mano, é do esforço dele. Mas se o cara tiver um sitezinho, um sitezinho dá pra sustentar, mano. Dá pra fazer 5 mil com sites. Com um site. Um site. Se você se empenhar, né, trabalhar direitinho, dá. Um site dá. Pro cara fazer 5 mil, 6 mil, dá pra ver aqui, pô. Tem um monte de gente aqui, né? O que que tá acontecendo em QF, pô? O que que tá acontecendo? Tira o porrada e bomba, cupaz. Tá doido o bagulho lá. Lá é guerra de verdade. Pior que Rio de Janeiro. Nossa, lá é. A questão de pandemia. Obrigatório ser vacinado? Não. Não precisa, não. Eu não tomei vacina. E nem vou tomar. Não. Tu só precisa de ter a vacina de febre amarela, né? Que dura 10 anos, sei lá. E tu precisa ter também o exame negativo do Covid. Só isso. Tu faz o exame do Covid, já era. Se for pra mensagem com o final feliz, fica caro. Eu não sei quanto que é a massagem com o final feliz, não. A massagem normal eu sei. Mas com o final feliz eu não sei, não. Mas não é caro, não. Não, eu não gosto muito de massagem, não. Pô, você gosta de massagem aí também que não dá certo, mano. Massagem final feia. Tá maluco. Você é comigo mesmo, que é barato. É, boa. Os eventos de SEO são abertos. Toda semana tem. Toda semana. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, sem pular nenhuma, tem o meeting da comunidade. Fora os eventos fechados que tem aqui, né? Assim, que são abertos, mas são fechados. Do tipo, ok, não é oficial, mas, sei lá, vai rolar um Mastermind mês que vem, um exemplo. Acontece, com bastante frequência. De ter eventos que a galera organiza e só vai, entendeu? Vários e vários e vários. Vira e mexe, tem tipo assim, o Matt chama geral. Pô, vamos gerar o hotel lá pra jantar. E vai todo mundo, tá ligado? Maneiro. Cocum. Pô, Cocum maneirasso, mano. Cocum é um resort que tem aqui com piscina, sauna. Então o meeting é lá, a galera vai pra lá, fica o dia todo na sauna. Piscina, ice bath, pra quem gosta, né? Banheira de gelo, piscininha, trocando a ideia. Não dá, mano. Não dá. É bem bacana, mano, é bem bacana. Mas piscina quente é maneirado. É, tem piscininha, piscininha, maneiro, mano. Então, por isso que é bom, por isso que eu não saio daqui, porque toda semana tem essa parada, tá ligado? Toda semana. E aí é muito bom, tem a galera daqui e tem a galera que vem visitar, né? Tem muita gente que vem visitar. O Matt divulga a comunidade, o Matt tem 110 mil seguidores no YouTube. Ele fez um vídeo essa semana aí divulgando o Chiang Mai. Então muita gente vai pra Chiang Mai, tá ligado? Muita gente vem pra Chiang Mai pro meeting, né? Só pra vir aqui, ficar uma semana, duas, pegar visão, aprender e vai embora. E tem os locais, né? Eu sou local. Eu sou local. Mas tem gente que vem aqui só de viagem. É, fica aqui uma semana, um mês e vai embora. Com certeza, com certeza dá pra chegar a 5 mil. Um projeto desse aí, pela uma palavra que a gente calculou aqui, era muito mais de 5 mil, era tipo 8 mil. Óbvio que dá. É, mas essa é a ideia, Lucas. Da galera vir mesmo, mano. Tem muita gente que veio. Vai vir já. Em novembro tem um evento aqui, o SEO Conference, que é o maior evento do mundo, né? E vai vir uma galera do Brasil, cara. Tem uma galera que já comprou passagem o caralho, mano. Que vai vir pra cá. Que vai vir pra cá em novembro, entendeu? Vai ser surreal esse evento. Esse evento vai ser muito bom. Além do paraíso e da cultura, estar perto... É, isso daí, Vinícius. Estar perto de pessoas que têm excesso é o fundamental, mano. Assim, não tem outro jeito pra tu crescer, tá ligado? O jeito mais fácil de crescer é esse, mano. Esse é o jeito mais fácil, né? Tu tá cercado de pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Acaba que acontece isso. Tipo, domingo a gente tá aqui fazendo live, 5 horas de live. Por quê? Fica tão focado na parada que tu não tá nem aí pro resto do mundo. Tu só quer saber o que é isso aqui. É, vai dar 2 horas da manhã, mano. Não tô nem aí, tá ligado? Caralho, eu nem vi, mano. É, são 5 horas e 40 de live, mano. Caralho. Nunca teve uma live tão grande nesse canal, gente. Eu acho que no YouTube de marketing digital no Brasil nunca teve, mano. Tá vendo um projeto? Não, um projeto ao vivo, não. SEO? Não, não, não. Certeza que não. Certeza que não. Eu não sei. Se tem, tá perdido aí. É, mas é isso mesmo, Lucas. Mano. Ah, é o outro site aí que eu fiz. Passagem no preço justo, quanto seria? Do Brasil? Do Brasil, 5 mil reais, mano. É assim. 5 mil. Se pegar uma barata é quase. É, a gente comprou agora. Compramos aí, agora tem o quê? Umas duas semanas, pagamos 5 mil. Só a ida, só a ida. Mas o bagulho havia só caído mesmo, mano. Não sei de volta, não. É, não sei de volta, não. Entendeu? Ué, quero curso pra prender tudo isso e faturar alto. Afriado, faixa preta. O que ensina é isso, ó? O Luan tá vindo. O Luan tá vindo. O Luan tira 20 pau por mês, porra. Pergunta se ele tá preocupado. Conseguiu a carta de alforria, tá vindo pra cá em novembro, mano. Vai vir pro evento, vai ficar aí um mês aí, mano. O Luan começou em 2021 com a gente, ele não sabia nada. Ele aprendeu a fazer o site de review com a gente. Fez o site, criou um, vendeu, negociou, parará, barará. Hoje o mané tira 20 contas, tá ligado? Vai comprar a passagem, vai vir e tá aí, botou pra frente, mano. Ele era desenvolvedor, né? Trabalhava com agência, agora parou tá trabalhando 100% com SEO, mano. Que dá, dá, mano. Que dá, dá, mano. Que dá, dá. Só que o bagulho tem que botar a meta e tem que seguir, tá ligado? Não adianta ficar aqui, porra, vendo lá, ver legal, maneiro. Tem um monte de molezinha gostosa lá pra comer, o cara... Mas o bagulho não funciona assim, mano. Tem que meter a mão, tá ligado? Tem que se dedicar. O Luan trocou, é. O Luan trocou, mano. O Luan trocou expulsão. O evento em novembro. Vai acontecer, acho que, no dia 16 de novembro. Esse é o brabo. O evento que bagunça a cidade, mano. E esse aí, então, vai ser surreal. É perto do festival, né? É, perto do festival da lanterna, né? Não é por acaso. O cara é de perda. Não é, não. Não é, não, né? Só pegando a dica no YouTube aqui, uma semana pingou uma venda. Logo menos, entra na comunidade. Trabalha bastante. Só monikizava com o Ex. Isso aí, show de bola, Vinícius. É isso aí, mano. Exsens é o caralho. Vou fazer uma camisa. Exsens é o caralho, porra. Mano, ninguém aqui usa Exsens. Ninguém usa Exsens. Você não tá entendendo. Ninguém usa Exsens. Porque... Ô, presta atenção. Não, vocês sabem que eu dou papo reto, mano. Pra que que eu vou falar que o Exsens é ruim? Se fosse bom. Pra que que eu vou falar que o Shack GPT é ruim se fosse bom? Eu ia usar, porra. Que que eu ganho falando da Vultor? Que que eu ganho falando do Elementor, que é de graça? Que que eu ganho falando do Wordpress? Que que eu ganho falando das paradas que é de graça? Não ganho nada, mano. Por que que eu não falaria que é bom? É porque não é, porra. Aqui tem teste, mano. Tem centenas de pessoas que moram aqui que fazem isso. Então, tem teste. O cara vai falar, pô, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Se fosse bom, o cara falava, pô, o Exsens é bom. Tá ligado? Eu vou usar a Exsens. Eu usaria. Qual o problema? Eu não posso usar a Exsens. Eu posso usar, velho. Mas é porque não serve. Eu tenho conta aprovada. Eu já mostrei pra vocês, mano. Tenho conta. Já usei. Já fiz. Em 2018 eu fiz bastante. Eu constatei que é ruim, cara. É, não tem jeito, mano. Não, não é obrigado não, mano. Aqui o rei tá pras fodas, cara. Re casado com 20 mulheres, pô. Não tá nem aí, cara. Até dezembro eu já faturou pelo menos 6k. Quero sair do CLT. Então, é isso aí, mano. Dá pra tu fazer. Até o final do ano, tu consegue criar um projeto e fazer 6 mil. Óbvio que consegue. Se você se dedicar, consegue, tá ligado? O que é difícil você ler a carteira de trabalho. O Gustavo queimou a carteira de trabalho dele. Ao vivo. É. O Gustavo queimou a carteira de trabalho dele. Mas meu irmão veio me... Eu falei pro meu irmão que eu tô voltando, né? Veio me mandar o site pra se inscrever no cocô da ESA. Porra. Aí eu falei, tá de sacanagem? Porra. Tá de sacanagem? Imagina, Gustavo. Tu vai pra ESA dentro de lama, meu caralho. Não. Tá aqui bonitinho, no sofazinho, no ar-condicionado, né, Gustavo? Não, os bumbum. Qual a recomendação? No lugar do Exx? Então, a gente usa... É porque o Exx, ele é uma ferramenta que faz parte de um grupo de ferramentas. Acho que é o Display Ads. Esse é o modelo. Display Ads. Tá ligado? Esse é o modelo. E essa ferramenta de Display Ads é a pior maneira de vender tráfego que existe, mano. Tu pega o teu tráfego e tu recebe alguns centavos pro cara poder vender, tá ligado? Que não faz sentido, mano. O cara ganha milhões e tu ganha centavos. Que porra de troca injusta. A conta não fecha. É, a conta não fecha, mano. Tu manda mil de tráfego pra tua página, ganha alguns centavos e o cara ganha um monte de clique que, porra, vendeu o produto e ganhou milhares de reais. Qual é a lógica disso? Não faz sentido. Não, só essa live aqui. Essa live aqui tem um projeto, mano. Tem um projeto todo. Tá fazendo aí. Porque a gente tá aqui conversando e tal, mas o Gustavo tá fazendo, mano. Tá acontecendo o bagulho, tá ligado? Tá acontecendo. Tá fazendo um projeto, ué. Tráfego por rede social. Você fala, não. Não. Todas as vezes que a gente tentou, cara. A gente já fez várias coisas. Já gastou mais de cem mil reais pro Facebook. Mas, hum, nunca foi tão bom quanto a SEO. Não, a SEO é o melhor. A conversão muito pequena, comparada a SEO, é horrível, mano. A SEO é infinitamente melhor. Ninguém aqui faz tráfego pago. Todo mundo faz SEO. SEO é a mais barata. Não é de graça, mas é mais barata. É a mais eficiente de gerar tráfego qualificado que existe na internet. Porque se eu, a gente pode ver as fontes, o jogo de fontes, né? Não pegando cor, é isso que ele faz. Ah, mas... A assuntura do campeonato vai ser merda no ventilador. Depois da cagada do que ele fez. Ah, só pra redimir o garoto. Não, não vai redimir não, mano. Ele vai continuar ruim, mano. Tráfego pago, cara, é um bagulho que não... É, tá ficando bonito, hein. Tu vende, vende, movimenta, mas o que acontece é que, cara, o engenheiro... Porra, tu tem que pagar anúncio, caralho, não é maneiro, mano. Isso aqui tu criou um projeto, o projeto tá fazendo 5 mil por mês e 5 mil de lucro, mano. E pra fazer o tráfego, tem tudo um processo antes. É, e o nego não sabe. Ó, o cara não... Agora eu tô entendendo porque ninguém tem problema com planejamento. Ninguém faz, porra. É, é isso. Ah, só tem problema com o conteúdo, o site não é aprovado. Claro, não tem planejamento. Conteúdo de baixo valor no Excess. Claro, não tem planejamento. Não tem nada, não tem nada. É, aí o conteúdo de baixo valor. Mano, ninguém vai conseguir aprovar conta no Excess naquele grupo do Facebook, mano. Vai fazer uma home... Vai ser, mano, de mil, um vai aprovar. Porque todo mundo é muito ruim. Eles fazem... Eles são muito iniciantes. Eles são muito ruins. Eu não entendo em nada. E quem fala, quem entende um pouco, fala merda. Então, dificulta mais ainda pra quem tá começando. Eu não queria ser uma pessoa que quer começar procurando o Excess na internet. Eu não queria, mano. Porque esse caminho é muito árduo. Esse caminho é muito árduo, mano. Vai demorar muito tempo pra constatar que tá errado. Se eu tivesse aprendido sozinho, eu tava usando agora. Já tentou usar o Google Ads pra impulsionar? Não faz sentido fazer isso, mano. Não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum. Não tem... A gente tá usando coisa pra não ter que usar o Google Ads. Primeiro que não pode. A Amazon não pode fazer tráfego pago. Pra começo de história. E o segundo é que... Não faz sentido. Tu já tem o tráfego. Pra que que tu vai querer... Ex, mano? Não faz sentido. O povo todo... Eu vou considerar que essa galera que tá fazendo essas perguntas aí chegou agora, mano. Porque eu acredito que não é todo mundo que tá aqui desde o começo, né? Cinco horas de live nem fudendo, né? Mas vamos lá. A galera que ganha dinheiro com o Google Ads... Veja bem. O Google Ads... O Google Ads... Vamos esclarecer algumas coisas aqui, mano. O Google Ads é uma ferramenta do Google. De compra de tráfego. Ponto. O Google Ads. Veja bem. ADS. O Google Ads. Ferramenta que você entra, você paga, o Google bota a tua palavra no topo. Ponto. Acabou. Isso é uma coisa. O Google Adsense. É outra coisa. É um programa de afiliado do Google. Que você faz uma parceria com o Google e você exibe anúncios dentro do teu site. Então vamos lá. Eu quero anunciar. Eu chego pro Google e falo. Google, toma mil reais. Mostra pra mim o meu site dentro... Bosta dentro de sites relacionados ao meu nicho. Beleza? A cada clique que der, eu vou te pagar tipo um real. Ok? Hipotético o número, tá? A cada clique eu vou te pagar um real. Ok. E aí o que vai acontecer? O Google vai lá e faz a parceria com quem tem o Google Adsense, né? Quem tem o Google Adsense e começa a exibir os anúncios dessa empresa lá dentro. Cada clique que dá, você ganha cerca de 40% do valor que é anunciado, tá ligado? 30%, uma coisa nessa faixa. E aí você recebe 30% do que o cara pagou pra aparecer ali dentro do teu site. Então se o cara pagou um real, tu ganha, porra, 30 centavos. Tá entendendo? Enquanto ele com 70 centavos, com um real que ele pagou, né? Os 70 centavos que o Google ganha, ele recebe o acesso e o cara compra o produto no site dele e ganha 3 mil. E tu ganha 30 centavos. É isso que acontece. E o povo que ganha dinheiro com o Google Adsense, mas a galera que faz arbitragem com o Adsense e Adsense. Então, a galera que faz arbitragem é um modelo de negócio, mano. Tem gente que vende banana na feira. Tem gente de laranja, bala. Tem gente que faz tudo. Tem gente que dá a bunda pra ganhar dinheiro. Only Fund, vende o pack do pé. Tem gente que faz de tudo, mano. Só que isso é um péssimo negócio. Se você for levar em consideração o que deve ser levado em consideração pra ter um negócio sólido. Pra começo de história. Arbitragem é proibido. Pra começo de história. Vai lá no Google, Google Adsense. Leia as diretrizes e vê o que que é. Você não pode, tá ligado? Dar tráfego inválido e bloqueia a conta. Então, só isso já é motivo pra eu não querer fazer o bagulho. Porque, cara, eu tenho cliente aqui que... Eu tenho cliente aqui que o cara faturava muito com o Adsense. Muito, muito. Começou a bloquear a conta pra caralho, mano. O cara dessa porra de arbitragem aí. O cara acabou que perdeu uma grana pagando consultoria pra gente. Até treinamento em espanhol pra equipe dele eu dei. Até treinamento em espanhol eu dei pra equipe dele. É, do Marcos. O cara, tipo assim, tem tipo 400, 500 blogs. E migrou o negócio todo por causa disso, mano. Bloqueio de conta, ruim de aprovar, mas não sei o que. O tráfego ficando caro. É um negócio, mano. Tem os seus problemas. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu conheço muita gente que faz grana. Mas é um business, mano. Você não tá vendo aí um business? Vocês não estão vendo aí? Num site sendo criado? Vocês acham que o Adsense não tem esse trabalho? Tem o mesmo trabalho. Tu vai ter que ter os processos. Tu vai ter que montar as campanhas. A gente vai ter que testar. Vai dar certo. Vai dar errado. Vai gastar dinheiro. É um negócio. Onde a lucratividade é muito pequena. Comparada a outros tipos de negócios. Por exemplo, afiliado tem uma margem extremamente, absurdamente maior do que a arbitragem. Absurdamente maior. Absurdamente maior. É um negócio. É sólido. É escalável. Eu posso vender, tá ligado? Posso vender isso. É uma empresa, mano. É outra pegada, mano. É outra pegada. Completamente diferente. Não, o Gustavo é uma máquina, moleque. Você não tá entendendo. O Gustavo é feito em laboratório. Então é a mesma coisa de falar assim. Ah, mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem gente que vive fazendo sabe o quê? Tem gente que vem de droga. É. Tem gente que vem de droga. É certo? É errado? E aí? Tem gente que vem de droga. Tem gente que é borracheiro. Tem gente que é pedreiro. Barbeiro. Barbeiro. É. Tem gente que trabalha com o Adsense. Tem gente que trabalha com o Adsense, sabe? Tem um monte de gente que trabalha com o Adsense, né? Tem gente que dá dinheiro, gente. Não é? Não tô falando que não dá. Tem gente que vive, mas... Na nossa opinião, não é uma... A melhor opção... Não, é a pior. Aí, é isso que eu falo. Agora esse conteúdo aqui da página, ó... Dá pra fazer com o chat GPT, ó. Vai lá. Arrebenta então no garoto, então, pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Internet, gente. Internet. Negócio na internet. Internet. É... É igual um negócio fora da internet, mano. O que... É mais quando chegar pra mim e falar assim... Pô, mas... Lanchonete? Tem trens na minha rua. Ué. Deixa ele ir lá. Pixaria. Pixaria dá dinheiro? Hambúrguer dá dinheiro? Pergunta lá pro dono do Madeiro. Se hambúrguer dá dinheiro. Claro, ué. Pizza, farmia. Pizza. Vai lá. É. Vai na pixaria top pra tu ver. Tudo dá dinheiro, mano. Tudo dá dinheiro, tá ligado? Agora, você tem que ver o que que te convém e o que que não te convém fazer, tá ligado? O que que te convém e o que que não te convém fazer, mano. Caralho. Já deu o bizu já. Vamos lá, Gustavo. Vamos ver o garoto em ação. Vamos ver o menino. Vamos ver o menino. Tem gente que ganha access no YouTube. Tem. Tem muita gente. Eu conheço gente que faz isso. É um outro trabalho, tá ligado? É a mesma coisa que tu chegar e falar assim, pô, por que tu não é dentista? Por que caralho, mano? Tem dentista, tem um monte de profissão, mano. É, tem um monte de profissão, mano. O access é um modelo de negócio. Tem gente que faz. Tem gente que não faz. Tem gente que ganha grana. Tem gente que perde. Tem gente que perde muito. Tem gente que perde pouco. Tem gente que ganha muito. Tem gente que ganha pouco. Ué, o professor Luciano é meu amigo, mano. Eu tenho amigo, amigo que é cascudo nisso aí, mano. Que tira, porra, 300, 400 mil dólares por mês de access. É outro negócio, tá ligado? É outro business, outro business. Preciso que você crie um título. Vamos ver. Vamos ver como é que ele vai, mano. O access, ele é o seguinte. Deixa eu ir no banheiro rapidão que eu explico. O lance do access é o seguinte. O lance do access é o seguinte. Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou explicar pra vocês qual que é o lance. O access é uma ferramenta... Muita antiga. Muita gente já conhece, tá ligado? Muita gente conhece há muito tempo. Então, o que que acontece? Quando as pessoas estão iniciando, a primeira coisa que elas vão ter contato é com o access. Tá ligado? É a primeira coisa. Tanto que... Faz o seguinte, mano. Pega todo mundo que vem de curso de access, que promete milhões. Vai no Reclame Aqui e vê, mano. Tu vai ver um monte de gente reclamando, falando que não é uma porra nenhuma, mano. Porque aquilo ali não existe, tá ligado? Não é desse jeito que funciona, mano. Não é desse jeito. Não sou eu que tô falando de A ou de B ou de C. Faz você o teste. Pega os tops produtos. Vai no Reclame Aqui, mano. Vai no Facebook. Vai no Google. Pesquisa. Pra tu ver quantas pessoas tomaram no cu. Vai, mano. Vai. Pesquisa. Tu vai ver. É porque é uma ilusão. É vendido de uma maneira que não é realidade. É tipo, vem aqui, clica aqui e ganha 30 mil. Tu não vai ganhar 30 mil não, mano. Você acha que se tivesse uma maneira... Tá mudo. Se tivesse uma maneira... Tá sem som aí, sabe? Consegue ver? Ah, Luzo. Acho que não. É, o fone tá ligado. Ah, acho que não tá, não. Acho que deve ser um problema. Não, tá bom. Tá, não, tá, não. Acho que foi problema lá. Então, o que que acontece? Você não vai conseguir ganhar 30 mil, 20 mil, 15 mil. Aí você não vai gostar do AdSense. Você gosta do AdSense porque o AdSense fala que tu vai ganhar... Tu fala que tu vai ganhar 30 mil, mas não vai, porra. Caralho. Se eu ganhasse, eu faria, porra. 30 mil aqui com AdSense. E falaria pra vocês. É muito bom, porra. Por que não? Ou eu não tenho acesso ao conhecimento necessário pra poder fazer isso. Sou burro. Não é, mano. Não é assim que funciona. Eu já mostrei. Deixa o Gustavo terminar ali que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tive o projeto de AdSense, já botei, já... Caralho, eu tenho os números, tá ligado? Eu tenho os números, mano. Eu tenho o canal do YouTube que tem AdSense. Eu tenho o canal do YouTube que tem AdSense, gente. Eu mostro pra vocês o faturamento do canal aqui. Eu já mostrei várias vezes. Vou mostrar de novo. Tem números aqui. Tem números. Eu tenho, eu tenho mais de 300 mil visualizações no canal e tenho o quanto que rende, tá ligado? Não é ninguém que tá me falando. Eu tenho a parada. Então, não é. Ó, ó. Então, essa parada é proibida de fazer arbitragem? Parece que você já sabia. Muita gente que trabalha e faz arbitragem tem conta banhia e nem sabe o que é por isso. Eu tô ligado, Paulo. Porque os caras não sabem mesmo. Mas é proibido. Qual a diferença entre o afiliado faixa preta e a comunidade, além dos valores? O afiliado faixa preta te ensina a fazer site de review da Amazon. Ponto. E a comunidade, não. A comunidade tem várias coisas de SEO lá dentro. Tem consultoria. Tem aluguel de sites. Tem um monte de coisas além de SEO. Afiliado de outros programas, né? Infoproduto. Tem um monte de coisa. AdSense igual abrir uma loja na rua, vender anúncios de faixada e deixar outra pessoa vender. Pô, exatamente. Essa é a melhor explicação. Eu vou passar a usar essas dicas da internet. Muito obrigado. O AdSense é igual abrir uma loja na rua, vender anúncios na faixada e deixar outra pessoa vender produto. Exatamente. Exatamente. Não tira nada. Tinha um site de saúde em 2018 e ganhava 1.200 dólares com o AdSense. Fico imaginando quanta grana eu joguei fora sem saber. Falta de conhecimento. Exato. Porque o tráfego que tu tinha pra fazer 1.200 dólares, meu amigo... É. Dava pra fazer muita grana, mano. Enquanto isso, o Gustavo tá uma máquina ali arrebentando, mano. Ah, olha só. Vamos lá. Você tem uma página. Você tem 100 acessos. Se você botar um produto... 1.000 acessos. 1.000 acessos. Se você botar um produto que te converta 1%, 1%, 1.000, 100, 10. Tem 10 vendas. Se esse produto te render 50 reais, tu tem 500. Com 1.000 acessos, tu não ganha 500 reais com o AdSense. De jeito maneira. Tu não ganha de jeito maneira. Com 1.000 acessos, 500 reais. Não vai ganhar, mano. Lógico que não. Óbvio que não. É só ver, pô. Eu vou mostrar depois aqui, quando o Gustavo terminar. Aqui no canal, eu já fiz muito mais do que 1.000.000 com esse canal. Muito mais. Vendendo produto, serviço, muito mais. Se fosse depender do AdSense, dá tipo 500 dólares. É, cara, a gente tava lá em pesquisa. É, 500 dólares, mano. Aí, ó. Como não. É, ó. Pai, isso aí serve, ó. Descubra a fragrância feminina exclusiva que destaca elegância e feminilidade. Encontra a fragrância perfeita. Tá muito fragrância, né? Duas vezes, mas tá bom. Mas tá bom. Vai fazer esse pedacinho aí, né, Gustavo? É, acontece, porque o cara, né, ao invés de clicar no teu produto da Amazon e comprar um produto que vai te dar 150 reais, 200 reais de comissão, o cara clica no anúncio, tu ganha 30 centavos, nem se fosse 30 tava bom, tu ganha 5 centavos e perdeu o cara, tá ligado? Não tem lógica, mano. Não tem lógica. Se tivesse que fazer alguma coisa, beleza, mas é só botar o link da Amazon, porra. O link da Amazon. O cara clica, vai pra Amazon e compra e tu ganha. Que porra é essa? Eu perguntei a ele aqui, Pai. Agora eu preciso da persona. A gente precisa criar a persona. É, isso mesmo. Persona. Criou uma pessoa. Um avatar, bota assim. Um avatar especialista em perfume que criou um blog pra compartilhar seu conhecimento. Eu não sei que viagem é essa que os caras tem de falar, ah, porque não precisa vender, que não sei o que, mano. Que porra é essa, mano? Tem várias caras paradas que não precisa vender, tá ligado? Afiliado da Amazon não precisa vender, por exemplo. Aluguei o site não precisa vender. Tem muitas maneiras, cara. Só que um pitch que pega muita gente que tá iniciando, cara. Não é culpa de quem tá chegando. É culpa de quem já tá falando. Não tem ninguém que dá a real, tá ligado? Procura aí alguém de access que dá a real. Por que que os caras não fazem? Pô, mano. Eu quero te ajudar. Faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Abre aqui, ó. Vem cá. Essa aqui é a conta. Aqui, ó. Quantos acessos eu tive? Quanto que eu ganhei? Quanto que eu gastei? É assim que faz. O trabalho é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tu precisa disso. É tanto tempo. Dois meses, três meses. É isso. Ninguém faz, pô. Porque não existe, tá ligado? Ninguém faz porque não existe. É só promessa. Mano, vocês entendessem de marketing. Puta que pariu, mano. Vocês vão entender, mano. Se vocês entendessem de marketing, mano. Vocês vão entender como é que as coisas funcionam melhor, mano. É promessa e prova. Promessa e prova. Promessa e prova. Promessa e prova. Iniciei, pô. Autorizei. Promessa e prova. Promessa e prova. Só promessa. Promessa, promessa, promessa. Vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Tu vai ganhar, tu vai ir. Mas não te dá nada. Só promessa. Promete, 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 promete. E daqui a pouco, quando tu vai tentar executar, o bagulho não funciona. Óbvio que não funciona. Aí o cara some. Daqui a um ano some. Vai vender custo de outra coisa. Prometendo mais dinheiro fácil. Entendeu? Igual tem uns aí, né? Que vende hoje Google Adsense. Que vai ver o que vende ano passado. Era outra promessa de ganhar dinheiro fácil. É trader. É outro produto. É outro modelo de negócio. Aí dropshipping. Aí seca. Aí dá-lhe pau. Aí tem uma hora que ninguém acredita mais, mano. Acabou. Aí o que o cara faz? Muda de produto. Começa a vender outra coisa. Agora é trader. Aí trader, 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 trader. Aí acabou. Acabou. Caiu a casa, mano. Prometeu pra caralho. Fez iate, cruzeiro, caralho. Foto, churra. Paralá. Um monte de gente veio. Foi enganado. Agora acabou, mano. Reclama é que tá lotado. Não tem mais sustentabilidade. Aí o que é que faz? Muda de produto. Porque já aprendeu a fórmula e faz de novo. Aí encontra outro produto, outra fórmula secreta, que era o dropshipping. Agora não é mais. Agora é o trader. Não é mais o trader. É o Google AdSense. Agora não é mais o Google AdSense. É a pós-esportiva. Ou é a próxima que vai vir, tá ligado? E aí vai fazer a mesma coisa. Vai começar a comprar carrão. Comprar não, né? Alugar carrão, né? Alugar carrão. Alugar Airbnb caro pra parecer que tem dinheiro. Comprar roupa cara. Comprar telefone. Fazer um monte de coisa. Aí o cara que não entende, caralho, mano. O cara tem grana. Vou comprar o curso dele. Aí compro o curso. Aí toma no cu. Aí vem o outro. Comprar o curso. Toma no cu. Aí daqui a pouco todo mundo se junta. Fala, vou matar esse maluco. Aí o que ele faz? Some. Aí ele vai pra outra. Porque o cara que se interessa pro dropshipping, ele tá muito longe de quem tá na pós-esportiva. Tá ligado? É um universo muito gigante. Daí entra lá e faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. Eu tenho conhecido vários que fazem isso, mano. Aí tu entra monetíssimos. Pô. O cara veio aqui, mano. Ele mandou aqui mensagem de mensagem. Pô, mano. Tem como se eu te der o acesso aqui do curso tal. O curso desse animal aí, desse moleque aí que só fala merda. Que promete mentira pros outros. Que eu reclamo que tá cheio lá do escola de blog lá. Aí, porra. Tem como tu entrar lá no curso se eu te der a senha. Tu vê o que é que presta lá e ensinar aqui pra gente. Porque o suporte é muito ruim. Eu falei, qual é, mano? Eu não respondi. Porque, tipo assim, como assim, mano? Vou entrar no curso do cara pra poder ver o que ele tá fazendo. Pra te dar suporte do produto dos outros, compadre. Caralho. Não tem muita base isso, né, mano? Não tem como dar suporte do curso dos outros, cara. Pô, ajudar. Que isso, mano? É que tem sete horas de live, mano. Tá aqui, ó. Seis horas. Tá aqui eu e o Gustavo domingo, três horas da manhã, irmão. Que isso, mano? Vou dar suporte pro produto dos outros? Não tem condições, né, gente? Não dá, né? Um cara de anúncio de aposta ofereceu 400 mil, viu? E ele me daria 50 dólares. Achei de gravidão. É muito. Ó, isso porque ele aprendeu num curso de vender a curso. Exatamente. Mas é porque vocês não têm essa visão, mano. Mas até, até vendendo são amadores. Até vendendo. A estrutura, tá ligado? Que é muito amadora. As estratégias, a forma é muito amadora, mano. Que não são pessoas profissionais, tá ligado? Não são pessoas profissionais que fazem isso. Não são mesmo. Não são mesmo. Não tem... Quem é de verdade sabe quem é de mentira, mano. Bota pra conversar com qualquer empresário aí, né? Tipo assim, vai passar mal, tá ligado? Que não entende nada de business, mano. Não sabe contratar gente, sabe nada, mano. Sabe prometer, mano. Cria um produto lá na... Cria um produto na... Alguma plataforma e... Cara, é muito fácil, mano. O cara... Mano, o cara aluga um carro, cara. Vocês não estão ligados, mano. O cara aluga um carro, mano. Pega uma diária no carro, porra. Aluga um Audi, aluga a BMW, paga uma diária. E, pô, tira um monte de foto, faz um monte de stories, arrasta pra cima e acabou, porra. Aluga uma casa, uma diária, vai lá, tira um monte de foto, não sei o quê. Pô, que isso, mano. Se isso não existisse, você não falava nada, mano. Você é mais velho que a posição de cagar, pô. Você é mais velho que a posição de cagar, pô. Desde que o mundo é mundo, isso aí acontece, pô. O cara vai, pô, um monte de coisa, tá... Aí o cara, pô, nossa, mano. O fulano tá ganhando dinheiro. Mostra um sprint. Conta umas histórias tristes, motivacionais. Tá entendendo? Umas histórias motivacionais. Que eu era pobre, que não sei o quê. Minha vida foi transformada. E agora a sua também. Tipo pastor, tá ligado? Aí vai, mano, compra, mano. Aí o nego compra. Não é muito. É pouco. É tipo 500. É 600. É mil. Pouquinho. Aí tu tem um alcance grande. O que que vai acontecer? Tu vai... Vai ter gente que vai comprar. Eu acho pouco, mano. 5%... Aí some depois. Só que quando começa a mexer com a porta, dá ruim. Do máximo. Aí o... É. O Charles do curso me bloqueou no Instagram. Depois eu perguntei se ele trabalhava de cueca ou de calcinha. Qual é? Ele não é o quê? Qual é? Falou que... Perguntou se o seu amigo lá trabalhava de porra de cueca ou de calcinha. Aí é esculacho, mano. Qual é? No fim das contas, são tudo golpistas. Bem por aí, mano. Bem por aí. Tem muitos que são. Tem muitos que não são. Mas tem muitos que são. A maioria é, infelizmente. A maioria é, mano. É só você ver, mano. Vê o histórico, tá ligado? Vê o passado. Vê quanto tempo o cara faz aquilo dali, mano. Aí eu, tipo assim, do nada, apareço na internet, eu trabalho há mais 10 anos. Pô, mas cadê? Registro, alguma coisa. Eu trabalho, mano. Eu, que produzo conteúdo já há muito tempão. Eu vi vários, vários, vários. Que estavam aqui, igual vocês estão aqui na live. E um tempo depois, viraram guru. Tá ligado? Dois meses, três meses, viraram guru. Vários, 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 vários. Se tu pegar as lives antigas, muito antigas, tu vai ver vários lá, comentando. Cara, e depois virou tudo guru, mano. Virou guru, entendedor das coisas todas, que sabe de tudo. O que acontece com muita frequência, mano. Porque tem gente que pega a visão, tá ligado? Tem gente que entende como é que funciona a parada. O cara entende e pum, vai. Só que aqui a gente não trabalha desse jeito, mano. A gente trabalha com business, tá ligado? Com negócio. Com negócio de verdade. Tem tudo. Tem sistema, tem tudo. É negócio, negócio. Tem funcionário. O Gustavo tá aqui, mano. O moleque saiu do Brasil. Saiu do engenheiro. Lá agora saiu da casa da mãe dele. Do pai dele. Saiu do trabalho. Pudiu demissão do trabalho. É uma coisa séria, mano. Mudou de país, porra. Tá maluco? Sem saber falar de idioma. Me sentiu o ogro no início. Eu falei, caralho, eu sou um merda. Eu não sei falar, mano. Como assim? É foda, né? Nossa, é muito ruim, mano. Eu sei se comunicar. E eu, caralho, quando a galera começa a falar, tá, eu já fico agulhado. Mano, a gente tava, tipo assim, na quinta-feira que a gente salva com o Caio lá. E tava conversando com a galera, assim, mano, dinamarquesa. Aí, tipo, a menina falando, a menina com inglês cansado também falando. Aí, daqui a pouco passou, a minha galera começou a falar em dinamarquesa. Falei, cara, mano, tu não entende uma palavra, compadre. Como o Russo fala? Russo, eu entendo, coé. Russo, eu entendo, coé. É, eu não... Coé, é. Menina, Ucrânia, né, mano? Respeita, né, mano? Não, Russo, eu entendo. Com todo o respeito. Com Russo, eu entendo. É, é isso mesmo, Rafael. Tem vários, mano. Tem vários perguntando, mano. É, o Gustavo... O Gustavo não sabia falar aí. Não sabe falar aí no inglês, né? Tá aprendendo. Que se foda. Que se foda. Gustavo meteu o Tinder aqui, arrumou logo um date com a Thaizinha. É. Sem inglês mesmo, no tradutor, né, Gustavo? É, claro. É. Já deu papo, né, Gustavo? É, claro. O papo no final é, ó, assim, eu vou usar o tradutor, você fala não e ferro. Ela não vai falar, não, eu não vi, não vai falar no início, não vai falar logo na hora. Não, não. Deixa, vai conversando no Tinder do tradutor. Aí quando ela, tipo assim, já estiver perto do dedo, eu falo, então, tem que te contar uma coisa. Eu tô conversando com o Tinder, na hora, na hora, né? Saindo de casa. Saindo de casa, né, Gustavo? Quando a mulher tá saindo de casa, tu fala, então, a gente vai ter que usar o tradutor. Porque, tipo, porra, o inglês aqui não dá. Aí vai no tradutor mesmo. Aí a maioria, tá aí, também não sabe. Mano, eu conheci um moleque aqui, eu, eu, eu conheci um moleque aqui, é, eu conheci um moleque aqui em 2019, foi em Bali, na real, em 2019, e o moleque, tipo assim, cara, o moleque é meu parceiro, moleque de gente boa pra caralho, cara, moleque é muito gente boa brasileira, o moleque, mano, moleque altão, cabelão, lisão, mó pinta de galã, tá ligado? Tipo, moleque, tipo assim, mó pinta de galã, tá ligado? Rostinho de menina, cabelão grandão, lisão, pá, tudo malandreado, paulista, todo, moleque de gente boa pra caralho, mano. Meu irmão, o moleque não falava nada inglês, nada. Ele pegou duas russas, ao mesmo tempo, na praia. Irmão, sem falar inglês, sem falar russo, sem falar nada. E tu tem que ver ele, aqui, moleque é assim, ó, chegou na parágua, até ver aqui se tá, moleque vem, ó, não vai dar pra, não vai dar pra ilustrar, tá ligado? Tá desenrolado, aí a mulher começa a falar, aí, aí solta qualquer merda, yes, yes, I'm going, yeah, yeah. É assim mesmo, é assim mesmo. E já vai, tá ligado? E a mulher vai pra, é, é, não fala porra nenhuma, só vai no enrolation mesmo, tipo assim, no gesto. Tem que torcer pra não perguntar se é algo que não dê pra responder com sim ou não. Quando, aí ele falou assim, ele, pô, o foda é quando a pessoa tá falando, só que ela tá perguntando e eu não me liguei, tá ligado? Aí quando ela tá perguntando, eu tô, yeah, yeah, yeah. Aí ela continua, vai, é, e perguntando, e o cara, aí foge, mano. Cara, pergunta pode, só tem que dar pra responder com sim ou não, se for, tá ligado. Nossa, não quero nem imaginar. No assunto de AdSense, site pica, review milhões de visitas, tipo o Wirecutter, deixa o AdSense ativado também, para melhorar o topo. Imagina deixando um monte de propaganda hipocano, tirar o AdSense. Assim, tem algumas empresas, uns sites grandes que usam o AdSense, tá ligado? O AdSense, ele é uma opção, ele não é um, tipo assim, não existe, o AdSense existe. Tem grandes empresas que usam o AdSense, mas ele não é uma maneira efetiva de monetizar. Ele é muito bom pra quando o cara tem um tráfego muito massivo, entendeu? Muito desqualificado, ele não tem como ele, enfim, organizar isso tudo, bota a AdSense, ela quer meio que jogar merda no ventilador, tá ligado? Porque dentro da categoria do Display Ex, que é esse formato de ganhar pura exibição, o AdSense ainda é o pior, entendeu? O Display Ex, ele já é ruim, mas o AdSense, ele consegue ser o pior do Display Ex, esse que é o problema. Porque se tu chega pra mim e fala assim, não, pô, eu tenho um site de Display Ex, mas eu, tipo assim, uso o Ezoic, sei lá, Mediavine. Ok, ainda é ok, mano, mas o AdSense é muito ruim, mano. É muito ruim. É porque os burros que fazem conteúdo de AdSense, ele fala, ah, mas isso aqui é porque o AdSense, o AdSense não é AdSense, pra começar. O AdSense é outra plataforma, é do Google também, mas é outra plataforma, entendeu? É outra plataforma. Aí, pô, o outro cara, ah, o que não sei o que é do AdSense, eu falo, irmão, eu tô falando do AdSense, um produto AdSense. AdSense é outro produto, outra batida. Que justamente vem como uma solução, porque o AdSense é uma merda. Só que eles são burros e botam o AdSense junto com tudo. AdSense, isso é AdSense. Não é AdSense, mano. AdSense é um produto, caralho. Um produto. Google AdSense. Um produto. Só. Tem que tomar cuidado com as russas, tem fama de serem espiãs. Porra, é. Russas malucas, mano. Russas são tudo malucas. Eu não bato muito bem com o russo, não, cara. Com russa, principalmente. Muito esmarro, muito... Ah, muito mandona, muito... Pra mim, não curto não essas porra, não. Ah, o AdSense é um gerenciador, né? O AdSense tu consegue gerenciar várias coisas. Tu escolhe os anunciantes, né? O AdSense é só um gerenciador, cara. Ele... Tem que ter aprovação, né? É pior do que o AdSense normal. O AdSense é só um gerenciador, tá ligado? Ele consegue gerenciar quem vai aparecer no teu site. E você não fala idioma... Eu falei, é, você tá um tom, é complicado, mano. Marca o conta e na hora eu manda um noabro espanhol e vai direto no que interessa. É, mano, eu acho que também, assim, o Gustavo também não tá errado, não, mano. Acho que esse problema que ele tá enfrentando aí é o dos menores, porra. Se você não falar idioma, acho que é até bom, que aí fala menos, né? Porque aí pega uma mulher que fala pra caralho, pelo menos ela não vai conseguir falar. Ah, a gente não falou nada. É, ela tá quietinha, né? Nossa. É, tá quietinha. Pra quem gosta, é um prato cheio, mano. É, uma cultura muito diferente, né? Cultura bem... Bem shy, né? São bem tímidos, né? Nossa, mano, bota o pago aí, cara. Bota o pago aí, cara. O Nova Era tem, hein, porra? Ah, sim, ah, mas agora já tá acabando todo mundo, papai. É. Melhor Aids é somente o YouTube. YouTube, YouTube Aids é legal, mano. Eu nunca fiz, não. Assim, YouTube Aids. Inclusive, eu tenho que fazer. Eu tenho que... Fez assim, tem que parar pra estudar direitinho ali, pra poder fazer um negócio legal. O Google pro YouTube é diferente. Caralho, irmão, eu quero ver quem vai ficar aqui até o final, mano. Nossa. Seis horas e dezesseis de live. Seis horas e dezesseis de live, mano. Caralho, mano. Ainda vai chegar a melhor parte aqui, hein? E a galera cravada aqui, todo mundo presente. Mas é do conteúdo que vai ser surreal, mano. Tá vendo como é que tá aqui. O sistema que eu vou mostrar pra vocês, mano. Vocês vão pirar, tá ligado? Vou... Vocês vão pirar aqui com o sistema que eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. Só que, tipo assim, antes... Antes... Antes de eu mostrar, eu vou logo falar, mano. Eu não tenho como... Eu não tenho como passar o que eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho como. Eu consigo explicar pra vocês todo o processo pra você criar. Mas eu não tenho como passar. Porque ele tá conectado com muita coisa aqui, tá? Um sistema que eu criei, vocês conseguem criar também. É muito fácil pra vocês criarem. É bem fácil, na real. Eu vou dar toda a letra aqui de como é que faz. Mas... É... Eu não consigo passar o que eu tenho aqui. Beleza? Cadê? Cadê? Pode? Depois não se ajuste na corte, mano. Fiz a onda. Ih, cara. Pronto. Beleza. Eu tô pronto aqui também, vou mostrar. Tô aqui desde 10 e 4 da manhã Quero ver, eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês Esse aqui, porra, foi muito pica Esse projeto aqui, mano Esse projeto aqui que eu fiz Ele resolveu o problema gigante Eu já ensinei isso aqui pra outras pessoas Inclusive daqui, da gringa E foi simplesmente surreal, mano Várias pessoas copiaram esse modelo aqui O brabo, né, o primeiro Agora evoluiu Mas o primeiro Redator Do redator é pica, né Nunca mais vai ter problema com o redator, mano Nunca mais Só vai ter problema com o redator se quiser É, se quiser É opcional Se você quiser ter problema com o redator, é opcional Foi aí, Gustavo Só falta o inscreva-se Da home Agora eu vou fazer o sobre e o contato Nossa Mas é rápido o sobre Tá bom Aí, o site ficou bonitinho É, agora o mestre AMB Agora é mestre de verdade, né Faixa preta Cheguei também em 9h53 Não, ele comprou a filha do faixa preta Ah, tá Pô, pra ser afiliado do faixa preta É mais fácil que ser faixa preta Que jiu-jitsu, né Caraca, eu treinei 14 anos Pra ser faixa preta 13 anos pra ser faixa preta Que aí começa Vira a faixa preta pra começar Nossa, mano Depois de 13 anos treinando jiu-jitsu Que eu peguei a faixa preta Aí que o jiu-jitsu começou pra mim, cara Hoje em dia, nossa Tem muito mais tesão de treinar do que eu tinha 15 anos atrás, nossa Quando era faixa branca, azul Porra, hoje tem um tesão do caralho Pra treinar jiu-jitsu Mas eu sou muito viciado Tá maluco Não consigo parar de pensar em jiu-jitsu Todo dia, mano Inclusive, né Vamos ver aqui os resultados, né Que porra Tá falando Cara, jiu-jitsu Mano, olha só Agora é um apelo aqui Sério, mano Preste atenção Todo mundo tem que treinar jiu-jitsu Uma vez na vida, cara Todo mundo tem que treinar jiu-jitsu Uma vez na vida Pra sentir a parada Pra ver qual que é, tá ligado Sou faixa branca e sou apanho Eu sei, papai Sei É nó que bate, tá ligado É nó que bate Porra Mas tem que bater, tá ligado Tem que amassar Tem que amassar Tem que amassar Faixa branca tem que ser amassado Pra aprender Porque senão não aprende Você tem que aprender a A ser amassado A passar perrengue Por dentro da academia Não pode ser na rua Imagina Tu vai pro campeonato E eu te amassar Não pode, mano Tem que ser Ó Puta merda, mano Não rolou ainda Vai rolar Tainan e Pedro Maia Na final do médio Não, mas o Tainan vai amassar, pô É, o meio pesado Eu não conheço também, não, mano Gustavo Batista Não, mas o Tainan O Tainan O Tainan é pica Vai amassar, mano No leve Pabllo Lavazelli E Jonathan Alves Galo Nunca é gringo, mano Dois gringos no galo Caralho Dois gringos Pluma Diogo Reis e Diogo Pato O pau vai quebrar Vai ficar bom, mano Vai ficar bom Não, o Mica não O Mica é otário Não Pena Fabrício André E Márcio André Lutão Lutão Daqui a pouco começam as lutas O Mica não, mano O Mica tá voando O Mica tá com O Mica tá muito grande Só tá lutando em um evento casado Assim, pagando milhãozada O moleque é o lutador de Jiu-Jitsu Mais seguido da atualidade, né Então não tem como É Tem quase que o Gordon É Tem quase que o Gordon Pouco, mano Acho que é maior que o Gordon Tá aí Não sei Brasileiro é Não sei se é guinho Pô, o Mico de 14 anos 50 quilos que treina Deus de 4 Me dá a massa Mas é claro, porra Já apoio muito na vida Por isso que tem que apoiar no Jiu-Jitsu Pra parar de apoiar na vida Treinei pouco tempo Quando eu era moleque Tinha um marrom que me amassava Não tem como É claro que vai amassar Aí em Chang Mai rola as aulinhas Pô, mano Aqui em Chang Mai Nossa, mano Esquece Aqui treino bonsaço, mano E tipo assim Aqui, pô Eu fiz um relacionamento muito maneiro lá Com os caras da academia Pô, dou aula direto aqui, mano Essa semana agora mesmo Essa semana eu vou dar aula duas semanas direto, mano Vou ficar duas semanas dando aula Porque o moleque vai viajar Vai pra Hong Kong Mãe dele morreu E tava lá no funeral Aí eu vou ficar aqui dando aula Amarradão, mano Já dei várias aulas aqui Me amarro, mano Me amarro De graça, né Pô, é melhor ainda, né Quando é de graça é melhor ainda É É muito bom, mano Pô, lutão, hein Só lutão, mano Só lutão Agora sim Nossa, eu odeio o editor claro Só lutão É, o Felipe Andrei O Fabrício Andrei E o Marçandré, mano Marçandré das Antigas Não sei o que vai dar não, hein Marçandré das Antigas Tem experiência Vamos ver Luta Vamos ver, lutão Lutaço Foi, Gustavo Não Não? Tô doido pra mostrar esse bagulho aqui, mano Eu sei que a cabeça de vocês vai explodir, mano Quando vê isso daqui A cabeça vai explodir E você vai falar Nossa, por que eu não pensei isso antes Acabei com o meu problema de redator De uma vez por todas Então o Gustavo bota na Gustavo bota na Na média Dez horas por dia de trabalho Pô, eu acho suave, mano Eu só trabalho, mano Tipo, dez horas Padrão Padrão Vai fazer o que? Vou ficar vendo televisão? Ah, vou ficar vendo televisão? Não vou Vou ficar vendo Netflix? Não vou Não tem nem Netflix Vou ficar fazendo o que? O que que vocês fazem Quando vocês O que que vocês fazem? Vamos lá Tipo assim O que eu mais gosto de fazer? Bota aí O que que você mais gosta de fazer? Tipo assim Caralho, mano Faria isso aí pro resto da vida Ih, caralho Tu botou Rio de Janeiro Não, é que eu botei Caiu bem lá do coisa E aí tu Onde? Olha onde tá Caiu lá No shopping Não, por nada Bota essa porra mesmo Onde é que tu tirou as imagens, Gustavo? De onde? Do Google Um lugar bem óbvio Ele não reclama não, né? É dele Ah, é o que eu faço É que eu faço isso aqui, ó Pô, trabalho 12 horas Chego em casa Cuido das crianças Dou uma namorada Estudo e desenvolve o meu saio Todo mundo acredita Que tu trabalha 12 horas Que, porra, né? Que tu estuda e desenvolve o teu saio Mas dá uma namorada Depois dessa daí Ah, que isso, mano Pô, localização do meu trabalho Ela não é rua essa porra Boa Excelente Excelente, Gustavo Boa, moleque Tocar saxo Estudar música Música é irado, mano Eu vou pro Brasil agora, né? Mas quando voltar Nossa, eu vou montar um set de guitarra Que pica Que eu toco guitarra, né? Vou montar um set de guitarra aqui Vou comprar várias guitarras Que aqui é baratinho, mano Música é irado E aí, como sou bobo nem nada, né? A gente vai meter aquele projetinho de guitarra, né? Já tá até feito o planejamento Projeto de guitarra, tá ligado? Maneiraço Cadê os projetos de guitarra? Pronto O bagulho é monetizar o que tu gosta de fazer, tá ligado? Se tu conseguir fazer isso Porra, tu nunca mais vai trabalhar Aí tu age de tocar sax E estudar música Se tu ganhasse dinheiro pra estudar música Tu ia achar ruim? Tu não ia Tu ia ficar estudando música já o dia todo? É o que eu faço, pô Eu gosto de SEO Eu já faço SEO o dia todo E já ganho dinheiro com SEO Foi? É bom também Que depois vocês ficam com esse projeto aí Pra vocês poderem analisar, né? Cheirodepoder.com.br Gente Seis horas e meia, mano E a galera firme aqui Do começo até o final Vocês são malucos, mano Vocês vão na ideia do Nossa Senhora, mano São malucos Mas o site saiu Esse endereço e contato Vocês tiram de onde? Do Google, mano Vai lá no Google E bota alguma coisa aleatória lá E pega qualquer endereço e bota Dez horas É, do que se for, mano O Google é burrão Isso aí não consegue perceber, não, mano Ficou bom Ficou bom É, depois eu vou botar mais Tem que botar mais um Tipo, um Sim, claro Beleza Mas vamos pro contato Pra gente Já que o Chack GPT não funcionou A gente vai ter que usar Do recurso do Zincar, mano Né? Eu queria fazer Do jeito que eu tenho ele mesmo Mostrar aquela merda Vai funcionar Pô, tá maluco Não Eu sei que não vai Mas é pra isso mesmo Mostrar que Não serve Não dá Se na live não deu Não deu bom o Chack GPT Eu escuto os diretores Que o do Chack GPT Ainda vende nas plataformas Só desenvolve a parte da desktop Ou faz mobile também Isso aí já Já vai pro mobile já No máximo Um ajuste ou outro Mas É É aquele lance, né, Walter O cara vai vender Vai ter gente que vai falar Que não Que Que é bom Que não sei o que Que funciona Que teve resultado Mas é aquele lance, né, mano Num nível profissional Não funciona, cara Num nível profissional Não funciona Pra fazer a parada crescer Do jeito que cresce Não funciona, não É, mas levou umas duas horas Aí pra fazer Ah Fazer o que, né Não Aí que é fácil Não foi que é rápido É, forrado Falou que é rápido, né Não falou que é fácil, né Quem sabe mexer no Elementor aí Quem sabe mexer no Elementor Ó Galera A partir da semana que vem A gente vai ter a escolinha Tá ligado A gente vai ter a escolinha A escolinha vai ser irada, mano A gente vai ter uma aula por semana Essa aula não vai ficar disponível aqui no YouTube E só quem tiver Quem for os alunos Que vai ter acesso ao replay Todo mundo vai poder assistir ao vivo Mas o replay Só na área de membros Pros alunos A escolinha Ela É bem barato, mano Custa 47 Na verdade ela vai aumentar Pra 147 Mas Inicialmente Ela vai ser 47 reais por mês, mano Então a gente vai ter 4 aulas Fora Um grupo no Facebook Então O link tá aqui Se eu fosse vocês Fazia logo a inscrição E garantia Já que eu ia pegar no começo Porque logo, logo, irmão Vai ser 147 Você sabe que Eu quando dou papo É verdadeiro, né Então aproveita logo Faz logo A inscrição aí Que aí vai ter um grupozinho Lá no Facebook Onde a galera vai Tirar as dúvidas e tal Vai ter eu, Gustavo Vou botar mais uma galera da equipe E uma aula por semana Que vai ser irado Pra gente poder trabalhar Tópicos que são muito providenciais Tá ligado? Tem um formuláriozinho Que a galera vai poder preencher os formulários E com esse formulário A gente vai dando direcionamento Pro conteúdo Então O conteúdo da escola Ele vai ser conteúdo Base, né Por exemplo Aqui a gente tá fazendo tudo de uma vez Mas Vai ter gente que não vai conseguir fazer isso Vai ter dúvidas Vai ter dúvida no conteúdo Vai ter dúvida no No nicho Vai ter dúvida na construção do site Vai ter dúvida na plataforma Vai ter dúvida em um monte de coisa Então a escolinha Ela vai ser justamente Pra poder fazer isso, né Pra tirar essas dúvidas Pra dar essa base Essa base Pra quando você tiver um problema Tu já tá preparado Igual a escola de verdade, né Tu aprende conta de matemática E você não necessariamente Vai usar aquilo dali Mas se você precisar Você sabe usar, entendeu? É igual o Jiu Jitsu, né É melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter Tá ligado? Faço até sistema simples Uma aula vivo por semana Sim Vai ter uma aula por semana Melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter Tem Sofia Que escreve artigos com o SEO Bem diferente do Chack GPT Então Sim Tem vários que fazem Entendeu? O Chack GPT Ele consegue fazer também Mas é muito ruim Foi Tudo isso aí tem que ter, gente Tudo isso daí, mano Informações Telefone Endereço Isso aí tudo tem que ter Isso aí faz parte do Do IAT, entendeu? Aí quando Quando tu manda teu site pro Ex Você reprova pro conteúdo De baixa qualidade Mano É isso aí, tá ligado? Isso daí influencia Pra ser considerado Baixa qualidade Não é que o meu artigo Tem 300 palavras Não é, mano Isso influencia É, não tem um sobre Não tem um contato Não tem uma informação Nenhum Isso daí É Baixa qualidade, tá ligado? É Carai, quebramos vários recordes hoje Ele sai de perfumaria Ele sai de perfumaria mais pra frente Você pode colocar uma loja virtual Não é Poder pode Mas É A galera tá fazendo isso aqui já, mano O Matt tá fazendo isso Mas aí é um outro processo, né? Aí precisa de De Produto e tal Outra operação Outra parada Mas funciona assim, mano É um É meio que uma evolução Isso daí, tá ligado? Ter produto próprio na Amazon Aí é outra pegada Envia esse também Pra aprovação do Exxon Boa 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 Enviar também, mano Mas tem que botar conteúdo, né? Seu conteúdo fica meio foda Ele vai falar não Ele vai falar não Tá com o Lauren Y? Aí Não Ah, não Botei Vamos botar o Lauren Y Com os títulos E vamos mandar Aí eu falo pra vocês Mas se meu produto é 100% Tu acha que Tem que ter? E se precisasse? Claro que tem que ter, mano Eu entendi que é 100% online Tem que ter, mano Tem que ter Tem que ter Tem que ter Esse daí também é online Mas tem que ter Tem que ter endereço, tá ligado? Tem que ter endereço É NEP Que chama Network Address and Phone É Endereço Telefone E dados de contato Tem que ter, mano Todo site tem que ter Sem exceções Aprovi o Lauren Y Isso aí, ó O Jackson aprovou Aprova, mano O Lauren Y O Mucu aprovou também, pô Nossa, aprova sozinho É, aprova, né A gente tem, né Os dois ou três aprovaram sozinho, né Do nada foi aprovado A conta do Elson Vai botar um site kit aí, né Ô, o site é teu É Quer aprovar? Quer aprovar? É Vocês trabalham com web design De forma mais completa Na sua empresa? Figma ou até algum desenvolvimento? Mas não Não, não Eu tô ligado Eu conhecei tudo Eu comecei como web designer Mas a gente não faz, não SEO é muito simples, mano SEO é isso aí É WordPress É Sim É NAP É com A É NAP É SEO é muito simples Não precisa de Nada de muito técnico, não É só WordPress GeneratePress E acabou, mano Não precisa de nada É bem simples fazer Porque eu não sou normal de nada É Isso aí Figma Não sei o que É perda de tempo Parece Não vale a pena Eu aprendi Faz tempo Tu vai usar Tipo assim Muito recurso Tá ligado Assim, isso não tá no 80-20 Tá ligado Não tá nos 20% Que te dá resultado É, não é ruim Mas não é necessário Mas não é isso Que vai fazer o que Só isso Sim É Assim, Lucas Tem coisas que você vai fazer Que vai ajudar Mas você perder tempo com isso Definitivamente não é uma boa ideia Tu vai fazer isso tudo Aí vem o cara Vai estar lá O GeneXpress E vai te passar Tá ligado É O tempo que você perde fazendo isso Tu perde fazendo o que interessa Que é conteúdo É Isso Que é mais importante Que isso aqui É Ó Tem um site de serviços locais Depois de assistir os vídeos no YouTube Entendi o que é a intenção de busca Estou evoluindo ele pra e-commerce Agora eu cheguei na É isso aí, mano Se a intenção de busca estiver errada Já era Já era Tu não faz nada de tráfego pago? Não Não Sem terminar ainda Agora eu vou terminar a evolução Pra e-commerce Com certeza Se fizer tudo direitinho Tráfego pago Minha experiência com tráfego pago Nunca foi muito boa não, cara A gente já Pô, mano Essa parada que a gente tava falando Que foi pra Bahia Foi pra uma imersão de tráfego pago Com um amigo meu Que é muito bom Que roda milhões Ele montou Toda a estrutura pra gente E tal Ajudou pra caralho Em tudo que precisava A gente rodou pra caralho E conseguiu Só que Assim Curti, mano Não é minha, mano Você consegue cliente Mas a forma que você consegue cliente É muito diferente Você tá Sabe A relação começa De uma maneira muito ruim Muito desqualificado Cara E entra gente Que tu não sabe quem é Mano Eu não gosto do meu bagulho assim Tá ligado Principalmente nesse projeto Que a gente tá fazendo Que é a comunidade Que é o curso Que a galera vem junto Eu conheço todo mundo Eu ajudo todo mundo E quando começa a entrar Muita gente de fora Que não sabe Baba o bagulho Não é o meu interesse Tá ligado Eu não faço isso pra viver Eu tenho outras fontes de renda Né Vocês sabem que eu tenho empresa Então Eu prefiro fazer a coisa Do jeito que Que funciona Tá ligado Se não Entra no outro game Que eu não Não tô afim Tá ligado De fazer Além de como conseguir Os redatores Você vai explicar como Você cria os conteúdos Pega as suas slides A gente já Já mostrou já Como é que faz os conteúdos Só que Não fizemos conteúdos Porque o nosso bom amigo Chatgepetonga Não conseguiu cooperar Nessa etapa Na verdade Ele só cooperou Em duas etapas aqui Escolher as cores E escolher o nome do domínio De resto Não serviu pra nada A verdade A verdade é que ele foi Foi um bom Fizinha da puta O fez porn Fernanda A verdade é essa Aí se o site posicionar E vir um babaca Falar que Ah, dá pra fazer Com o ChatGPT Não dá, mano Se desse pra fazer Com o ChatGPT Todo mundo faria Não, mas se isso aqui Se isso aqui chegar Na primeira página Ele não vai falar Ah, o ChatGPT Não, mas o planejamento Não foi dele, mano Não, não foi nada Nada foi dele O que que foi O que foi dele aqui Só o conteúdo Beleza O conteúdo da Roma E tal Mas porra Só isso Tem página de Política de privacidade Sim É, tem que fazer Eu vou fazer aqui Pode ser no gerador Sim, você mostrou Com o ChatGPT Mas quando você vai Escrever você mesmo É o mesmo processo Pega as outlines E escreve Não tem outro jeito De fazer O Figma Faz tipo Aqueles projetos Com o Brent Bem especializado Eu sei que o trabalho De investimento Pode ser grande Mas isso Eu sei Eu concordo, Lucas Eu concordo Mil por cento, mano Eu concordo Mil por cento Inclusive Tem uma coisa interessante, mano Depois eu vou Dar um salve aí Que a gente tá precisando De uma pessoa dessa aqui, mano Pra fazer umas paradas Não pra Esses projetos De site de review Mas tem uns projetos aqui Que eu tô precisando Designer, pô Né? Sim, eu concordo É Vamos assim, Lucas Que tu já Já tem uma Um conhecimento Já melhor Vamos entender o seguinte Vamos dividir por estágios Beleza? Isso daí É um estágio Isso daí é um estágio De Tipo assim Quando um projeto Já deu certo Já tá vendendo E o cara quer fazer Um upgrade, tá ligado? Aí dá um tapa melhor No visual Investe melhor Em mídias sociais Num influencer Num canal no YouTube Isso é uma outra etapa Do projeto, tá ligado? Uma outra etapa Um projeto pra frente Mais pra frente No começo Eu Não vale a pena Mas Isso daí é uma parada Um upgrade Federal, entendeu? Uma parada que Não é pra quem Tá começando Querendo fazer Engenheiro Com site de review Não dá Porque vai gastar Muito tempo Engenheiro Fazendo isso daí Mas se você já tiver Um projeto consolidado E quiser melhorar Aplicando isso daí Aí fica bom Fica bom pra caralho Fica muito bom Pô Uma experiência incrível Que dá pra causar De marca De tudo É muito bom Mas, né Aqui a gente não Não tem essa manha não Termos e condições Termos de uso Quem tá começando Tem que focar Em fazer o seguinte Primeiramente em fazer Segundo É em redator, mano Ou você faz o texto Ou você encontra redator, cara Porque isso aí É o que vai movimentar Tá ligado? Os links posicionados Com Lora Y Perdem em ranking Com o tempo Viste que as pessoas Saem rápido Perde, sim Perde Perde porque o Google Crauleia E daí ele vê Que não tem conteúdo Opa Segunda Na terceira Já cai mesmo Começa a cair Se não cair Ninguém ia botar conteúdo Tá ligado? Botar só Lora Y Eu mesmo ia ser um Tá ligado? Eu mesmo ia ser um Agora foi, Gustavo Foi Então Então Cheiro De poder Vamos ver se indexa Pelo menos, né? Será? É, tem que instalar As plugin Assim Cabar, cabar, cabar Não, tem que instalar As plugin ainda Fazia conta do Google Não, é excelente Isso aí que você tá falando, Lucas Sem sombra de dúvida, mano Isso aí vale muito a pena Mas sabe que vai levar tempo Como você já tem a mão Talvez você consiga fazer Mais rápido Vale a pena Mas saiba que não é necessário No começo É bom Mas não é necessário Dá pra fazer sem Isso não vai te dar Nenhum benefício De resultado mais rápido Algo do tipo Fazer um projeto de Não, tem um, cara A gente tem um projeto aqui Que, pô O moleque arrebentou, cara Aquele de receitas Método low carb Eu acho Ah, é? Pô, o moleque arrebentou, mano O moleque arrebentou Ele fez um projeto Que ficou Lindo, cara É, low carb 101 Não lembro Esse moleque sumiu, né, mano É, mano O site tava vendendo Comprou link, caramba Sumiu Comprou link É, eu tô ligado Desistiu, eu acho Ele, esse moleque Ele era Ele vendu Mano, esse moleque Ele era Ele é Diretor de arte E ele Mano, ele fez um projeto Surreal Bonitão O site Maneiraço Um projeto de receita De dieta De dieta E vendeu Low carb A parada Mas, pelo visto Acho que ele existiu, né Sumiu, né Ah, acho que é Método low carb 101 Low carb 101 Não lembro, não Deixa eu ver se eu acho aqui É, sumiu, né, cara Sumiu, mano E tem muito tempo Que eu não vejo ele, cara É, eu não Ele era da comunidade, mano Ele era da comunidade, né Ele era da comunidade Bem no começo Acho que era Método low carb 101 Eu sei que o título do site Era esse, mas A URL é da comunidade Se eu ver o site Eu vou lembrar Verde, bonito Verde, bonito, né Com o conteúdo na home É, ele tinha um produto Info, produto de receita low carb E vendia nesse site Vendeu rápido Mas, muita gente desiste, cara Até que vende, desiste, né É, a gente também não sabe Que Não tem tempo, sei lá É, tô ligado, hein, Alessandro Tem uns caras que fazem isso aí mesmo Faz o quê? Link de aposto, caralho Não, não, coisa Fechou então, Gustavo? Não, tô botando agora ainda Não, beleza Então, vamos aqui Pra gente poder ver o conteúdo Antes do conteúdo Deixa eu É, deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu falei Pra vocês que eu ia mostrar, né Ah, pra me desculpar Tinha na tela Aham, rapidão Se liga só Se vocês não estiverem ouvindo aí o áudio Vocês me avisam que eu mexo aqui, tá Mas A gente fez esse projeto A gente fez esse vídeo aqui, ó Mó tempão É Mó tempão Se liga Como é que Como que era Por dentro lá, né Quando No Brasil, né Se liga É Calma aí Vocês tão conseguindo ver Vocês tão conseguindo ver aí Botei em 2X já É, o Gustavo que filmou Botei em 2X aqui já Gustavo que filmou Olha Olha a estrutura, mano Se liga Porra Saudade, hein Hashtag Tudo isso vendendo link Claro Se liga Tá frio pra caralho Aí Gustavo Gustavo filmando Bagulho Nada a ver Praia Tem uma praia ali Por um acaso Tá ligado É Pô, o dia feio É um que a gente fez isso, mano Mas só tava fazendo Dia feio Incrível Muito interessante E Pô, tudo isso vendendo link Vendendo link há 200 anos, porra É Qual é Tudo isso Pô, resenhazinha Esquece É Vendendo link, porra Vendo link há 200 anos, mano Trabalho com o link Desde 2013 É É Uma empresa grande, mano Tatame, o caralho Você é doido É Esquimono Prancha É Surfzinho Vida boa, mano Não era ruim, não Academia Academia Faixa sem grau Ah é, a faixa ainda não tinha o grau Não tinha Mano, isso era muito grande, essa porra Era muito grande Nossa, era muito grande Isso daqui, ó É uma Tá que pariu, mano Era mesmo Cheio de jacaré Ali, ó Não tem que estar lá pra ouvir os cantos dos passarinhos Mas é uma coisa comum, né Que é que vê Toda essa parte dele aí E o era de tudo Que era no meio da cidade, né A gente tá, porra Num lugar que é altamente comercial A gente fez com a Sônia Sim Aí, ó o quarto, mano Caralho, mano O quarto era grande pra caralho, cumpadi O livro Aí, ó Tá ligado? Você nem sabe, eu acho, né Eu escrevi um livro, mano De S.O. Esse livro é best-seller Eu nem tenho livro aqui Eu não tenho mais aqui, cara Quando for pro Brasil Eu vou trazer vários, é Eu trouxe um Dei pro Caio Nossa, essa cadeira é boa Não, eu que dei pausa Muito atrasado, né É Esse quarto aí A gente deixava esse quarto aí de hóspede Porque Vindo e médio tava vindo uma galera Tá ligado? O Matan Que é meu amigo de Israel Ele ficou um mês aí Os moleque Ficaram aí também Então a gente deixava sempre Tipo assim Pra network Pra alguém Visitar Poder ficar aí Tá ligado? O Matan Ficou um mês aí Esse meu amigo de Israel Pô, botamos um modemzinho Ficou na moral, mano Estrutura máxima Aí, só foi falar Acho que é Não, conheceu lá Não, conheceu aqui Aí, quarto do Gustavo Caralho Tem saudade de Gustavo Mano Nossa Que saudade, hein Que saudade Do estúdiozinho Nossa Era bom, mano Essa cadeira aqui é meio vagabunda Comparado com essa Essas placas estão tudo lá, né Aí, ó Essa placa aí De quanto que é essa porra? Essa aqui é de 250 mil 250 mil, né Nunca pendurei, mano Isso aí, eu nunca pendurei, mano Tá jogado Nem sei se existe ainda, mano Essas placas Chama tatame Nossa, era muito bom, mano Eu não gosto, mano Eu não gosto de luz, cara Nossa, muita garrafa de bebida, mano Um monte de garrafa de uís Sobrou muita Isso aqui Um bar Nossa Aqui tem um bar E aqui tem a coleção de um whisky Era muito Era muito whisky que bebia, gente É muito, mano Não, é pra caralho Olha quanta garrafa de vodka, mano Isso fora o que tinha escuro Fora guardado, é Isso aqui, ó Aqui, ó Red, let's go to drink Isso aqui é uma evolução da própria marca Entendeu? E o que é interessante aqui no whisky É o seguinte É que a marca Jory Walker A marca Jory Walker Esse bonequinho aqui Tem uma história muito dura É muito antigo Tipo, 1800 mil, ou seja, o que Só para deixar o passamento de geração Na geração E o objetivo, né Da marca É Ela significa, na verdade, o progresso Eu disse que o bonequinho Estou na sua frente Que é O neo é Que o walkman Que tem que caminhando Tem que progredindo E eles querem ser lembrados A meta, né Desse projeto Que começou lá Tem a marca Jory Walker Que é o negócio de família Eles querem ser lembrados E nas celebrações Quando tiver alguma coisa Que progresso, né Até evoluindo Mas pode vir um whisky Para poder comemorar Aquele progresso Que ainda tem mais Então Progresso E como a gente tem muito progresso É muito whisky, pô Por isso que bebia muito Tá ligado E aí? Pô, a estrutura lá era muito boa, mano Meu setup do artelo Gigante É Saudade De fazer alguma Desse tipo Faz aqui Cresce E tal Que coisa Deixe É Se ele é pronto E eu vou ter que fazer Alguma gravação De Que exige E o Gustavo trabalha aqui O setup do Gustavo Era bravo Era importante, né Meu E aqui E aqui, ó O mais bravo Da coleção O meu livro Que também está aqui Esse livro aqui Para quem não sabe Muita gente já Esse aqui Inclusive Até com dedicatória Pra alguém E não vê Esse livro aqui É um livro que eu escrevi No ano passado Não, ano passado Não, no 2020 Eu escrevi esse livro Aqui em 2020 Em junho de 2020 Quando eu tinha voltado Lá da Tailândia E ele foi publicado Em janeiro De 2021 Então tem um ano e meio Que foi publicado Ele demorou muito Para ser publicado Porque ele foi Tudo fudido Meu dedo De esparadapo Ali que eu estava Com os dedos tudo torto Isso aí foi quando A gente voltou Da Tailândia Primeira vez Tá ligado Eu lembro Eu lembro Da época Que escreveu o livro Também Lembra? Lembra Chega pro lado E pra cá Tem o conselho editorial Tem a editora De trágica De boa parada De certinho Então Foi publicado O livro Entre a livre E aqui Alguns Nem lembrava Desse livro Levou o caudalonga Levou o caudalonga E o Daniel Levou também Do boato Essa cozinha era grande Essa cozinha era grande Essa cozinha era grande É mano Era grande Essa estrutura Era muito grande Tirava onde essa cobertura Espaço É no recreio Puxa o 9 É Raul Amaro Ninho Ferreira Número 200 Ele tinha sauna E tem uma sauna Não cozinha essa sauna Então fica aqui Pra gente poder usar E o banheiro também A gente choveu aqui também Muitos lábios aqui no verão É porque era da aula pra piscina Era bom O banheiro usava Mais uma aula A gente entrava na piscina É basicamente Isso daqui Morava Olha só agora Agora que é a parte maneira Na vizinhança Pega a visão Pra quem não é do Rio de Janeiro Se liga só nisso daí Se liga Isso aí é descida Do prédio Pega a visão Principalmente quem não é do Rio de Janeiro Se liga É Você nem mais dirigia Vamos ali agora Dá uma olhada Esse é um tomate É Claro que eu sei Vamos aqui Dá uma olhada Aqui no bairro Bota aqui pra galera Todo dia Mano Olha o bairro É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aí do lado da praia Mano Tá doido Tava horrível o dia É Tanto dia pra gravar Mano Porra Pior dia pra gravar De casaco O que eu disse É um lugar legal Quando a gente tava morando Na Quando a gente tava morando Lá na Irlanda E a gente voltou no Brasil A gente pensou Caraca Esse que tá Já tinha morado na Europa Tinha morado em Barcelona Tinha morado em Paris Tinha morado na Ucrânia Tinha morado em vários lugares Então a gente já conhecia Vários lugares Aí a gente falou assim Bom Isso é um lugar que é o clima bom O clima daqui é bom Apesar de Hoje tá frio É um frio 24 graus Carioca é Então assim Ah vamos olhar Na cidade Aí no bairro E aí Tá contando a história Depois você vê o vídeo lá Tá ligado Quer o corredor ver Aí tem um jacaré Aí nessa porra E aí Isso aí Porra Irado né mano Irado né Irado essa parada É isso Agora vamos ao que interessa Isso daqui O sistema dos redatores Tá ligado Do jeito que eu falei Pra vocês mano Não adianta me pedir Que eu não tenho como passar Mas vocês podem fazer Pra vocês É tudo de graça Não gasta nada Pra fazer isso daqui Todas as ferramentas Que tem aqui Elas são de graça Tá ligado Então Pode ficar de boa mano Pode ficar de boa Que dá pra fazer Só tem um pouquinho De força de vontade Ó o outro Porra Tipo assim Caralho Tudo isso vendendo link Porra mano Caralho link Presta atenção Pequeno gafanhoto Presta atenção Link É a área Que mais dá dinheiro Do SEO Link É o que mais dá dinheiro Dentro do SEO Tá ligado Todo mundo Precisa de link Caralho Porra O cara vai estar fazendo site Aí ele vai precisar do link Pra poder posicionar Porra Na alta concorrência É assim que funciona Os nossos clientes São clientes grandes A maioria deles Muito grandes Que investem muito Que ganham muito Então eles precisam de link Tá ligado A gente é o salvador da pátria A Smart Hat É um anjo Que apareceu Pra resolver um problema Que ninguém Tinha como resolver Que é vender link Ninguém vendia link no Brasil A gente começou a vender link Em 2017 Ninguém vendia Não existia Essa possibilidade Hoje tem pessoas que vendem Mas 6 anos atrás Não tinha ninguém Que vendia link Então Quando a Smart Hat Foi lançada Foi tipo assim Escaralhou Porque Ninguém vendia E todo mundo queria E a gente Enfim Escaralhamos Tá ligado E link é uma parada Que mais vende O link é uma parada Que mais vende O que mais vende Lembra O que que tem Tá bom Aí sabe o que acontece É A área mais lucrativa Da SEO É Venda de link Link building É a área mais lucrativa É onde tem os serviços Mais caros Tá ligado Os serviços mais caros É tudo Tudo link building Beleza Eu comecei A me especializar Em link building Muito, 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 muito Tempo Tipo 2013 Eu fazia SEO Mas aí 2013 2014 Comecei a pegar firme Com link building E me especializei Em domínios inspirados PBN Esses parados Beleza Então esse aqui É o sistema Aqui o que vai acontecer Que é o seguinte É Presta bem atenção Aí pra 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 vocês entenderem Aqui Esse aqui é o Trello Tá ligado Vocês conhecem o Trello Esse aqui é o Trello Aqui no Trello Isso aqui tudo tem Uma automação Aqui Beleza Tem uma automação Aqui Feita No Zapper Ok É Tá ruim Aqui no No Zapper Beleza Então o que que acontece O Zapper É uma ferramenta Que conecta Uma com a outra Tipo Tu tem um problema Você tem Tipo assim Se você publicar No Trello Ele vai sair Lá no No Google Docs Sei lá Ele conecta Uma ferramenta Com a outra Tem mais de 5 mil Apps aqui Que ele conecta Tá ligado Então a gente Usou essa daqui Pra poder fazer isso Que foi o que Esse processo aqui Eu vim aqui Divulgação da vaga Presta atenção Aqui eu tenho O formulário Eu tenho o formulário Pra vaga de redator Beleza Tem o formulário Esse aqui é o formulário Estamos abrindo Três vagas Para pessoas sem experiência Que tenham disponibilidade imediata Somos uma empresa brasileira Especializada em internet marketing Parará Os treinamentos Que você receberá Que a gente dá treinamento Como eu falei né É um trabalho Que permite ter flexibilidade Isso aqui é o que tu precisa Tá O nome O cara bota a cidade Bota o perfil no LinkedIn Bota o Instagram Bota o Facebook Porque aqui a gente vê Se o cara é esquerdista Se for esquerdista Não contrata esquerdista Aí Endereço de e-mail Telefone O horário que ele tem Disponível pra trabalhar A experiência que ele tem Como redator E escolhe um tema Pra fazer um teste Aí ele vem aqui Ele escreve esse texto Aqui de 500 palavras É Como teste Entendeu Ele escreve aqui A gente dá aqui os temas E dá o teste Ele vai fazer E vai enviar Quando ele envia aqui Quando ele envia O que acontece É que Ele Automaticamente É criado Um quadro no Trello Através da automação Que eu mostrei aqui Pra vocês Do Zap O Zap O Trello Conecta com O Google Docs Então quando o cara Envia Ele cria um aqui E ele chega aqui Assim ó Redatores do projeto Desejo me tornar Aí ele vem assim ó O nome A cidade O e-mail O telefone O horário disponível Tem tudo aqui E o mais importante Que tem aqui Que é O texto Que essa pessoa escreveu Com esse texto aqui O que que acontece Eu já consigo filtrar Pra saber se Se é bom ou ruim Ó por exemplo Esse daqui tá uma merda Esse daqui tá uma merda Tá O formato Não é A escrita Gramatical O formato Tá horrível Tá muito longe Tá muito longe Dos padrões Assim As pontuações Tão ruins Tá horrível Então o que que a gente faz Esse aqui tá ruim Eu vou pegar esse aqui Vou jogar no limbo E vou pro outro Tá ligado Esse daqui ó Eu olho O Lucas Rocha Vamos ver Tá Já tá melhor Já tá melhor Tá melhor Tá vendo A estrutura A estrutura Esse aqui tá legal Esse aqui tá bom Fala agora Tá legal Botou um call to action Separou o texto melhor Botou assim Ficou Bem legal Bem organizado Aí esse aqui tem potencial O que que faz com ele Pega ele Joga ele pra cá Pro projeto selecionado E aqui vem outra Tatiel Tatiel O N Vamos ver o texto dela E aqui a gente analisa o texto Ó Horrível Fora Zero noção Tá ruim Pô Tá fora A estrutura tá ruim Aí esse aqui Limbo Limbo Aí esse aqui ó Vamos ver Tá entendendo Como é que faz a análise Ó Horrível Tá fora também Só texto Jogado Texto Sem espaço Sem nada Tá ruim também Aí ó Vai pegar aqui E vai pra lá Não Aí esse daqui ó Pega esse daqui ó Que que acontece Olha só Horrível também ó Tá tudo ruim Não tem nada Mano Também tá ruim A gente vai pegando eles E vai fazendo isso daqui ó E vai Também tá ruim ó Pílula emagrece Nossa Horrível Tudo junto Texto corrido Sem a pontuação Então essas pessoas aqui São pessoas que são muito ruins de texto Tá ligado Ela não tem jeito mano Não vai conseguir escrever um texto bom Tá ruim também ó Não tem separação de nada Não tem tópico Não tem nada mano Vai tudo pro limbo ó Tudo pro limbo É essa análise que vai fazendo ó Beleza Ó Esse aqui já tá Ok Nove dicas preciosas Tá legal Se você é pai Tá nessa situação Cria um ambiente propício Use uma bolsa de dormir Esse aqui tá legal Tá bem formatadinho Tá separado Ok Aí esse daqui Ele tem condições de Vir aqui pro projeto selecionado O que acontece aqui Quando ele vai pro projeto selecionado Ele Ele vai passar pra um outro filtro Que vai mover ele pra ambientação Quando manda ele pra ambientação Aqui Quando eu mando ele pra ambientação Ele vem pra esse outro trelo Ele vem pra esse daqui ó Ambientação Aqui na ambientação Isso é um sistema que a gente não usa mais Já usou né Aqui na ambientação ó Tem o primeiro passo Aqui ó Você passou pelo treinamento Tanto pelo processo seletivo Parará Estudos de conteúdo Parará Aí tem aqui a cultura da empresa O que que o cara tem que fazer Aí aqui tem a ambientação Aqui tem um vídeo Que eu botei um vídeo Explicando qual que é o trabalho que ele vai ter que fazer Entendeu? Esse aqui é o trabalho Aqui tem um vídeo todo falando né De como é que faz De mostrando exemplo De como que ele vai fazer o trabalho Tá ligado? Aqui tem toda essa explicação Aí aqui tem O Google Drive Pra ele subir os arquivos Aqui tem o documento de TCR Que é um documento de treinamento De conteúdo pra redatores Caso ele Caso não né Ele precisa Aqui ó Bem-vindo ao TCR Treinamento de conteúdo pra redatores O que que é Como é que surgiu A introdução Por que que é importante O estilo de escrita Sobre o autor Escrevendo o conteúdo Aqui tem todas as informações Que ele precisa Pra escrever o conteúdo Tá ligado? É o manual Aqui tem o treinamento em vídeo Que quando o cara precisava Ele solicitar o treinamento em vídeo A gente enviava o treinamento em vídeo Pra ele Como fazer o conteúdo Tá ligado? Pra ele poder escrever Aqui tem as informações de pagamento Como é que funciona Como é que paga E aqui ele tem o formulário de inscrição Que ele dá a entrada na empresa Quando ele cadastra aqui Aí ele tá se inscrevendo Na base de redatores Tudo isso automático E aí ele tem pronto aqui ó E se ele tiver um problema no financeiro Com quem ele fala Se ele tiver um problema com o redator Com quem que ele fala E se ele tiver um problema Com o superintendente Com quem que ele fala Esse daqui é o sistema Tá ligado? Então qual que é o trabalho? Pegar as vagas lá Pegar os anúncios E jogar ele dentro dos grupos do Facebook E pronto! O resto Essa automação aqui Ela Isso aqui acontece tudo automático O cara Ele vai escrever o texto Você vai analisar Vai mover ele Quando mover ele já vai cair pra cá Ele já vai ver Como que ele vai receber Como que ele vai trabalhar Como que ele vai Tudo Todas as informações Tá ligado? E também as informações Também mais importantes Que é o TCR Que é o treinamento Que aí tem todas as diretrizes De como que ele vai fazer Tá ligado? Tudo que ele precisa fazer Aqui dentro do texto Então esse modelo Que é o modelo que capta Agora A gente não tem feito isso Porque A gente colocou A A gente colocou aqui ó Trabalhe comigo Colocou aqui dentro do site Que já tem tráfego Então por ter o tráfego A galera já entra E preenche a aplicação Só pra vocês verem aqui Olha aqui Olha quantos Quantos redatores tem aqui 100 Tem 100 cadastros Tem 100 cadastros aqui Tá ligado? É bastante Então Isso só funciona Desse jeito Pegando um monte Pegando um monte Pega um monte Olha aqui cara Olha quantos que tem aqui Quantos que funcionam A maioria A maioria é reprovada A maioria é ruim Se tu fizer de um em um Tu vai demorar Uma vida Pra conseguir montar Um grupo de redatores Que seja Ok Tá ligado? Não dá pra Não dá pra pegar um Esperar o cara dois dias Pra fazer um texto Pra te entregar Não funciona mano O bagulho tem que ser Assim Tem que ser assim Tem que pegar de lote Os que for ruim Já descarta E os que for bom Já vem pra cá Por exemplo Olha só Vamos ver esse daqui O texto desse aqui O texto desse aqui Provavelmente tá melhor Porque ele foi aprovado Aí ó Já tá legalzinho Tudo com os tópicos A introdução Os tópicos São textos que tem jeito Tá ligado? São textos que É depois a gente dá O treinamento São coisas que tem jeito Entendeu? Que dá pra Que dá pra resolver Tá ligado? Depois a gente dá O treinamento Depois dessa coisa aí A gente ainda dá O treinamento pra ele Pra pessoa Redator Entendeu? Aí o redator Quando entra aqui O cara passa por todo Esse processo Um processo extremamente Profissional De uma empresa De uma empresa né E aí mano O bagulho funciona Tá ligado? Aí o redator Não vai escrever texto Com aí O redator Não vai Porra Ser mongoloide Não vai atrasar Não vai fazer nada Mano Tu tem uma estrutura Que tu tá dando pra ele Tá ligado? Hã? Não vai escaralhar Isso aqui o cara Passou por um processo Longo Só que ele passou Pelo processo Longo Automatizado Tá ligado? Então Essa que é a grande Vantagem do negócio Deu pra entender Como é que é o processo? Você conseguiu entender? A ferramenta Pra fazer isso daqui É o Trello E o Zap Só essas duas E o Google Docs Porque aqui você consegue Conectar o Trello No Zap No Google Docs Então quando o cara Enviar o formulário Ele já manda pro Trello Entendeu? Ele já faz tudo por aqui E não gasta nada Eu gastei nada Pra fazer isso aqui Fui eu que fiz isso daqui Não gastei nada Tudo de graça Essa ferramenta aqui De graça O Trello de graça O Google de graça Tudo de graça E funciona pra caralho Entendeu? Nesse formato Conseguiram entender? Só o tempo E a cabeça Pra poder pensar isso tudo Pô, não acredito Que agora no final A câmera vai ficar De sacanagem A câmera não tá aguentando Sete horas e poucos De live A maior da história E quais grupos Você coloca? Mano, grupo Da cidade Não é grupo de redator Grupo De emprego De emprego Emprego Rio de Janeiro Emprego não sei o que Emprego Mano, é 100 num dia Se tu postar isso ali Pode sair correndo Vai vir 100, irmão Vai vir 100, tá ligado? Vai vir 100, mano Vai vir 100 Sem brincadeira Vai vir 100 E daí você vai analisar E aí você vai analisar os textos Que eles já fizeram de graça E aí você vai ver Se o cara é bom ou ruim O cara que for bom Opa, isso aqui é legal Tá com o mínimo O que que eu vou fazer? Vai passar ele pra próxima etapa Dar um treinamento pra ele E pronto Tá resolvido o problema Tá ligado? Tu tem um redator Que vai produzir pra tu Sem dor de cabeça Então Esse é o processo que faz, mano Aí acabou resolvido O problema todo de De Resolvido o problema todo de Pô, será que a câmera agora É na hora do amei, cupaz? Ela vai ficar de sacanagem? Não vai, não Caramba, agora foi Ué, tá ligado? Ligou, 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 ligou Ligou, ligou Pô, não vai, né Aí, aí, né, Gustavo Aí é aquele problema, né Será que eu falo? Será? Será não Não tem outro pra ser É, caraca Não acredito, hein Como aí? Não Será que chorou? Chorou Chorou Vai ter que trocar o cabo Quer trocar em não, Gustavo É Então é isso Ficou alguma dúvida Em relação a todo esse processo? Depois, sete horas de live, né Vi que a galera tá chegando aí Fez algumas perguntas Que a gente já respondeu, mano Porra, a gente já respondeu Basicamente tudo Qual a média que eles cobram Por texto E quanto deve interagir? Ah, depende, né Depende muito É Depende muito Vou mandar um site review de câmera Não é, mano É porque não tá dando vazão, tá ligado? Tá ligado na tomada Mas não tá dando vazão É Qual a média que cobra por texto? Cara Tá aí Tem que negociar, mano Tem que negociar, entendeu? Cada um trabalha de um jeito A gente Tem condições de exigir determinadas coisas Porque a gente oferece condições, né Depende muito da Depende, mano De qual Que que você vai conseguir oferecer, né Mas Na faixa de 40 reais 30 reais A gente não paga por texto, não É de boa É, não Não tá indo, não, mano A gente paga por mês Não é por texto Tá indo, não Acho que deu algum ruim, mano Tá ligado, câmera? Tá Desliga, liga Pra gente ver se vai Às vezes é bug, é Pô, na hora do amém, rapaziada Eu não acredito, mano Aí Show de bola Vocês estão de parabéns Em sete horas de live, hein Porra, meu amigo Domingão Domingão, mano Dia do churrasco Pô, na hora do amém A câmera não Não pode, pô Tá ligado É, mas Não tá aparecendo, não Fláflu Hoje é Fláflu, né Não tô ligado, não Eu acho Eu acho, né É que também É rapaceiro É, meu Flávio Fluminense Pô É, o bagulho aqui Não tá Tá entendendo legal, não Aê, moleque Nada vai nos parar, irmão Tá maluco Então é isso Depois vamos dizer que é só Às sete horas A galera ficou até o final Ó Parabéns pra vocês, mano Bom A live foi Irada Foi um pouco Diferente do que eu imaginei Eu achei que a gente conseguiria Fazer os conteúdos todos Com o Shack GPT Na real Eu achei que a única coisa Que ele fosse fazer Seria os conteúdos E não deu, mano Cara O planejamento a gente já sabia Que não ia O planejamento a gente já sabia Mas, assim Ficou comprovado aí Depois de sete horas E pouco Que Realmente Shack GPT Não funciona, mano Não tem como Não tem como Hã? Ele serve pra fazer O conteúdo da home É, serve pra fazer Coisa básica O conteúdo da home O sobre Fazer uma parada assim Mas o conteúdo grosso mesmo Não vale a pena, tá ligado Não tem jeito, mano É perder tempo É perder tempo E não vai ficar Uma parada profissional Entendeu? Parada é trabalhar Do jeito profissional Entendeu? Porque aí fica Fica melhor E em relação a preço E tal Essas coisas aí É só questão de, mano Adaptando, tá ligado Com a realidade Pronto, depois que tá pronto Posicionado, vendo Como que eu trabalho no site? Acho que dá pra tomar conta Com umas quatro Que isso? Quatro horas? Muito menos, mano Não gasta nada Depois que tá pronto Não gasta nada de tempo Gasta nada Gasta nada Gasta nada Gasta nada Se o nicho não tiver concorrência Mexe menos ainda Mas se for concorrido Vai ter que atualizar Tipo A ideia é Tipo assim É nunca parar, tá ligado? É sempre tá Colocando conteúdos Pra aumentar a distância Dos possíveis concorrentes, né? Então Muito menos quatro horas Depois de tá pronto Tu consegue manter Sei lá Vamos botar Vinte artigos por mês Gustavo? É bastante já, né? Depois de pronto, né? Só vinte A gente vai botar no vinte por mês É Quanto mais quiser Quanto mais, mais tráfego E mais vai vender E mais tráfego é Chate GPT Deu o PT Chate GPT Deu o PT Ó, a câmera flitou É porque Tá ligado na tomada, mano Mas não tá dando vazão, tá ligado? Nunca foi tão ligado Sete horas e tal, né? Ligado, né? Fiquei nem feita Sete horas e vinte, mano Acho que não foi nem feita Pra ficar ligado Eu acho que deve ter até problema Já viu o canal Em como Ele posiciona conteúdo Com o Chate GPT Tudo orgânico Eu não vi, mano Não vi Dá pra posicionar, mano A gente já posicionou também Mas não é profissional, tá ligado? A gente não fez exclusivamente Com o Chate GPT Mas o Sibutran foi todo Sim, com o E.A. Posiciona, mano Posiciona Só é ruim, tá ligado? Só é ruim Nível profissional não funciona Tá, primeira parte Com o normal É O Sibutran Vou mostrar isso aqui Pra vocês aqui O Sibutran Esse projeto aqui, ó Tem um estudo de caso dele, né? A gente tem um estudo de caso Dele Que foi Que a gente fez na A gente fez Esse A gente fez esse projeto Aqui na comunidade Na real O Sibutran, né? Ué A gente fez esse projeto Na comunidade E a gente Eu fiz um estudo de caso Eu publiquei lá no blog Um estudo de caso Esse site chegou na primeira página Em um mês, eu acho Um mês e meio Tem gravado E ele Foi feito 100% com Jasper 100% com Jasper Ele foi Só Jasper Nele É Ele tá posicionado Ele tá na primeira página Tem tráfego ele, tá ligado? Aí Indecção A página Aí, ó Foi quarta, né? Quarta Então Indecção Aí Ele tá em terceiro agora Mas ele tava em primeiro É, não tá funcionando A câmera, né? É Ele tava em primeiro Ele tava em primeiro agora Tá em terceiro Mas a gente tá largando Mas Uma notícia Subtraminha confiável Ele pegou a primeira página Pra palavra de compra, mano Pegou a primeira página? Pegou a primeira página E assim Esse projeto aqui Tá largado A gente nem fez nada Mas o Subtraminha confiável Largado não O pai e mãe é ausente É, o pai e mãe é ausente Mas ele tá aqui, ó Pra palavra de compra Esse aqui é muito bom Porque esse aqui dá dinheiro Que é o cara que já quer comprar Tá ligado? Muito bom Então tem Your money or life Tem que ficar ligado Que daqui a pouco É Bota o link lá Pra poder vender Tá ligado? É Então Muito bom, mano É confiável, né? É confiável Chegou na primeira página A gente fez isso aqui 100% com o Jasper A gente fez 100% com o Jasper Com inteligência artificial E o site pegou a primeira página Tem palavra comercial Na primeira página Funciona, mano Eu não tô falando que não funciona Porém Não, é profissional, mano Não serve É ruim É fraco, tá ligado? É ruim É ruim É ruim Se esse conteúdo tivesse feito na mão Estaria muito melhor, entendeu? Estaria muito melhor Porque Fica muito bom Fica muito melhor E como vocês já viram, mano A gente tem estrutura A gente tem, cara Uma empresa Uma empresa grande, cara Que tem organização Não dá pra fazer o bagulho meia boca Tá ligado? A gente atende cliente internacional Bagulho outro nível Não dá pra fazer meia boca Não dá pra fazer Ó, estou usando pra vender como afiliado Outmarch, depois dobro Enquanto sempre está Consegui posicionar Porque já vende Quantas vezes eu tô fazendo com esse site Esse site é novo, mano Eu não Ele tá com os links aqui, Gustavo? Tá, né? Link do quê? Link de merda? É Esse conteúdo aqui mesmo Ele vai ser ruim de converter, mano Esse aqui, ó Como foi o quê? Ah, esse Feito tudo no Jasper? Sim Foi tudo no Jasper Esse aqui é 100% Jasper Sim Tudo, 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 tudo E a X-Lor e Y ainda Tem, tem algum Tem algum, né? Esse aí que foi 100% A gente não... É, é a prova Todo o que a gente fez 100% Com inteligência artificial Posicionou, chegou na primeira parada Sim, posiciona Mas funciona Só é ruim, cara Só que imagina Para e pensa Se com a inteligência artificial Deu esse resultado Imagina a feita por um humano É, aí a conversão É ruim Esse site tá aqui Ele tá nessa posição Porque a gente foi meio que largado Se tivesse botado com o redator Teria mais palavras O conteúdo seria melhor Esse conteúdo não estaria em nono Se tivesse feito com o redator Teria melhor Outras palavras teriam indexado Tá ligado Tomaria outro rumo, cara Porque Ele realmente não é a melhor opção Tá ligado É um quebra galho Eu acho muito bom Para botar em palavras Informacionais Mas as comerciais Não tem como, cara As comerciais Vai afetar a conversão Vai afetar muito a conversão Se fizer Dessa maneira, entendeu? Com o conteúdo desse jeito Fechou, então? Toda hora tá dando problema Aqui na câmera É, a câmera A câmera Chorou, mano Deixou a gente na mão Não pode nem Ficar puto com ela, né, mano? Não, ok Segurou a onda Pra caralho Nossa Chegou na primeira mesmo Sete horas e meia, mano Tá na primeira página, cara E Battery Exaustos É, galera Esse adeus Vai ter que ser Um adeus seco Que ela já Porra, a câmera Já não aguenta mais, mano A câmera Não aguenta mais, mano A câmera já tá Regando aqui já Ó Pra vocês não ficarem De bobeira Que tem sem cabeça Aqui, mano Ó, vem Seguir Instagram Entendeu? Seguir no Instagram Custa nada, mano Só entrar aí no Instagram Vou botar aqui o link aqui Pra você não falar Que porra Não tem desculpa, mano Beleza Tá no chat aí E também Vou botar aqui de novo Aqui, ó O link da escolinha Começa na semana que vem, tá? Cadê o link da escolinha? Calma aí Botou o link da escolinha aqui Começa na semana que vem Quero ver todo mundo lá, hein? Vai ter um grupo no Facebook Vai ser irado o grupo Vai trocar outras ideias lá E aproveita que agora Vai 47 reais, mano E vai ficar 47 reais Quem assinar agora, né? Porque depois vai aumentar Pra 147 Eu tô falando Porque eu Eu tô dando papo mesmo E sabe o que eu faço, né? Deixa Deixa A galera começar a ter resultado Não tem nada ainda Vai ser lançado na semana que vem Não tem área de membros ainda Com muito conteúdo Assim que botar Pegar uns depoimentos Irmão, esquece Vai ser 147 por mês Vai ser Essa live, inclusive, vai estar lá Vai ter outros conteúdos lá Que a gente vai preparar Então aproveita agora Pra tu garantir pro 47 Ficar pagando 47 Senão vai ter que pagar 147 Tô logo dando papo Logo Fechou então, galera Fechou então, galera? Tamo junto, hein? Até a próxima E pô Salve aí pros guerreiros Só pra gente fechar aqui bonito Quem foi que tá aqui Desde 10 horas da manhã, irmão? Caralho 7 horas e meia de live Só pra eu saber aqui Quem que tá aqui? Ó Poli Caralho 7 horas e meia Tá desde cedo, cara Toroque Pô Paiva Vanderson João Paulo Cristiano André Lucas Uiri Caralho, meu irmão Rafael Jean Dex Mário Jackson Rafael Diceu Nextin Mestre Yami Mauro Douglas Caralho, meu irmão E pós-festa E pós-festa aí Virada ainda de festa Só os guerreiros Desde as 10 horas Tamo junto, galera Pô, tiraram onda demais, hein Porra, nessa daí Vocês tiraram onda demais, hein Bom Agora Tem que ir Que já são 3 e meia da manhã, né, irmão? 3 e meia da matina Tamo junto, galera